Nome do livro A Torre Negra, volume 6, Canção de Susana. Autor Stephen King. Descrição de capa. Fundo preto, na parte inferior, desenho do rosto de uma mulher que grita. Ela tem a pele e os olhos na cor branca, em torno de cada olho uma mancha preta. Essa mulher tem o cabelo preto, com apenas alguns fios de cabelo encaracolados, saindo de sua cabeça na cor laranja. No canto superior direito, A Torre Negra, volume 6, em amarelo. Na parte superior, ao centro, Stephen King, em prata e alto relevo. Logo abaixo à direita, Canção de Susana, em laranja. No canto inferior direito, o logo da editora Suma de Letras. Leitura de orelha. Para dar à luz seu chapinha, o demônio-mãe Mia apossou-se do corpo de Susana Dean e usou o poder do treze preto para se transportar à Nova York do verão de 1999. A cidade é estranha à Susana e aterrorizante para a filha de ninguém que compartilha seu corpo e sua mente. Para salvar a torre, é preciso não apenas resgatar Susana, mas também defender o terreno baldio que Calvin Tower possuía antes de perdê-lo para a Sombra Corporation. Recorrendo à ajuda de mensageiros Manis, o que sobra do catete sobe para a gruta do portal e descobre que a magia tem sua própria lógica. Cabe ao garoto, ao trapalhão e ao padre decadente encontrar Susana, Mia, que lutando uma com a outra e enfrentando um ambiente hostil, entram em Todash e chegam ao castelo de Escórdia, na fronteira do fim do mundo. Nesse lugar abandonado, Mia revela suas origens, seu objetivo e o desejo febril de ser mãe de qualquer criatura que as duas conseguirem pôr no mundo. Enquanto isso, Eddie e Roland caem no Maine Ocidental, no verão de 1977, num mundo que deveria ser idílico, mas não é. Por um lado, é real, e as balas estão voando. Por outro, é habitado pelo autor de um livro chamado Salém, um escritor que se mostra tão espantado quanto eles com o encontro. São esses os vetores básicos de uma história rica em complexidade e conflito. Seus dois ápices, um na entrada de um mortífero restaurante popular e o outro ligado às páginas do diário de um escritor, deixarão o leitor sem fôlego e o conduzirão para o último volume da saga, que, caro leitor e ouvinte, para sua sorte, se seguirá em breve. Stephen King é autor de dezenas de romances e contos traduzidos em mais de 40 países. Em 2003, recebeu a medalha da National Book Foundation pela valiosa contribuição à literatura americana. Muitas de suas obras foram adaptadas para o cinema, incluindo os contos Rita Hayward e A Redenção de Shawshank, Um Sonho de Liberdade, O Corpo, Conta Comigo, e A Espera de um Milagre, filme homônimo. O autor vive em Bangor, no estado norte-americano do Maine, com sua mulher, a romancista Tabitha King. Leitura de contracapa Uma mistura hipnótica de suspense e sentimentalismo. Uma história agitada e cheia de demônios, monstros, escapadas incríveis e portais mágicos. The New York Times Book Review Um autêntico contador de histórias. The Washington Post Temos a impressão de que essa história colossal significa muito para King, E ele a conta porque precisa contá-la. Ele está dando o melhor de si em A Torre Negra. San Francisco Chronicle Uma negra ativista dos direitos civis, paraplégica e esquizofrênica, Se torna pistoleira e seu corpo é sequestrado por um demônio grávido de um mundo paralelo. Tudo isso mantém uma história de sete volumes extremamente envolvente, Enquanto se dirige para uma conclusão catastrófica. A sexta parte dessa obra-prima tem o final mais eletrizante da carreira de Stephen King, Publishers Weekly. O penúltimo de sete volumes dessa obra imensa de Stephen King, A Canção de Susana, É muito mais do que uma eletrizante história de vigoroso suspense. Também é uma revelação e uma chave fascinante Para o desenrolar do mistério da Torre Negra. Para Tabby, que soube quando estava pronto. Vai então, há outros mundos além desses. John Jake Chambers Sou uma moça de aflição constante. Vi problemas todos os meus dias. De uma ponta a outra do mundo por onde estou destinada a vagar. Não tenho amigos que me mostrem o caminho. Folclore Justo é qualquer coisa que Deus queira fazer. Leif Anger Peace Like a River Pasta 1 Reprodução 19 99 Primeira estrofe Feixe-moto 1 Quanto tempo a magia vai durar? A princípio, ninguém respondeu à pergunta de Roland. E por isso ele tornou a perguntar. Desta vez, olhando ao outro lado da sala da reitoria, Para onde Henshik, do povo Manny, Estava sentado com o Cantab, Que desposara uma das numerosas netas de Henshik. Os dois homens estavam de mãos dadas à maneira Manny. O homem mais velho perder uma neta naquele dia, Mas, se ele lamentava, a emoção não transparecia no rosto duro, sereno. Sentado perto de Roland, sem segurar a mão de ninguém, Silencioso e terrivelmente branco, Estava Eddie Dean. A seu lado, no chão, de pernas cruzadas, estava Jake Chambers. Puseram oi no colo, Uma coisa que Roland nunca vira antes E não teria imaginado que o trapalhão aceitasse. Tanto Eddie quanto Jake estavam salpicados de sangue. O da camisa de Jake pertencia a seu amigo, Benny Sleitman. O de Eddie pertencia a Margaret Eisenhardt, Ex-Margaret do Caminho Vermelho, A neta perdida do velho patriarca. Eddie e Jake pareciam tão cansados quanto Roland, Que tinha certeza absoluta De que não haveria descanso para eles naquela noite. Distante, vindo da cidadezinha, Chegava o barulho de fogos, cantos e comemoração. Ali, no entanto, não havia comemoração. Benny e Margaret estavam mortos e Susana se fora. — Handshake, me diga, eu imploro. Quanto tempo a magia vai durar? O velho homem alisava a barba com o ar distraído. — Pistoleiro, Roland, não sei dizer. A magia da porta que há naquela gruta está além do meu poder. Como tu deves saber. — Me dê a sua opinião. Com base no que você realmente sabe. Eddie ergueu as mãos. Estavam sujas. Tinham sangue sob as unhas e tremiam. — Diga, Handshake. Disse ele, falando num tom humilde, confuso, que Roland jamais ouvira. — Diga, eu imploro. Rosalita, pau para toda obra de Perry Callahan, entrou com uma bandeja, sobre a qual havia xícaras e uma garrafa térmica de café fumegante. Finalmente encontrar a tempo para tirar a camisa e a calça jeans empoeiradas, cheias de manchas de sangue, e por um vestido surrado. Mas o choque continuava em seus olhos. Eles espreitavam do seu rosto como pequenos animais espiando das tocas. Ela serviu o café e passou as xícaras sem falar. Não tinha, sem dúvida, se livrado de todo o sangue. Roland viu ao pegar uma das xícaras. Havia uma mancha nas costas de sua mão direita. Sangue de Margaret ou Benny? Ele não sabia. Nem se importava muito. Os lobos tinham sido derrotados. Se voltariam ou não algum dia à Calabrine Sturgis, era um problema do K. O deles era Susana Dean, que tinha desaparecido logo a seguir, levando o treze preto. — Você pergunta sobre o Kaven? — disse Renschick. — E é, pai — Roland concordou. — A persistência da magia. Padre Callahan pegou a xícara de café com um balanço de cabeça e um sorriso distraído, mas nenhuma palavra de agradecimento. Tinha falado pouco desde que saíram da gruta. Em seu colo havia um livro chamado Salém, escrito por um homem de quem nunca o vira falar. Supostamente era uma obra de ficção, mas ele, Donald Callahan, estava na história. Tinha morado na cidade onde era narrada. Tinha tomado parte nos eventos que narrava. Havia procurado na quarta capa e na orelha a foto do autor, estranhamente certo de que veria uma versão de sua própria face a encará-lo, muito provavelmente com a aparência que tinha em 1975, quando aqueles eventos ocorreram. Mas não havia foto, só uma nota sobre o autor, que dizia muito pouco. Morava no estado do Maine. Era casado. Já escreveram um livro antes, muito bem recebido pela crítica, se a pessoa desse crédito às citações da capa. — Quanto maior a magia, mais tempo ela persiste — disse Cantab, olhando para Henshik com ar interrogador. — E é — disse Henshik. — Magia e fascínio. As duas coisas são uma coisa só. E se desdobram juntos. — Ele fez uma pausa. — Vem do passado, vocês sabem. — Esta porta se abriu para muitos lugares e, muitas vezes, no mundo de onde vêm, meus amigos — disse Roland. — Eu a abriria de novo, mas para voltar aos dois últimos lugares. — Aos dois últimos. — Isto pode ser feito? Esperaram enquanto Henshik e Cantab refletiam. Os manis eram grandes viajantes. Se alguém sabia, se alguém podia responder ao que Roland queria saber, ao que todos queriam saber, seriam eles dois. Cantab se inclinou respeitosamente para o velho, o jean de Cala Caminho Vermelho. Coxichou. Depois de ouvir com um ar impassível, Henshik virou a cabeça de Cantab com a mão torta e velha e também cochichou. Eddie mudou de posição e Roland sentiu que ele estava à beira de perder o controle, talvez de começar a gritar. Pôs a mão no ombro do amigo e Eddie se acalmou, ao menos por algum tempo. A consulta em Coxicho continuou, talvez, por uns cinco minutos, enquanto os outros esperavam. Roland achava difícil suportar os distantes sons de comemoração. Só Deus sabia o efeito disto em Eddie. Por fim, Henshik deu tapinhas no rosto de Cantab e se virou para Roland. — Achamos que pode ser feito — disse ele. — Obrigado, Deus — Eddie murmurou, e então mais alto. — Obrigado, Deus. Vamos subir. Logo nos encontraremos na estrada do leste. Os dois barbudos estavam sacudindo as cabeças. Henshik com uma espécie de severidade e pesar. Cantab com um olhar que era quase horror. — Não subiremos para a gruta das vozes na escuridão — disse Henshik. — Temos de subir — Eddie explodiu. — Vocês não entendem. Não é apenas uma questão de quanto tempo a magia vai durar ou não. É uma questão de tempo do outro lado. Lá ele anda mais rápido. E depois que passar, acabou. — Cristo, Susana pode estar tendo aquele bebê agora mesmo. E se for uma espécie de canibal... — Olhe para mim, meu jovem — disse Henshik. — E preste atenção. Daqui a pouco não haverá mais luz alguma. Era verdade. Nunca na experiência de Roland um dia escorrera tão depressa por entre seus dedos. A batalha com os lobos fora de manhã cedo. Depois tiveram na estrada a comemoração pela vitória e o momento de chorar as perdas, que tinham sido impressionantemente pequenas no final das contas. Então veio a percepção de que Susana sumira a jornada até a gruta, as descobertas ali. Quando voltaram ao campo de batalha na estrada do leste, já passava do meio-dia. A maioria dos habitantes da cidade tinha ido embora, levando para casa em triunfo os filhos salvos. Com bastante boa vontade, Henshik concordaram em manter aquela palestra. Mas, quando voltaram à reitoria, o sol já estava no lado errado do céu. — Afinal, vamos descansar uma noite — Roland pensou. E não sabia se ficava contente ou desapontado. O sono lhe seria útil. Disso ele sabia. — Ouço e escuto — disse Ed. E Roland, mantendo a mão no ombro do amigo, podia sentir o seu tremor. — Mesmo que estivéssemos dispostos a ir, não poderíamos persuadir um número suficiente de pessoas a nos acompanhar — disse Henshik. — Você é o Jim. — E é. Você está dizendo. E acho mesmo que sou. — Embora isto não seja consenso, você sabe. Na maioria das coisas, eles me seguem. Sabem que o débito que têm para com o catete de vocês vale bem mais que um dia de trabalho, e estão ansiosos para mostrar gratidão. Mas não subiriam aquele caminho para entrar naquele lugar assombrado após o escurecer. Henshik estava balançando devagar a cabeça e com grande certeza. — Não, isso eles não fariam. — Escute, jovem, eu e Cantab chegaremos a caminho vermelho, Kraten, ainda antes do escurecer. Ali reuniremos nosso melhor pessoal no Tempa, que é para nós o que o salão da Assembleia é para o povo esquecido. Olhou rapidamente para Callahan. — Me perdoe, Perry, se o termo o ofende. Callahan balançou distraídamente a cabeça sem tirar os olhos do livro, virado e revirado em suas mãos. Estava coberto com um plástico protetor e parecia valioso como uma antiga primeira edição. O preço anotado a lápis no canto do plástico era 950 dólares. Era o segundo romance de algum jovem. Ele se perguntava o que, de fato, o tornava tão valioso. Se esbarrassem com o dono do livro, um homem chamado Calvin Tower, certamente ia fazer a pergunta, que seria apenas a primeira de uma série de outras. — Explicaremos o que você quer e pediremos voluntários. — Dos sessenta e oito homens de caminho vermelho Kraten, acho que só uns quatro ou cinco não concordarão em ajudar, em unir suas forças. Será um poderoso Kef. — Não é assim que chamam? Kef? Uma partilha? — Sim, sim, disse Roland. — A partilha da água, a gente diz. — Esse número de homens não entra na boca daquela gruta, disse Jake. Nem se metade deles se sentassem nos ombros da outra metade. — Não vai ser preciso, disse Hanschick. Colocaremos os mais poderosos lá dentro, os que chamamos de mensageiros. Os outros ficarão alinhados ao longo da trilha, unidos mão a mão e ombro a ombro. E estarão lá amanhã de manhã, antes que o sol alcance o topo dos telhados. Segue e garanto o que estou dizendo. — De qualquer modo, esta noite precisamos reunir nossos ímãs e pêndulos, disse Cantab. Estava olhando para Ed com um ar de quem pede desculpas e com algum medo. O rapaz estava em terrível aflição, isso era claro. E era um pistoleiro. Um pistoleiro podia se descontrolar. E quando isso acontecia, o golpe nunca era sem alvo. — Pode ser tarde demais, disse Ed em voz baixa. Os olhos muito castanhos, agora vermelhos, escuros de cansaço, se viraram para Roland. — Amanhã pode ser tarde demais, mesmo se a magia não tiver se dissipado. — Roland abriu a boca e Ed ergueu um dedo. — Não fale no cá, Roland. Se você falar mais uma vez no cá, eu juro que minha cabeça vai explodir. Roland fechou a boca. Ed voltou a se virar para os dois barbudos com suas capas pretas de fiéis da seita Quacre. — E vocês não têm certeza se a magia vai continuar funcionando, não é? O que pode estar aberto esta noite pode estar amanhã, fechado para sempre. E nem todos os ímãs e pêndulos de criação mani conseguirão abrir. — E é, disse Henshik. — Mas sua mulher levou a bola mágica com ela. E a despeito do que você possa pensar, isso libera o mundo médio e as fronteiras de sua presença. — Eu venderia minha alma para ter a bola de volta. E nas minhas mãos, disse Ed claramente. Todos ficaram chocados, mesmo Jake. E Roland sentiu uma grande vontade de mandar que Ed retirasse o que disse. Havia forças poderosas trabalhando contra a busca da torre, forças sombrias. E o treze preto era seu mais nítido sinal. O que podia ser usado também podia ser mal usado. E as dobras do arco-íris tinham seu próprio encanto maléfico, principalmente a décima terceira. Que era, talvez, a soma de todas. Mesmo se a possuíssem, Roland lutaria para mantê-la longe das mãos de Ed e Dean. No atual estado de dor e distração de Ed, a bola o destruiria ou escravizaria em minutos. — Uma pedra não pode beber porque não tem boca — disse Rosa secamente, sobressaltando a todos. — Coloque de lado as questões de magia, Ed, e pense no caminho que vai até a gruta. Depois pense nas cinco dúzias de homens, muitos quase tão velhos quanto Renschick, um ou dois cegos como morcegos, tentando avançar após o anoitecer. — O pedregulho — disse Jake. — Lembra o pedregulho onde você tem que passar apertado e os pés ficam pendurados sobre o precipício? Ed aqueceu relutantemente. Roland viu que ele estava tentando aceitar o que não podia mudar, lutando pela sanidade. — Susana, Dean, é também um pistoneiro — disse Roland. — Talvez possa passar um tempinho cuidando de si mesma. — Acho que Susana não está no controle de nada — Ed respondeu. — E você sabe disso. O bebê, afinal, é de Mia. E é Mia quem vai estar nos controles até o bebê... o chapinha... nascer. Roland teve, então, uma intuição, e como tantas que tivera na vida, ela se mostrou verdadeira. Mia podia estar à frente quando as duas partiram, mas talvez não tenha sido capaz de continuar à frente. Callahan falou, por fim, tirando os olhos do livro que tanto chamara sua atenção. — Por que não? — Porque não é o mundo de Mia — disse Roland. — É o de Susana. — Se não conseguirem achar um meio de trabalhar juntas, podem morrer juntas. Podem morrer juntas. Podem morrer juntas. 2. Henshik e Kantabe voltaram ao caminho vermelho Manny, primeiro para reunir os anciãos, todos homens, e falar sobre a tarefa do dia, depois para lembrar o que estariam pagando. Roland foi com Rosa para a cabana dela. Ficava no alto da colina, perto de uma antiga e elegante casa de fazenda, agora quase toda em ruínas. Dentro desta casa, como inútil sentinela, se achava o que restara de Andy, o robô mensageiro e multifuncional. Rosalita tirou devagar e completamente a roupa de Roland. Quando ele ficou nu como veio ao mundo, ela se estendeu a seu lado na cama e lhe fez uma massagem com óleos especiais. Gordura de gato para as dores e um mais cremoso, levemente perfumado para as partes mais sensíveis. Fizeram amor. Gozaram juntos. O tipo de acidente físico que os tolos pensam ser o destino. Ouvindo o creptar dos fogos na rua alta de Kala e os tempestuosos gritos do Fulken, a maioria deles agora bem embriagados a julgar pelo som. — Dorma — disse ela. — Amanhã não o verei mais. Nem eu, nem Eisenhardt ou Overholzer, nem ninguém em Kala. — Você tem a visão, então? Roland perguntou. Parecia relaxado, até satisfeito. Mas mesmo durante a penetração, quando estava em pleno ardor, o remoer por Susana não deixara sua mente. Uma pessoa do catete e perdida. Só isso já era suficiente para impedir que tivesse um verdadeiro repouso ou relaxamento. — Não — disse ela. — Mas de vez em quando tenho pressentimentos. — Como qualquer outra mulher. — Especialmente quando seu homem está prestes a ir embora. — É o que eu sou para você? — Seu homem? O olhar dela foi simultaneamente tímido e firme. — Apesar do pouco tempo que está aqui, e é, gosto de pensar que sim. Acha que estou errada, Roland? Ele balançou negativamente a cabeça e de imediato. Era bom ser de novo o homem de uma mulher, mesmo que só por um curto período. Rosalita viu que ele não mentiu e suas feições relaxaram. Ela acariciou o rosto magro dele. — Foi muito bom nos encontrarmos, Roland. Não foi? — Bem encontrados em Cala. — E é, minha dama. Ela tocou os restos da mão direita dele e depois o quadril direito. — E como estão suas dores? Roland não ia mentir. — Péssimas. Rosalita abanou a cabeça, depois pegou a mão esquerda dele, a mão que ele conseguira manter longe das lagostrosidades. — E esta, hein? — Está melhor, disse ele, mas sentindo uma dor latente, emboscada, esperando uma oportunidade para vir à tona. A dor que Rosalita chamava de torção seca. — Roland! Ela exclamou. — E é? Os olhos de Rosalita o contemplavam calmamente. Ela ainda segurava sua mão esquerda, acariciava, acolhendo seus segredos. — Acabe o que tem a fazer assim que puder. — É este seu conselho? — Sim, coração. Antes que o que tem a fazer acabe com você. 3. Eddie estava sentado na varanda dos fundos da reitoria quando a meia-noite chegou. E aquilo que as pessoas mais tarde chamariam dia da batalha da estrada do leste passou à história. Depois passaria ao mito, sempre presumindo que o mundo se mantivesse inteiro pelo tempo suficiente para que isto acontecesse. Na cidade, os ruídos da comemoração tinham se tornado cada vez mais altos e febris. Até Eddie começar seriamente a temer que colocassem em chamas toda a rua alta. — E ele se importaria? — Nem um pouco. — Estamos conversados. Obrigado. Enquanto Roland, Susana, Jake, Eddie e três mulheres, que se autodenominavam irmãs de Oriza, enfrentavam os lobos, o resto da Calafolken tinha se escondido na cidade ou no arrozal junto à margem do rio. Mas daqui a dez anos, talvez não mais de cinco, estariam contando uns aos outros que num dia de outono tinham chegado aos limites da bravura, ficando ombro a ombro com os pistoleiros. Não era justo, e parte dele sabia que não era justo julgar assim os outros. Mas nunca na sua vida Eddie se sentira tão indefeso, tão perdido, tão convincentemente miserável. — Dizia a si mesmo para parar um pouco de pensar em Susana, de se perguntar onde ela poderia estar ou se a criança demônio já teria vindo à luz. Mas só se via pensando nela. Fora para Nova York? Até aí ele tinha certeza. Mas em que quando? Estariam as pessoas andando em cabriolés sob a luz de lampiões ou rodando a jato em táxis antigravitacionais dirigidos por robôs da North Central Positronics? — Será que pelo menos está viva? Se pudesse, teria repelido esse pensamento. Mas a mente sabia ser cruel. Continuava vendo Susana na sarjeta, em algum ponto da cidade do alfabeto, com uma suástica gravada na testa e uma placa pendurada no pescoço, dizendo — Saudações de seus amigos na cidade de Oxford! Atrás dele, a porta da cozinha da reitoria se abriu. — Houve o barulho suave, macio, de pés nus. Seus ouvidos agora estavam afiados, treinados como o resto de seu equipamento de matador e o estalar de unhas de patas. Jake e Oi. O garoto sentou-se ao lado de Eddie, na cadeira de balanço de Callaghan. Estava todo vestido e usava seu cinturão. Nele, o rugê que Jake tinha roubado do pai no dia em que fugira de casa. Hoje a arma havia derramado. Bem, sangue não. Ainda não. — Olho? Eddie sorriu um pouco. Mas não havia humor no sorriso. — Não consegue dormir, Jake? — Eik! Oi completou e desabou nos pés de Jake, o focinho descansando nas tábuas entre suas garras. — Não, disse Jake. — Continuo pensando em Susana. Ele fez uma pausa e depois acrescentou. — E em Benny? Eddie sabia que era natural. O garoto tinha visto o amigo explodir diante de seus olhos. Evidentemente, estaria pensando nele. Mas Eddie ainda sentia um amargo fluxo de ciúmes. Como se toda a consideração de Jake devesse ter sido guardada para a esposa de Eddie e Dean. — Aquele garoto Tavory, disse Jake. Foi culpa dele. Entrou em pânico. Saiu correndo. Quebrou o tornozelo. Se não fosse por causa dele, Benny ainda estaria vivo. E muito suavemente, teria gelado o coração do garoto em questão. Se ele tivesse ouvido isso, Eddie não tinha dúvida. Jake acrescentou. — Frank Tavory, o fudido. Eddie estendeu a mão com que pretendia consolar e tocou a cabeça do garoto. O cabelo dele estava comprido. Precisava de uma lavada. Droga. Precisava de um corte. Precisava de uma mãe para garantir que o garoto debaixo daquele cabelo o cuidasse. Mas já não havia nenhuma mãe. Não para Jake. E um pequeno milagre. Dar consolo fez Eddie se sentir melhor. Não muito, mas um pouco. — Esquece — disse ele. — O que está feito, está feito. — Ká — disse Jake amargamente. — Que é Ká? — disse Oi sem levantar o focinho. — Amém — disse Jake, agora rindo. Já se tornara perturbador em sua frieza. Jake tirou a Roger do coldre improvisado e contemplou-a. — Este revólver atravessará, porque veio do outro lado. É o que Roland disse. Os outros também devem atravessar, porque não entraremos em Todash. Se não passarem, Renchi que os esconderá na gruta e... Talvez possamos voltar para pegá-los. — Se chegarmos em Nova York — disse Eddie — haverá muitos revólveres. E nós os encontraremos. E nós os encontraremos. Não revólveres como os de Roland. Eu torço como o diabo para que possam atravessar. Não sobrou nenhum revólver como o dele em nenhum mundo. É o que eu acho. Era o que Eddie também achava. Mas ele não se preocupou em dizer isso. Da cidade veio um estrépito de fogos de artifício, depois o silêncio. A coisa estava se acalmando. Finalmente se acalmando. O dia seguinte seria indubitavelmente um dia inteiro de festa nas ruas. Uma continuação da comemoração. Só que um pouco menos embriagada e um pouco mais coerente. Roland e seu catete seriam recebidos como convidados de honra. Mas se os deuses da criação fossem bons e a porta se abrisse, eles seguiriam o caminho. Correndo atrás de Susana. Encontrando-a. Nunca deixando de correr atrás. De encontrá-la. Ela ainda está viva. Disse Jake como se lesse os pensamentos de Eddie. E ele podia fazer isso. Era forte no toque. Como pode ter certeza? Nós teríamos sentido se tivesse morrido. Pode tocá-la, Jake? Não, mas... Antes que ele pudesse acabar, um profundo ronco veio da terra. A varanda começou de repente a subir e a descer como um barco num mar agitado. Podiam ouvir as tábuas rangendo. Da cozinha veio o barulho de porcelana quebrando como dentes batendo. Oi levantou a cabeça e ganiu. Com as orelhas puxadas para trás, seu pequeno focinho de raposa tinha um ar comicamente assustado. Na sala de estar de Callahan, alguma coisa caiu e se estraçalhou. O primeiro pensamento de Eddie, ilógico, mas forte, foi que Jake tinha matado Suzy simplesmente por declará-la ainda viva. E por um momento o tremor se intensificou. O vidro de uma janela se partiu quando a moldura saiu do encaixe. Veio um rangido da escuridão. Eddie presumiu, corretamente, que era banheiro externo em ruínas, agora desabando completamente. Ele ficou de pé sem dar-se conta disso. Jake parou ao lado dele, agarrando seu pulso. Eddie havia sacado o revólver de Roland e agora os dois pareciam prontos para começar a atirar. Veio um último ronco do fundo da terra e a varanda tornou-se fixar em suas bases. Em certos pontos-chave, ao longo do feixe, as pessoas estavam acordando e olhando ao redor, atordoadas. Nas ruas de um quando de Nova York, os alarmes de alguns carros dispararam. Os jornais do dia seguinte relatariam um terremoto menor. Janelas quebradas, nenhuma morte comunicada. Só um pequeno tremor numa camada de rocha essencialmente sólida. Jake estava olhando para Eddie, olhos arregalados e sábios. A porta se abriu atrás deles e Callahan entrou na varanda. Além da fina cueca branca que chegava aos joelhos, usava um crucifixo de ouro no pescoço. — Foi um terremoto, não foi? — perguntou. — Já passei por um no norte da Califórnia, mas não vi nada disso depois que cheguei à Cala. — Foi muito mais que um terremoto — disse Eddie, apontando. A porta da tela da varanda, dando para o leste, mostrava o horizonte iluminado por uma artilharia de silenciosas explosões de luz verde. Embaixo da reitoria, a porta da cabana de Rosalita se abriu e depois bateu. Ela e Roland avançaram juntos pela colina, Rosalita num camisolão e o pistoleiro numa calça jeans, ambos descalços no orvalho. Eddie, Jake e Callahan desceram ao encontro deles. Roland olhava fixamente para os clarões de relâmpago, já diminuindo. Tudo no leste, onde a terra de trovoada esperava por eles, assim como a corte do rei rubro, e no fim do fim do mundo, a própria torre negra. Se, Eddie pensou. Se ela ainda estiver de pé. — Jake estava dizendo que, se Susana morresse, nós saberíamos — Eddie comentou com Roland —, que haveria o que você chama um seagull, um sinal. Então aconteceu isto. Apontou para o gramado do Perri, onde uma nova crista tinha se elevado, cerca de uns três metros do solo revirado, deixando à mostra as enrugadas entranhas marrons da terra. Um couro de cachorros latia na cidade, mas nenhum barulho vinha do Falken, pelo menos ainda não. Eddie supôs que um número considerável deles estava dormindo durante aquela coisa. O sonho embriagado da vitória. — Mas isso não teve nada a ver com Suzy. Teve? — Não diretamente, não. — E não foi o nosso — Jake acrescentou. — Senão o prejuízo teria sido muito pior. Não acha? Roland abanou a cabeça, mas Rose olhou para Jake com um misto de perplexidade e pavor. — Não foi o nosso o quê, garoto? Perguntou ela. — Do que está falando? — Não foi um terremoto, claro. — Não — disse Roland. — Foi um feixe-moto. Um dos feixes sustentando a torre, que sustenta tudo. Só isso. Só o feixe estalando. Mesmo na débil luminosidade dos quatro lampiões que piscavam na varanda, Eddie viu a face de Rosalita Munhoz perder a cor. Ela se benzeu. — Um feixe? — Um dos feixes? — Diga que não. Diga que não é verdade. Eddie se viu pensando num escândalo de beisebol, já bastante antigo, onde um menininho implorava. — Diga que não, Joy. — Diga que não, Joy. — Diga que não, Joy. — Não posso — Roland disse a ela. — Porque é. — Quantos desses feixes existem? Calahan perguntou. Roland olhou para Jake e abandou levemente a cabeça. — Diga sua lição, Jake de Nova York. Fale e seja verdadeiro. — Seis feixes conectando doze portais, disse Jake. — Os doze portais estão nas doze pontas da terra. Roland, Eddie e Susana começaram sua busca a partir do portal do urso e me pegaram entre lá e Lude. — Shardick, disse Eddie, observando os últimos clarões dos relâmpagos no leste. — Era esse o nome do urso. — Sim, Shardick. Jake concordou. — Portanto, estamos no feixe do urso. Todos os feixes se juntam na torre negra. E nosso feixe, do outro lado da torre... Olhou para Roland em busca de ajuda. Este, por sua vez, olhou para Eddie e Dean. Mesmo agora, ao que parecia, Roland continuava tendo de ensinar o caminho do Eld. Ou Eddie não viu o olhar ou preferiu ignorá-lo. Mas Roland não se desconcertou. — Eddie? Ele insistiu. — Estamos na trilha do urso, caminho da tartaruga. Disse Eddie, num tom distraído. — Não sei por que isso teria importância, já que o nosso caminho vai somente até a torre. Mas no outro lado é a trilha da tartaruga, caminho do urso. E ele recitou. — Veja a tartaruga de enorme dimensão. Em seu casco sustenta a terra. Seu pensamento é lento, mas sempre generoso. Sustenta a todos nós em sua mente. Neste ponto, Rosalita entrou no poema. — Em suas costas carrega a verdade. Onde o amor é casado com o dever. Ama a terra e ama o mar. Ama até uma criança como eu. — Não exatamente como ouvi no berço e ensinei aos meus amigos — disse Roland. Mas muito próximo. Pela ideia e pelas palavras. — O nome da grande tartaruga é Maturim — disse Jake, dando de ombros. — Se é que isso importa. — Você não tem meios de dizer qual dos feixes quebrou? Callahan perguntou, estudando Roland com atenção. Roland balançou negativamente a cabeça. — Só sei é que Jake tem razão. Não foi o nosso. Se fosse nada num raio de mais de cento e cinquenta quilômetros em torno de Calabrine Sturges, ficaria de pé. Ou talvez num raio de mil e quinhentos quilômetros, quem poderia dizer. Até os pássaros teriam caído em chamas do céu. — Você fala do Armageddon — disse Callahan em tom baixo, transtornado. Roland sacudiu a cabeça, mas não em desacordo. — Não conheço a palavra, Perry, mas estou falando de grande morte e grande destruição, com certeza. Nem em algum lugar. Talvez ao longo do feixe, conectando peixe e rato. E acabou de acontecer. — E está convencido de que isto é verdade? Rosa perguntou em voz baixa. Roland assentiu. — Já tinha passado uma vez por aquilo quando Jyled caiu e a civilização, como ele então a compreendia, terminou. Na época em que o deixaram solto para vagar com Cotibert, Alain e Jamie e os poucos outros de seu catete. Um dos seis feixes tinha então se rompido e quase certamente não for o primeiro. — Quantos feixes restam para sustentar a torre? Callahan perguntou. — Pela primeira vez, Eddie pareceu interessado em alguma outra coisa, além do destino da esposa perdida. Estava olhando para Roland com uma espécie de quase atenção. E por que não? Aquela, afinal, era a questão crucial. Todas as coisas servem ao feixe, diziam. E, embora a verdade essencial fosse que todas as coisas servem à torre, eram os feixes que sustentavam a torre. Se partissem... — Dóis — disse Roland. — Tem de haver pelo menos dois. O que corre pela cala, Breen Sturges e outro. Mas só Deus sabe quanto tempo vão aguentar. Mesmo sem os sapadores trabalhando neles, duvido que se mantenham por muito tempo. Temos de agir rápido. — Eddie empinaram o corpo. — Se está sugerindo que continuemos sem Suzy. Roland balançou impaciente a cabeça, como se estivesse mandando Eddie deixar de ser tolo. — Não podemos alcançar a torre sem ela. Pode até ser que precisemos do chapinha de Mia para alcançá-lo. A coisa está nas mãos do Ká e na minha terra. Havia um ditado que dizia o seguinte. O Ká não tem coração nem mente. — Com esse eu posso concordar — disse Eddie. — Podemos ter outro problema — disse Jake. Eddie franziu a testa. — Não precisamos de outro problema. — Eu sei, mas... — E se o tremor bloqueou a entrada da gruta? — Ou... Jake hesitou, depois relutantemente levantou aquilo de que estava realmente com medo. — Ou se a derrubou completamente. — Eddie estendeu a mão, segurou a camisa de Jake e enrolou o tecido na mão. — Não diga isso. — Jamais pense numa coisa dessas. — Agora ouviam vozes da cidade. O Falken estaria novamente se reunindo na Assembleia, achava Roland. Também achava que este dia, e agora esta noite, seriam lembrados por mil anos em Calabrine Sturges. Se a torre ficasse de pé, é claro. Eddie soltou a camisa de Jake e passou a mão no lugar onde a tinha agarrado para alisar as dobras. Tentou dar um sorriso que o fez parecer fraco e velho. Roland se virou para Callaghan. — Será que os manis virão mesmo amanhã? Você conhece a turma melhor que eu. Callaghan deu de ombros. — Enche que é um homem de palavra. Mas se conseguirá fazer com que os outros o sigam, depois do que aconteceu... Isso, Roland, eu não sei. — Espero que consiga. — Ah, disse Eddie sombriamente. — Realmente espero que consiga. — Quem quer entrar num jogo de mioli? Disse Roland de Gilead. Eddie olhou sem acreditar. — Vamos ficar acordados até de manhã, disse o pistoleiro. É bom arranjar um passatempo. — Então jogaram mioli e Rosalita venceu uma partida atrás da outra. Ela ia marcando os pontos num pedaço de lousa, mas sem qualquer sorriso de triunfo. Na realidade, sem qualquer expressão que Jake pudesse perceber. Pelo menos não a princípio. Ele chegou a pensar em tentar o toque através da cara impossível da rosa, mas continuava convencido de que só razões muito fortes justificavam seu uso. Empregar o toque para ver seria como vê-la tirando a roupa. Ou vê-la fazendo amor com Roland. Contudo, à medida que o jogo prosseguia e o céu nordeste começava a ficar mais luminoso, Jake achou que descobrira, afinal, o que ela estava pensando. Pois era o mesmo que ele estava pensando. Em certo nível de suas mentes, todos estariam pensando naqueles últimos dois feixes, de agora até o fim. Esperando que um deles, ou os dois, fossem estalar. Quer fosse o catete seguindo o rastro de Susana, quer fosse Rosa fazendo o jantar, ou Ben Sleitman lamentando a morte do filho no rancho de Volgan Eisenhardt, todos acabariam pensando na mesma coisa. Só sobravam dois feixes e os sapadores trabalhavam dia e noite contra, se alimentando deles, aniquilando-os. Quanto tempo faltava para que tudo terminasse? E como terminaria? Ouviriam o vasto ronco daquelas enormes e coloridas pedras de ardósia caindo? Se rasgaria o céu como frágil peça de tecido, esparramando as monstruosidades que viviam na escuridão Todash? Haveria tempo para gritar? Haveria uma vida após a morte, ou mesmo o céu e o inferno seriam eliminados pela queda da Torre Negra? Jake olhou para Roland e enviou um pensamento, o mais claramente que pôde. E um pensamento voltou, enchendo sua mente com um frio consolo. Ah, mas um pouco de consolo, mesmo servido frio, era melhor que absolutamente nenhum consolo. Se eu puder. Me olhe, disse Rosalita colocando as cartas na mesa. Ela havia feito varinhas. A sequência alta e a cara de cima era a dama da morte. Linha, Komala, venha, venha. Há um jovem com revólver, que perdeu sua querida quando ela o pegou na corrida. Resposta? Komala, venha uma. Ela o pegou na corrida. Deixou o amor, mas sozinho. Ele não terminou. Sozinho. Pasta 2 Segunda estrofe. A persistência da magia. 1 Eles não precisavam ter duvidado da colaboração do povo humano. Henschick, severo como sempre, apareceu na Assembleia da Cidade, o ponto designado para o encontro com 40 homens. Ele assegurou a Roland que aquele número seria suficiente para abrir a porta não encontrada. Se ela, é claro, ainda pudesse ser aberta. Agora que aquilo que Roland chamara de vidro escuro tinha desaparecido. Assim, sem dar nenhuma palavra de desculpas por comparecer com menos homens do que prometera, o velho continuou puxando a barba, às vezes com as duas mãos. Por que ele faz isso, Perry? O senhor sabe? Jake perguntou a Callahan enquanto as tropas de Henschick rolavam para leste numa dúzia de carros de boi. Atrás desses, puxados por uma parelha de asnos albinos com orelhas extravagantemente compridas e abrasadores olhos rosados, ia um cabriolet de duas rodas completamente coberto por uma lona branca. Para Jake parecia um grande baú de víveres sobre rodas. Henschick ia sozinho naquela engenhoca, agora puxando com ar abatido a ponta das suíças. — Acho que significa que ele está sem jeito — disse Callahan. — Não entendo porquê. Acho incrível que ele tenha conseguido reunir tanta gente depois do feixe-moto. Mesmo assim, quando o solo tremeu, Henschick deve ter percebido que alguns de seus homens ficaram com mais medo do feixe-moto que dele. E no que dizia respeito propriamente a Henschick, isto resultaria numa promessa quebrada. Não numa promessa qualquer quebrada, mas na que fizera a seu Jim. Ele perdeu prestígio. E sem mudar absolutamente o tom de voz, induzindo o garoto a uma resposta que de outra forma ele não teria dado, Callahan perguntou. — Então ela ainda está viva, sua amiga? — Sim, mas em ter — Jake começou, mas logo tampou a boca. Olhou para Callahan com ar acusador. À frente deles, no banco do cabriolet de duas rodas, Henschick olhou para o lado sobressaltado, como se eles tivessem levantado as vozes e começado a discutir. Callahan se perguntou se todos naquela maldita história tinham o toque, menos ele. — Não é uma história. Não é uma história. É a minha vida. Mas era difícil acreditar nisso, não era? Com Callahan vendo a si mesmo em caixa alta como um dos principais personagens de um livro onde a palavra ficção vinha escrita na primeira página. — Edição da Double Day & Company, 1975. Um livro sobre vampiros, sim, que todos sabem que não são reais. Só que já tinham sido reais. E em alguns mundos adjacentes ainda eram reais. — Não me trate assim — disse Jake. — Não brinque comigo assim. Não acha que estamos do mesmo lado, Perry? Certo? — Desculpe — disse Callahan. — E de novo. — Peço perdão. Jake sorriu palidamente e passou a mão em Oi, que viajava no bolso da frente do poncho. — Ela está — o garoto balançou a cabeça. — Não quero falar sobre isso agora, Perry. É melhor nem pensarmos nela. — Eu tenho a impressão — não sei se verdadeira ou não, mas é forte — de que alguma coisa está atrás dela. Se assim for, é melhor que não nos ouça. Poderíamos dar pistas. — Alguma coisa? — Jake estendeu a mão e tocou o lenço que Callahan usava no pescoço, estilo cowboy. Era vermelho. Depois encostou brevemente a mão no olho esquerdo. Por um momento Callahan não compreendeu, mas depois sim. O olho vermelho. O olho do rei. Recostou-se no banco da carroça e não falou mais nada. Atrás deles, também calados, Roland e Eddie iam a cavalo lado a lado. Ambos carregavam suas mochilas e revólveres. Jake tinha arma numa carroça que vinha a reboque. Se voltassem a calabrir em Sturges, não seria por muito tempo. Em terror era o que ele ia dizer, mas era pior que isso. Absurdamente fraco, absurdamente distante, mas ainda claro, Jake podia ouvir o grito de Susana. Só esperava que Eddie não. Assim se afastaram de uma cidade quase toda adormecida, emocionalmente esgotada após a comemoração, sem falar no tremor que a sacudira. Como o dia estava bastante frio, podiam ver o bafo de suas respirações no ar. Uma camada de gelo, fina, cobria as espigas de milho secas. Uma névoa pendia sobre o Devarteteuai, como se o próprio rio estivesse soltando seu fôlego. Roland pensou. E estamos na entrada do inverno. A cavalgada de uma hora levou-os para a região dos arroios. O único ruído era o retinir dos cabrestos, o ranger das rodas, a batida dos cascos dos cavalos, um ocasional urro sardônico de um dos asnos albinos que puxavam o cabriolet. Em segundo plano, o chamado dos pardais Rusty, voando. Rumando para o sul, talvez, se o sul ainda pudesse ser encontrado. Dez ou quinze minutos após o terreno começar a se elevar à direita deles, enchendo-se de montes, rochedos e mesetas, voltaram ao lugar onde, apenas vinte e quatro horas antes, tinham encontrado as crianças de Cala e travado sua batalha. Ali havia uma trilha que se afastava da estrada do leste e avançava mais ou menos para a noroeste. Na vala do outro lado da estrada havia uma rude trincheira de terra. O esconderijo onde Roland, seu catete e as damas dos pratos tinham esperado pelos lobos. E por falar dos lobos, onde eles estavam? Quando deixaram aquele lugar de emboscada, ele ficara forrado de corpos. Um total de sessenta ou mais criaturas em forma de homem, que tinham vindo a cavalo do oeste usando calças cinzentas, capas verdes e máscaras de lobo com dentes arreganhados. Roland desmontou e caminhou para Renschick, que estava descendo do cabriolet de duas rodas, com a rígida falta de jeito própria da idade. Roland não fez qualquer esforço para ajudá-lo. Não correspondia às expectativas de Renschick e poderia, inclusive, ofendê-lo. O pistoleiro esperou que ele desse uma última sacudida na capa escura e começou a fazer sua pergunta. Logo, no entanto, percebeu que não precisava fazê-la. Quarenta ou cinquenta metros à frente, do lado direito da estrada, surgira, do dia para a noite, um grande morrote com espigas de milho à flor da terra. Era um monte funerário, Roland percebeu, construído sem qualquer tipo de respeito. Roland não perdera tempo nem se preocupara em descobrir como o Fulcan passara a tarde anterior, antes da festa de que, sem a menor dúvida, ainda estavam se recuperando. Mas agora via a obra deles na sua frente. — Tiveram medo que os lobos pudessem voltar à vida? — ele se perguntava, sabendo que, de alguma forma, era exatamente o que temeram. E, por isso, haviam arrastado os corpos pesados, inertes, cavalos cinzentos e lobos vestidos de cinzento, para o milharal, empilhando-os da forma mais compacta possível e cobrindo-os depois com espigas de milho. Hoje converteriam aquele esquife numa pira funerária. — E se viessem os ventos seminômades? Roland achou que, de qualquer modo, iriam acender a pira, correndo o risco de um possível incêndio na terra fértil entre estrada e rio. Por que não? A estação de cultivo estava acabada naquele ano e nada era melhor que o fogo para fertilizar o solo. Pelo menos era o que dizia o pessoal mais velho. Sem dúvida, o Falken só ia realmente descansar quando aquele monte estivesse queimado. E, mesmo depois, pouca gente iria gostar de vir até aqui. — Roland, olhe — disse Ed, numa voz que oscilava entre o pesar e a raiva. — Ah, maldição! Olhe! — Por que está com raiva? — Henshik perguntou. A ele tinham se juntado Cantab e meia dúzia de anciãos do grupo a que Ed às vezes se referia como o pessoal da capa. Dois desses anciãos pareciam muito mais velhos que o próprio Henshik, e Roland pensou no que Rosalita dissera na noite anterior. Muitos quase tão velhos quanto Henshik, tentando avançar após o anoitecer. Bem, não estava escuro, mas Roland se perguntava se todos conseguiriam andar até o início da trilha que levava à gruta da porta, para não falar no resto do caminho até o topo. — Trouxeram a cadeira que roda de sua mulher até aqui — Henshik continuou — para lhe fazer honra. — E para honrar você. E a sua. Então, por que está falando com raiva? — Por que não deve estar toda arrebentada? E ela devia estar sentada nela — disse Ed ao velho. — Não acha, Henshik? — A raiva é a mais inútil das emoções — Henshik entoou — destrutiva para a mente e prejudicial ao coração. Os lábios de Ed se afinaram até virarem uma cicatriz branca embaixo do nariz, mas ele conseguiu conter uma resposta. Caminhou até a cadeira amassada de Susana — já rodaram centenas e centenas de quilômetros antes de eles a encontrarem em Topeca, mas seus dias de rodar estavam encerrados — e baixou com um ar mal-humorado os olhos para ela. Quando Callahan se aproximou, Ed chamou o PR de volta. Jake estava olhando para o lugar na estrada onde Benny fora atingido e morto. O corpo do rapaz já não estava lá, é claro, e alguém cobrira o sangue derramado com uma fresca camada de tema, mas Jake percebeu que, mesmo assim, as manchas escuras continuavam visíveis. E se lembrou do braço cortado de Benny, jazendo de palma para cima. Jake se lembrou de como o pai de seu amigo tinha caminhado em zigue-zague para fora do milharal e visto o filho caído ali. Por cerca de cinco segundos não fora capaz de emitir qualquer som. E Jake supôs que aqueles cinco segundos teriam bastado para o pai ouvir alguém comentando como as baixas tinham sido pequenas. Um rapaz morto, uma esposa de rancheiro morta, outro garoto com um tornozelo quebrado. Muito pouca coisa, sem dúvida. Mas ninguém havia feito tal comentário. E então o Slitman mais velho começara a gritar. Jake achou que jamais ia esquecer o som daquele grito. Assim como sempre veria Benny jogado ali, na terra escura e ensanguentada, com o braço arrancado. Ao lado do lugar onde Benny tinha caído, havia mais alguma coisa coberta com terra. Jake só conseguia ver um pequeno brilho de metal. Ele pôs um joelho no chão e escavou uma das bolas mortais dos lobos, chamadas Pomos de Ouro. Modelo Harry Potter, conforme o que estava escrito nelas. Na véspera, pegaram algumas, sentindo-as vibrar. Tinha um zumbido fraco, malévolo. Aquela estava morta como pedra. Jake se levantou e atirou-a no monte coberto de espigas e de lobos mortos. Um arremesso forte o bastante para fazer seu braço doer. Provavelmente o braço estaria duro no dia seguinte, mas ele não se importava. Também não dava grande importância ao baixo conceito que Henschick tinha da raiva. Eddie queria a esposa de volta. Jake queria o amigo. E embora Eddie pudesse conseguir realizar seu desejo em algum momento do futuro, Jake Chambers não iria realizar o seu. Como diamantes, a morte era para sempre. A morte era para sempre. A morte era para sempre. Ele queria continuar avançando. Queria ver pelas costas aquele trecho da estrada do leste. Também queria não ter mais de olhar para a cadeira de rodas surrada e vazia de Susana. Os manis formaram um círculo em volta do ponto onde a batalha realmente tivera lugar e a oração de Henschick, numa voz alta e rápida, feria os ouvidos de Jake. Lembrava bastante o guincho de um porco assustado. Henschick falava com alguma coisa chamada o Supremo, pedindo passagem segura para a gruta, um esforço bem sucedido, sem que ninguém perdesse a vida ou a sanidade mental. Jake considerou aquele trecho da prece de Henschick especialmente perturbador, talvez por nunca ter pensado em sanidade mental como coisa a ser pedida. O veterano também pediu ao Supremo que recarregasse a energia de seus ímãs e pêndulos. E finalmente pediu pela cavern, a persistência da magia, um termo que parecia ter poder especial para aquelas pessoas. Quando ele acabou, todos entoaram em uníssono. Supremo San, Supremo Kra, Supremo Kantá. E deixaram cair suas mãos unidas. Alguns se ajoelharam para ter uma pequena palestra extra com o verdadeiro grande chefe. Kantá, enquanto isso, conduzia quatro ou cinco dos homens mais jovens para o cabriolet. Dobraram para trás a capota branca, como a neve, revelando várias grandes caixas de madeira. Jake achava que deviam estar cheias de pêndulos e ímãs, sem dúvida bem maiores que aqueles que usavam em volta do pescoço. Trouxeram de tudo para a pequena aventura. As caixas estavam cobertas com desenhos, estrelas, luas e estranhas formas geométricas, que pareciam mais cabalísticas que cristãs. Jake, no entanto, não tinha base para acreditar que os manis fossem cristãos. Podiam lembrar quacres ou o povo amiche com suas capas, barbas e chapéus pretos de aba redonda. Podiam, eventualmente, introduzir tu ou contigo na conversa. Mas, pelo que Jake sabia, nem quacres nem amiche tiveram jamais, como hobby, viajar para outros mundos. Longas varas envernizadas foram tiradas de outra carroça e empurradas através de alças de metal que havia nos lados das caixas de madeira trabalhada. As caixas se chamavam caixotões, Jake ficou sabendo. Os manis as carregavam como se fossem artefatos religiosos desfilando pelas ruas de uma cidade medieval. Jake supôs que, de certa forma, eram artefatos religiosos. Subiam a trilha que continuava cheia de fitas de cabelo, farrapos de roupa e alguns pequenos brinquedos. Coisas que tinham servido de isca para os lobos. Iscas que foram mordidas. Quando alcançaram o lugar onde Frank Tevery havia prendido o pé, Jake ouviu a voz da inútil e bonita irmã do garoto. — Ajude-o, por favor, sai. Eu imploro. Ele tinha ajudado que Deus o perdoasse. E Benny tinha morrido. Jake desviou o olhar fazendo uma careta. Então pensou. — Agora você é um pistoleiro. Tem de reagir melhor. E se forçou a olhar de novo. A mão de Perry Callahan caiu em seu ombro. — Filho, tudo bem com você? — Está terrivelmente pálido. — Estou bem, disse Jake. Um nó havia crescido em sua garganta, bastante grande, mas ele se forçou a engolir e repetiu o que acabara de dizer, contando a mentira para si mesmo antes que para o Perry. — É, estou bem. Callahan abanou a cabeça e deslocou sua tralha, a mochila cheia pela metade de um homem da cidade que, no fundo, não acredita estar indo para lugar algum do ombro esquerdo para o direito. — E o que vai acontecer quando chegarmos àquela gruta, se chegarmos àquela gruta? Jake balançou a cabeça. Ele não sabia. — Sabia. 3 A trilha estava ok. Uma boa quantidade de rocha solta tinha rolado e o avanço era difícil para os homens que carregavam os caixotões. Mas, sob certo aspecto, o caminho estava mais fácil que antes. O tremor deslocara a pedra gigantesca que, antes, bloqueava quase inteiramente o trecho perto do topo. Ed deu uma olhada e viu-a bem lá embaixo, partida em dois pedaços. Havia uma espécie de coisa luminosa cintilando no meio dela, algo que pareceu a Ed o maior ovo cozido do mundo. A gruta continuava lá, embora uma grande pilha de talos se achasse agora na frente da entrada. Ed juntou alguns dos manis mais jovens para ajudar a limpá-la, atirando punhados de xisto quebrado, com granadas que, em certos pontos, brilhavam como gotas de sangue para o lado. Ver a boca da gruta aliviou a corda que apertava o coração de Ed, mas ele não gostou do silêncio. Em sua visita anterior, havia uma tremenda tagarelice na gruta. De algum lugar, no fundo, vinha o lamento rangente de uma corrente de ar, mas só isso. Onde estava Henry, seu irmão? Henry tinha que estar reclamando que os cavaleiros de Balazaro o assassinaram e que tudo era culpa de Ed. Onde estava sua mãe, que tinha que estar se harmonizando muito bem com Henry, em tons igualmente dolorosos? Onde estava Margaret Eisenhardt se lamentando a Henchik, seu avô, sobre como fora rotulada de esquecida e depois abandonada? Aquela fora a gruta das vozes muito antes de ser a gruta da porta, mas as vozes tinham silenciado, e a porta parecia estúpida. Era a palavra que primeiro ocorreram à mente de Ed. A segunda foi sem importância. A gruta fora um dia formada e reconhecida pelas vozes em seu fundo. E a porta se tornara terrível, misteriosa e poderosa graças à bola de cristal, o treze preto, que penetraram em cala através dela. Mas agora saiu do mesmo jeito, e isso é apenas uma velha porta que não... Ed tentou reprimir e não pôde. Que não levava a parte alguma. Virou-se para Henchik, desgostoso, com o súbito brotar de lágrimas em seus olhos, mas incapaz de contê-las. — Aqui não sobrou nenhuma magia — disse. Tinha a voz impregnada de desespero. — Não há nada atrás da porta daquela porta, além de ar velho e rocha caída. — Você é um tolo e eu sou outro. — Suspiros abafados se seguiram a isso, mas Henchik olhou para Ed com olhos que pareciam quase alegres. — Lewis, Tony — disse ele quase jovialmente — tragam-me o caixotão, Branny. Dois rapazes parrudos, com barbas curtas e cabeleiras puxadas para trás em longas tranças, deram um passo à frente. Traziam um caixotão de pau-ferro com mais de um metro de comprimento e bastante pesado, a julgar pelo modo como seguravam as varas. Pousaram-no diante de Henchik. — Abra, Ed, de Nova York! Tony e Lewis olharam para ele, curiosos e com certo medo. Os Mannies mais velhos, Ed percebeu, o observavam com uma espécie de ávido interesse. Ele apostou que as pessoas levavam alguns anos para absorver plenamente o estilo Mannie de extravagante esquisitice. No momento certo, Lewis e Tony chegariam lá, mas neles a coisa ainda não se tornara suficientemente peculiar. Henchik abanou a cabeça com uma certa impaciência. Ed se curvou e abriu a caixa. Foi fácil, não havia fechadura. No interior havia um pano de seda. Henchik removeu-o com um floreio de mágico, revelando um pêndulo numa corrente. Lembrava Ed um antiquado peão de criança e estava longe de ser tão grande quanto ele esperava que fosse. Talvez meio metro do alto até o ponto mais largo da peça de prumo, feita de uma madeira amarelada, de aspecto gorduroso. A corrente de prata fora amarrada ao redor de uma cunha de cristal, posta no alto do caixotão. — Tire da cunha, disse Henchik, e quando Ed olhou para Roland, o pelo sobre a boca do velho se abriu e uma fileira de dentes perfeitamente brancos se mostrou num sorriso de estarrecedor cinismo. — Por que olhas para Teodin, jovenzinho hipócrita? A magia saiu deste lugar, tu mesmo o disseste. E hesitas? Ora, deves ter no máximo, não sei, vinte e cinco? — Risadinhas dos manis que estavam perto o suficiente para ouvir a troça, vários deles com menos de vinte e cinco anos. Furioso com o velho bastardo, e também consigo mesmo, Ed estendeu a mão para a caixa. Henchik deteve sua mão. — Não encosta no prumo. — Não se queres segurar a porra por um lado e a merda pelo outro. Pega perto da corrente. Estás entendendo? — Mesmo assim, Ed quase encostou no pêndulo. Já fizera papel de bobo na frente daquelas pessoas. Sem dúvida, não havia razão para não completar o feitio. Mas viu gravidade nos olhos castanhos de Jake e mudou de ideia. O vento estava soprando forte ali em cima, gelando o suor da subida em sua pele, fazendo-o estremecer. Ed tornou a estender a mão, se apoderou da corrente e cautelosamente desenrolou-a da cunha. — Puxa! — disse Henchik. — O que vai acontecer? Henchik abanou a cabeça como se finalmente Ed tivesse falado algo que fazia sentido. — É o que vamos ver. Puxa! — Ed obedeceu. — Dado o óbvio esforço com que os dois homens tinham carregado a caixa, ele ficou assombrado com a leveza do pêndulo. Erguê-lo foi como erguer uma pena atada a uma corrente fina de um metro de comprimento. Ele enrolou a corrente nas costas dos dedos e pôs as mãos na frente dos olhos. Ficou meio parecido com um homem prestes a fazer uma marionete dançar. — Ed ia novamente perguntar a Henchik o que o velho esperava que fosse acontecer. Mas antes que o fizesse, o pêndulo começou a balançar de um lado para o outro em pequenos arcos. — Não estou fazendo isso — disse Ed. — Pelo menos acho que não. Tem de ser o vento. — Não acho que seja — disse Callahan. — Não há rajadas que — silêncio — disse Cantab com um olhar tão autoritário que Callahan realmente se calou. Ed permanecia na frente da gruta com toda a região dos arroios e a maior parte de Calabrin Sturges estendidas abaixo dele. Muito distante, etéreamente azul acinzentada, ficava a floresta que tinham atravessado para chegar aqui, o último vestígio do mundo médio para onde jamais iriam voltar. O vento soprava agitando seu cabelo para longe da testa e, de repente, Ed ouviu um som murmurante. Só que não ouviu. O murmúrio estava dentro da mão que mantinha na frente dos olhos, a mão com a corrente jogada nos dedos estendidos. O murmúrio estava em seu braço e, mais que tudo, em sua cabeça. Na extremidade da corrente, aproximadamente na altura do joelho direito de Ed, o balanço do pêndulo ficou mais pronunciado, ampliando consideravelmente o arco. Ed percebeu uma coisa estranha. Cada vez que o pêndulo atingia a ponta de seu vai-vem, ficava mais pesado. Era como se estivesse prendendo em alguma coisa que estava sendo puxada por uma extraordinária força centrífuga. O arco ficou ainda mais longo. O pêndulo balançou mais rápido. O puxão na ponta de cada balanço ficou mais forte. E então... — Ed! — Jake gritou, meio preocupado, meio deliciado. — Está vendo? — É claro que estava. Agora o pêndulo ia ficando embaçado no final de cada movimento. A pressão para baixo em seu braço, o peso do prumo, foi rapidamente ficando mais forte enquanto isto acontecia. Ele teve de apoiar o braço direito com a mão esquerda, de modo a não soltar a corrente, e agora também seus quadris balançavam com o vai-vem do pêndulo. Ed se lembrou, de repente, de onde estava, cerca de uns 200 metros acima do solo. — Aquela coisinha, se não parasse, em breve o faria cair lá de cima. E se ele não conseguisse desenroscar a corrente da mão? O pêndulo balançou para a direita, desenhando no ar a forma de um sorriso invisível, ganhando peso enquanto subia para o final de seu arco. De repente, a pequena peça de madeira que ele havia puxado da caixa com tanta facilidade pareceu pesar 30, 40, 50 quilos. E quando o pêndulo parou no final do arco, momentaneamente equilibrado entre movimento e gravidade, ele percebeu que podia vir a estrada do leste além dele, não apenas claramente, mas de forma ampliada. Então o prumo Brani voltou a recuar no arco, afundando, ganhando peso. Quando tornou a subir, agora para a esquerda... — Tudo bem, entendo a coisa! — Ed gritou. — Mas tire isso de mim, Henschick. Pelo menos faça parar! Henschick proferiu uma única palavra, um som tão rouco que pareceu ter sido puxado de uma poça de lama. O pêndulo não foi diminuindo de velocidade através de uma série de arcos decrescentes. Simplesmente parou, pendendo outra vez ao lado do joelho de Ed, a ponta virada para seu pé. Por um momento, o murmúrio continuou no braço e na cabeça de Ed. Então também parou. Quando isso aconteceu, a desagradável sensação de peso do pêndulo cessou. A maldita coisa tornara a ficar leve como uma pena. — Tem algo para me dizer, Ed, de Nova York? — Henschick perguntou. — Sim, eu peço que me desculpe. Os dentes de Henschick, outra vez revelados, cintilaram brevemente na aridez da barba e de novo sumiram. — Não és inteiramente retardado, és? — Espero que não — disse Ed, sem poder reprimir um pequeno suspiro de alívio, quando Henschick, do povo Manny, puxou a fina corrente de prata de sua mão. — De prata de sua mão. Henschick insistiu num teste. Ed entendia porquê, mas detestava toda aquela merda de preliminar. O tempo agora parecia ser uma coisa quase física, como uma áspera peça de roupa escorregando na palma da mão. Ele, não obstante, manteve silêncio. Já tinha irritado Henschick uma vez e uma vez chegava. O velho levou seis de seus amigos. Ed achou cinco deles, mais velhos que Deus, para a gruta. Deu pêndulos a três deles e ímãs em forma de concha para os outros três. O pêndulo Branny, quase certamente o mais forte do conjunto, ele reservou para si mesmo. Os sete formaram um círculo na boca da gruta. — Não é em volta da porta? Roland perguntou. — Não até precisarmos. — Disse Henschick. Os anciãos deram-se as mãos, cada qual segurando um pêndulo ou um ímã no ponto onde as mãos se encontravam. Assim que o círculo ficou completo, Ed tornou a ouvir aquele murmúrio. Alto como num grande amplificador estéreo. Ele viu Jake erguer as mãos para tapar os ouvidos e a face de Roland se contrair numa breve careta. Ed olhou para a porta e viu que ela perdeu o ar empoeirado e banal. Os hieróglifos mais uma vez se destacavam nitidamente, palavras esquecidas que significavam não encontrada. A maçaneta de cristal brilhava, fazendo cintilar em linhas brancas de luz a rosa ali gravada. — Posso abrir agora? — Ed questionou. — Abrir e atravessar? Ele achava que não. Pelo menos ainda não. Mas estava muitíssimo mais esperançoso do que cinco minutos atrás. De repente, as vozes do fundo da gruta vieram à tona, mas o fizeram numa rouca mistura. Ed pôde perceber Benny Slytman, o filho, gritando a palavra Dogan. Ouviu sua mãe dizendo-lhe que agora, para coroar uma carreira de coisas perdidas, ele perdera a esposa. Ouviu um homem, provavelmente Elmer Chambers, dizendo a Jake que Jake tinha ficado louco, estava full, era Monsielo Natik. Mais vozes juntaram-se a essa e mais e mais. Henshik abanou vivamente a cabeça para os colegas. As mãos se soltaram. Nesse momento, as vozes, vindas de baixo, interromperam a tagarelice. E Ed não ficou espantado quando viu a porta recuperar imediatamente seu aspecto de insípido anonimato. Era uma porta qualquer, pela qual se podia passar na rua sem olhar duas vezes. — O que, em nome de Deus, foi isso? Callahan perguntou, fazendo um gesto para a escuridão mais profunda, onde o terreno começava a descer. — Não aconteceu antes. — Não aconteceu antes. — Acho que o tremor ou a perda da bola mágica deixou a gruta insana, disse Henshik calmamente. — De qualquer modo, isso não tem importância para o que viemos fazer aqui. Nosso negócio é com a porta, olhou para a mochila de Callahan. — Antigamente você era errante. — Sim, eu era. — Os dentes de Henshik tiveram outra breve participação especial. Ed concluiu que, em algum nível, o velho bastardo estava gostando daquilo. — Pelo aspecto de sua tralha, sai Callahan. Você perdeu o jeitão. — Eu acho difícil acreditar que estamos, de fato, indo para algum lugar, disse Callahan, mostrando um sorriso, comparado com o de Henshik, era um sorriso frágil. — E estou mais velho agora. Henshik deixou escapar uma rude exclamação ouvindo isso. — Ah! Foi assim que suou. — Henshik, disse Roland. — Você sabe o que fez a terra tremer? Hoje, de manhã, cedo. — Os olhos azuis do velho estavam embaçados, mas ainda atentos. Ele abanou a cabeça. Diante da boca da gruta, numa fila que descia a trilha, quase três dúzias de homens manis esperavam pacientemente. — Um feixe soltou. É o que achamos. — É o que eu penso também, disse Roland. — Nosso problema fica cada vez pior. — Eu acho que não devemos ficar jogando conversa fora. Vamos palestrar até onde precisarmos e, depois, continuar com o nosso negócio. Henshik olhou para Roland com a mesma frieza que olhara para Eddie, mas os olhos de Roland não vacilaram. A testa de Henshik ficou franzida, depois se suavizou. — Bem, disse ele. — Como queira, Roland. Tu nos prestaste um grande serviço. Tanto aos manis quanto ao povo esquecido. E agora o retribuiremos o melhor que pudermos. A magia continua aqui e forte. Só precisa de uma faísca. Tu podes proporcionar essa faísca. E é... É fácil como a comá-la. Podes obter o que queres. Por outro lado, todos nós podemos acabar na clareira do fim do caminho ou na escuridão. — Entendes isto? — Roland abanou afirmativamente a cabeça. — Vais em frente? Roland ficou um instante de cabeça baixa, a mão na coronha do revólver. Quando ergueu os olhos, mostrava um sorriso. Um sorriso bonito, cansado, desesperado e perigoso. Deu dois giros no ar com a mão esquerda. — Vamos. Cinco. Os caixotões estavam arrumados, cuidadosamente, porque o caminho subindo para o que os manis chamavam Krah Kamen era estreito e os conteúdos tinham sido removidos. Dedos e unhas compridas, os manis só podiam cortar as unhas uma vez por ano, batiam de leve nos ímãs, produzindo um zumbido estridente que pareceu cortar a cabeça de Jake como uma faca. O zumbido trouxe à memória dele os sinos Todash, o que não lhe pareceu surpreendente. Aqueles sinos eram o Kamen. — O que significa Krah Kamen? Ele perguntou a Kantabe. — Casa dos sinos? — Casa dos fantasmas. Kantabe respondeu sem tirar os olhos da corrente que estava desenrolando. — Me deixe em paz, Jake. Este é um trabalho delicado. Jake não entendeu o porquê da delicadeza, mas fez o que lhe pediam. Roland, Eddie e Callahan estavam logo dentro da entrada da gruta. Jake juntou-se a eles. Henchik, enquanto isso, colocaram os membros mais velhos de seu grupo em semicírculo, dando volta pelos fundos da porta. O lado da frente, com sua inscrição de hieróglifos e maçaneta de cristal, continuaria sem guarda, ao menos durante algum tempo. O velho foi até a boca da gruta, falou brevemente com o Kantabe, depois acenou para a fileira de manis que esperavam na trilha para subir. Assim que o primeiro homem da fileira penetrou na gruta, Henchik parou novamente a fila, se virou para Roland e ficou de cócoras, convidando com um gesto o pistoleiro a fazer o mesmo. O chão da gruta estava coberto de pó. Uma parte vinha das rochas, mas o volume maior era resíduo dos ossos dos animaizinhos que tinham tido a falta de esperteza de entrar ali. Usando uma unha, Henchik desenhou um retângulo com uma abertura embaixo e depois um semicírculo em volta dele. — A porta — disse Henchik — e os homens do meu crá. — Estás entendendo? Roland abanou a cabeça e comentou. — Você e seus amigos completarão o círculo. — E o desenhou. — O garoto é bom no toque — disse Henchik, olhando tão repentinamente para Jake que ele deu um pulo. — Sim — disse Roland. — Vamos colocá-lo, então, diretamente na frente da porta. Mas a uma certa distância, para que, se a porta abrir bruscamente, isso pode acontecer. Não vá decapitá-lo. — Vai ficar lá, garoto? — Sim, até que você ou Roland me mandem sair — Jake respondeu. — Vai sentir alguma coisa na cabeça. Como um survo. Não é bom. Henchik fez uma pausa e se virou para Roland. — Você vai abrir a porta duas vezes. — Sim — disse Roland. — Duas. — Eddie sabia que a segunda abertura da porta tinha a ver com Calvin Tower, mas ele perdera qualquer interesse que pudesse ter tido no proprietário da livraria. O homem não era inteiramente sem coragem, Eddie supôs, mas era muito ganancioso, obstinado e egoísta. Em outras palavras, o perfeito homem da cidade de Nova York no século XX. Mas a pessoa que mais recentemente usara a porta fora Suzy, e no momento em que a porta se abrisse, Eddie pretendia cruzá-la de imediato. Se ela abrisse uma segunda vez na pequena cidade do Maine, onde Calvin Tower e o amigo dele, Aaron Depenot, chegaram à terra, nenhum problema. Se todo mundo acabasse lá, tentando proteger Tower, ganhar a propriedade de um certo terreno baldio e conquistar uma certa rosa selvagem, também nenhum problema. Mas a prioridade de Eddie era Suzana. Diante dela, tudo o mais era secundário. Inclusive a torre. Inclusive a torre. Seis. — Quem você vai querer mandar da primeira vez que a porta se abrir? — disse Renschick. Roland pensou um pouco, passando distraídamente a mão por cima da estante que Calvin Tower insistira em despachar. A estante continha o livro que tanto transtornara o Perry. Ele não estava muito disposto a mandar Eddie, um homem que, além de ser impulsivo, estava agora quase cego de preocupação e amor pela esposa. Mas será que Eddie obedeceria se Roland o quisesse mandar para seguir Tower e Depenot? Roland achava que não. O que significava... — E então, pistoleiro? — Renschick incitou. — Assim que a porta se abrir, eu vou entrar com Eddie. — Disse Roland. — A porta se fechará sozinha? — Se fechará, sem dúvida — disse Renschick. Terão de ser rápidos como a mordida do diabo, ou provavelmente serão cortados em duas partes. A metade ficará no chão desta gruta, e o resto viajará para onde quer que tenha ido a mulher de pele marrom. — Vamos ser o mais rápidos que pudermos, é claro — disse Roland. — E é, é melhor — disse Renschick, pondo mais uma vez os dentes à mostra. — Isto era um sorriso. — O que ele não está dizendo? — Alguma coisa que sabe, ou imagina que sabe? — Em que Roland teria Doravante muito tempo para pensar. — Eu deixaria os revólveres aqui — disse Renschick. — Se tentarem passar com eles, poderão perdê-los. — Eu vou conservar o meu e arriscar — disse Jake. — Meu revólver veio do outro lado, e assim talvez não haja problema. Se perdê-lo, consigo outro. Arranje uma maneira. — Espero que os meus também possam fazer a viagem — disse Roland. Ele pensara cuidadosamente no assunto e decidira conservar os grandes revólveres. Renschick deu de ombros, como a dizer, como quiserem. — E quanto a oi, Jake? — Eddie perguntou. Os olhos de Jake se arregalaram e o queixo caiu. Roland percebeu que até aquele momento o garoto não pensara no amigo trapalhão. O pistoleiro ponderou, não pela primeira vez, como era fácil esquecer a verdade mais básica sobre John Jake Chambers. Ele era apenas um guri. — Quando fomos Todashi — oi — Jake começou. — Isto não é aquilo, docinho — disse Eddie, e ao ouvir o afetuoso docinho de Susana saindo de sua boca, sentiu um aperto triste no coração. Pela primeira vez admitiu para si mesmo que talvez nunca mais voltasse a encontrá-la. Assim como Jake talvez nunca mais visse oi depois que deixassem aquela gruta fedorenta. — Mas... — Jake começou e então oi deu um pequeno latido de reprovação. Jake o estava apertando demais. — Vamos cuidar dele para você, Jake — disse Cantab num tom suave. — Cuidar muito bem, tenha certeza. Haverá gente postada aqui até você voltar para pegar seu amigo e o resto de seus bens. — Se você voltar, foi a parte que Cantab se mostrou gentil demais para declarar. — Roland, tem certeza que não posso... Que ele não pode... Não... Entendo. Desta vez não é Todashi. Ok. Não. Jake estendeu a mão para o bolso da frente do poncho, pegou o oi e colocou-o no chão poirento da gruta. Depois se curvou, plantando as mãos logo acima dos joelhos. Oi ergueu os olhos, esticando o pescoço, de modo que as faces dos dois quase se tocaram. E Roland agora viu uma coisa extraordinária. Não as lágrimas nos olhos de Jake, mas as lágrimas que tinham começado a inundar os olhos de oi. Um Trapalhão Chorando Era o tipo de história que se podia ouvir num salum, tarde da noite e embriagado. O fiel Trapalhão que chorava pela partida do dono. Você não acreditava nessas histórias. Só não dizia isso para evitar brigas, talvez até tiros. Contudo, lá estava. Roland estava vendo, o que também o deixava com uma certa vontade de chorar. Seria outra imitação do Trapalhão, ou será que oi realmente compreendia o que estava acontecendo? Roland torcia de todo o coração pela primeira hipótese. Oi. Você vai ter de ficar um pouco com o Cantab. Você vai ficar bem. Ele é um companheiro nosso. Nossa, o Trapalhão repetiu. Lágrimas caíram de seu focinho e, no ponto onde ele estava, o solo poerento ficou escurecido por gotas de tamanho de moedas. Roland achou as lágrimas da criatura singularmente terríveis, de certa forma ainda piores que as lágrimas de uma criança. Jake! Jake! Não, eu tenho que ralar, disse Jake, passando as costas das mãos no rosto, e deixando listras de sujeira como marcas de guerreiro que subiam até as têmporas como pintura de guerra. Não, Eric! Eu tenho que ir. Você fica com o Cantab. Eu volto para pegá-lo, oi. Eu vou voltar, a não ser que morra. Deu outro abraço em oi e depois se levantou. Fique com o Cantab. É esse aqui. Jake apontou. Escute o que estou dizendo. Vá, agora. Jake! Nosso! Era impossível negar a angústia naquela voz. Por um momento, oi ficou onde estava. Então, sempre chorando ou imitando as lágrimas de Jake, Roland ainda contava com isso, o trapalhão se virou, trotou para Cantab e sentou-se entre o couro macio das botas empoeiradas do rapaz. Eddie tentou pôr um braço em volta de Jake. Jake sacudiu o braço e deu um passo atrás. Eddie revelou um ar frustrado. Roland manteve a cara do jogo mioli. Por dentro, no entanto, estava tremendamente deliciado. Ainda nem fizera treze anos, mas a têmpora já estava ali. Estava na hora. — Henshik? — Yeah. Não quer fazer uns dois dedos de prece, Roland? Para algum deus a que te agarres? — Não me agarro a nenhum deus, disse Roland. Me agarro à torre e não vou rezar para ela. Vários dos migos de Henshik pareceram chocados, mas o velho Henshik só anuiu, como se não esperasse mais que isso. Olhou para Callaghan. — Ferre? — Deus, disse Callaghan. — Tua mão, tua vontade. Ele esboçou uma cruz no ar e abanou a cabeça para Henshik. — Se vamos, vamos agora. Henshik deu um passo à frente, tocou a maçaneta de cristal da porta não encontrada, depois olhou para Roland. Seus olhos brilhavam. — Me escute esta última vez, Roland de Jailet. — Estou ouvindo muito bem. — Sou o Henshik dos Manes do Kra, Caminho Vermelho a Esturgis. — Somos gente que vê longe e viaja até longe. Somos marinheiros no vento do Ka. — Queres viajar neste vento? Tu e teus amigos? — E é, para onde quer que ele sopre. Henshik passou a corrente do pêndulo Branny pelas costas da mão e Roland sentiu de imediato um poder penetrando nesta câmara. Ainda uma coisa pequena, mas que crescia, que florescia como uma rosa. — Quantas visitas você já fez? Roland suspendeu os dedos restantes da mão direita. — Dois. — O que é o mesmo que dizer tuín na linguagem do Eld? — Dois ou tuín é a mesma coisa — disse Henshik. — Komala vem dois — ergueu a voz. — Venha, Mani. Venha, Komala. Junte sua força à minha força. Venha e cumpra sua promessa. Venha e pague nosso débito para com esses pistoleiros. — Ajude-me a colocá-los a caminho. — Agora. Sete. Antes que qualquer um deles pudesse ter consciência do fato de que o Ká tinha mudado de planos, o Ká já exerceria sua vontade neles. Mas a princípio parecia que absolutamente nada ia acontecer. O Mani renche que tinha mandado os mensageiros, seis anciãos, além de Cantab, formarem um semicírculo atrás da porta e em volta, pelos lados. Eddie pegou a mão de Cantab e entrelaçou os dedos com um dos Manis. Um dos ímãs, em forma de concha, conservava as palmas separadas. Eddie podia senti-lo vibrar como uma coisa viva. — Acreditou que fosse. — Callahan pegou sua outra mão e agarrou-a firmemente. Do outro lado da porta, Roland pegou a mão de Renschick, entrelaçando a corrente do pêndulo Branny entre seus dedos. Agora o círculo estava completo, salvo por um lugar diretamente na frente da porta. Jake respirou fundo, olhou em volta, viu Oi se encostando na parede da gruta, cerca de três metros atrás de Cantab, e abanou a cabeça. — Oi, fique, eu vou voltar — disse Jake, ocupando em seguida o lugar que sobrava. Ele pegou a mão direita de Callahan e, depois de hesitar um instante, segurou a mão esquerda de Roland. O rumor retornou de imediato. O pêndulo Branny começou a se mover, desta vez não em arcos, mas num círculo pequeno, apertado. A porta se iluminou e tornou-se mais presente. Jake viu isto com seus próprios olhos. As linhas e círculos dos hieróglifos que diziam Não Encontrada ficaram mais claros. A rosa gravada na maçaneta começou a brilhar. A porta, contudo, permaneceu fechada. — Concentre-se, garoto! Era a voz de Renschick, soando tão forte em sua cabeça que Jake teve a impressão de que lhe comprimia o cérebro. Ele baixou a cabeça e olhou para a maçaneta. Viu-a rosa. Viu-a muito bem. Imaginou-a girando como a maçaneta sobre a qual fora moldada. Um dia, não muito tempo atrás, ficar obcecado por portas e pelo mundo. Mundo médio, que sabia existir atrás de cada uma delas. A sensação foi de voltar àquilo. Imaginou todas as portas que tinha conhecido em sua vida. Portas de quarto, portas de banheiro, portas de cozinha, portas de armário, portas de um boliche no beco, portas de vestiário, portas de cinema, portas de restaurante, portas de portas com os dizeres portas, entrada proibida, portas com os dizeres uso exclusivo dos funcionários, portas de geladeira, sim, mesmo essas. E então viu todas elas se abrirem de uma vez só. Abra, ele pensou na porta, sentindo-se absurdamente como um árabe principesco em alguma história antiga. Abra-te, Sésamo. Abra, digo eu. Bem lá de baixo, do fundo da gruta, as vozes começaram mais uma vez a murmurar. Houve um forte barulho de sopro, de sorver e o pesado baque de algo caindo. O chão da gruta tremeu sob seus pés como se soube o efeito de outro feixe moto. Jake não deu importância. A sensação de força viva naquela câmara era agora muito forte. podia senti-la pinçando sua pele, vibrando em seus olhos e nariz, puxando os cabelos de seu couro cabeludo. Mas a porta permanecia fechada. Ele fez mais pressão sobre a mão de Roland e do Perry, concentrando-se em portas do corpo de bombeiros, portas de delegacias, a porta para o gabinete do diretor, no Piper, até mesmo num livro de ficção científica chamado Porta para o Verão. O cheiro da gruta, fungos penetrantes, ossos antigos, distantes correntes de ar, de repente pareceu muito forte. Ele sentiu aquele nítido, exuberante surto de certeza. Agora vai acontecer. Agora. Sei que vai. A porta, no entanto, continuou fechada. E então ele pôde sentir mais alguma coisa. Não algo da gruta, mas o aroma levemente metálico de seu próprio suor escorrendo pelo rosto. — Hein, Shik, não está dando certo. Eu não acho que eu... — Não, ainda não. E nunca ache que precisa fazer tudo sozinho, rapaz. Procure alguma coisa entre você e a porta. — Algo como um gancho ou um espinho. Enquanto falava, Hein, Shik fez sinal para o Manny que encabeçava a fileira de reforços. — Hedron, adiante-se. Tony, segure o ombro de Hedron. Lewis, segure o de Tony. E os de trás continuem o esquema. Vamos. — A fileira arrastou os pés para a frente. Oi latiu num tom inseguro. — Sinta, garoto. Procure sentir esse gancho. Está entre você e a porta. Sinta. E enquanto Jake procurava expandir a mente, sua imaginação floresceu repentinamente com uma poderosa e assustadora nitidez que superava mesmo os sonhos mais claros. Ele viu a quinta avenida entre a quarenta e oito e a sessenta, as doze quadras onde meu bônus de Natal desaparece a cada janeiro. O pai gostava de resmungar. Viu cada porta dos dois lados da rua se escancararem de repente. Fendi, Tiffany, Bergdorf Goodman, Cartier, Double Day Books, Hotel Sherry, Niederland, viu um corredor interminável com linoleo marrom e sabia que ficava no Pentágono. Viu portas, pelo menos mil portas, todas se escancarando, gerando rajadas de furacão. Contudo, a porta na frente dele, a única que importava, permanecia fechada. — É, mas... A porta estava trepidando na moldura. Ele a ouvia. — Vá, garoto, disse Ed. As palavras vinham por entre dentes fortemente apertados. — Se não pode abri-la, derrube essa porra a soco! — Me ajudem! Jake gritou. — Me ajudem, maldição! Todos vocês! A força na gruta pareceu dobrar. O ronco parecia estar fazendo vibrar os próprios ossos no crânio de Jake. Seus dentes batiam. O suor entrava nos olhos, borrando a visão. Via dois Renschicks fazendo sinal para alguém atrás dele. Edron. E atrás de Edron, Thune. E atrás de Thune, todos os outros, serpenteando para fora da gruta e descendo dez metros de trilha. — Se prepare, rapaz, disse Renschick. A mão de Edron deslizou sobre a camisa de Jake e agarrou a cintura de sua calça. Jake sentiu-se empurrado em vez de puxado. Algo em sua cabeça se atirou para a frente e, por um momento, ele viu todas as portas de milhares, milhares de mundos se escancarando, gerando um vendaval tão grande que parecia quase capaz de apagar o sol. E então seu avanço foi interrompido. Havia alguma coisa. Alguma coisa bem na frente da porta. O gancho. É o gancho. Jake passou em cima da coisa como se sua mente e força vital fossem uma espécie de arco. Ao mesmo tempo sentiu Edron e os outros puxando-o para trás. A dor foi imediata, enorme, parecendo despedaçá-lo. Então a sensação de ser drenado começou. Era medonha, como ter alguém puxando suas tripas, dobra por dobra. E sempre aquele zumbido maníaco nos ouvidos e no fundo do cérebro. Tentou suplicar. Não, parem, soltem, é demais. E não conseguia. Tentou gritar e ouviu o grito, mas unicamente dentro de sua cabeça. Deus estava preso. Preso pelo gancho e sendo rasgado em dois. Uma criatura chegou a ouvir seu grito. Latindo furioso, oi se lançou para a frente. E, nesse momento, a porta não encontrada se escancarou, se agitando no silvo de um arco bem na frente do nariz de Jake. — Olhem! — Henshik gritou numa voz ao mesmo tempo terrível e exaltada. — Olhem! A porta se abre! Oversam camem! Cantar! Cancavar! Camem! Overcantar! Os outros responderam, mas Jake Chambers já se soltara da mão de Roland à sua direita. Já estava voando, mas não sozinho. Perry Callaghan voava com ele. Oito Só houve tempo para Eddie ouvir Nova York, cheirar Nova York e perceber o que estava acontecendo. De certa forma, isso era o que tornava a coisa tão terrível. Ele era capaz de registrar que tudo estava indo diabolicamente contra o que tinha esperado. Mas não era capaz de fazer nada a esse respeito. Viu Jake sendo arrancado do círculo e sentiu a mão de Callaghan ser separada da sua. Viu-os voar em direção à porta, um ao lado do outro, desenhando anéis como uma fodida dupla de acrobatas. Alguma coisa peluda e latindo pra caralho passou em disparada pelo lado de sua cabeça. Oi! Fazendo voos rasantes, as orelhas para trás e os olhos apavorados, parecendo saltar da cabeça. E mais, Eddie estava consciente de soltar a mão de Cantab e investir em direção à porta. A sua porta. A sua cidade. E no meio disso, a sua mulher, grávida e perdida. Estava consciente, estranhamente consciente, da mão invisível que o empurrava para trás e de uma voz que falava, mas não em palavras. O que Eddie ouviu era muito mais terrível que quaisquer palavras. Com palavras era possível discutir. Isso era apenas uma negação articulada e, ao que tudo indicava, estava vindo da própria Torre Negra. Jake e Callaghan foram disparados como balas de um revólver. Atirados numa escuridão cheia dos exóticos sons de buzinas tocando e tráfego roncando. Na distância, como uma coisa de sonho mais clara, Eddie ouviu uma voz rápida, arrebatadora, bipando em êxtase sua mensagem pela rua. Diga Jesus, brother. Isso aí. Diga Jesus na segunda avenida. Diga Jesus na avenida B. Diga Jesus no Bronx. Eu digo Jesus. Eu digo Jesus. Tremendo. Eu digo Jesus. A voz de um autêntico maluco de Nova York. E Eddie bem sabia reconhecer um maluco de Nova York. E isso lhe abriu o coração. Viu Oi passar rapidamente pela porta como um pedaço de jornal sugado rua acima na esteira de um carro em velocidade. Então a porta bateu, golpeando com tanta força e rapidez que ele teve de fechar os olhos para se proteger do vento lançado contra seu rosto. Um vento coalhado da poeira de ossos que forrava esta gruta podre. Antes que Eddie pudesse dar um grito de raiva, a porta tornou a abrir. E dessa vez ele ficou fascinado pela enevoada luz do sol que chegava com piados de passarinhos. Sentiu o cheiro de pinheiros e ouviu o estrondo distante do que parecia ser um grande caminhão. Então foi sugado para aquele sol, incapaz de gritar que aquilo era foda, uma porra de... Alguma coisa colidiu com o lado da cabeça de Eddie. Por um breve momento ele ficou luminosamente consciente de sua passagem entre os mundos. Depois foi o tiroteio. Depois a morte. Linha Comala, venha vento. O sopro vai levá-la pelo ar. Fazê-la chegar aonde soprá-la o vento do cá, pois não há nada mais a fazer. Resposta Comala, venha dois. Mais nada a fazer. Chegar aonde soprá-la o vento do cá, pois não há mais nada a fazer. Pois não há mais nada a fazer. Pois não há mais nada a fazer. Pasta 3 Terceira estrofe Trude e Mia 1 Até 1º de junho de 1999, Trude e Damascus era o tipo de mulher prática que diria a você que a maioria dos OVNIs eram balões meteorológicos e os que não eram provavelmente não passavam de invenção de gente que queria aparecer na TV. O Sudário de Turim era um truque de algum trapaceiro do século XIV e fantasmas, inclusive o de Jacob Marley, eram percepções dos mentalmente enfermos ou visões causadas por indigestão. Ela era prática, se orgulhava de ser prática e não tinha nada sequer levemente espiritual na cabeça ao descer a segunda avenida rumo à firma. Uma firma de contabilidade chamada Gutenberg, Firth e Patel, com sua sacola de lona e a bolsa penduradas a tiracolo. Um dos clientes da GFIP era uma cadeia de lojas de brinquedos chamada Kids Play e a Kids Play devia à GFIP uma considerável soma de dinheiro. O fato de estarem também sobrevivendo à beira da inadimplência não tinha importância nenhuma para Trude. Ela queria aqueles 69.211 dólares e 19 centavos e passar a maior parte da hora do almoço numa mesa dos fundos do Danie's Waffles and Pancakes, que até 1994 se chamava Chiu Chiu Mamas, matutando sobre os meios de conquistá-los. Durante os últimos dois anos, dera vários passos no sentido de transformar a Gutenberg, Firth e Patel em Gutenberg, Firth, Patel e Damascus. Forçar a Kids Play a soltar a grana seria outro passo, e bem longo, naquela direção. E assim, quando atravessou a Rua 46 na direção do grande arranha-céu de vidro escuro que existia agora na esquina da 2ª avenida com a 46, a esquina de cima, onde havia antigamente um certo comestíveis finos e artísticos e depois um certo terreno baldio, Trude não estava pensando em deuses, fantasmas ou outras visitas do mundo espiritual. Estava pensando em Richard Goldman, a porra do diretor-presidente de uma determinada empresa de brinquedos e como... Mas foi então que a vida de Trude mudou. Para ser exato, às 13 horas e 19 minutos, hora do leste. Ela acabara de alcançar o meio fio no lado downtown da rua. Estava, de fato, pisando na calçada. E, de repente, apareceu uma mulher na sua frente. Uma afro-americana de olhos grandes. Não havia falta de mulheres negras na cidade de Nova York, e Deus sabia que um razoável percentual delas teriam olhos grandes. Mas Trude nunca vira nenhuma brotando do ar na sua frente, que for exatamente o que esta fizera. Dez segundos antes, Trude e Damascus teriam rido e dito que nada podia ser mais inacreditável que uma mulher passar, de repente, a existir na frente dela numa calçada do centro. Mas acontecera. Sem a menor dúvida, acontecera. E agora ela sabia como todas aquelas pessoas que narravam visões de discos voadores, para não mencionar fantasmas em correntes que rangiam, deviam se sentir. Como deviam se sentir frustradas pela obstinada descrença de gente como... Bem, de gente como Trude e Damascus era às 13 horas e 18 daquele dia de junho. A Trude que deu adeus para sempre no lado downtown da rua 46. Você podia dizer às pessoas, você não está entendendo, isto realmente aconteceu. E vê-las reagir como pedras de gelo. Elas diziam coisas do tipo, bem, provavelmente a mulher saiu de trás do abrigo do ônibus e você simplesmente não se deu conta ou ela provavelmente saiu de uma das lojinhas e você simplesmente não se deu conta. Você podia dizer a eles que não havia abrigo de ônibus no lado downtown da segunda com a 46, como também não havia no lado uptown e não adiantava. Você podia dizer a eles que não havia pequenas lojas naquela área, não depois que construíram o prédio na Ramach Jude Plaza 2 e que, portanto, esse argumento também não funcionava. Trude logo descobriria essas coisas por si mesma e elas a deixariam próxima da insanidade. Não estava acostumada a ter suas percepções descartadas como se fossem nada mais do que uma gota de mostarda ou um pedaço de batata mal cozida. Nada de abrigo de ônibus, nada de pequenas lojas. Havia a escada subindo para a Ramach Jude Plaza, onde uns poucos retardatários do almoço ainda estavam sentados com suas sacolas marrons. Mas a mulher fantasma também não viera de lá. O fato era este. Quando Trude Damascus pôs o pé esquerdo, calçado com tênis, no meio fio, a calçada diretamente na sua frente estava completamente vazia. Quando ela deslocou seu peso, se preparando para tirar o pé direito da rua, uma mulher apareceu. Por um momento, Trude pôde ver a segunda avenida através dela e alguma outra coisa também, algo que lembrava a entrada de uma gruta. Então, aquilo passou e a mulher foi se solidificando. Provavelmente, a coisa só demorou um segundo ou dois. Foi esse o cálculo de Trude. Mais tarde, ela pensaria na expressão perdeu por um piscar de olhos e lamentou não ter piscado. Se bem que houve algo mais que a materialização inicial. As pernas da Dama Negra cresceram bem ali na frente de Trude Damascus. Foi isso mesmo. As pernas cresceram. Não houve nada de errado com os poderes de observação de Trude e ela contaria mais tarde às pessoas, ao número cada vez menor de pessoas que iam querer ouvir, que cada detalhe do breve encontro estava impresso na sua memória como uma tatuagem. A aparição tinha menos de um metro e meio de altura. Isso era um pouco atarracado para uma mulher comum, Trude supôs, mas provavelmente não para alguém cujas pernas paravam nos joelhos. A aparição estava usando uma camisa branca, salpicada de tinta cor de vinho ou sangue coagulado e calça jeans. A calça estava cheia e arredondada nas coxas, onde havia pernas, mas abaixo dos joelhos o tecido arrastava na calçada como a pele solta de estranhas cobras azuis. Então, de repente, elas inflaram. Inflaram? As próprias palavras pareciam insanas, mas Trude viu acontecer. No mesmo instante, a mulher passou de seu nada abaixo do joelho menos de um metro e meio para a sua estatura de talvez um e setenta, um e setenta e cinco. Era como assistir a algum extraordinário truque de câmera num filme, mas aquilo não era filme. Era a vida de Trude. Sobre o ombro esquerdo, a aparição usava uma bolsa com forro de pano que parecia ter sido feita de caniços. Aparentemente, havia pratos lá dentro. Na mão direita, ela segurava uma sacola vermelha desbotada, fechada por cordões, onde alguma coisa de fundo quadrado balançava de um lado para o outro. Trude não conseguia ler tudo o que estava escrito na sacola, mas achou que parte da inscrição era Pistas Midtown. Então, a mulher agarrou Trude pelo braço. — O que você tem nessa bolsa? Ela perguntou. — Sapatos? Isto fez Trude olhar para os pés da negra e ver outra coisa impressionante. Os pés da afro-americana eram brancos. tão brancos quanto os seus. Trude já tinha ouvido falar de gente que perdia a fala em certas horas. Agora, a coisa acontecia com ela. A língua estava grudada no céu da boca e não descia. Contudo, não havia nada de errado com seus olhos. Eles viam tudo. Os pés brancos. Mais gotinhas no rosto da negra, quase certamente sangue coagulado. Cheiro de suor, como se a materialização na segunda avenida só tivesse ocorrido depois de um tremendo esforço. — Se tem sapato, senhora, é melhor me dar. Eu não quero matá-la, mas tenho de encontrar gente que me ajude com o meu chapinha e não posso fazer isso descalça. Ninguém naquele pequeno trecho da segunda avenida. Pessoas, pelo menos algumas, sentadas na escada do Hammarskjöde, Plaza 2, e algumas olhavam diretamente para Trude e a mulher negra. A mulher quase toda negra. Mas não com espanto ou sequer interesse. Que diabo havia de errado com eles? Eram cegos? Bem, para começar, não são eles que ela está agarrando. Como também não é a eles que está ameaçando o mar. A sacola de lona da Borders com os sapatos que usava no escritório, sapatos confortáveis de meio salto, um couro cordovão, foi puxada de seu ombro. A negra espreitou lá dentro e tornou a erguer os olhos para Trude. Qual é o número? A língua de Trude finalmente se deslocou do céu da boca, mas isso não ajudou. A língua caiu sem vida. Ah, deixa para lá. Susana disse que você parece usar 36. Esses vão... O rosto da aparição de repente pareceu cintilar. Ela ergueu uma das mãos que desenhou um arco frouxo com um punho igualmente frouxo que a certa altura se imobilizou no ar como se a mulher não tivesse um controle muito bom sobre ele e bateu na testa bem entre os olhos. E de repente seu rosto estava diferente. Trude recebeu o canal Comedy Central como parte do seu pacote de TV a cabo e vira comediantes especializados em simular alterações no rosto com aquele tipo de mímica. Quando a mulher negra tornou a falar sua voz também tinha se alterado. Era agora o tom de uma mulher educada e Trude seria capaz de jurar de uma mulher assustada. Me ajude disse ela. Meu nome é Susana Dean e eu... eu... meu Deus a Cristo. Desta vez era Douro que distorcia o rosto da mulher e ela agarrou a barriga. Olhou para baixo. Quando voltou a levantar a cabeça a mulher anterior reapareceu. Há que falar em matar por um par de sapatos. Os pés descalços deram um passo atrás. Ela ainda segurava a sacola com os belos ferragamo de salto baixo de Trude e o New York Times dentro dela. Oh, Cristo disse ela. Ah, como isso dói. Mama, você tente fazer isso parar. Não pode ser agora. Não aqui no meio da rua. Tende fazer com que espere um pouco. Trude tentou erguer a voz e gritar por um policial. Nada saiu além de um pequeno sussurro. A aparição apontou para ela. Tu tem de se mandar agora daqui disse ela. E se berrar chamando algum tira ou carro de patrulha eu vou te procurar e te cortar esses peitos. Ela tirou um dos pratos da bolsa de caniços. Trude observou que a beirada do prato era de metal afiada como faca de açougueiro. De repente ela teve de lutar para não molhar as calças. Te procuro e te corto esses peitos e uma beirada como a que ela estava olhando provavelmente daria conta do recado. Zip-zup. Mastectomia instantânea. Oh, bom Deus. Bom dia para a senhora, madame. Trude ouviu sua boca dizer. Parecia alguém tentando falar alguma coisa com o dentista antes do efeito da novo ocaína acabar. Aproveite bem os sapatos. Pode usar sem problemas. Sem dúvida a aparição não parecia particularmente saudável. Nem mesmo com as pernas no lugar e os belos dentes brancos. Trude partiu. Desceu a segunda avenida. Tentava dizer a si mesma sem absolutamente qualquer resultado que não vira uma mulher brotar do ar na frente do Hamarsky de dois o prédio que o pessoal que trabalhava nele chamava zombeteiramente de torre negra. Tentava dizer a si mesma também sem nenhum resultado que aquilo era consequência de ter almoçado rosbife com batatas fritas. Devia ter se mantido fiel a habitual waffle com ovos. Afinal, as pessoas iam ao Denis para waffles, não para rosbife com batatas. E se você não acredita que elas sabem o que estão fazendo, veja o que acabou de acontecer a ela. Vendo aparições afro-americanas e sua sacola, a bolsa borders de lona, com certeza a deixara cair. Não fora bem assim. Passara todo o tempo com medo que a mulher viesse atrás dela gritando como uma caçadora de cabeças das selvas mais fechadas e escuras de Papua. Havia um lugar de formente dormigamento em suas costas. Queria dizer um lugar de formigamento dormente, mas dormigamento era o que realmente estava sentindo, uma impressão de sonolência solta, fria, distante, onde sabia que o prato a morderia, bebendo seu sangue e daí comendo um de seus rins antes de chegar, ainda trepidando no giz vivo de sua espinha. Ela ia ouvir o prato avançando, sabendo de algum modo que haveria um som sibilante como o sorver de um peão de criança. Ia sentir o sangue quente borrifando suas nádegas e as barrigas de suas pernas. Não conseguiu evitar. A bexiga fraquejou, a urina esguichou e a frente da calça esporte, parte de um conjunto Norma-Camali-Tré dispendioso, ganhou uma deprimente mancha escura. A essa altura ela estava quase na esquina da segunda avenida com a rua 45. Trudy, que jamais voltaria a ser a mulher prática que até então se considerava, foi finalmente capaz de parar e dar a volta. Já estava sentindo um dormigamento menor. Só restava a quentura no meio das pernas. E a mulher, a louca aparição, se fora. A aparição, se fora. A aparição, se fora. Trudy conservava algumas roupas de treino de beisebol, camisetas e dois velhos pares de calças jeans, dentro do armário no escritório. Quando chegou de volta na Gutenberg, Firth e Patel, trocar de roupa foi sua prioridade. Depois, ligou para a polícia. O policial que registrou sua queixa foi o agente Paul Antassi. — Meu nome é Trudy Damascus, disse ela, e acabei de ser assaltada na segunda avenida. O agente Antassi foi extremamente solidário ao telefone. E quando Trudy se deu conta, estava imaginando um George Clooney italiano. Não uma coisa de todo absurda, considerando o nome Antassi e os cabelos e olhos escuros de Clooney. Pessoalmente, Antassi não era nada parecido com o Clooney. Mas, ora, quem podia esperar por milagres e astros de cinema vivendo num mundo real? Apesar de que, considerando o que lhes acontecera na esquina da segunda avenida com a rua 46, às 13h19, hora do leste, o agente Antassi chegou por volta das 13h30 e, de repente, ela estava lhe contando exatamente o que acontecera. Tudo, mesmo a parte sobre a sensação de dormigamento em vez de formigamento dormente, e sua estranha certeza de que a mulher estava se preparando para lhe atirar aquele prato. Quer dizer que o prato tinha uma beirada afiada? Antassi perguntou fazendo uma anotação no bloco. Quando os olhos dela disseram que sim, ele acenou a cabeça com um ar simpático. Alguma coisa no aceno lhe parecera familiar, mas, naquele momento, estava ocupada demais em contar o que acontecera para completar as associações. Mais tarde, é claro, se perguntaria como podia ter sido tão estúpida. Era exatamente o aceno simpático que já vira num daqueles filmes sobre senhoras piradas como Garota Interrompida com Winona Ryder e, muito tempo antes, A Cova da Serpente com Olivia de Havilland. Mas, naquele momento, estava absorvida demais. Ocupada demais explicando ao simpático agente Antassi como a calça jeans da aparição se arrastava na calçada dos joelhos para baixo. E, nesse momento, ela ouviu pela primeira vez a sugestão de que, provavelmente, a mulher negra saíra de trás de um abrigo de ônibus. E também a ideia, uma ideia de matar, de que a mulher negra provavelmente saíra de uma pequena loja. Havia bilhões delas naquele trecho. Quanto à Trudy, ela iniciou sua contestação de que não havia abrigos de ônibus naquela esquina, nem em todo o lado downtown da 46, nem do lado uptown também. Iniciou também a contestação de que todas as lojas tinham desaparecido daquela área desde que o Hammars Q de dois foram erguido. Esses argumentos acabariam se transformando num de seus números mais populares. Tão populares que talvez um dia ela subisse no palco da porra do Radio City. Pela primeira vez, ouviu a pergunta sobre o que comera no almoço pouco antes de ver a mulher. E percebeu, pela primeira vez, que almoçara uma versão século XX do que Ebenezer Scrooge comer pouco antes de ver seu antigo e a muito falecido sócio, batatas e rosbife, para não mencionar várias passadas de mostada. Ela esqueceu inteiramente a ideia de perguntar se o agente andasse e gostaria de sair para jantar com ela. Na realidade, colocou-o para fora de sua sala. Mitch Guttenberg enfiou pouco depois a cabeça pela porta. Acham que vão conseguir recuperar sua bolsa? Caia fora, disse Trud sem olhar para ele. Já! Guttenberg constatou a palidez do rosto dela e a tensão da mandíbula e se retirou sem dizer mais nada. 3. Trud deixou o trabalho às 16h45, o que para ela era cedo. Voltou para a esquina da segunda com a 46 e, embora a sensação de dormigamento começasse de novo a subir pelas suas pernas em direção à boca do estômago enquanto ela se aproximava da Hammarskjö de Plaza, ela não hesitou. Parou na esquina ignorando tanto o branco siga quanto o vermelho pare. Depois se virou num círculo pequeno e apertado, quase como uma bailarina, sempre ignorando seus companheiros da segunda avenida e sendo ignorada por eles. — Foi bem aqui, disse. — Aconteceu bem aqui. Eu sei que foi. Me perguntou que número eu usava e, antes que eu pudesse responder, eu teria respondido. Eu teria dito a ela qual era a cor da minha calcinha se ela perguntasse. Eu estava em choque. Antes que eu pudesse responder, ela disse — Deixa para lá. Susana diz que você parece usar 36. Estes vão servir. Bem, não. Ela não tinha acabado de todo essa última parte, mas Trudy tinha certeza de que era o que a mulher tinha pretendido dizer. Só então seu rosto se alterara. Como um cômico se aprontando para imitar Bill Clinton ou Michael Jackson ou talvez o próprio George Clooney e ela pedir ajuda. Pediu ajuda e disse que seu nome era qual? Susana Dean disse Trudy. Era esse o nome. Isso eu não contei ao agente Antassi. Bem, é, mas que se fodesse o agente Antassi. O agente Antassi, com seus abrigos de ônibus e pequenas lojas, que simplesmente se fodesse. Aquela mulher, Susana Dean, Whoop e Goldberg, Coreta, Scott, King, quem quer que fosse, achava que estava grávida. Achava que estava em trabalho de parto. Tenho quase certeza disso. Achou que ela estivesse grávida, Trudy? Não, respondeu ela. No lado uptown da rua 46, o branco Siga novamente se transformou no vermelho pare. Trudy sentiu que estava se acalmando. Alguma coisa relacionada com o fato de estar simplesmente ali com o Dag Hammarskill de Plaza 2 à sua direita parecia acalmá-la. como a mão fresca de alguém numa testa quente ou palavras suaves garantindo que não havia nada, absolutamente nada que justificasse uma sensação de dormigamento. Percebeu que podia ouvir um murmúrio, um leve som sussurrante. Não é um murmúrio, disse ela quando o vermelho pare, retrocedeu mais uma vez ao branco Siga. ela se lembrou de um namorado da faculdade uma vez lhe dizer que o pior desastre cármico que ela podia imaginar seria voltar como sinal de tráfego. Não é um murmúrio, é um canto. E então bem a seu lado, assustando-a, mas sem lhe dar medo, falou uma voz de homem. Está certo, disse ele. Trudy se virou e viu um cavalheiro que parecia ter quarenta e poucos anos. Passo a toda hora por aqui só para ouvi-lo e lhe digo uma coisa, já que a gente nunca mais vai se ver. Quando eu era rapaz, eu tive o mais terrível problema de acne do mundo. Eu acho que vir até aqui de alguma forma me curou. Acha que ficar parado na esquina da segunda com a quarenta e seis curou sua acne? Perguntou ela. O sorriso dele, um sorriso discreto, mas gentil, vacilou, mas muito pouco. Eu sei que parece loucura. Vi uma mulher aparecer em pleno ar bem aqui, disse Trudy. Foi o que vi três horas e meia atrás. Quando apareceu, não tinha pernas dos joelhos para baixo. Então, o que faltava das pernas brotou do nada. Quem acha que é o maluco, meu amigo? O homem ficou olhando para ela de olhos arregalados, provavelmente um subalterno anônimo de terno e gravata arriada no final do dia de trabalho. E sim, ela pôde ver as marcas e sombras da antiga acne nas bochechas e na testa. Isso é verdade? Perguntou ele. Trudy levantou a mão direita. Que eu morra se estiver mentindo. A puta roubou meus sapatos? Ela hesitou. Não, não era uma puta. Não creio que fosse uma puta. Tinha medo, estava descalça e achava que tinha entrado em trabalho de parto. Eu só queria ter tido o tempo de dar a ela os tênis que eu trazia nos pés, não os ótimos que eu levava na bolsa. O homem dispensou-lhe um olhar cauteloso e, de repente, Trudy Damascus se sentiu cansada. Concluíra que ia ter de se acostumar a olhares como aquele. O sinal disse novamente siga e o homem que tinha falado com ela começou a atravessar a rua, balançando a pasta. Ele não parou de andar, mas deu uma olhada pelo ombro. O que havia aqui quando o senhor parava nesta esquina para o tratamento da acne? Nada, disse ele. Era só um terreno baldio atrás de uma cerca. Achei que ia parar, aquele som incrível, quando começaram a construir, mas nunca parou. Ele atingiu o meio fio da outra calçada e começou a subir à segunda avenida. Trud ficou onde estava, perdida em pensamentos. Achei que ia parar, mas nunca parou. — Por que seria? Perguntou ela, virando-se para encarar o Hammerskill de Plaza 2, a Torre Negra. O murmúrio ficou mais forte quando Trud se concentrou nele. E mais doce, não era apenas uma voz, mas muitas. Era como um coro. Então parou. desapareceu tão de repente quanto a mulher negra surgira na calçada. — Não desapareceu, Trud pensou. Eu apenas perdi a capacidade de ouvi-lo, só isso. Se eu ficasse aqui um tempo suficiente, aposto que ele voltaria. Nossa, isso é loucura. Estou maluca. Ela acreditava nisso? A verdade era que não. De uma hora para outra, o mundo parecia ter ficado muito rarefeito. antes uma ideia que coisa real, como se não estivesse realmente ali. Nunca em sua vida se sentira uma mulher menos prática. Experimentava uma fraqueza nos joelhos, um aperto no estômago e a sensação de estar à beira de um desmaio. 4. Havia um pequeno jardim do outro lado da segunda avenida. Nele, uma fonte. Perto da fonte, a escultura de metal de uma tartaruga, o casco molhado brilhando sob o jato da fonte. Ela não se importava nada com fontes ou esculturas, mas havia também um banco. Siga tinha aparecido de novo. Trud atravessou meio trôpega a segunda avenida como uma mulher de 83 e não de 38 anos e sentou-se. Começou a respirar fundo, devagar e uns três minutos depois já se sentia um pouco melhor. Ao lado do banco havia um recipiente de lixo com um mantenha a cidade limpa gravado nele. Logo embaixo, em tinta spray rosa, uma estranha e pequena pichação. Veja a tartaruga de enorme casco. Trud viu a tartaruga, mas não achou que ela fosse assim tão grande. A escultura era bem modesta. Também viu mais alguma coisa. Um exemplar do New York Times enrolado como sempre enrolava o seu quando queria conservá-lo um pouco mais e tinha uma bolsa para guardá-lo. Sem dúvida, haveria provavelmente pelo menos um milhão de cópias do Times daquele dia flutuando por Manhattan, mas aquele exemplar era o seu. Soube antes mesmo de tirá-lo do recipiente de lixo e conferir o que já sabia abrindo as palavras cruzadas. Ela as completara quase inteiramente durante o almoço com a tinta lilás que sempre usava. devolveu o jornal à cesta de lixo e correu os olhos pela segunda avenida até o lugar onde sua ideia de como as coisas funcionavam fora alterada. Talvez para sempre. Pegou meus sapatos, atravessou a rua, sentou-se ao lado da tartaruga e calçou-os. Guardou minha sacola, mas jogou fora o Times. Por que ia querer minha sacola? Não tinha nenhum sapato seu para pôr nela? Trud achou que sabia. A mulher tinha posto seus pratos nela. Um tira que desse uma olhada naquelas beiradas afiadas poderia ter curiosidade de saber o que a pessoa servia em pratos que podiam decepar os dedos se fossem pegos de mau jeito. Certo, mas depois para onde ela foi? Havia um hotel na esquina da primeira avenida com a rua 46. Antigamente fora o U.N. Plaza. Trud não sabia qual seu nome agora e não se importava. Nem queria ir até lá para perguntar se uma mulher negra de calça jeans e uma camisa branca manchada não teria passado por ali há algumas horas. Tinha uma forte intuição de que sua versão do fantasma de Jacob Marley fizer exatamente isso, mas era uma intuição na qual não queria insistir. Melhor deixá-la passar. A cidade estava cheia de sapatos, mas quanto à sanidade, à sanidade de uma pessoa. Melhor ir para casa, tomar um banho e simplesmente deixar passar. Só que há alguma coisa errada, disse e um homem passando na calçada olhou para ela. Trud revidou o olhar com ar desafiante. Em algum lugar há alguma coisa muito errada. Está tombando, foi a palavra que lhe veio à cabeça, mas ela não a disse em voz alta. Como se pronunciá-la pudesse fazer tombar se transformar num ruir de vez. Foi um verão de maus sonhos para Trud e Damascus. Alguns sobre a mulher que primeiro apareceu e depois cresceu. Esses eram maus, mas não eram os piores. Nos piores, ela estava no escuro, cinetas terríveis suavam e ela sentia algo tombando mais e mais até ser tarde demais. Linha Comala Venha Tom Pode me dizer o que vê? São fantasmas ou apenas o espelho que a fazem querer fugir? Resposta Comala Venha Três Imploro me diga são fantasmas ou apenas seu eu mais sombrio que a fazem querer fugir? Que a fazem querer fugir? Que a fazem Pasta Quatro Quarta Estrofe O Dogan de Susana Um A memória de Susana se tornara terrivelmente irregular e não confiável como a transmissão desgastada de um carro velho. Lembrava-se da batalha com os lobos e de Mia esperando pacientemente o seu término. Não, não era bem assim. Não era isso. Mia fizera muito mais do que esperar pacientemente. Tinha torcido pela Susana e os outros com seu próprio coração de guerreira. Tinha mantido o trabalho de parto em estado latente enquanto a mãe substituta do Chapinha distribuía a morte com seus pratos. Então acabaram descobrindo que os lobos eram robôs de modo que se podia realmente dizer Sim, sim, você pode dizer muita coisa porque eles eram mais que robôs, muito mais e nós os matamos. Soubemos nos erguer e liquidar seus focinhos. Mas a despeito do que se viesse a dizer estava acabado. E assim que acabara, Susana sentiu o trabalho de parto voltando e com força. Ia ter a criança na margem da maldita estrada se não se cuidasse. E ele ia morrer ali porque estava faminto. O Chapinha de Mia estava fominha e... Você tem de me ajudar. Mia. Impossível não responder a esse apelo. Mesmo sentindo Mia empurrando-a para um lado como Roland puser um dia Deta Walker de lado, era impossível não responder àquele selvagem grito de mãe. Em parte, Susana supôs, porque era o corpo dela que compartilhavam. E o corpo se declarava pelo interesse do bebê. Provavelmente não poderia agir de outra forma. E por isso ela havia ajudado. Fizeram o que a própria Mia não mais podia fazer. Tinha suspendido o trabalho de parto por um pouco mais tempo. Embora isso fosse perigoso para o Chapinha, engraçado como essa palavra se insinuava em seus pensamentos, tornava-se sua palavra tanto quanto palavra de Mia se acabasse se prolongando demais. Ela se lembrava de uma história contada por uma moça durante uma reunião de mulheres tarde da noite no alojamento da Universidade de Colúmbia. Eram meia dúzia de garotas fazendo uma roda de pijama, fumando e fazendo circular uma garrafa de Wild Irish Rose absolutamente proibida e, portanto, duas vezes mais gostosa. A história fora sobre uma garota da idade delas numa longa viagem de carro. A moça ficar envergonhada de dizer aos amigos que precisava de uma parada para fazer xixi. Segundo a história, ela sofreu uma ruptura da bexiga e morreu. Era o tipo de coisa que você considera ao mesmo tempo pura, invencionice e acredita piamente. E esta coisa com o Chapinha, o bebê? Mas fosse qual fosse o perigo, ela fora capaz de deter o trabalho de parto, porque existiam interruptores que podiam fazer isso, em algum lugar. No Dogan, só que ninguém jamais pensara em usar a maquinaria do Dogan para fazer o que ela, elas, nós, estavam querendo fazer. Acabaria tendo uma sobrecarga e ruptura. Todas as máquinas entrariam em combustão, queimariam, com alarmes disparando, painéis de controle e telas de monitores se apagando. Quanto tempo antes que isso acontecesse? Susana não sabia. Tinha a vaga lembrança de tirar sua cadeira de rodas de uma carroça buca enquanto todos estavam distraídos, comemorando a vitória e chorando os mortos. Subir, escalar, não era fácil para alguém sem pernas do joelho para baixo, mas também não era tão difícil quanto algumas pessoas poderiam acreditar. Certamente ela estava acostumada a um cotidiano de obstáculos, de entrar e sair do banheiro e tirar livros de uma prateleira antigamente tão acessível ou ver um banquinho para auxiliá-la nessas tarefas em cada cômodo de seu apartamento de Nova York. De qualquer modo, Mia insistira. Na realidade, a impelira como um cowboy poderia impelir um bezerro desgarrado. e assim Suzana se suspendera sozinha para sentar diretamente na boca, abaixar a cadeira de rodas e se introduzira cuidadosamente para dentro dela. Não tão fácil quanto rolar de um tronco de madeira, mas, de modo algum, a tarefa mais difícil desde que perdera seus últimos quarenta centímetros. A cadeira a conduzira por um último quilômetro, talvez um pouco mais. nenhuma perna para Mia, filha de ninguém, não na cala. Por fim, ela bateu numa saliência de granito que a jogou no chão. Felizmente, fora capaz de amortecer a queda com os braços, poupando a turbulenta e infeliz barriga. Ela se lembrava de ter se levantado, correção, ela se lembrava de Mia levantando o corpo sequestrado de Suzana Dean e de ter continuado a subir a trilha. Tinha apenas outra lembrança nítida de cala, a tentativa de impedir que Mia tirasse o cordão de couro que Suzana usava no pescoço. Um anel pendia dele, um belo e leve anel feito por Eddie. Quando Eddie viu que o anel era grande demais, querendo que fosse uma surpresa, ele não medira o dedo de Suzana. Ficou desapontado e disse a Suzana que lhe faria outro. — Se quiser, vai e faça o que está dizendo, disse ela. — Mas vou usar sempre este. Ela o pendurara no pescoço. Gostava do modo como ele caía entre os seios e agora aqui estava esta mulher desconhecida, esta puta, tentando tirá-lo. Deta tinha avançado, lutando com Mia. Deta não tivera absolutamente sucesso ao tentar reassumir controle sobre Roland, mas Mia não era Roland de Jailid. As mãos de Mia soltaram o cordão. Seu controle oscilou. Quando isso aconteceu, Suzana sentiu outra daquelas contrações varrer em seu corpo, fazendo-a se curvar e gemer. — O cordão tem de sair, Mia gritou. De outra forma, eles terão o rastro dele, assim como o seu, de seu marido. Não é isso que você quer, acredite? — Quem? Suzana perguntara. — De quem você está falando? — Não importa, não há tempo. Mas se ele vier atrás de você, e sei que você acha que ele vai tentar, não podem ter o cheiro dele. Vou deixar isso aqui onde ele o encontrará. Mais tarde, se for a vontade do K, você poderá usá-lo de novo. Suzana pensara em dizer a Mia que ela podia tirar o anel, levá-lo para eliminar o cheiro de Eddie, mas sabia que não era de um simples cheiro que Mia estava falando. Era um anel de amor e este cheiro sempre permaneceria. Mas rastro para quem? Para os lobos, ela supunha. Os verdadeiros lobos. Aqueles de Nova York. Os vampiros de quem Callahan tinha falado e os homens baixos. Ou havia alguma outra coisa? Algo ainda pior? — Me ajude! Mia gritou, e de novo Suzana encontrou aquele apelo impossível de resistir. O bebê podia ou não ser de Mia, podia ou não ser um monstro, mas seu corpo queria tê-lo. Os olhos queriam vê-lo, fosse lá como ele fosse, e seus ouvidos queriam ouvi-lo chorar, mesmo se o choro fosse realmente feito de rosnados. Ela tirara o anel, dera um beijo nele e o jogara no fim da trilha, onde Eddie certamente o veria. Pois ele a seguiria pelo menos até aqui, ela sabia disso. E depois? Não sabia. Lembrava-se de estar cavalgando alguma coisa na maior parte da subida por uma trilha íngreme, certamente a trilha que levava à gruta da porta. Depois a escuridão. Não escuridão. Não. Não completa escuridão. Havia luzes piscando. O leve clarão das telas de TV que estavam, pela primeira vez, projetando não imagens, mas apenas uma suave luminosidade cinza. havia o ronco fraco de motores, o clique de relés. Aquilo era o Dogan, o Dogan de Jake, uma espécie de sala de controle. Talvez um lugar que ela própria tivesse construído. Talvez a versão de sua imaginação da cabana de metal e teto redondo que Jake encontrara na margem oeste do rio Y. A coisa seguinte de que ela se lembrou claramente foi estar de volta à Nova York. Seus olhos eram janelas através das quais viu Mia roubar os sapatos de uma pobre mulher aterrorizada. Susana tomou de novo a frente pedindo ajuda. Ela queria continuar. Dizer a mulher que precisava ir para o hospital. Precisava de um médico. Ia ter um bebê e havia alguma coisa errada com ele. Antes, no entanto, que pudesse colocar isso para fora. Outra contração tomou conta dela. Esta, monstruosa. Mais profunda que qualquer dor que já tivesse sentido na vida. Pior até que a dor que sentira após ter perdido a parte de baixo das pernas. Esta dor, esta... Oh, Cristo! Disse ela. Mas Mia voltou a assumir antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Mia disse a Susana que ela tinha de fazer aquilo parar e disse à mulher que se ela sobiasse, chamando algum policial, ia perder um par de coisas muito mais valiosas do que sapatos. Mia, preste atenção, Susana lhe disse. Posso parar isso de novo? Acho que posso, mas você tem que ajudar. Você tem de sentar. Se não se acalmar um pouco, nem o próprio Deus será capaz de impedir que o trabalho de parto siga seu curso. Está entendendo? Está me ouvindo? Mia ouvia. Ficou onde estava por um momento observando a mulher de quem tinha roubado os sapatos. Então, quase timidamente, fez uma pergunta. Aonde devo ir? Susana sentiu que sua sequestradora estava, pela primeira vez, tomando consciência da enorme cidade onde se encontrava. Finalmente, prestava atenção aos sucessivos cardumes de pedestres, às ondas de carruagens de metal, uma em cada três ao que parecia, pintada de um amarelo tão brilhante que quase gritava. E torres tão altas que num dia nublado os cumes ficariam fora de vista. Duas mulheres olhavam para uma cidade estranha através de um par de olhos. Susana sabia que era a sua cidade, mas sob muitos aspectos não era mais. Ela deixara Nova York em 1964. Quantos anos tinham se passado? Vinte? Trinta? Não importa. Esqueça isso. não estava na hora desse tipo de preocupação. O olhar combinado das duas fixou-se no pequeno jardim do outro lado da rua. As dores de parto tinham cessado naquele momento e, quando o sinal lá na frente dizia Siga, a mulher negra de Trud e Damascus, que não parecia particularmente grávida, atravessou a rua caminhando devagar, mas com firmeza. No lado oposto havia um banco ao lado de uma fonte e uma escultura de metal. Ver a tartaruga confortou um pouco Suzana. Era como se Roland tivesse lhe deixado aquele sinal, algo que o pistoleiro teria chamado Seagull. Ele virá atrás de mim também, ela disse a Mia. E você devia tomar cuidado com ele, mulher. Você devia tomar muito cuidado com ele. Vou fazer o que preciso fazer, Mia respondeu. Quero ver o jornal da mulher? Por quê? Quero saber em que quando estou. O jornal vai dizer. As mãos escuras tiraram o jornal enrolado da bolsa Borders de lona. Abriram o jornal e o ergueram para olhos azuis que tinham começado este dia escuros como as mãos. Suzana viu a data, 1º de junho de 1999, e ficou maravilhada. Não 25 anos, ou mesmo 30, mas 35. Até aquele momento ela não percebera como subestimar as chances do mundo para sobreviver tanto tempo. Os contemporâneos que conhecerem em sua antiga vida, colegas estudantes, defensores dos direitos civis, companheiros de copo e aficionados de folk music, estariam agora se aproximando do fim da meia-idade. Alguns, sem a menor dúvida, já teriam morrido. Já chega, disse Mia, atirando o jornal no recipiente de lixo, onde ele reassumiu a antiga forma enrolada. Ela tirou o máximo possível de pó das solas dos pés descalços, devido à sujeira, Suzana não reparou que eles tinham mudado de cor, e depois calçou os sapatos roubados. Eram um pouco pequenos e ela achou que, como estava sem meias, lhe fariam bolhas se tivesse de andar muito, mas... se tivesse de andar muito, mas... se tivesse de andar muito, o que lhe importa, não é? disse Suzana. Não são seus pés. E logo que disse isto, aquilo era uma forma de conversar, o que Roland chamava palestrar, ela percebeu que podia estar errada. Certamente, seus próprios pés, aqueles que tinham marchado obedientemente pela vida debaixo do corpo de Odetta Holmes e, às vezes, Detta Walker, estavam há muito desaparecidos, apodrecendo, ou, mais provavelmente, já queimados em algum incinerador municipal. Mas ela não havia reparado na mudança de cor. Só mais tarde iria pensar. Você reparou, sim. Reparou e bloqueou a imagem. Porque demais é demais. Antes que ela pudesse prosseguir a questão, tão filosófico quanto físico, de saber que quem eram os pés que estava usando, outra dor de trabalho de parto a atingiu. Comprimiu seu estômago e o transformou em pedra, enquanto as coxas iam se afrouxando. Sentiu pela primeira vez a terrível, amedrontadora necessidade de empurrar. Tem de parar isto, Mia gritou. Mulher, você tem de pará-la. Pelo chapim e também por nós. Sim, tudo bem, mas como? Feche os olhos, disse Susana. O quê? Você não me ouviu? Você tem de... Eu ouvi, disse Susana. Feche os olhos. O parque desapareceu. O mundo ficou escuro. Ela era uma negra, ainda jovem e sem a menor dúvida bonita, sentada num banco de jardim ao lado de uma fonte e uma tartaruga de metal. A tartaruga tinha um casco úmido e brilhante. A negra podia estar meditando nesta tarde quente de final de primavera no ano de 1999. Agora vou me afastar por alguns momentos, disse Susana. Voltarei. Enquanto isso, fique sentada onde está. Quieta. Não se mexa. A dor deve recuar de novo, mas mesmo que isso não ocorra logo, fique quieta. Rodar de um lado para o outro só vai piorá-la. Está me entendendo? Mia podia estar assustada e estava certamente determinada a impor sua vontade, mas não era boba. Limitou-se a fazer uma única pergunta. Aonde você está indo? De novo ao Dogan, respondeu Susana. Ao meu Dogan, ao que está aqui dentro. Dois. O prédio que Jake tinha encontrado na outra margem do rio Wai era uma espécie de antigo posto de comunicações e vigilância. O garoto tinha descrito a coisa com algum detalhe, mas talvez não reconhecesse a forma como Susana não imaginava, baseada numa tecnologia que, apenas 13 anos mais tarde, quando Jake trocasse Nova York pelo mundo médio, estaria completamente superada. No quando de Susana, Lyndon Johnson era presidente e TV a cores ainda era novidade. Computadores eram coisas enormes que enchiam prédios inteiros. Mas Susana visitara a cidade de Lude e vira algumas das maravilhas que havia lá. E assim Jake talvez reconhecesse pelo menos certos traços semelhantes ao lugar onde tinham se escondido de Ben Slytman e Andy, o robô mensageiro. Certamente ia reconhecer o empoeirado chão de linoleo, com aquele padrão xadrez de quadrados vermelhos e pretos e as cadeiras com rodas ao longo de consoles cheios de luzes piscando e mostradores brilhantes. E teria reconhecido o esqueleto no canto sorrindo por cima do colarinho puído da camisa de seu antigo uniforme. Susana cruzou a sala e sentou-se numa das cadeiras. Acima, telas de TV em preto e branco mostravam dezenas de imagens. Algumas eram de Calabrine Sturges, a Assembleia da Cidade, a Igreja de Callaghan, o Armazém Geral, a Estrada saindo da cidade para leste. Outras eram fotos que pareciam fotografias de estúdio. Uma de Roland e outra de Jake, sorridente, segurando o oi nos braços, e uma terceira, Susana quase não suportava olhar para ela, de Eddie, com o chapéu inclinado para trás, estilo cowboy, e a faca de entalhe numa das mãos. Outro monitor mostrava a negra esbelta sentada no banco ao lado da tartaruga, joelhos juntos, mãos dobradas no colo, olhos fechados, um par de sapatos roubados nos pés. Ela agora carregava três bolsas. A que roubara da mulher na segunda avenida, a sacola de caniços com os afiados pratos orizas e uma bolsa de boliche. A bolsa de boliche era de um vermelho desbotado, e dentro dela havia alguma coisa com cantos quadrados. Uma caixa. Ver aquilo na tela de TV fez Susana sentir raiva, sentir-se traída, mas ela não sabia explicar porquê. A bolsa era rosa lá do outro lado, ela pensou. Mudou de cor quando atravessamos, mas só um pouco. O rosto da mulher na tela em preto e branco acima do painel de controle fez uma careta. Susana sentiu um eco da dor que Mia estava experimentando, mas fraco e distante. Faça parar e rápido. A pergunta ainda era como? Do modo como você fez do outro lado. Quando ela levava sua carga para aquela gruta, o mais rápido que pôde. Isso parecia ter acontecido há muito tempo em outra vida. E por que não? Fora outra vida, outro mundo, e se ela tivesse esperanças de algum dia voltar para lá, era preciso dar agora uma ajuda à Mia. Mas o que fizera? Você usou aquele negócio, foi o que fez. Um negócio que só existe em sua cabeça. O que professor Overmeyer chamou de uma técnica de visualização no curso básico de psicologia. Feche os olhos. Suzana obedeceu. Agora os dois pares de olhos estavam fechados, os físicos que Mia controlava em Nova York e aqueles em sua mente. Visualize. Ela obedeceu. Ou tentou. Abra. Ela abriu os olhos. Agora, no painel à sua frente, havia dois grandes mostradores e um interruptor onde antes existiam reostatos e luzes piscando. Os comandos pareciam feitos de baquelita, como os reguladores circulares do fogão da mãe na casa da infância. Suzana achava que não havia surpresa ali. Tudo que ela imaginava, por mais louco que fosse, não era mais que uma versão disfarçada do que já conhecia. O regulador à sua esquerda estava rotulado temperatura emocional. As marcas iam de 32 a 212. 32 em azul, 212 em vermelho vivo. Naquele momento estava fixo em 160. O botão que havia no meio tinha a inscrição trabalho de parto. Os números ao redor do regulador iam de 0 a 10. Naquele momento chegavam ao 9. O rótulo sob o interruptor dizia apenas chapinha e só havia duas posições, acordado e adormecido. Naquele momento estava fixo em acordado. Susana olhou para cima e viu que um dos monitores estava agora mostrando um bebê no útero. Era um menino, um belo menino. O pênis minúsculo flutuava como fio de alga marinha sob a preguiçosa curva do cordão umbilical. Os olhos estavam abertos e, embora o resto da imagem fosse em preto e branco, os olhos eram extremamente azuis. o olhar do chapinha pareceu atravessar o dela. São os olhos de Roland, ela pensou, sentindo-se estúpida com admiração. Como pode ser isso? Não podia ser, é claro. Tudo era fruto de sua própria imaginação, uma técnica de visualização. Mas se assim fosse, por que imaginaria os olhos azuis de Roland? Por que não os castanhos claros de Ed? Não há tempo para pensar nisso agora. Faça o que tem a fazer. Estendeu a mão para a temperatura emocional com o lábio inferior preso entre os dentes. No monitor que mostrava o banco do parque, Mia também começava a morder o lábio inferior. Ela hesitou. Depois levou o regulador para 72, exatamente como se fosse um termostato. E não era? A calma imediatamente tomou conta dela. Relaxou na cadeira e deixou o lábio escapar do aperto dos dentes. No monitor do parque, a negra fez o mesmo. Tudo bem. Até ali, tudo bem. Ela hesitou um instante com a mão quase tocando o botão do trabalho de parto. A mão logo se deslocou para a chapinha e passou o interruptor de acordado para adormecido. Os olhos do bebê se fecharam imediatamente. Para Susana foi um certo alívio. Aqueles olhos azuis eram desconcertantes. Tudo bem. De volta ao trabalho de parto. Susana achou que aquilo era a coisa importante, o que Ed chamaria o grande lance. Ela segurou o regulador antiquado e experimentou aplicar uma certa força e não ficou exatamente surpresa ao sentir a coisa tosca resistir bravamente no encaixe. Não queria girar. Mas vai girar, Susana pensou, porque precisamos que gire. Precisamos que gire. Agarrou o regulador com força e começou a girá-lo devagar no sentido anti-horário. Uma pontada de dor atravessou sua cabeça e ela fez uma careta. Outra pontada comprimiu por um instante sua garganta como se ela tivesse uma espinha de peixe encravada ali. Então as pontadas cessaram. À sua direita um painel inteiro de luzes acendeu, a maioria das luzes cor de âmbar, algumas muito vermelhas. Advertência, disse uma voz com o mesmo tom sinistro da voz do Monoblaine. Esta operação pode exceder os parâmetros de segurança. Sim, essa merda, Mané, Susana pensou. O regulador trabalho de parto estava agora indo para os seis. Quando ela o forçou a recuar dos cinco, outro painel de luzes cor de âmbar e vermelhas se acendeu e três dos monitores que mostravam cenas de cala entraram em curto com chiados e estalos. Outra pontada de dor agarrou sua cabeça como dedos invisíveis fazendo pressão. De algum lugar embaixo dela veio o gemido inicial de motores ou turbinas entrando em funcionamento. Coisa grande a julgar pelo barulho. Os sentia vibrando em seus pés que estavam descalços, é claro. Mia ficara com os sapatos. Ah, bem, ela pensou. Eu não tinha nem pé antes disto, então, de certo jeito, estou muito bem. A advertência, disse a voz mecânica. O que você está fazendo é perigoso, Susana de Nova York. Me escute, eu suplico. Não é bom tentar enganar a mãe natureza. Uma das máximas de Roland lhe ocorreu. Você faz o que você precisa fazer. Eu faço o que eu preciso fazer e vamos ver quem ganha o ganso. Ela não tinha certeza do sentido, mas a coisa parecia se adequar à situação. E Susana a repetia em voz alta enquanto devagar, mas com firmeza fazia o regulador de trabalho de parto recuar do 4 para o 3. Pretendia fazer o botão voltar ao 1, mas a dor que dilacerou sua cabeça quando aquela coisa absurda passou do 2 foi tão grande, tão nauseante que teve de largar o regulador. Por um momento a dor continuou, inclusive se intensificou, e ela achou que ia morrer. Mia cairia do banco onde estava sentada e ambas estariam mortas antes que o corpo que compartilhavam atingisse o cimento na frente da escultura da tartaruga. amanhã ou depois seus restos fariam uma rápida viagem para o Pottersfield. E o que sairia na certidão de óbito? Derrame? Ataque do coração? Quem sabe aquela fórmula antiga e vaga do médico apressado? Morte por causas naturais. Mas a dor cedeu e ela continuou viva. Sentada no console diante dos dois ridículos reguladores e do interruptor, respirou o fundo várias vezes, limpando o suor dos lados do rosto com ambas as mãos. Incrível, mas quando se tratava de técnica de visualização, ela era o craque do mundo. Isto é mais que visualização. Sabe que sim, não é? Achava que sim. Alguma coisa a modificara. Modificara todos eles. Jake conquistar o toque, que era uma espécie de telepatia. Eddie tinha desenvolvido, ainda estava desenvolvendo, uma capacidade de criar poderosos objetos talismânicos. Um deles já servira para abrir uma porta entre dois mundos. E ela? Eu vejo. Isso é tudo. E se vejo com bastante força, a coisa começa a ser real. Do modo como Data Walker se tornou real. Em todo lugar, nesta versão de Dogan, brilhavam luzes cor de âmbar. Enquanto ela olhava, algumas ficavam vermelhas. Sob seus pés, ela os imaginava como pés convidados, o chão tremia e zumbia. Se isto continuasse, começariam a aparecer rachaduras no piso antigo. Rachaduras que iriam se alargar, ficar mais profundas. Senhoras e senhores, bem-vindos à casa de Usher. Susana se levantou da cadeira e olhou em volta. Devia voltar. Havia alguma outra coisa que tivesse de fazer antes de voltar? Algo lhe ocorreu. Algo lhe ocorreu. Algo lhe... 3. Susana fechou os olhos e imaginou um microfone de rádio. Quando os abriu, o microfone estava lá, instalado no console à direita dos dois reguladores e do interruptor. tinha imaginado a marca Zenit com aquele Z prolongado, como se fosse um relâmpago na base do microfone. Mas o que estava lá estampado era North Central Positronics. Alguma coisa, então, estava se misturando com sua técnica de visualização, o que lhe pareceu extremamente assustador. No painel de controle diretamente atrás do microfone, havia um mostrador com três cores semicircular com as palavras Susana Mio gravadas sob ele. Uma agulha estava saindo do verde e entrando no amarelo. Depois da faixa amarela, o mostrador era vermelho e havia uma única palavra gravada em preto. Perigo. Susana pegou o microfone e viu que faltava um jeito de usá-lo, tornou a fechar os olhos e imaginou um interruptor como aquele marcado com acordado e adormecido. Só que desta vez ao lado do microfone. Quando tornou a abrir os olhos, o interruptor estava lá. Ela o apertou. — Eddie! Chamou-o, sentindo-se um pouco tola, mas mesmo assim chamando. — Eddie! Se está me ouvindo, saiba que estou bem, ao menos por enquanto. Estou com o Mia em Nova York. É 1º de junho de 1999 e vou tentar ajudá-la a ter o bebê. Não vejo outra saída. Afinal, tenho de me livrar dele. — Eddie, se cuide. Eu... Seus olhos se encheram de lágrimas. Amo você, docinho. Demais. As lágrimas se derramaram pelo seu rosto. Ela começou a enxugá-las e, de repente, parou. Será que não tinha o direito de chorar pelo seu homem, como qualquer outra mulher? Esperou uma resposta, sabendo que poderia criar uma se quisesse, mas resistindo ao impulso. não era uma situação em que falar consigo mesma com a voz de Eddie pudesse ter algum efeito positivo. De repente, tudo ficou duplo na frente de seus olhos. Viu o Dogan como o fantasma irreal que ele de fato era. Além daquelas paredes, não havia o deserto das terras devastadas na margem direita do Uai, mas a segunda avenida com seu tráfego barulhento. Mia tinha aberto os olhos. De novo, estava se sentindo bem. Graças a mim, queridinha, graças a mim. E pronta para seguir adiante. Suzana voltou. 4. Uma mulher negra que ainda se via como preta estava sentada num banco na cidade de Nova York na primavera de 99. Uma mulher negra com suas sacolas de viagem, sua tralha, jogadas à sua volta. Uma delas era de um vermelho desbotado. Somente strikes nas pistas Midtown estava escrito nela. Fora cor de rosa do outro lado. A cor da rosa. Mia se levantou. Suzana prontamente tomou a frente e a fez se sentar de novo. Para que fez isso? Mia perguntou, surpresa. Não sei, não tenho ideia. Mas vamos palestrar um pouco. Por que não começa me dizendo aonde quer ir? Preciso de um telefone. Alguém vai ligar. Telefone, disse Suzana. E escuta, há sangue na sua blusa, docinho. Sangue de Margaret Eisenhart. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai identificar a mancha. Então, o que vai fazer? A resposta foi o silêncio. Uma onda de sorridente desprezo, o que deixou Suzana furiosa. Cinco minutos atrás, talvez quinze, era difícil conservar a noção do tempo quando você estava se divertindo. Esta puta sequestradora estava berrando socorro. E agora, ajuda obtida, o que sua salvadora conseguia era um sorriso interno de desprezo. O pior era que a puta estava certa. Provavelmente poderia perambular o dia inteiro pelo Meetown sem que ninguém perguntasse se o que tinha na camisa era sangue coagulado ou se ela apenas derramara a gemada com chocolate. Tudo bem, disse Suzana, mas mesmo que ninguém faça perguntas sobre o sangue, onde você vai guardar sua tralha? Então, outra pergunta lhe veio à cabeça, uma dúvida que devia ter chamado de imediato sua atenção. Mia, como você sabe o que é um telefone? E não me diga que eles existem no lugar de onde veio. Nenhuma resposta, só uma espécie de silêncio atento, mas Suzana conseguira tirar o sorriso da cara da puta. Pelo menos isso conseguira. Você tem amigos, não? Ou pelo menos acha que são amigos? Pessoas com quem tem conversado pelas minhas costas. Gente que pode ajudá-la. Ou pelo menos é o que você pensa. Você vai me ajudar ou não? De volta àquilo. E furiosa. Mas sob a raiva, o quê? Pavor? Provavelmente pavor seria forte demais. Ao menos por enquanto. Mas certamente preocupação. Quanto tempo eu, nós, temos antes que o trabalho de parto comece de novo? Suzana achava que ia demorar entre seis e dez horas. Certamente antes que a meia-noite soasse em dois de junho. Mas tentava manter isto para si mesma. Não sei. Mas sem dúvida não muito tempo. Então temos de agir logo. Preciso encontrar um telefone. Fone. Num lugar particular. Suzana achava que havia um hotel na primeira avenida perto de uma esquina no fim da rua 46. Mas tentou guardar isto para si. Seus olhos voltaram para a sacola uma vez rosa, agora vermelha, e de repente ela compreendeu. Não tudo, mas o suficiente para deixá-la desanimada e com raiva. Vou deixar isso aqui, Mia tinha dito, falando do anel que Eddie fizera para ela. Vou deixar isso aqui, onde ele o encontrará. Mais tarde, se for a vontade do K, você poderá usá-lo de novo. Não exatamente uma promessa, pelo menos não uma promessa direta, mas Mia tinha certamente sugerido. Uma raiva surda correu pela mente de Susana. Não, Mia não prometera. Simplesmente a conduziram numa certa direção, e ela própria fizeram o resto. Mia não me enganou, me deixou me enganar eu mesma. Mia tornou a se levantar, e mais uma vez Susana tomou a frente e a fez se sentar. Difícil, desta vez. — Quê? Susana, você prometeu. O chapinha, vou ajudá-la com a chapinha. Susana respondeu severamente. Curvando-se para a frente, pegou a sacola vermelha. A sacola com a caixa. E dentro da caixa? Dentro daquela fantasmagórica caixa de madeira com um não encontrada escrito em runas. Ela podia sentir uma pulsação maligna mesmo através da camada de madeira mágica e do tecido que o escondiam. O treze negro estava na sacola. Mia o levara pela porta, e se era preciso aquela bola de cristal para abrir a porta, como Eddie poderia socorrê-la? — Fiz o que tinha de fazer, disse Mia nervosamente. É meu bebê, meu chapinha, e cada mão está agora contra mim. Cada mão a não ser a sua, e você só me ajuda porque é obrigada. Lembre o que eu disse. Se for a vontade do K, eu disse... Foi a voz de Deta Walker que respondeu. Era áspera, crua, e não tolerava a contestação. — Tô cagando pra esse tal de cá, e não perca tempo me falando disso. Tu tem problema, guria. Tem um macaquinho que você nem sabe o que é. Tem gente dizendo que vão te ajudar, e tu nem sabe quem eles são. Porra, tu nem sabe o que é um telefone ou onde vai encontrar um. Agora tu vai ficar sentado aqui e vai me contar o que está pra acontecer. Vamos palestrar, moça, e se tu não me convencer, nós vai ficar sentada aqui com esses sacos até a noite chegar, e tu pode ter teu precioso chapinha nesse banco e lavar ele na porra daquele chafariz ali. A mulher no banco mostrou os dentes no sorriso grotesco que era típico de Deta Walker. Tu tá preocupada com aquele chapinha. E Susana? Ela tá um pouco preocupada com aquele chapinha. Mas eu fui praticamente despejada deste corpo e tô cagando pra isso. Uma mulher empurrando um carrinho de bebê, sem dúvida, tão divinamente leve quanto a cadeira de rodas abandonada de Susana, dirigiu a mulher no banco com um olhar nervoso e voltou a empurrar o carro de seu bebê. Agora tão rápido que parecia estar correndo. E então? Disse Deta animadamente. Vai ter uma festinha por aqui, né? Tempo legal pra conversar. Tá me ouvindo, mamãe? Nenhuma resposta de Mia, filha de ninguém e mãe de alguém. Deta não perdeu a calma. Seu sorriso se ampliou. Tá me ouvindo, claro que tá. me ouviu do começo ao fim. Então vamos bater um pequeno papo. Vamos palestrar. Linha. Komala, venha, co. Que tu tá fazendo no meu cantão? Se tu não me contar já, minha amiga, eu vou te jogar no chão. Resposta. Komala, tome a frente. Posso derrubá-la, vai ver. As coisas que fiz a gente como você, tu nem vai querer saber. Tu nem vai querer saber. Pasta 5 Quinta estrofe, A Tartaruga 1 Mia disse. Será mais fácil conversar, e conversar de forma mais rápida e clara, se fizermos isso cara a cara. Como podemos? Suzana perguntou. Teremos nossa palestra no castelo, Mia respondeu prontamente. O castelo sobre o abismo, no salão de banquetes. Está lembrada do salão de banquetes? Suzana confirmou com um aceno de cabeça, mas de forma hesitante. Suas recordações do salão de banquetes só tinham sido recuperadas recentemente, e eram, portanto, vagas. Mas isso era coisa que não lamentava. A forma como Mia comera lá fora, bem, fora entusiástica, para dizer o mínimo. Comera de muitos pratos, geralmente com os dedos. Bebeira de muitos copos e falara a muitos fantasmas em muitas vozes emprestadas. Emprestadas? Diabo. Foram vozes roupadas. Duas delas, Suzana reconhecera muito bem. Uma fora a voz social, nervosa, um tanto arrogante, de Odetta Holmes. Outra fora a voz rouca, estilo estou cagando para isso, de Detta. Mia aplicava sua roubalheira a cada aspecto da personalidade de Suzana, ao que parecia. E se Detta Walker estava de volta, energizada e pronta para que rolasse de tudo, isso era, em grande parte, obra daquela estranha, importuna. O pistoleiro me viu lá, disse Mia. O garoto também. Houve uma pausa. Então? Eu já conheci os dois. Quem? Jake e Roland? É, eles. Onde? Quando? Como você consegue... Não podemos falar aqui. Por favor, vamos a algum lugar mais discreto. Um lugar com telefone, não é o que pretende dizer? Assim, os amigos podem ligar. Sei muito pouco, Suzana de Nova York, mas o pouco que sei, estou tentando passar a você. Suzana também achava que sim. E, embora não estivesse exatamente interessada em que Mia percebesse isso, também estava ansiosa para sair da segunda avenida. A coisa em sua blusa podia parecer gemada, derramada ou café seco ao passante casual. Mas Suzana estava agudamente consciente do que era. Não apenas sangue, mas sangue de uma brava mulher que permanecera fiel na defesa das crianças de sua cidade. E havia sacolas jogadas a seus pés. Já vira muita sacola Falken em Nova York? É. Agora se sentia um deles e não gostava da sensação. Fora criada para coisa melhor, como teria dito sua mãe. Cada vez que alguém, passando na calçada ou atravessando o pequeno jardim, lhe dispensava um olhar, ela sentia vontade de gritar que não era louca, por mais que sua aparência sugerisse o contrário. Blusa manchada, cara suja, cabelo comprido demais e despenteado. Nenhuma bolsa. Só aquelas três sacolas a seus pés. Uma sem teto, sim. E será que alguém já fora tão sem teto quanto ela, não apenas vivendo fora de uma casa, mas fora do próprio tempo, mas com a cabeça no lugar? Precisava palestrar com Mia e chegar a uma compreensão do que tudo isto se tratava, com certeza. De imediato, o que ela queria era ainda mais simples. Tomar um banho, vestir roupas limpas e passar ao menos algum tempo longe da rua. Tão impossível quanto querer a lua, docinho, disse a si mesma. E a Mia, se Mia estivesse ouvindo. Privacidade custa dinheiro. Você está numa versão de Nova Iorque onde um simples hambúrguer chega a custar um dólar, por mais louco que isso possa parecer. E você não tem um tostão. Só mais ou menos uma dúzia de pratos afiados e uma bola de cristal com algum tipo de magia negra. Então, o que vai fazer? Antes que pudesse se aprofundar um pouco mais no pensamento, Nova Iorque foi varrida e ela se viu outra vez na gruta da porta. Mal tomar a consciência daquele ambiente em sua primeira visita, Mia estivera na dianteira apressada para fazê-la atravessar a porta. Mas agora ele era muito claro. Perry Callahan estava aqui, assim como Eddie, e, de certo modo, o irmão de Eddie. Susana podia ouvir a voz de Henry Dean flutuando das profundezas da gruta, ao mesmo tempo zombeteira e decepcionada. Estou no inferno, brother. Estou no inferno. Não consigo uma dose. E tudo é culpa sua. A desorientação de Susana não era nada em comparação com a fúria que ela sentiu ao som daquela voz prepotente e cheia de censuras. A maior parte do que acontecia com Eddie era culpa sua, ela gritou. Você teria feito um favor a todo mundo se morresse jovem, Henry. Quem estava na gruta sequer se virou para ela. O que era isto? Teria vindo o Todash de Nova York só para entrar naquele jogo? Se assim fosse, por que não ouvir os sinos? Calma, calma, amor. Era a voz de Eddie em sua mente, clara como o dia. Só preste atenção. Está ouvindo, Eddie? Ela perguntou a Mia. Está, sim. Agora, calhe a boca. Quanto tempo teremos de ficar aqui? Tem ideia? Eddie perguntou a Callaghan. Receio que algum tempo, Callaghan respondeu, e Susana compreendeu que estava vendo algo que já tinha acontecido. Eddie e Callaghan tinham ido até a gruta da porta para tentar localizar Calvin Tower e Dipenor, amigo de Tower. Aquilo acontecerá pouco antes do confronto com os lobos. Fora Callaghan quem tinha atravessado a porta. O treze negro havia capturado Eddie enquanto o Perry estava ausente. E quase o matou. Callaghan voltara na hora H para impedir que Eddie se atirasse do alto do penhasco no fundo do precipício. Agora, Eddie estava puxando a sacola. Cor de rosa, sim. Ela tinha razão a esse respeito. No lado de Callaghan fora rosa. Tirando-a debaixo da estante de primeiras edições do complicado Cy Tower. Precisavam da bola que ficava dentro da sacola pela mesma razão que Mia tinha necessidade dela. Porque abria a porta não encontrada. Eddie ergueu a sacola, começou a se virar e ficou imóvel. Estava franzindo a testa. — Que foi? Perguntou Callaghan. — Tem uma coisa aqui dentro. Eddie respondeu. — A caixa. Não, alguma coisa na sacola. Costurada no forro. Parece uma pedrinha ou algo do gênero. De repente, ele pareceu estar olhando diretamente para Susana e ela teve consciência de estar sentada no banco de parque. O que ouvia não eram mais vozes vindas das profundezas da gruta, mas o chiare abatida na bacia da água do chafariz. A gruta estava se apagando. Eddie e Callaghan estavam se apagando. Ouviu as últimas palavras de Eddie chegarem de uma grande distância. — Talvez seja um bolso secreto. Então, ele desapareceu de todo. 2. — Absolutamente não estivera lá, Todash. A breve visita à gruta da porta foi uma espécie de visão. Mandada por Eddie? Se fosse este o caso, significava que Eddie recebera a mensagem que ela tentara lhe enviar do Dogan? Eram perguntas a que Susana não podia responder. Se o visse de novo, ia lhe perguntar. Claro, depois de beijá-lo pelo menos mil vezes. Mia pegou a sacola vermelha e passou vagarosamente as mãos pelos dois lados. Havia a forma da caixa lá dentro, sim. Mas a meio caminho do fundo havia mais alguma coisa, um pequeno volume. E Eddie tinha razão. Parecia uma pedra. Ela, ou talvez elas, isso não tinha mais importância, rolou a sacola, não gostando da pulsação agora intensificada da coisa escondida lá dentro, mas protegendo a mente contra ela. Ali estava, bem ali, alguma coisa que parecia uma costura. Susana olhou mais de perto e não viu uma costura, mas percebeu uma espécie de fecho. Não o reconheceu, como Jake também não teria reconhecido, mas Eddie teria reconhecido Velcro quando o visse. Susana tinha ouvido um certo tributo prestado à coisa numa canção de ZZ Top, chamada Velcro Fly. Ela pôs uma unha no fecho e fechou com a ponta do dedo. O fecho se soltou com um leve som de rasgar, revelando um pequeno bolso do lado de dentro da sacola. — O que é? Mia perguntou, fascinada, mesmo contra a vontade. — Bem, então vamos ver. Ela estendeu a mão e puxou não uma pedra, mas uma pequena tartaruga entalhada e pintada, feita de marfim a julgar pela aparência. Cada detalhe do casco era minucioso, executado com precisão, embora estivesse danificado por um pequeno arranhão que parecia quase um ponto de interrogação. Metade da cabeça da tartaruga estava de fora. Os olhos eram minúsculos pontos pretos de alguma espécie de alcatrão e pareciam incrivelmente vivos. Ela viu outra pequena imperfeição na boca da tartaruga, não um arranhão, mas uma lasca. — É antiga, ela murmurou alto. — Muito antiga. — Sim, Mia retornou. Segurar a tartaruga deixou Susana se sentindo incrivelmente bem. Ela sentiu uma espécie de segurança. — Veja a tartaruga, ela pensou. — Veja a tartaruga de enorme dimensão. Em seu casco ela sustenta a terra. — E era assim? Achou que era quase isso. E se tratava, é claro, do feixe que estavam seguindo rumo à torre. O urso numa ponta. Chardic. A tartaruga na outra. Maturim. Seu olhar passou do minúsculo tótem que encontraram no forro da sacola para aquele ao lado do chafariz. Desconsiderada a diferença de materiais, a tartaruga ao lado do banco era feita de metal escuro com certa cintilação cor de cobre. Eram exatamente iguais, incluindo o arranhão no casco e a pequena lasca em forma de cunha na boca. Por um momento sua respiração parou e o coração também pareceu parar. Passava de um instante para outro daquela aventura, às vezes de um dia para outro, sem pensar muito, se deixando simplesmente levar pelos acontecimentos, pelo que Roland insistia ser o K. Então surgiu uma coisa como esta e por um momento ela conseguia vislumbrar um quadro muito mais amplo, um quadro que a imobilizava de admiração e temor. Sentia a presença de forças além de sua capacidade de compreensão. Algumas, como a bola na caixa de madeira de ébano, eram más. Mas esta, esta... — Incrível, disse alguém. Quase um suspiro. Susana ergueu os olhos e viu um executivo, muito bem sucedido a julgar pelo terno, parado ao lado do banco. Tinha atravessado o jardim, provavelmente a caminho de um lugar tão importante como ele, talvez o local de alguma reunião ou conferência, quem sabe a própria ONU, que ficava perto, a não ser que também tivesse mudado de lugar. Agora, no entanto, ele dava uma parada repentina. Uma dispendiosa maleta pendia de sua mão direita. Os olhos estavam regalados, fixos na tartaruga na mão de Susana Mia. No rosto dele surgiu um sorriso largo e um tanto vidrado. — Guarde isso, Mia gritou alarmada. — Ele vai roubá-la. — Queria vê-lo tentar, respondeu Deta Walker, a voz relaxada e um tanto zombeteira. O sol brilhava e Susana, todas as partes dela, de repente, percebia que tudo o mais posto de lado era um dia bonito e precioso, esplêndido. — Precioso, bonito e esplêndido, disse o executivo, ou talvez fosse um diplomata que parecia ter esquecido tudo sobre suas obrigações. Era do dia que ele estava falando ou do tótem em forma de tartaruga? — De ambos, Susana pensou. E, de repente, ela achou que entendia aquilo. Jake também teria entendido, ninguém melhor que ele. Susana riu. No seu interior, Deta e Mia também riram. Mia um pouco a contragosto. E o executivo ou diplomata também riu. — É, de ambos, disse o executivo. Com um leve sotaque escandinavo, ambos saíam como ampos. — Que coisa linda você tem! — Que coisa linda! — Sim, era linda. Um lindo e pequeno tesouro. E um dia, não tanto tempo atrás, Jake Chambers tinha encontrado uma coisa estranhamente parecida. na livraria de Calvin Tower. Jake tinha comprado um livro chamado Charlie Chuchu, de Barry Weavans. Por quê? Porque tinha chamado sua atenção. Mais tarde, na realidade, pouco antes do catete de Roland ter chegado à Calabrine Sturgis, o nome do autor mudara para Claudia e Inês Bachmann, transformando-o em participante do catete dos 19, sempre em expansão. Jake tinha escondido uma chave naquele livro e é de talhar uma réplica dela no mundo médio. A versão da chave de Jake tinha ao mesmo tempo fascinado as pessoas que a viram e as tornado extremamente sugestionáveis. Como a chave de Jake, a tartaruga de Marfim tinha sua réplica. Susana estava sentada ao lado dela. A questão era saber se a tartaruga era como a chave de Jake, também sob outros aspectos. A julgar pelo modo fascinado como o executivo escandinavo olhava para a tartaruga, Susana tinha quase certeza absoluta que a resposta seria sim. Ela pensou, Dadaruga, Dadaruga, tranquila, garota, você tem a tartaruga, era uma coisa tão tola que ela quase riu em voz alta. — Me deixe cuidar disto, disse a Mia. — Cuidar de quê? Eu não entendo. — Sei que não. Então me deixe cuidar. De acordo? — Me deixe cuidar. — De acordo? — Me deixe cuidar. — De acordo? Não esperou pela resposta de Mia. Sorrindo efusivamente, virou-se para o executivo. Levantava a tartaruga para ele ver. De repente, começou a balançá-la de um lado para o outro e notou como os olhos dele seguiam o movimento, ainda que a cabeça, com uma impressionante mecha de cabelo branco, não se mexesse. — Qual é o seu nome, Sai? Perguntou Susana. — Matiessen Van Wyck, disse ele. Os olhos rolaram lentamente nas órbitas, contemplando a tartaruga. Sou o segundo assistente do embaixador sueco nas Nações Unidas. Minha esposa arranjou um amante, o que me deixa triste, mas meus intestinos estão de novo funcionando bem. O chá que a massagista do hotel recomendou deu resultado. E isto me deixa feliz. Uma pausa. E então? Sua Skoldi Pada me deixa feliz. Susana estava fascinada. Se pedisse que o homem arreasse a calça e usasse o intestino recentemente regularizado para evacuar na calçada, ele faria isso? É claro que faria. Ela olhou rapidamente em volta e não viu ninguém na vizinhança imediata. Isso era bom, mas Susana achou que seria ainda melhor se cuidasse o mais depressa possível do negócio que tinha a tratar ali. Jake acabara atraindo uma pequena multidão com sua chave. Ela não tinha nenhuma vontade de fazer o mesmo. Era justamente o que queria evitar. Mathiesen, começou ela. Você mencionou. Mats, ele falou. Como disse? Me chame de Mats, se não se importa. Prefiro assim. Tudo bem, Mats. Você mencionou uma... Fala sueco? Não, disse ela. Então vamos falar em inglês. Sim, eu acho preferível. Tenho uma posição bastante importante, disse Mats, os olhos jamais deixando a tartaruga. Estou encontrando muita gente importante. Vou a coquetéis onde mulheres bonitas usam aquele vestidinho preto. Deve ser realmente incrível. Mats, eu quero que você segure a língua e só a solte quando eu fizer uma pergunta direta. Vai colaborar? Mats fechou a boca. Chegou a fazer um gesto cômico de passar um zíper nos lábios, mas os olhos jamais deixaram a tartaruga. Você mencionou um hotel. Está num hotel? Sim, estou hospedado no New York Plaza Park Hyatt, na esquina da primeira com a 46. Logo, vou estar me instalando numa unidade do condomínio. Mats pareceu perceber que estava de novo falando demais e fechou a boca. Suzana pensava febrilmente, mantendo a tartaruga na frente dos seios onde seu novo amigo podia vê-la muito bem. Mats, preste atenção no que vou dizer, ok? Prestaria atenção para ouvir bem, minha senhora, sai, e ouvirei bem para obedecer. Isto soou terrivelmente mal aos ouvidos de Suzana, especialmente por ser pronunciado no engraçadinho sotaque escandinavo de Mats. Tenho um cartão de crédito? Mats sorriu orgulhosamente. Tenho muitos? Tenho American Express, Mastercard e Visa. Tenho o Euro Gold Card? Tenho... Bom, já chega. Eu quero que vá até o... Por um momento houve um branco em sua mente, mas logo a memória voltou. Até o Plaza Park Hotel e reserve um quarto. Reserve por uma semana. Se perguntarem, diga que é para uma amiga, uma senhora sua amiga. Uma desagradável possibilidade lhe ocorreu. Isto era Nova York, no norte, no ano de 1999, e era bom acreditar que as coisas tinham seguido na direção certa. Contudo, era melhor conferir. Acha que haverá algum problema pelo fato de eu ser negra? Não, é claro que não. Ele pareceu surpreso. Reserve o quarto em seu nome e diga ao recepcionista que uma mulher chamada Susana Miadine vai ficar lá. Está entendendo? Estou, Susana Miadine. O que mais? Dinheiro, é claro. Susana perguntou se ele tinha algum. Seu novo amigo pôs a mão no bolso e entregou-lhe a carteira. Com uma das mãos, ela continuou a segurar a tartaruga onde Matts pudesse ver, enquanto com a outra vasculhava a carteira, uma Lorde Buxton de excelente qualidade. Havia um maço de cheques de viagem que não serviam para ela, não com aquela assinatura insanamente enroscada, e cerca de duzentos dólares em boa e velha grana americana. Ela pegou o dinheiro e deixou-o cair na sacola Borders, antes o lugar do par de sapatos. Ao erguer os olhos, ficou perturbada quando viu que uma dupla de jovens bandeirantes, talvez de quatorze anos, e ambas carregando mochilas, tinham se juntado ao executivo. Fitavam a tartaruga com olhos brilhantes e lábios úmidos. De repente, Susana se lembrou das moças da plateia na noite em que Elvis Presley se apresentara no The Ed Sullivan Show. Muito legal! disse uma delas quase num suspiro. Realmente impressionante, disse a outra. Vão tratar de sua vida, garotas, disse Susana. Seus rostos se contraíram assumindo idênticas expressões de pesar. Eram muito parecidas com gêmeas de cala. Temos mesmo de ir? Perguntou a primeira. Sim, disse Susana. Obrigada, Sai. Longos dias e belas noites, disse a segunda. Lágrimas tinham começado a rolar pelo seu rosto. A amiga também estava chorando. Esqueçam que me viram, gritou Susana quando elas começaram a se afastar. Ficou nervosa observá-las até elas atingirem a segunda avenida e virarem à esquerda. Depois voltou a prestar atenção em Mats Van Wick. Também quero que você se apresse, Mats. Solte o cabresto até chegar àquele hotel e reserve o quarto. Diga que sua amiga Susana logo vai estar chegando. O que é soltar o cabresto? Eu não estou entendendo. Ande rápido, é isso que quer dizer. Susana lhe devolveu a carteira, menos o dinheiro, lamentando não ter mais tempo para dar uma olhada melhor em todos aqueles cartões de plástico, curiosa para saber por que alguém precisaria de tantos cartões. Assim que tiver reservado o quarto, vá para onde estava indo e esqueça que me encontrou. Agora, como há jovens em seus uniformes verdes, Mats começou a chorar. Também tenho de esquecer a escola de pada? Sim. Susana lembrava um hipnotizador que vira uma vez num show de variedades na TV. Talvez no próprio Ed Sullivan. Esqueça a tartaruga, mas vai se sentir bem o resto do dia. Está me ouvindo? Vai se sentir como... Um milhão de dólares talvez não tenha muito significado para ele e quem sabe um milhão de carôner nem lhe pagava um corte de cabelo. Vai se sentir como o próprio embaixador sueco e vai parar de se preocupar com o novo parceiro de sua esposa. Que vá para o inferno, certo? É, para o inferno com aquele cara! Mats gritou e, embora ainda estivesse chorando, agora também sorria. Havia alguma coisa divinamente infantil naquele sorriso. Ele fazia Susana se sentir feliz e triste ao mesmo tempo. Ela teve vontade de poder fazer mais alguma coisa por Mats Van Wijk. E seus intestinos? Sim. Vão funcionar como um relógio pelo resto da vida. Disse Susana segurando a tartaruga no ar. Qual é sua hora habitual, Mats? Eu vou ao banheiro depois do café da manhã. Então é nessa hora que vai ser. Pelo resto de sua vida. A não ser que esteja apressado. Se estiver atrasado para um encontro ou algo do gênero, diga um maturim e a vontade passará até o dia seguinte. Maturim. Correto. Vá agora. Não posso levar a escondipada? Não, não pode. Vá agora. Ele começou a se afastar. De repente fez uma pausa e tornou a olhar para Susana. Embora seu rosto estivesse úmido, a expressão era brincalhona, um pouquinho esperto. Talvez eu devesse levá-la, disse. Talvez seja minha por direito. Gostaria de ver você tentar, Branquela, foi o pensamento de Deta. Mas Susana, que se sentia cada vez mais responsável pelo extravagante trio de mulheres, ao menos naquele momento, fez com que ela se calasse. Por que está dizendo isso, meu amigo? Explique, eu lhe peço. O ar esperto se manteve. Você está perdendo a noção do perigo, a coisa dizia. Pelo menos era o que aquela expressão sugeria a Susana. Mat, Maturim, disse ele. Maturim, Mat, não vê? Susana percebia. Ela ia começar a dizer que era apenas coincidência e então pensou. Cala, Calahan. Entendo, ela disse. Mas a escola de pada não é sua, nem é minha. Então de quem é? Um tom queixoso. Soava como Dagen? E antes que a mente consciente de Susana pudesse detê-la ou pelo menos censurá-la, ela falou a verdade. A verdade que seu coração e sua alma conheciam. Pertence à torre, Sai. À torre negra. É a ela que vou entregar a tartaruga, se o cá permitir. Que os deuses estejam com você, minha senhora Sai. E com você, Mats. Longos dias e belas noites. Ela ficou olhando o diplomata suéco se afastar, depois baixou os olhos para a tartaruga de Marfim. Isso foi realmente incrível, Mats, meu velho. Mia não tinha interesse na tartaruga. Tinha um único objetivo. Este hotel, disse. Terá telefone? 3. Susana Mia pôs a tartaruga no bolso do jeans e obrigou-se a esperar vinte minutos no banco do jardim. Passou boa parte desse tempo admirando suas novas pernas. Não importa a quem pertencessem, eram muito bonitas, e agitando seus novos dedos dentro de seus novos e roubados sapatos. A certa altura, fechou os olhos e convocou a sala de controle do Dogan. Mais fileiras de luzes de advertência se acendendo e as máquinas sob o piso pulsando mais alto do que nunca. Mas a agulha do mostrador com a inscrição Susana Mia estava ainda chegando ao amarelo. Tinham começado a aparecer rachaduras no chão, como ela previra que ia acontecer, mas até o momento não pareciam graves. A situação não era das melhores, mas Susana achou que por hora poderiam conviver com ela. O que está esperando? Mia perguntou. Por que continuamos sentadas aqui? Estou dando ao sueco a chance de preparar a coisa para nós no hotel e sumir, Susana respondeu. E quando ela achou que já tinha passado tempo suficiente para ele ter feito aquilo, pegou as sacolas, se levantou, atravessou a segunda avenida e começou a descer a rua 46 na direção do Plaza Parque Hotel. Parque Hotel. Parque Hotel. Quatro. O sagom estava cheio da agradável luz da tarde, refletida por quinas de vidro verde. Susana jamais vira um salão tão bonito. Fora a nave da St. Patrick, é claro. Mas também havia alguma coisa estranha naquilo. Porque é o futuro, ela pensou. Nossa, quantos indícios. Os carros pareciam menores e inteiramente diferentes. Muitas das mulheres mais jovens circulavam com a parte de baixo da barriga exposta e as alças dos sutiãs aparecendo. Susana teve de ver este último fenômeno quatro ou cinco vezes em seu trajeto pela rua 46 antes de conseguir se convencer completamente que aquilo era algum tipo de bizarra tendência da moda. Não um equívoco. Em sua época, uma mulher com as alças do sutiã aparecendo com um centímetro de anágua nevando no sul, costumavam dizer, teria se metido no banheiro público mais próximo para prendê-lo com um alfinete e já. Quanto ao departamento das barrigas aparecendo, a não ser em Coney Island você ia presa, ela pensou. Sem dúvida. Mas a coisa que deixou a maior impressão foi também a mais difícil de definir. A cidade simplesmente parecia maior. Bradava e roncava por todo lado. Vibrava. Cada sopro de ar era perfumado com um cheiro peculiar. As mulheres esperando táxis na frente do hotel com ou sem as alças de sutiã aparecendo só podiam ser mulheres de Nova York. Os porteiros, não um, mas dois, fazendo sinal para os táxis, só podiam ser porteiros de Nova York. Os taxistas, ela ficou impressionada ao reparar quantos tinham a pele negra e viu um que estava usando um turbante, só podiam ser taxistas de Nova York, mas todos eram também diferentes. O mundo tinha seguido adiante. Era como se sua Nova York, aquela de 1964, tivesse sido um clube de futebol de segunda divisão. Esta pertencia às grandes ligas. Ela parou um instante no meio do saguão, tirando do bolso a tartaruga de marfim e se orientando. À sua esquerda havia uma sala de estar. Duas mulheres estavam sentadas lá conversando e Susana contemplou-as um instante, mal acreditando no quanto suas pernas estavam à mostra sob as bainhas das saias. Que saias, ahá! E não eram adolescentes ou garotas de colégio. Eram mulheres na faixa dos 30, pelo menos. Ela admitia a possibilidade de que estivessem na faixa dos 60. Quem poderia dizer que avanços científicos tinham ocorrido nos últimos 35 anos? À direita havia uma pequena loja. Em algum lugar, nas sombras além da lojinha, um piano deixava escapar algo abençoadamente familiar. Na Irandê, e Susana sentiu que se caminhasse na direção do som, encontraria uma série de assentos de couro, um amontoado de garrafas cintilantes e um cavalheiro de paletó branco que ficaria feliz em servi-la mesmo se ainda estivessem no meio da tarde. Tudo aquilo era decididamente um alívio. Diretamente à sua frente ficava a recepção e atrás do balcão estava a mulher mais exótica que Susana já vira. Parecia ser branca, negra e chinesa, tudo misturado. Em 1964, tal mulher seria, sem a menor dúvida, vista como uma espécie de vira-lata, por mais bonita que fosse. Aqui, fora enfiada num taille extremamente elegante e colocada atrás do balcão de recepção de um grande hotel cinco estrelas. A torre negra podia estar cada vez mais instável, Susana pensou, e o mundo podia ter seguido adiante, mas ela achava que a bela funcionária da recepção era prova, se alguma ainda fosse necessária, de que nem tudo estava desabando ou seguindo na direção errada. A moça conversava com um hóspede que se queixava da conta do filme no quarto, fosse lá o que isso pudesse ser. Não importa, é o futuro, Susana repetiu de novo para si mesma. É ficção científica, como a cidade de Lude. Melhor não procurar entender. Pouco me importa o que são as coisas ou de que quando são, disse Mia. Quero estar perto de um telefone. Quero tratar do meu chapinha. Susana passou por um cartaz num tripé, depois voltou e deu uma olhada melhor. Em 1º de julho de 99, o New York Plaza Riot vai se transformar no Regal Ann Plaza Hotel, outro grande projeto Sombra North Central. Susana pensou. Sombra, como havia nos condomínios de luxo da Baía da Tartaruga, aqueles que jamais foram construídos. O mesmo logotipo com a agulha de vidro negro no canto. E North Central, como na North Central Positronics. Interessante. Sentiu, de repente, uma pontada de dor na cabeça. Pontada? Diabo, uma faísca de dor. Encheu seus olhos de água. E ela sabia quem a mandara. Mia, que não tinha interesse na Sombra Corporation, na North Central Positronics ou na própria Torre Negra, estava ficando impaciente. Susana sabia que tinha de mudar isso ou pelo menos tentar. Mia estava cegamente concentrada em seu chapinha, mas se queria manter o chapinha, talvez tivesse de ampliar um pouco seu campo de visão. Ela luta com você a cada maldito passo do caminho, disse Deta. A voz era astuta, dura, muito viva. Tu também sabe disso, não é? Susana sabia. Ela esperou até que o homem com o problema acabasse de explicar como tinha pedido sem querer um filme chamado X-Rated, que não se importava de pagar desde que não aparecesse em sua fatura e então avançou um passo para o balcão. Seu coração martelava no peito. Acho que um amigo meu, Mathias Van Wyck, pagou um quarto para mim, disse. Viu a funcionária da recepção contemplar sua blusa manchada com justificada desaprovação e riu nervosamente. Realmente não vejo a hora de tomar um banho e trocar de roupa. Eu tive um pequeno acidente no almoço. Sim, madame, só preciso verificar. A mulher foi até o que parecia ser um pequeno monitor de TV unido a um teclado de máquina de escrever. Bateu algumas teclas e olhou para a tela. Susana Mia Dean, está certo? Você diz a verdade. Eu digo obrigado, subiu aos seus lábios, mas ela o sufocou. Sim, está certo. Tem alguma identificação, por favor? Por um momento, Susana ficou confusa. Então, pôs a mão na bolsa de caniços e puxou um prato oriza, tendo o cuidado de segurá-lo pela borda cega. De repente, estava se lembrando de uma coisa que Roland dissera a Wayne Overholser, o grande rancheiro de cala. Trabalhamos com chumbo. As risas não eram balas, mas certamente eram o equivalente. Segurava o prato numa das mãos e a pequena tartaruga entalhada na outra. Isto vai servir? Perguntou ela num tom simpático. O que? Começou a perguntar a bonita funcionária da recepção, caindo logo em silêncio enquanto os olhos passavam do prato para a tartaruga, olhos que iam ficando grandes e um tanto vidrados. Os lábios, cobertos por um interessante brilho cor-de-rosa que Susana achou mais parecido com um doce que com batom se entreabriram. Um som suave saiu do meio deles. Ah! É minha carteira de motorista, disse Susana. Está vendo? Felizmente, não havia mais ninguém por perto, nem sequer um porteiro. Os hóspedes de saída tardia estavam na calçada lutando pelos táxis. O interior do saguão continuava sonolento. Do bar, além da lojinha de suvenires, Night and Day deu lugar a uma preguiçosa e introspectiva versão de Stardust. Carteira de motorista, a funcionária concordou no mesmo tom suspirante, atônito. Bom, precisa fazer alguma anotação? Não. O quarto foi pago pelo senhor Van Wick. Só preciso dar uma olhada na... Eu posso pegar a tartaruga, senhora? Não, disse Susana e a funcionária da recepção começou a chorar. Susana observou este fenômeno com ar desconcertado. Não acreditava que tivesse feito tanta gente chorar desde seu desastroso recital de violino, o primeiro e o último aos doze anos de idade. não, não posso pegar, disse a funcionária da recepção chorando abertamente. Não, não, não posso, não posso pegar, discórdia, não posso. Pare com essa choradeira, disse Susana e a funcionária da recepção parou de imediato. me dê a chave do quarto, por favor. Mas em vez de uma chave, a mulher eurasiana passou-lhe um cartão de plástico num pedaço de cartolina dobrado. Escrito do lado de dentro da cartolina, para que os ladrões não pudessem ver com facilidade, ela supôs, havia o número 1919. O que não surpreendeu de modo algum, Susana. Mia, é claro, não poderia ter se importado menos. Susana quase perdeu o equilíbrio. Ela cambaleou ligeiramente, teve de sacudir uma das mãos, a que segurava a carteira de motorista, para se endireitar. Por um momento, achou que ia desabar no chão, mas logo estava se sentindo novamente bem. Senhora? Perguntou a funcionária da recepção, parecendo remota, muito remotamente preocupada. Tudo bem com a senhora? Sim, disse Susana. Só perdi o equilíbrio por um ou dois segundos. Mas ela se perguntava, que diabo tinha realmente acontecido? Ah, mas sabia a resposta. Mia era a que tinha suas pernas. Mia. Susana estava conduzindo o ônibus desde o encontro do velho senhor Não Posso Pegar a Escol de Pada e seu corpo estava começando a reverter para o estágio sem pernas abaixo do joelho. Loucura, mas verdade. O seu corpo estava voltando para Susana. Mia, suba aqui. Assuma. Não posso. Ainda não. Assim que estivermos sozinhas, assumo. E por Cristo, Susana reconhecer aquele tom de voz o reconhecera muito bem. A puta estava tímida. O que é esta coisa? Susana perguntou à funcionária da recepção. É uma chave? Ora, sim, sai. Vai usá-la tanto no elevador como para abrir a porta. Basta passar o cartão na abertura na direção apontada pela flecha. Passe de pressa. Quando a luz na porta ficar verde, poderá entrar. Tenha um pouco mais de oito mil dólares na gaveta do caixa. Dou-lhe tudo por esta bela coisa. Sua tartaruga, sua escaldipada, sua tortuga, sua cavite, sua... não, disse Susana, tornando-a cambalear e agarrando a ponta do balcão. Seu equilíbrio estava no fim. Vou subir agora. Ela pensara visitar a lojinha de suvenires primeiro e gastar um pouco da grana de mats num vestido limpo, se houvesse alguma venda, mas isso teria de esperar. Tudo teria de esperar. Sim, sai. Não mais, senhora, não naquele momento. A tartaruga estava funcionando nela, enfraquecendo a fenda entre os mundos. Vai simplesmente esquecer que me viu, está bem? Sim, sai. Quer que ponha um aviso de não perturbe no telefone? Mia protestou. Susana nem se preocupou em prestar atenção. Não, não faça isso. Estou esperando uma ligação. Como quiser, sai. Olhos na tartaruga, sempre na tartaruga. Desfrute o Plaza Park. Quer um porteiro para ajudá-la com a bagagem? Parece precisar de ajuda para a porra dessas três sacas que tenho, Deta pensou, mas Susana se limitou a balançar negativamente a cabeça. Muito bem. Susana começou a se virar, mas as palavras seguintes da funcionária do balcão a fizeram voltar depressa. Logo vem o rei, ele do olho. Susana abriu a boca para a mulher, um espanto próximo do choque. Sentiu um arrepio correndo pelos braços. A bela face da funcionária do balcão, enquanto isso, permaneceu plácida. Olhos negros na tartaruga de Marfim. Os lábios se entreabriram, agora úmidos não só de brilho, mas de saliva. Se eu ficar mais tempo aqui, Susana pensou, ela vai começar a babar. Susana queria realmente muito acompanhar o assunto do rei e o olho. Era um assunto dela e podia fazer isso. Era a única que estava à frente dirigindo o ônibus, mas cambaleou de novo e sabia que logo não poderia mais se mover. Ia ser desagradável, é claro, rastejar para o elevador usando as mãos e os joelhos com a parte inferior das pernas do jeans se arrastando atrás dela. Talvez mais tarde, pensou, sabendo que era improvável. As coisas estavam indo depressa demais. Começou a atravessar o saguão caminhando com uma oscilação discreta. A recepcionista falou atrás dela num tom que expressava um amável pesar. Não mais que isso. Quando o rei chegar e a torre cair, sai, todas essas coisas belas, como a que você tem, serão quebradas. Então haverá escuridão e nada mais a não ser o uivo da discórdia e o choro do cantói. Suzana não deu resposta. Embora o arrepio tivesse agora lhe atingido a nuca e ela pudesse sentir o couro cabeludo contraindo em seu próprio crânio. Suas pernas, pelo menos as pernas de alguém, iam rapidamente perdendo toda a sensibilidade. Se ela fosse capaz de olhar sua pele nua, teria visto suas ótimas pernas novas ficando transparentes? Teria sido capaz de ver o sangue correndo pelas veias, descendo muito vermelho, depois mais escuro e fino ao subir de volta para o coração? Teria visto os entrelaçados filamentos de músculo? Ela achava que sim. Apertou o botão do elevador e guardou o prato oriza na sacola, rezando para uma das três portas de elevadores se abrir antes que desabasse no chão. O pianista passara a tocar Stormy Weather. A porta do elevador do meio se abriu. Susana Mia entrou e apertou o 19. A porta se fechou, mas o carro não subiu para parte alguma. O cartão de plástico, ela se lembrou. Tem de usar o cartão. Susana viu a abertura e passou o cartão, tendo o cuidado de empurrar no sentido da seta. Desta vez, quando pressionou o 19, o número se iluminou. Um momento depois, estava sendo rudimente empurrada para o lado enquanto Mia tomava a frente. Susana se recolheu aos fundos de sua própria mente com uma espécie de cansado alívio. Sim, que outra pessoa assumisse, por que não? Que outra pessoa dirigisse por algum tempo o ônibus. Podia sentir a força e substância voltando para suas pernas e, por enquanto, isso bastava. Por enquanto, isso bastava. Por enquanto, isso bastava. pasta 6 Sexta estrofe O Encanto do Castelo 1 De repente, ela estava caindo de novo em direção ao seu corpo e a sensação provocou uma memória de brilho ofuscante. Odetta Holmes, aos 16 anos, sentada de combinação na cama sob uma brilhante faixa de sol e calçando uma meia de seda. Pelo tempo que aquela memória perdurou, sentiu o cheiro do Pounds Beauty Bar e do White Shoulders, o sabonete e o perfume da mãe, que já se achava velha demais para usar perfume. Ela pensou, É o baile da primavera. Eu vou com o Nathan Freeman. Então, a coisa passou. O cheiro doce do sabonete Pounds foi substituído por uma limpa e fria, mas um tanto úmida, brisa noturna, e tudo o que restou foi a sensação tão estranha e perfeita de se estender para um novo corpo como se ela própria fosse uma meia que alguém estivesse puxando por uma barriga de perna e um joelho. Abriu os olhos. O vento soprava jogando uma areia fina em seu rosto. Contraiu os olhos fazendo uma careta e erguendo o braço como se tivesse de se defender de um golpe. Aqui, disse uma voz de mulher. Não era a voz que Susana teria esperado. Não era estridente, não era um grasnar triunfante. Aqui, fora do vento. Ela se virou e viu uma mulher atraente e alta acenando. O primeiro olhar de Susana para Mia em carne e osso deixou-a muito espantada, porque a mãe do Chapinha era branca. Aparentemente, a antiga Odeta tinha agora um lado caucasiano em sua personalidade, o que, sem dúvida, devia ferir bastante a sensibilidade racial de Deta Walker. Estava de novo sem pernas, sentada numa espécie de carroça tosca. A carroça estava estacionada de fronte a uma abertura num parapeito baixo. Contemplou a mais terrível e ameaçadora paisagem que já vira na vida. Enormes formações rochosas projetadas para o céu estendendo-se até o horizonte brilhavam como esqueletos alienígenas sob o clarão de uma selvagem lua minguante. Longe do clarão daquele sorriso lunar, um bilhão de estrelas ardiam como gelo quente. Entre as rochas de pontas lascadas e fissuras abertas, uma trilha estreita serpenteava para a distância. Ao olhá-la, Susana pensou que um grupo teria de viajar naquele caminho em fila indiana. E teria de levar muitos suprimentos. Não há sequer cogumelos para colher no caminho, nem qualquer tipo de fruta. Ao longe, uma escura luminosidade rubra, vaga e funesta, brotando de algum lugar além do horizonte, se espalhava num tom declinante. Coração da Rosa, ela pensou, e então, não, isso não, trabalho do rei. Contemplou a luz sombria e pulsante com um indefeso horrorizado fascínio. Vergar e afrouxar, difundir e fazer declinar. uma infecção se anunciando aos céus. Venha até mim agora, já que tem de estar aqui, Susana de Nova York, disse Mia. Vestia um poncho grosso e o que parecia uma bermuda de couro que parava logo abaixo do joelho. As canelas estavam arranhadas, tinham cascas de feridas. Usava o arachis de sola grossa nos pés. Pois o rei pode fascinar, mesmo à distância. E estamos do lado de Escórdia do castelo. Gostaria de acabar sua vida nas agulhas que existem na base deste muro? Se ele é enfeitiçar e mandar que pule, é justamente o que você fará. Seus papais pistoleiros não estão aqui para ajudá-la, não é? Não, não. Você está por sua conta e risco. É isso. Susana tentou afastar o olhar daquele clarão que não parava de pulsar e, a princípio, não conseguiu. O pânico brotou em sua mente se ele enfeitiçar e mandar que pule, mas ela o tratou como ferramenta, levando-o a um nível capaz de romper sua assustada imobilidade. Por um momento, nada aconteceu. Então, ela se atirou para trás tão violentamente na tosca carrocinha que teve de agarrar-se às beiradas para não desabar nas pedras do chão. O vento tornou a soprar jogando areia e cascalho contra seu rosto e cabelos parecendo zombar dela. Mas aquela atração, fascinação, encanto, o que quer que fosse, desaparecera. Olhou para o carrinho de bilha, assim o imaginava, fosse ou não o nome correto, e viu de imediato como ele funcionava. Era bastante simples, sem dúvida, sem nenhum jumento para puxar. Ela era o jumento. Estava a quilômetros da doce e leve cadeirinha que tinham encontrado em Topeca e a anos luz de ser capaz de caminhar sobre as pernas fortes que a haviam transportado do pequeno jardim ao hotel. Deus, sentia saudades das pernas. Já sentia. Mas não havia saída. Agarrou as rodas de madeira da carroça, fez força, não houve movimento, fez mais força. Quando estava quase chegando à conclusão de que teria de saltar da carroça e rastejar de modo ignominioso para onde Mia esperava, as rodas giraram com um gemido rangente precisando de óleo. Elas andaram ruidosamente na direção de Mia que estava parada atrás de uma atarracada coluna de pedra. Havia um grande número dessas colunas. Elas se estendiam em curva pela escuridão. Susana supôs que antigamente, antes de o mundo seguir adiante, arqueiros teriam buscado proteção atrás delas enquanto o exército atacante atirava suas flechas, punha em ação catapultas incandescentes ou qualquer outra arma. De repente, avançavam para o espaço entre as colunas e faziam seus próprios disparos. Quanto tempo atrás isso teria acontecido? Que mundo era aquele? E a que distância ficava da torre negra? Susana teve a sensação de que talvez estivesse muito perto. Empurrou o carro tosco, desconjuntado, que empacava no vento e olhou para a mulher no poncho, envergonhada de ficar tão sem fôlego após avançar menos que uma dúzia de metros, mas incapaz de disfarçar a respiração ofegante. Respirou o fundo várias vezes no ar úmido e um tanto arenoso. As colunas, achou que se chamavam merlões ou algo parecido, estavam à sua direita. À esquerda havia um lago de escuridão circular cercado por muros de pedra que tinham começado a desmoronar. No meio do caminho duas torres se erguiam bem alto sobre a parede externa, mas uma fora estilhaçada, como se tivesse sido alvo de um relâmpago ou algum poderoso explosivo. Aqui onde estamos é o ponto de encanto, disse Mia. O muro passarela do castelo do abismo, outrora conhecido como castelo de escórdia. Você disse que queria ar fresco. Espero que este te possa servir, como dizem na cala. Estamos bem longe de onde viemos, Susana. Entramos bastante na área do fim do mundo. Chegamos perto do lugar onde sua busca termina, para o bem ou para o mal? Ela fez uma pausa e continuou. Para o mal, quase certamente. Se bem que estou pouco me importando com isso. Não, não eu. Sou Mia, filha de ninguém, mãe de alguém. Me importo com o meu chapinha e nada mais. O chapinha me basta, e é. Quer palestrar? Ótimo. Posso lhe dizer o que acho, ser verdadeiro. Por que não? O que afinal significa para mim, de um modo ou de outro? Susana olhou em volta. Quando seu rosto ficou de frente para o centro do castelo, para o que Susana achou que era o pátio interno, ela captou um cheiro antigo de podridão. Mia viu a torcer o nariz e sorriu. E é, eles já se foram há muito tempo e as máquinas que os últimos deixaram para trás estão quase todas paradas. Mas o cheiro de sua morte permanece, não é? O cheiro da morte sempre se conserva. Pergunte ao seu amigo pistoleiro, ao verdadeiro pistoleiro. Ele sabe, pois tem sua parte nisso. Na realidade, é responsável por muita coisa, Susana de Nova York. A culpa do que fez em certos mundos pende em volta de seu pescoço como um cadáver em decomposição. Ele chegou bem longe com sua seca e febril determinação de finalmente chegar à sombra do que é realmente grande. Mas ele será destruído e é, e todos que permanecerem a seu lado. Carrego seu fim em minha própria barriga e não me importo. O queixo se empinou sob a luz das estrelas. Sob o poncho os seios arfaram e Susana viu bem a curva da barriga. Pelo menos naquele mundo a gravidez de Mia era muito evidente. Pronta para o parto, sem dúvida. Aproveite, faça suas perguntas, disse Mia. Mas não esqueça, existimos também no outro mundo, aquele onde estamos atadas. Estamos deitadas numa cama na estalagem, aparentemente adormecidas. Mas não estamos dormindo, não é, Susana? Não. E quando o telefone tocar, quando meus amigos ligarem, deixamos este lugar e voltamos para lá. Se suas perguntas tiverem sido feitas e respondidas, ótimo. Caso contrário, ótimo também. Pergunte, ou, bem, você é ou não é uma pistoleira? Os lábios se curvaram num sorriso de desdém. Susana achou que ela estava insolente, sim, insolente. Sobretudo, para quem não seria capaz de achar o caminho da rua 46 à 47 no mundo para onde tinha de voltar. Pode atirar. Estou pronta. Susana olhou mais uma vez para o muro escuro, quebrado, junto ao qual ficava o centro do castelo, sua cidadela e principal arena de combate, seus barbacãs e fendas mortais, seu só Deus sabe mais o quê. Ela fizeram um curso de história medieval e se lembrava de alguns termos, mas já fora há muito tempo. Certamente havia um salão de banquetes em algum lugar lá dentro, um salão que ela própria tinha suprido de comida, ao menos por algum tempo. Mas seus dias de fornecedora de bufês estavam encerrados. Se Mia tentasse empurrá-la com força demais ou para longe demais, descobriria isso por si mesma. De qualquer modo, ela achou que começaria com alguma coisa relativamente fácil. Se este é o castelo do abismo, disse, onde está o abismo? Não vejo nada parecido lá fora, só um campo muito rochoso e aquele clarão vermelho no horizonte. Mia, o cabelo negro que caía até os ombros flutuando, nem uma só onda naquele cabelo, como havia no de Susana, o de Mia era como seda, apontou, através do fosso interior, abaixo delas, para o muro oposto, onde as torres subiam e o barbacã continuava a sua curva. E estamos numa fortaleza, disse ela. Mais além, fica a aldeia de Fédic, agora abandonada, pois morreram todos da morte rubra há mais de mil anos. Além dela, a morte rubra? Susana perguntou, sobressaltada, assustada, mesmo a contragosto. A morte rubra do conto de Paul? Como na história? E por que não? Afinal, já não tinha vagado e conseguido sair pelo Oz de L. Frank Baum? O que viria depois? Alice no País das Maravilhas? Não sei, minha senhora. Só o que posso dizer é que além da aldeia deserta, fica a verdadeira muralha externa. E além dessa muralha, há uma grande fenda na terra repleta de monstros que rastejam, saltam, se reproduzem e tramam para fugir. Antigamente, o precipício era atravessado por uma ponte, mas há muito ela caiu. Antes de começar a contagem do tempo, como se costuma dizer, ali há horrores capazes de levar um homem ou uma mulher comum à loucura após um simples olhar. Mia dispensou a Susana um de seus próprios olhares, um dos decididamente satíricos. Mas não uma pistoleira, certamente não uma pessoa como tu. Por que está zumbando de mim? Susana perguntou em voz baixa. Mia apareceu assustada, depois carrancuda. Foi minha ideia de vir aqui? Vir para este frio miserável, onde o olho do rei borra o horizonte e mancha a face da própria lua com sua luz imunda? Não, senhora. A ideia foi tua. Portanto, não me chicotei com a língua. Susana podia ter respondido que não tinha sido sua a ideia de ficar grávida do bebê de um demônio, mas seria uma hora terrível para entrar numa daquelas querelas sim, você fez. Não, eu não fiz. Eu não a estava censurando, disse Susana. Só perguntando. Mia fez um impaciente gesto de descartar o argumento com a mão, como se dissesse e daí se estivesse e virou um pouco para o lado. A meia-voz ela disse. Não estudei em Moray House nem em nenhuma outra house e seja como for. Vou continuar carregando meu chapinha, está ouvindo? Não importa como caem as cartas. Vou carregá-lo e alimentá-lo. Carregá-lo e alimentá-lo. Carregá-lo e alimentá-lo. De repente, Susana compreendeu muita coisa. Mia zombava porque estava assustada. A despeito de tudo que sabia, grande parte dela era Susana. Não estudei em Moray House nem em nenhuma outra house, por exemplo. Isso era de O Homem Invisível, de Ralph Ellison. Quando Mia se agarrou a Susana, adquiriu pelo menos duas personalidades pelo preço de uma. Fora Mia, afinal, quem havia tirado deta da aposentadoria ou talvez de profunda hibernação. E era deta quem gostava particularmente desta fala, que expressava tão bem o profundo desprezo e desconfiança do negro pelo que era às vezes chamado a melhor educação do negro no pós-guerra. Nota da editora. Moray House, faculdade exclusivamente para alunos negros, localizada em Atlanta, Geórgia, fundada em 1867. Fim da nota da editora. Não para Moray House nem para nenhuma House. Eu sei o que sei. Em outras palavras, sei de tudo. Peguei de ouvido, querida. Peguei no rádio peão. Mia, ela disse agora, o chapim é seu e de quem? Que demônio era o pai dele? Você sabe? Mia sorriu. Não foi um sorriso que agradasse a Suzana. Tinha muita coisa de teta. Riso demais e sabedoria amarga. E é, senhora, eu sei. E a senhora tem razão. Foi um demônio que o colocou na senhora. E para falar a verdade, um demônio sem dúvida muito terrível. Um demônio humano. Não podia ser de outra maneira, pois como a senhora sabe, os verdadeiros demônios, os que sobraram nos litorais desses mundos que ficaram girando ao redor da torre quando o primal retrocedeu, são estéreis. E por uma razão muito boa. Então, como seu Dinha, o pai de meu chapinha, disse Mia. Roland de Jailet. E é, ele. Stephen de Chayne finalmente tem seu neto, embora já descanse podre no túmulo e não vá saber disso. Susana regalava os olhos para ela, desatenta ao vento frio que corria pela aridez da discórdia. Roland? Não pode ser. Ele estava do meu lado quando o demônio estava dentro de mim. Estava tirando Jake da casa em Dutch Hill e fuder seria a última coisa que passaria pela sua cabeça. Deixou a frase pela metade, pensando no bebê que vira no Dogan. Pensando naqueles olhos. Naqueles olhos azuis de atirador. Não, não. Me recuso a acreditar nisso. Ainda assim, Roland é o pai dele, Mia insistiu. E quando o chapinha chegar, vou chamá-lo por um nome tirado quase por completo de sua mente, Susana de Nova York. Da história que lhe contaram falando de merlões, pátios, catapultas e barbicãs. Por que não? É um bom nome. Soa bem? Susana se lembrou do professor Murray que contara a história de Mordred no curso de introdução à história medieval. Vou chamá-lo Mordred, Mia continuou. Vai crescer depressa o meu querido menino, mais depressa que um humano, conforme sua natureza de demônio. Vai crescer forte e será o avatar de cada pistoleiro que já existiu. E assim como o Mordred da história, ele vai matar o pai. E com isso, Mia, filha de ninguém, ergueu os braços para o céu repleto de estrelas e gritou, embora Susana não pudesse dizer-se de pesar, terror ou alegria. Dois. Venha cá, disse Mia. Tenho isto. Debaixo do poncho ela puxou um cacho de uvas e uma sacola de papel cheia de umas frutinhas que pareciam pequenas laranjas e inchadas como sua barriga. De onde, Susana se perguntou, tinham vindo aquelas frutas? Será que o corpo que as duas compartilhavam sonambulava pelo Plaza Park Hotel? Será que havia alguma cesta de frutas por lá em que não tinha reparado? Ou seriam todas elas frutos de sua imaginação? Não que isso tivesse importância. qualquer apetite que Susana pudesse ter tido se for dissipado pelo que ouvira de Mia. O fato de essa história ser impossível de certa forma só servia para tornar a ideia ainda mais monstruosa. Mas ela não conseguia parar de pensar no bebê que vira dentro de um útero numa daquelas telas de TV. Aqueles olhos azuis. Não, não pode ser, está ouvindo? Não pode ser. O vento atravessando as fendas entre os merlões a congelava até os ossos. Ela se levantou do banco da carroça e se acomodou ao lado de Mia no parapeito do muro. Sob o gemido constante do vento Susana ergueu os olhos para as estrelas desconhecidas. Mia estava enchendo a boca de uvas. O suco escorria de um dos cantos da boca enquanto ela cuspia sementes pelo outro canto com a rapidez de uma saraivada de balas de metralhadora. De repente engoliu, limpou o queixo e disse Pode, pode ser. E tem mais. É, ainda acha que fez bem em ter vindo Susana de Nova York ou já preferia ter deixado a curiosidade insatisfeita? Se vou ter um bebê pelo qual não tive de trepar com ninguém, vou querer saber tudo o que puder sobre essa criança. Compreende isso? Mia piscou ante a deliberada crueza, depois abanou a cabeça. Pode ser. Me diga como pode ser de Roland. E se quiser que eu acredite em alguma outra coisa que venha me dizer, é melhor começar por me fazer acreditar nisto. Mia enfiou as unhas na casca de uma pokeberry, descascou-a com um gesto rápido e comeu avidamente a fruta. fez um gesto como se fosse abrir outra, mas começou simplesmente a fazê-la rolar entre as palmas das mãos, aquelas desconcertantes palmas brancas aquecendo-a. Depois de algum tempo, Susana sabia a fruta saltaria naturalmente de dentro da casca. Então, Mia começou. Três. Quantos feixes existem, Susana, de Nova York? Seis, disse Susana. Pelo menos havia seis. Acho que agora só há dois que... Mia agitou a mão com impaciência como se dissesse não me faça perder tempo. Seis, e é, disse. E quando os feixes foram criados dessa discórdia maior, o caldo da criação que alguns, incluindo os manis, chamam de supremo e outros chamam primal, quem os fez? Não sei, disse Susana. Foi Deus, não acha? Talvez exista um Deus, mas os feixes surgiram do primal por efeitos de magia, Susana. A verdadeira magia que há muito desapareceu. Foi Deus que fez a magia ou foi a magia que fez Deus? Não sei. É uma questão para filósofos e minha tarefa é ser mãe. Mas outrora tudo era discórdia. E dela, pujantes e se cruzando num único ponto unificador, vieram os seis feixes. Havia magia para conservá-los firmes por toda a eternidade. Mas quando a magia desapareceu de tudo o que existe, menos da torre negra, que alguns chamaram Khan Calix, a casa do religamento, os homens se desesperaram. Quando a era da magia passou, a era das máquinas começou. Norte Central Positronics, Susana murmurou, computadores dipolares, motores de levitação. Fez uma pausa. Um monoblame, mas não em nosso mundo. Não? E está dizendo que seu mundo é uma exceção? O que me diz da placa no saguão do hotel? A Pouque Barry estourou. Mia acabou de descascar e engoliu-a respingando o suco por um sorriso de esperteza. Tive a impressão que não sabia ler, disse Susana. Aquilo fugia do assunto, mas foi tudo que ela conseguiu pensar em dizer. Sua mente continuava voltando à imagem do bebê, à aqueles brilhantes olhos azuis, olhos de pistoleiro. E é, mas conheço meus números e quando eles são percebidos por minha mente posso lê-los muito bem. Será que não se recorda da placa no saguão do hotel? Vai me dizer que não? Claro que se lembrava. Segundo a placa, o Plaza Park, daí há mais um mês, seria parte de uma organização chamada Sombra North Central. E quando ela disse não em nosso mundo, certamente estava pensando em 1964, o mundo da televisão em preto e branco, dos computadores absurdamente volumosos que ocupavam salas inteiras, dos tiras do Alabama mais que dispostos a soltar os cachorros nos negros participantes de marchas pelos direitos de voto. As coisas tinham mudado muito naquele intervalo de 35 anos e confundiam. Por exemplo, a combinação de TV e máquina de escrever da recepcionista eurasiana. Como Suzana poderia saber, se não era um computador dipolar comandado por alguma forma de motor de levitação? Não podia. Continue, ela disse a Mia. Mia deu de ombros. vocês se condenam a si mesmos, Suzana. Parecem definitivamente submissos a esta atitude e a raiz é sempre a mesma. Fé os abandona e vocês a substituem por pensamento racional. Mas não existe amor neste tipo de pensamento. Nada que escape das deduções. Só há morte no racionalismo. O que isto tem a ver com o seu chapinha? Não sei. Há muita coisa que não sei. Ergueu a mão detendo Suzana antes que ela pudesse falar. E não. Não estou jogando conversa fora ou tentando desviá-la do que você gostaria de saber. Estou falando obedecendo ao meu coração. Quero ouvir ou não? Suzana assentiu. Ia ouvir. Ao menos um pouco mais. Mas se o assunto não chegasse logo ao bebê ela mesma se encarregaria de colocá-lo naquela direção. A magia foi embora. Merlin retirou-se para sua caverna num certo mundo. A espada do Elde cedeu lugar às pistolas dos pistoleiros em outro mundo. E a magia foi embora. E através do arco dos anos grandes alquimistas grandes cientistas e grandes o que? Técnicos. É isso? Grandes homens de pensamento sem dúvida. É o que estou querendo dizer. Grandes homens de dedução. Eles atuaram juntos e criaram as máquinas que sustentaram os feixes. São máquinas incríveis mas são máquinas mortais. Substituíram a magia pelas máquinas. Está entendendo? E agora as máquinas estão fracassando. Em certos mundos grandes pragas dizimaram populações inteiras. Susana aqueceu. Vimos uma dessas. Disse ela em voz baixa. Foi chamada de supergripe. Os sapadores do Rei Rubro estão apenas acelerando um processo que já estava em curso. As máquinas estão enlouquecendo. Você pode ver isto com seus próprios olhos. Os homens acreditaram que haveria sempre mais homens como eles para fabricar mais máquinas. Ninguém previu o que ia acontecer. Esta... Esta exaustão universal. O mundo seguiu adiante. E é, minha senhora. Assim foi. E não deixou ninguém para substituir as máquinas que sustentam a última magia na criação. Pois o primal se retirou há muito tempo. A magia se foi e as máquinas estão fracassando. Logo, a Torre Negra cairá. Talvez haja tempo para um esplêndido momento de pensamento racional universal antes que a escuridão passe a governar para sempre. Isto não seria belo? Mas o Rei Rubro também não será destruído quando a torre cair? Ele e toda a sua gente? Os caras com os buracos sangrando na testa? Há um reino que a ele foi prometido, onde governará para sempre, desfrutando prazeres especiais. A aversão tinha tomado conta da voz de Mia. O medo também, talvez. Prometido? Prometido por quem? Quem é mais poderoso que ele? Não sei, minha senhora. Talvez seja apenas uma promessa que ele fez a si mesmo. Mia abanou os ombros. Seus olhos não chegaram realmente a encontrar os de Susana. nada pode impedir a queda da torre? Nem mesmo seu amigo pistoleiro espere impedir, disse Mia. Só diminuir o ritmo da queda detendo os sapadores e, talvez, assassinando o Rei Rubro. Salvá-la? Salvá-la? Ah, delícia! Ele algum dia falou a você que essa era a missão dele? Susana pensou no assunto e balançou negativamente a cabeça. Se Roland alguma vez tivesse levantado o assunto com todos esses detalhes, ela não podia lembrar. E tinha certeza de que não teria deixado de lembrar. Não, Mia continuou. Pois ele não vai mentir para seu catete a não ser que seja obrigado. É orgulhoso. O que ele quer da torre é apenas vê-la. então ela acrescentou um tanto de má vontade. Ah, talvez penetrar nela e subir até a sala no topo. Sua ambição pode se limitar a isso. Seu sonho pode ser se apoiar em sua vigia mais alta como estamos apoiadas aqui e entoar os nomes dos camaradas caídos e de todos os seus ascendentes até Arthur Eld. Mas salvar a torre? Não, minha boa senhora. Só um retorno da magia poderia salvá-la e, como a senhora bem sabe, seu Jim só trabalha com chumbo. Desde que começara a cruzar os mundos, Susana nunca ouvira a ocupação de Roland definida sob uma luz tão infame. Isso a fez se sentir irritada e triste, mas ela escondeu suas sensações o melhor que pôde. Me diga como seu chapinha pode ser filho de Roland. Eu gostaria de saber. Sim, é um bom truque, mas alguém do povo antigo em River Crossing poderia ter explicado a você. Eu não tenho dúvida. Susana reagiu a isso. Como sabe tanta coisa a meu respeito? Perguntou. Porque você está possuída, disse Mia. E sou eu quem a possui, claro. Posso ver qualquer uma de suas memórias que eu quiser. Posso ler o que seus olhos veem. Agora fique calado e escute o que quer saber, pois sinto que nosso tempo é curto. Nosso tempo é curto. Nosso tempo é curto. 4. Isto foi o que o demônio de Susana lhe falou. Existem seis feixes, como você mesma disse, mas existem doze guardiães, um para cada ponta de cada feixe. Este aqui, pois ainda estamos nele, é o feixe de Shardik. Se você passasse para o outro lado da torre, ele se tornaria o feixe de Maturim, a grande tartaruga em cujo casco o mundo repousa. Similarmente, há seis elementais, seis demônios, um para cada feixe. Abaixo deles, há todo o mundo invisível, aquelas criaturas deixadas para trás na praia da existência quando o primal recuou. São demônios falantes, demônios de casas que alguns chamam de fantasmas, demônios funestos que alguns, fabricantes de máquinas e adoradores do grande e falso deus da racionalidade, como é o seu caso, chamam enfermidade. Muitos demônios pequenos, mas só seis demônios elementais. Contudo, como há doze guardiães para os seis feixes, há doze aspectos demoníacos, pois cada demônio elemental é ao mesmo tempo macho e fêmea. Susana começou a pressentir aonde aquilo ia chegar e sentiu uma repentina contração nas entranhas. Do descarpado pedaço de rochas além da cidadela, no que Mia chamava de discórdia, veio um seco e febril cacarejar de riso. A este humorista invisível se juntou um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. De repente, pareceu que todo mundo estava rindo dela. E talvez com um bom motivo, pois for uma boa piada. Mas como ela podia ter percebido? Enquanto as hienas ou fossem lá o que fossem, riam, ela comentou. Você está me dizendo que os demônios elementais são hermafroditas. Por isso, eles são estéreis, porque são de ambos os sexos. E é, no local onde havia o oráculo, seu Jim teve intercurso com um desses demônios elementais para obter informação. O tipo de informação chamada de profecia na língua superior. Ele não tinha razão para pensar que o oráculo fosse qualquer outra coisa além de um sucubo, como aqueles que às vezes existem nos lugares solitários. Certo, disse Susana. Só um demônio tarado qualquer. Se preferia colocar assim, disse Mia. E desta vez, quando ela estendeu a mão com uma pokeberry, Susana pegou e começou a rolar a frutinha entre as palmas das mãos, esquentando a casca. Ainda não estava com fome, mas tinha a boca seca, muito seca. O demônio pegou o sêmen do pistoleiro como fêmea e passou-o a você como macho. Quando estávamos no círculo falante, disse Susana num tom desolado, estava se lembrando de como a chuva que caía tinha golpeado seu rosto virado para cima. Lembrou-se da sensação de mãos invisíveis pousando em seus ombros e então o abraço da coisa a envolveu de cima a baixo, parecendo ao mesmo tempo rasgá-la. A pior parte foi o frio do enorme pau dentro dela. Na hora, achou que era como ser fodida por um pingente de gelo. E como conseguira sobreviver àquilo? Convocando Deta, é claro, apelando para a puta, vencedora de uma centena de imundos torneios sexuais passados nos estacionamentos de duas dúzias de motéis de beira de estrada e hotéis de subúrbio. Deta que o prendeu. Ele tentou escapar, disse ela à Mia. Assim que percebeu que tinha seu pau preso numa maldita algema de dedos, ele tentou escapar. Se ele quisesse escapar, disse Mia em voz baixa, teria conseguido. Por que se dar ao trabalho de me enganar? Perguntou Susana, mas achou dispensável que Mia respondesse a pergunta. Porque precisava dela, é claro. Precisava dela para carregar o bebê. O bebê de Roland. A condenação de Roland. Agora sabe de tudo que precisava saber sobre o chapinha, disse Mia. Não é? Susana achava que sim. Um demônio sob a forma de fêmea tinha recolhido o sêmen de Roland. Conseguir estocá-lo e depois o passar a Susana Dean sob a forma de macho. Mia tinha razão. Ela sabia o que precisava saber. Mantive minha promessa, disse Mia. Vamos voltar. O frio não é bom para o chapinha. Só mais um minuto, disse Susana. Ela segurava a pokeberry. A fruta dourada agora se mostrava através de rupturas em sua casca cor de laranja. Minha berry acabou de estourar. Me deixe comer. Tenho outra pergunta. Coma, pergunte e faça as duas coisas depressa. Quem é você? Quem é realmente você? É o tal demônio? E por falar nisso, ele tem um nome? Ele e ela, eles têm um nome? Não, disse Mia. Elementais não precisam de nomes. São o que são. Eu sou um demônio? É o que gostaria de saber? Bem, suponho que sim. Ou era? Tudo é vago agora, como um sonho. E você é uma pessoa distinta de mim ou não é? Mia não respondeu e Susana percebeu que provavelmente ela não sabia. Mia? Baixo, pensativa. Mia estava encostada no merlão com o poncho enfiado entre os joelhos. Susana podia ver que os tornozelos estavam inchados e por um momento teve pena da mulher. Então descartou a coisa. Não era hora de pena e não havia verdade no sentimento. Você não passa da babá, garota. A reação foi exatamente a que ela esperava. E mais. O rosto de Mia registrou o choque e depois a raiva. Diabo. A fúria. Está mentindo. Sou a mãe deste chapinha. E quando ele vier, Susana, ninguém mais achará que o mundo está sendo corroído pelos sapadores, pois meu chapinha será maior que todos eles, capaz de quebrar sozinho os dois feixes restantes. A voz se enchera de um orgulho que parecia alarmantemente próximo da insanidade. — Meu Mordred, está me ouvindo? — Ah, sim, disse Susana. — Estou ouvindo. E você está fazendo exatamente o jogo daqueles determinados a derrubar a torre, não é? Eles mandam, você faz. Fez uma pausa e concluiu com deliberada suavidade. — E quando chegar a hora, eles vão pegar o chapinha, dizer muito obrigado e mandá-la de volta para o caldo de onde você veio. — Não. Vou ficar encarregada da criação dele. Foi o que me prometeram. Mia cruzou os braços sobre a barriga num gesto protetor. — Ele é meu. Sou a mãe dele. E sou eu quem vai criá-lo. — Moça, por que não cai na real? — Acha que vão manter a palavra? — Eles? — Como é capaz de enxergar tanta coisa e não conseguir ver isso? — Suzana sabia a resposta, é claro. Era iludida pela própria sensação de maternidade. — Por que não me deixariam criá-lo? Mia perguntou num tom estridente. — Quem melhor que eu? Quem melhor que Mia, que foi feita unicamente para duas coisas, gerar um filho e criá-lo? — Mas você não é a única, disse Suzana. — Você é como as crianças de Cala, parecida com muitas outras criaturas que eu e meus amigos conhecemos ao longo do caminho. Você é uma gêmea, Mia. Eu sou sua outra metade, sua salva-vidas. Você vê o mundo através de meus olhos e respira pelos meus pulmões. Tenho de carregar o chapinha porque você não pode, certo? Você é tão estéreo quanto os garotões que estão no comando. E assim que eles tiverem seu guri, seu sapador nível bomba H, vão se livrar de você. Nem que seja pelo fato de só assim poderem se livrar de mim. — Tenho a palavra deles, disse Mia. Estava de rosto baixo, rígido, de obstinação. — Tire isso da cabeça, disse Suzana. — Tire da cabeça, eu lhe imploro. Se eu estivesse em seu lugar e você no meu, o que ia pensar se eu falasse de uma promessa dessas? — Queria que parasse com a matraca dessa língua. — Quem de fato é você? Em que diabo de lugar a pegaram? Será que você respondeu a algum classificado? Precisa-se de mãe de aluguel, bons honorários, emprego de caráter temporário? Quem de fato é você? — Cale a boca! — Suzana inclinou na direção dela, agachada. Em geral, esta posição lhe era extraordinariamente desconfortável. Mas ela esqueceu tanto o desconforto quanto a meia comida Polk e Perry que mantinha na mão. — Vamos lá, disse ela, a voz assumindo a aspereza dos tons de Detowalker. — Vamos, tire essa venda dos olhos, querida. Você não me obrigou a tirar a minha? Diga a verdade e cuspa no olho do diabo. Que porra de merda é você? — Não sei! Mia gritou e abaixo delas os chacais escondidos nas rochas gritaram de volta, só que seus gritos eram risadas. — Não sei! Não sei quem eu sou! Está satisfeita? Não estava. Suzana estava prestes a pressionar mais e com mais força quando Detowalker ergueu a voz. Voz 5 Foi isto que disse o outro demônio de Suzana. — Bonequinha, tu precisa pensar um pouco nisso, é o que eu acho. Ela não pode. É burra como pedra. Não sabe ler. Não pode decifrar mais que um ou dois sinais. Nunca esteve em Mori House. Nunca esteve em nenhuma house. Mas você esteve, senhora Adeta Holmes, tão formada em Columbia. Modelo de descrição. Gema preciosa dos oceanos. Que finura nós temos, eu e você? Para começar, tu precisa pensar em como ela engravidou. Ela diz que fodeu Ronald e roubou o semen dele. Daí se tornou macho, um demônio do círculo e lançou a porra dentro de você. E agora tu carrega a porra. Tu enfia na guela todas aquelas coisas nojentas que Mia te obrigou a comer. Então, qual é o papel dela nisso tudo? É o que Adeta gostaria de saber. Como é que ela está sentada aí, grávida, debaixo daquele cobertor ceboso que está usando? É mais daquela, como você chama, técnica de visualização? Susana não sabia. Só sabia que Mia olhava para ela com olhos subitamente estreitados. sem dúvida pegava alguma coisa daquele monólogo. Em que proporção? Não muita coisa, realmente não. Era no que Susana apostava. Talvez uma palavra aqui, outra ali, mas em geral só ouvia uma barulheira. E de qualquer modo, Mia certamente agia como mãe do bebê. Bebê Mordred. Era como um charge de Charles Adams. Isso ela faz, Adeta ponderava. se comporta como uma mamãe, ninando o bebê dos pés à cabeça. Sobre isso você tem razão. Mas talvez, Susana pensou, fosse apenas a natureza dela. Talvez se você passasse além do instinto materno, não houvesse mais, Mia. Uma mão fria se estendeu e agarrou o pulso de Susana. Quem é? É aquela nojenta coisa falante? Se for, mande embora. Ela me assusta. Para falar a verdade, Deta ainda conseguia assustar a própria Susana, mas não como no início, quando ela teve de admitir que Deta era real. Não tinham se tornado amigas e provavelmente jamais se tornariam. Mas estava claro que Deta Walker podia ser uma poderosa aliada. Era mais que apenas má. Assim que a pessoa esquecia aquele sotaque idiota de Butterfly McQueen, ela era astuta. essa Mia pode ser uma poderosa aliada se você souber colocá-la do seu lado. É difícil haver algo mais poderoso no mundo que uma mamãe furiosa. Vamos voltar, disse Mia. Respondi às suas perguntas. O frio não faz bem à criança e há coisa ruim aqui. A palestra está concluída. Mas Susana se livrou de seu aperto e recuou um pouco, saindo do alcance imediato de Mia. Na fenda entre os merlões o vento frio cortava como faca através da blusa leve, mas também pareceu clarear sua mente e refrescar o pensamento. Parte dela sou eu, porque ela tem acesso às minhas memórias. O anel de Ed e as pessoas de River Crossing, o monoplane, mas ela tem de ser mais que eu porque... Porque... Vamos lá, garota. Você não está indo mal, mas está lenta. Porque sabe também de toda aquela outra coisa. Sabe sobre os demônios, tanto os pequenos quanto os elementais. Sabe como os feixes passaram a existir. Tem uma ideia. E falou do caldo mágico da criação, o prim, primal. Eu sempre soube que prim, em inglês, é uma palavra que se usa para as garotas que estão sempre arriando as saias para baixo dos joelhos. Ela não arrumou este outro significado de mim. Ocorreu-lhe o que aquela conversa sugeria. Pai e mãe falando sobre o novo bebê, o novo chapinha. Ele tem o seu nariz? Sim, mas tem os seus olhos. E... Mas, meu Deus, de onde ele tirou esse cabelo? Deta disse. E ela também tem amigos em Nova York. Não se esqueça disso. Pelo menos, quer pensar neles como amigos. Então, é também alguma outra pessoa ou alguma outra coisa. Alguém do mundo invisível dos demônios caseiros e espíritos funestos. Mas quem? Será realmente um dos elementais? Deta riu. Ela diz isso. Mas está mentindo, docinho. Sei que está. Então, o que ela é? O que era antes de ser minha? De repente, um telefone, o som amplificado até quase romper os tímpanos com sua estridência, começou a tocar. Estava tão fora de lugar naquela torre de castelo abandonado que, a princípio, Suzana não soube o que era. As coisas ali na discórdia, chacais e hienas, não importa o que fossem, tinham estado quietas. Mas, com o advento daquele som, começaram de novo a cacarejar e gritar. Mia, filha de ninguém, mãe de Mordred, identificou imediatamente de onde saiu o toque. Ela tomou a frente. Suzana sentiu de imediato aquele mundo oscilar e perder sua realidade. Ele pareceu se congelar, tornando-se uma espécie de pintura. Não uma pintura das melhores, sem dúvida. Não! Ela gritou e se atirou para Mia. Mas Mia, grávida ou não, arranhada ou não, tornozelos inchados ou não, dominou-a facilmente. Roland havia ensinado vários truques de autodefesa com as mãos. A parte deta vibrara, deliciada com a malícia deles, mas foram inúteis contra Mia. Ela a parou cada um antes que Suzana pudesse fazer mais que o primeiro movimento. Claro, sim, evidente. Ela conhece seus truques exatamente como sabe de Tia Thalita em River Crossing e de Topsy, o Marujo, em Lod, porque ela tem acesso às suas memórias, porque ela é, pelo menos até certo ponto, você. E aqui seus pensamentos terminavam, porque Mia tinha lhe torcido os braços atrás das costas e, ah, bom Deus, a dor era enorme. Você é a puta mais infantil, dissideta com uma espécie de desprezo nervoso, temperamental. Antes que Suzana pudesse responder, uma coisa surpreendente aconteceu. O mundo se rasgou como frágil folha de papel. O rasgão começava nas pedras sujas do piso do torreão, passava pelo merlão mais próximo e se prolongava para o céu. Corria pelo firmamento repleto de estrelas e rasgava em duas a lua crescente. Suzana teve um momento para pensar no que poderia ser aquilo. Um ou os dois últimos feixes tinham se rompido e a torre caíra. Então, através do rasgão, ela viu duas mulheres deitadas numa das duas camas de solteiro do apartamento 1919 do Plaza Park Hotel. Estavam abraçadas e os olhos estavam fechados. Vestiam blusas e calças jeans idênticas e manchadas de sangue. Seus traços eram os mesmos, mas só uma delas tinha pernas abaixo do joelho, um cabelo sedoso muito liso e pele branca. Não brinque comigo, Mia soprou em seu ouvido. Suzana sentiu um fino borrifo de saliva que provocava uma comichão. Não brinque comigo ou com o meu chapinha, porque sou mais forte. Está ouvindo? Sou mais forte. Não havia dúvida a esse respeito. Suzana pensou ao ser impelida para o buraco cada vez maior. Ao menos por hora. Ela foi empurrada através do rasgão na realidade. Por um momento, sua pele pareceu estar ao mesmo tempo em chamas e coberta de gelo. Em algum lugar, os sinos Todashi estavam tocando. E então... seis. Ela sentou na cama. Uma mulher, duas mulheres, pelo menos uma com pernas. Suzana foi empurrada com toda a força para os fundos. Mia estava agora no leme. Mia estendeu a mão para o telefone, a princípio agarrando o fone ao contrário, depois virando-o. Alô? Alô? Alô, Mia? Meu nome é... Ela não o deixou completar. Vai me deixar ficar com o meu bebê? Esta puta dentro de mim diz que não. Houve uma pausa. Primeiro longa e depois ainda mais longa. Suzana sentiu o medo de Mia. Primeiro um regato, depois uma enchente. Não tem de se sentir assim, tentou lhe dizer. É você que tem o que eles querem, o que eles precisam. não entende isso? Alô, você está aí? Deuses, você está aí? Por favor, me diga que ainda está aí. Estou aqui, disse calmamente a voz de homem. Podemos começar de novo, Mia, filha de ninguém? Ou devo desligar até você estar se sentindo um pouco mais senhora de si? não, não, não faça isso, não faça isso, eu imploro. Não vai me interromper de novo? Porque não há razão para ser rude. Eu prometo. Meu nome é Richard P. um nome que Suzana conhecia, mas de onde? Você sabe aonde precisa ir? Não sabe? Sim, ávida agora, ávida para agradar. O Dixie Pig, esquina da 61, com a Lexingworth. Lexing Town, se ele corrigiu. Odetta Holmes, pode ajudá-la a encontrar. Tenho certeza. Suzana teve vontade de gritar. Meu nome não é esse, mas continuou calada. Aquele saire gostaria que ela gritasse, não é? Gostaria que perdesse o controle. Você está aí, Odetta? Um tom gentil, mas debochado, e então. Está aí, sua puta intrometida? Ela continuou calada. Está aqui, disse Mia. Não sei porquê não está respondendo. Não estou fazendo nenhuma pressão. Ah, eu acho que eu sei porquê, disse Saire num tom indulgente. Para começar, ela não gosta que a chamem por este nome. Então, numa referência que Suzana não pegou. Não me chamem mais de Clay. Clay é meu nome de escravo. Me chamem Muhammad Ali. Entendeu, Suzana? Ou será que isso foi depois de sua época? Um pouco depois, eu acho. Ah, lamento. O tempo pode ser tão confuso, não é? Não importa. Eu tenho algo a lhe dizer. Só um minuto, querida. Não vai gostar muito, eu acho, mas eu sinto que deve saber. Suzana continuou em silêncio, com mais dificuldade. Quanto ao futuro imediato de seu chapim, a minha, eu fico espantado que ainda julgue necessário perguntar, Seire lhe disse. Era quem quer que ele fosse um homem de fala macia, uma fala que não continha mais que a quantidade exata de injúria. O rei cumpre o que promete, ao contrário de alguém que eu conheço. E questões de integridade de lado? Pense nas coisas práticas. Quem mais deveria ficar com a guarda da que é, talvez, a mais importante criança que já nasceu até hoje, incluindo Cristo, incluindo Buda, incluindo o profeta Maomé? De quem mais poderia ser o seio para falar cruamente? A quem confiaríamos sua nutrição? Música para os ouvidos de Mia, Suzana pensou deprimida. Tudo que ela está sedenta de ouvir. E por quê? Porque é mãe. Vocês o confiariam a mim? Mia gritou. Só a mim, é claro. Obrigada. Obrigada. Suzana falou por fim. Disse que não confiasse nele. E foi, é claro, redondamente ignorada. Assim como não quebraria uma promessa feita à minha mãe, eu não mentiria para você, disse a voz ao telefone. Será que um dia você teve mãe, docinho? Deta teve vontade de saber. Embora a verdade às vezes doa, as mentiras costumam voltar para nos morder, não é? A verdade desta coisa é que você não ficará com seu chapinha por muito tempo, Mia, pois sua infância não será como a de outras crianças, crianças normais. Eu sei, ah, eu sei. Mas ao menos por cinco anos você realmente o terá. Talvez sete. O tempo pode chegar até a sete anos. Ele terá o melhor de tudo. De você, é claro, mas também de nós. Nossa interferência será mínima. Deta Walker saltou à frente, rápida e desagradável, como óleo queimando. Só conseguiu se apossar um momento das cordas vocais de Susana Dean, mas foi um momento precioso. tá certo, tá certo, cacarejou ela. Ele não vai gozar na sua boca ou melar seu cabelo. Calhe essa boca de puta! Seire rebateu com violência e Susana sentiu o tranco quando Mia empurrou Deta às cambalhotas, Deta ainda cacarejando para os fundos da mente que compartilhavam. De novo para a cadeia. Tive minha fala, isso sim, diabos! Deta gritava. Eu falei para aquele branquelo fudido. A voz de Saire no fone foi clara e fria. Mia, você tem controle ou não? Sim, sim, tenho. Então não deixe isso acontecer de novo. Eu não vou deixar. E em algum lugar, parecia acima dela, embora não existisse em direções reais ali, nos fundos da mente compartilhada, alguma coisa retiniu. Como um alçapão de ferro. Estou realmente na cadeia, ela disse a Deta. Mas Deta apenas continuou rindo. Susana pensou. Agora tenho quase certeza absoluta que sei quem ela é. Além de mim, é claro. A verdade parecia óbvia. A parte de Mia que não era nem Susana nem alguma coisa retirada do vácuo universal para se pôr a serviço do rei Rubro. Por certo, essa terceira parte era de fato o oráculo, elemental ou não. A força feminina que a princípio tentara molestar Jake e depois optara por Roland. Aquele espírito triste, ansioso. Finalmente, ela tinha o corpo de que precisava. Um corpo capaz de carregar o chapinha. Ô Deta, a voz de Saire, implicante e cruel. Ô Susana, se prefere assim. Prometi lhe dar uma notícia, não foi? Acho que é uma espécie de jogo boa notícia, má notícia. Gostaria de ouvir? Susana se manteve em silêncio. A má notícia é que o chapinha de Mia talvez não seja capaz de cumprir o destino que lhe foi reservado matando o pai. A boa notícia é que Roland estará quase certamente morto daqui a poucos minutos. Quanto a Eddie, se discute ainda menos. Ele não tem os reflexos nem a experiência de batalha de seu Jim. Muito cedo, minha querida, você vai ficar viúva. Essa é a outra má notícia. Ela não pôde se calar por mais tempo e Mia deixou a falar. Está mentindo. Sobretudo. De modo nenhum, Saire disse calmamente e Susana percebeu de onde conhecia o nome. O fim da história de Callahan. Detroit. Onde ele violara o mandamento mais sagrado de sua igreja e cometera suicídio para não cair nas mãos dos vampiros. Callahan pulara da janela de um arranha-céu para fugir a esse terrível destino. Caíra primeiro no mundo médio e viajara daí via a porta não encontrada para as fronteiras de Callahan. E o que estivera pensando, o Perry contara, fora. Eles não vão conseguir vencer. Não vão conseguir vencer. E ele estava certo a esse respeito. Certo, maldição. Mas se Eddie morresse. Sabíamos aonde seu Jim e seu marido iriam aportar. Se passassem por uma certa porta, Saire disse a ela, e chamar certas pessoas, começando com um chapa chamado Henrico Balazar. Eu lhe garanto, Susana, foi coisa fácil. Susana percebeu a sinceridade na voz dele. Se estivesse escondendo alguma coisa, era sem dúvida o melhor mentiroso do mundo. Como pode descobrir uma coisa dessas? Susana perguntou. Quando a resposta não veio, ela abriu a boca para repetir a pergunta. Antes que tivesse tempo de falar, foi de novo empurrada para trás. Independentemente do que pudesse já ter sido, Mia tinha ganho uma incrível energia dentro de Susana. Ela se foi? Saire estava perguntando. Sim, foi. para os fundos. Serviu, ávida em agradar. Então venha para nós, Mia. Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ver o rosto do seu chapinha. Sim, Mia gritou, delirando de alegria, e Susana captou um repentino brilho de alguma coisa. Era como espreitar por baixo da lona de um circo e ver um incrível prodígio ou alguma coisa sombria. O que viu foi tão simples quanto terrível. R. Callahan comprando um pedaço de salame de um comerciante. Um comerciante do norte que tinha uma certa loja de departamentos na cidade de East Stonyham, no Maine, no ano de 1977. Callahan contara toda a história a eles na reitoria e Mia estivera lá ouvindo. A compreensão veio como um sol vermelho se erguendo num campo onde milhares de pessoas foram massacradas. Susana correu de novo para tomar a frente sem se importar com a força de Mia, gritando e gritando e gritando. Puta! Puta traidora! Puta assassina! Você disse a eles para onde a porta ia mandá-los? Para onde ia mandar Eddie e Roland? Ah, sua puta! Sua puta! Sua... Sete. Mia era forte, mas não estava preparada para aquele novo ataque. Um ataque especialmente feroz porque Deta juntara sua própria energia homicida à argumentação de Susana. Por um momento a intrusa foi empurrada para trás, olhos arregalados. No quarto do hotel o telefone caiu da mão de Mia. Ela cambaleou como embriagada pelo tapete, quase tombou sob uma das camas, depois rodopiou como dançarina sem equilíbrio. Susana deu-lhe um tapa e marcas vermelhas apareceram em seu rosto como pontos de exclamação. Esbofeteando a mim mesma é só o que estou fazendo, Susana pensou. Surrando o próprio equipamento. Que estupidez é essa? Mas não pôde evitar. A enormidade do que Mia fizera, a enormidade da traição. Por dentro, em algum ringue de batalha que não era de todo físico, mas também não era de todo mental, Mia foi finalmente capaz de agarrar Susana Deta pela garganta e empurrá-las para trás. Os olhos de Mia continuavam regalados, chocados com a ferocidade do assalto. E também de vergonha, talvez. Susana esperava que ela fosse capaz de sentir vergonha que ainda não tivesse ultrapassado isto. Fiz o que tinha de fazer, Mia repetiu enquanto forçava Susana a voltar para a retaguarda. É meu chapinha. Todas as mãos estão levantadas contra mim. Fiz o que tinha que fazer. Negociou Eddie e Roland pelo seu monstro. Foi isso que fez, Susana gritou. Baseado no que você ouviu por acaso e passou adiante, Saire teve certeza que usaria uma porta para ir atrás da torre, não foi? E quantos ele colocou contra os dois? A única resposta foi aquela batida de alçapão de ferro. Só que desta vez foi seguida por uma segunda e uma terceira. Mia sentira as mãos de sua anfitriã agarrando-lhe a garganta e consequentemente não queria correr mais riscos. Desta vez o trinco da porta do alçapão era triplo. Alçapão? Diabo. O lugar também podia ser chamado de Buraco Negro de Calcutá. Quando eu sair daqui eu vou voltar para o Dogan e desarmar todos os interruptores, Susana gritou. Não posso acreditar que tentei ajudá-la. Bem, foda-se. Tenho bebê na rua que eu pouco me importo. Você não pode ir embora, Mia respondeu quase num tom de desculpas. Mais tarde, se eu puder, eu deixo você em paz. que tipo de paz haverá para mim com Eddie morto? Não admira que você queria tirar a aliança dele. Como você ia suportar senti-lo na sua pele, sabendo o que tinha feito? Mia pegou o telefone e se pôs a ouvir, mas Richard P. Saire não estava mais lá. Provavelmente tinha outros lugares aonde ir e outras doenças para espalhar, Susana pensou. Mia pôs o fone no gancho, olhou ao redor do quarto vazio e estéreo, do modo como fazem as pessoas quando não vão voltar para um lugar e querem ter certeza de que não esqueceram nada lá. Bateu num dos bolsos da calça jeans e sentiu o pequeno volume de dinheiro. Encostou a mão no outro e sentiu o contorno da tartaruga, a escol de pada. Sinto muito, disse Mia. Tenho de cuidar do meu chapinha. Agora cada mão está levantada contra mim. Não é verdade, disse Susana da sala trancada onde Mia a arremessara. Onde ficava de fato esta sala? Nos calabouços mais profundos, mais escuros do castelo do abismo? Provavelmente. Mas isso importava? Eu estava do seu lado. Eu a ajudei. Parei seu maldito trabalho de parto quando você precisou pará-lo. E olha o que fez. Como pôde agir de modo tão baixo e covarde? Mia fez uma pausa com a mão na maçaneta da porta do quarto, as faces ficando ligeiramente vermelhas. Sim, estava envergonhada, tudo bem. Mas a vergonha não ia detê-la. Nada iria detê-la. Até, é claro, ela descobrir que fora traída por Sire e seus amigos. Saber que isto, sem a menor dúvida, ia acontecer não deu qualquer satisfação a Susana. Você está condenada, disse ela. Sabe disso, não é? Não faz mal, disse Mia. Estou disposta a pagar o preço de uma eternidade no inferno, só para ver a cara do meu chapinha. Ouça-me bem, imploro. E então, carregando Susana e Deta, Mia abriu a porta do quarto do hotel, ganhou o corredor e deu os primeiros passos do caminho para o Dixie Pig, onde terríveis cirurgiões esperavam para livrá-la de seu igualmente terrível chapinha. Linha. Comala força nada. Você não sabe onde meter os dedos. Cumprimentar um traidor de mão enluvada é agarrar um feixe de gravetos. Resposta. Comala vem a seis. Nada além de espinho, gravetos. Quando encontra sua mão na luva de um traidor, você não sabe onde meter os dedos. PASTA 7 Sétima estrofe A emboscada 1 Roland de Chayne foi justificadamente o último da última grande estirpe de guerreiros de Jailid. Com um temperamento estranhamente romântico aliado à falta de imaginação e mãos letais, nunca houvera ninguém melhor que ele. Agora foi invadido pela artrite, mas nada funcionava mal em seus olhos e ouvidos. Ouviu a batida da cabeça de Eddie contra a moldura da porta não encontrada quando o grupo foi sugado através dela. Roland se abaixara na última fração de segundo, escapando por um tris de ter a cabeça quebrada pelo batente. O pistoleiro ouviu o som de pássaros, a princípio estranho e distante, como passarinhos cantando num sonho, mas depois muito próximo, banal, decididamente ali. Ele estava saindo da obscuridade da gruta e o sol que banhava seu rosto deveria tê-lo cegado completamente. Isto só não aconteceu porque havia semi-cerrado os olhos no momento em que vira aquela luz brilhante. Fizera isso sem pensar. Se não tivesse feito, certamente não teria visto o clarão circular ar vindo logo à direita enquanto aterrissavam em terra dura e suja de óleo. Eddie teria morrido com certeza. Talvez os dois tivessem morrido. Até então, na experiência de Roland, só duas coisas tinham aquela perfeita circularidade brilhante, óculos e a mira longa de uma arma. O pistoleiro agarrou Eddie pelo braço tão irrefletidamente quanto sem e serrar os olhos contra o clarão do sol. Sentir a atenção nos músculos do homem mais novo ao deixarem o solo da gruta da porta forrado de pedras e ossos. Depois, quando a cabeça de Eddie se conectou com o lado da porta não encontrada, sentiu afrouxar os músculos do amigo. Agora, Eddie gemia, ainda tentando falar, sem dúvida ao menos parcialmente acordado. — Eddie, para mim! Roland gritou se levantando. Uma forte dor explodiu em seu quadril direito e foi correndo até o joelho, mas nada transpareceu em sua expressão. Na realidade, ele mal registrara a dor. Levou Eddie para um prédio, pouco importava saber que prédio era, passando por bombas de óleo ou gasolina. Tinha uma marca Móbil em vez de Citigo ou Sunoco, dois outros nomes com os quais o pistoleiro estava familiarizado. Eddie continuava no máximo semi-inconscientemente, a face esquerda estava molhada do sangue que vinha do machucado no couro cabeludo. Mesmo assim, pôs suas pernas a funcionar como pôde e conseguiu escalar os três degraus de madeira do que Roland achou que fosse um mercado. Sem dúvida, um pouco menor que o armazém de Tuque, mas, sob outros aspectos, não muito de... Um som que zumbia e estalava veio de trás, ligeiramente à direita deles. O atirador estava suficientemente perto para Roland ter certeza que, se ele já ouvir o barulho do tiro, o homem com o rifle já tinha errado. De repente, algo passou a centímetros de sua orelha, produzindo um som perfeitamente claro. Mizz... Os estilhaços do vidro na porta da frente do pequeno mercado caíram para o lado de dentro. A tabuleta pendurada ali, estamos abertos, venha nos visitar, pulou e ficou torta. Roland... A voz de Eddie, fraca e distante, parecia estar passando por uma boca cheia de mingau. Roland... Que... Quem... Oh... Este último som foi um grunhido de surpresa quando Roland atirou-o para dentro do mercado e caiu em cima dele. Então, veio outro daqueles sons estalantes. Havia um atirador com um rifle extremamente poderoso por ali. Roland ouviu alguém gritar. Ah, vai se foder, Jack! E pouco depois, uma arma de tiro rápido, que Eddie e Jake chamavam metralhadora, abriu fogo. As sujas vitrines de ambos os lados da porta viraram uma massa brilhante de cacos. Os papéis colados no vidro do Diário Geral da Cidade, Roland não tinha dúvidas, haviam voado. Duas mulheres e um cavalheiro a caminho da velhice eram os únicos fregueses nos corredores do mercado. Os três estavam virados para a frente, para Roland e Eddie, e tinham no rosto o eterno olhar perplexo do civil desarmado. Roland às vezes o consideravam um olhar de quem estava no pasto, como se eles, a maioria dos que estavam na mesma situação em Calabrine e Sturges, não eram diferentes, fossem ovelhas em vez de pessoas. Abaixem-se! Roland gritou de cima de seu semiconsciente e agora sem fôlego, parceiro. Pelo amor de seus deuses, abaixem-se! O cavalheiro a caminho da velhice, que estava usando uma camisa xadrez de flanela a despeito do calor do mercado, soltou-se da lata que segurava, havia uma gravura de tomate na lata e jogou-se no chão. As duas mulheres, não, e a segunda rajada da metralhadora matou as duas, escavando o peito de uma delas e explodindo alto da cabeça da outra. A mulher atingida no peito caiu como um saco de feijão. A outra, que foi atingida na cabeça, deu dois passos cegos, trópicos, na direção de Roland. O sangue escorria de onde seu cabelo tinha estado, como lava de um vulcão em erupção. Do lado de fora do mercado, mais duas metralhadoras começaram a atirar, enchendo o dia de barulho, enchendo o ar de um mortal entrelaçar de balas. A mulher, que perder o topo da cabeça, girara duas vezes num último passo de dança, sacudindo os braços e caíra. Roland estendeu a mão para o revólver e ficou aliviado ao descobrir que continuava no coldre. O tranquilizador cabo de sândalo estava lá. Pelo menos esse ponto estava em ordem. O jogo não acabara. Ele e Eddie certamente não tinham entrado em Todash e os atiradores tinham visto os dois. Tinham visto muito bem os dois. Pior, estavam esperando pelos dois. Andei! Alguém gritava. Andem, andem! Não dêem a eles a chance de encontrar seus pintos. Andem, seus cazarros! Eddie! Roland urrou. Eddie! Você tem de me ajudar agora! He's... fraco, fraco, atordoado. Eddie olhando-o com apenas um olho, o direito. O esquerdo estava temporariamente afogado no sangue que caía do machucado na cabeça. Machucado na cabeça. Roland estendeu a mão e esbofeteou-o com força suficiente para fazer voar sangue do cabelo. Capangas! Vem para nos matar! Para matar a todos aqui! O olho visível de Eddie clareou. Aconteceu de pressa. Roland viu o esforço que custou. Não para recuperar os sentidos, mas para recuperá-los com tanta pressa, a despeito de uma cabeça que devia estar martelando de forma monstruosa. Roland só precisou de um momento para se sentir orgulhoso de Eddie. ali estava de novo Cuthbert Algood. Cuthbert voltando à vida. Que diabo é isto? Alguém perguntou num tom esganiçado, nervoso. Por todos os diabos, o que é isto? Abaixem-se! disse Roland sem olhar em volta. Se querem viver, joguem-se no chão! Façam o que ele está dizendo, Chip! Alguém respondeu. Provavelmente, Roland pensou, o homem que estiver examinando a lata com a gravura do tomate. Roland veio da porta rastejando por camadas de cacos de vidro, sentindo ferrões e pontadas de dor quando o vidro cortava os joelhos ou os nós dos dedos, mas ele não se importava. Uma bala passou zumbindo próximo à sua testa. Roland também a ignorou. Lá fora era um ensolarado dia de verão. Em primeiro plano, havia duas bombas de gasolina com a inscrição Móbil. Num lado, havia um carro velho, provavelmente de uma das mulheres que estavam fazendo compras. Nenhuma delas precisaria mais do carro ou do senhor camisa de flanela. Atrás das bombas e do pavimento cheio de óleo da área de estacionamento, havia uma pequena estrada rural pavimentada e, além dela, um pequeno grupo de prédios pintados uniformemente de cinza. Num deles, havia a placa Prefeitura, em outro, Stonehenge Socorro de Incêndio. O terceiro e maior era a Garagem Municipal. A área de estacionamento na frente desses prédios era também pavimentada, cascalhada seria a palavra usada por Roland, e havia alguns veículos estacionados por lá, um deles do tamanho de um grande carroção. De trás dos prédios saíram mais de meia dúzia de homens em plena carga. Um vinha mais devagar e Roland o reconheceu. Era Jack Andoline, o feio braço direito de Enrico Balazar. O pistoleiro vir Andoline morrer baleado e depois ser comido vivo pelas carnívoras lagostrosidades que viviam nas águas rasas do mar ocidental. Mas lá estava o homem de novo, porque infinitos mundos giravam no eixo que era a Torre Negra e ali era outro deles. Apenas um mundo, no entanto, seria verdadeiro. Apenas um, onde as coisas, quando terminadas, continuavam terminadas. Talvez fosse aquele, talvez não. Fosse como fosse, não era hora de se preocupar com isso. Ajoelhado, mas de corpo erguido, Roland abriu fogo, apertando o gatilho do revólver com uma dura saliência da mão direita, mirando primeiro nos homens com as metralhadoras. Um deles caiu morto na branca linha central da estrada rural, o sangue jorrando pela garganta. O segundo foi jogado para trás com um buraco entre os olhos. Só parou na curva da estradinha. Logo, Eddie estava ao lado de Roland, também de joelhos, apertando o gatilho do outro revólver do pistoleiro. Errou pelo menos dois tiros, o que não era de espantar, dada a sua condição. Três outros homens caíram na estrada, dois mortos, um gritando. — Me acertou! Ah, Jack, me ajude! Me acertou na barriga! Alguém agarrou o ombro de Roland sem saber como era perigoso fazer isso com um pistoleiro, especialmente durante um tiroteio. — Senhor, que diabo! Roland deu uma rápida olhada, viu um homem em quarentão usando uma gravata e um avental e teve tempo de pensar. O dono do mercado, provavelmente o mesmo sujeito que indicou o caminho do correio ao pé. Ele empurrou violentamente o homem para trás. Uma fração de segundo mais tarde, o sangue jorrava do lado esquerdo da cabeça do homem. — Com fratura, o pistoleiro estimou, mas não seriamente ferido, pelo menos ainda não. E se eu não o tivesse empurrado, as balas, Eddie estava recarregando. Roland fez o mesmo, demorando um pouco mais graças aos dedos perdidos da mão direita. Enquanto isso, dois dos capangas sobreviventes buscavam cobertura atrás de um velho carro parado no lado da estrada onde ficava o mercado. Perto demais. Nada bom. E Roland também pôde ouvir o ronco de um motor se aproximando. Olhou para trás, para o freguês que fora suficientemente rápido para se abaixar quando ele gritou, escapando assim da sorte das duas senhoras. — Você! disse Roland. — Tem um revólver? O homem de camisa de flanela fez não com a cabeça. Os olhos eram de um azul brilhante. Assustado, mas não exatamente em pânico, avaliou Roland. O dono do mercado estava sentado reto no chão na frente de seu freguês. Com as pernas muito abertas contemplava com espanto e náusea as gotinhas vermelhas que caíam e se espalhavam pelo avental branco. — Tem um revólver, comerciante? Roland perguntou. Antes que o homem pudesse responder, se fosse capaz de responder, Eddie agarrou o ombro de Roland. — Carga da brigada ligeira, disse ele. As palavras saíram arrastadas. — Carga da brigada ligeira. Mas Roland não teria compreendido a referência de um modo ou de outro. A coisa importante era que Eddie vira outros seis homens correndo pela estrada. Dessa vez, estavam espalhados e zigue-zagueavam de um lado para o outro. — Vão! 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 Andolini berrava atrás deles, sacudindo as duas mãos no ar. — Meu Deus, Roland, é Trix Postino? disse Eddie. Para variar, Trix comparecia com uma arma extremamente grande, embora Eddie não tivesse certeza se era aquela imensa M16, chamada por ele de a maravilhosa máquina do Rambo. De qualquer modo, Postino teria tanta sorte ali quanto no tiroteio do Torre Inclinada. Eddie disparou e Trix Postino caiu em cima de um dos sujeitos já estendidos na estrada, sem parar de atirar com sua arma de assalto. Provavelmente aquilo era heróico como um espasmo de dedo ou os últimos sinais enviados por um cérebro agonizante, nada mais. Roland e Eddie, no entanto, tiveram de trabalhar com muita atenção, pois os outros cinco capangas logo buscaram cobertura atrás dos carros parados na margem da estrada. Pior ainda. Ajudados pelo escudo dos veículos, os veículos em que tinham vindo, Roland tinha certeza mais absoluta, logo seriam capazes de transformar, sem grande perigo para si mesmos, o pequeno mercado num estande de tiro. Tudo aquilo estava muito parecido com o que tinha acontecido na colina Jericó. E estava na hora de bater em retirada. Um som de veículo se aproximando continuou a aumentar, um grande motor trabalhando sob uma carga pesada, sem dúvida, e ele apareceu na subida à esquerda do mercado. Era um gigantesco caminhão, cheio de enormes tonas de madeira. Roland viu os olhos do motorista se arregalarem e a boca se abrir. Bem, por que não? Na frente daquele mercado de cidade pequena, onde sem dúvida já tinha parado várias vezes para tomar uma garrafa de cerveja ou um copo de chope no fim de um dia longo e quente na mata, havia meia dúzia de corpos ensanguentados. Estavam espalhados na estrada como soldados mortos numa batalha, e sem dúvida, Roland sabia, era exatamente isso que eles eram. Os freios dianteiros do grande caminhão cantaram. Da traseira veio o irado sopro de dragão dos freios a ar. Isso foi acompanhado por um guincho de enormes pneus de borracha. Primeiro parando, depois deixando enfumaçados rastros pretos na superfície de cascalho da estrada. As várias toneladas de carga do caminhão começaram a balançar para um lado. Roland viu lascas voando das toras para o céu azul enquanto os capangas continuavam a atirar impunemente da margem da estrada. Havia alguma coisa quase hipnótica naquilo tudo. Era como ver um dos animais perdidos do Elde brotar do céu com as asas em fogo. A frente do caminhão bateu num primeiro corpo, o de Postino. Tripas voaram em fileiras vermelhas borrifando a terra do acostamento. Pernas e braços foram arrancados. Uma roda esmagou a cabeça de Trix Postino e o barulho do crânio rebentando foi como o de uma castanha explodindo em fogo quente. A carga do caminhão se inclinou para o lado e começou a oscilar. Rodas tão altas que chegavam aos ombros de Roland derraparam, levantando nuvens de cascalho ensanguentado. O caminhão deslizava pelo mercado com uma gestosa falta de pressa. O motorista não era mais visível na cabine. Por um momento, o mercado e as pessoas em seu interior ficaram protegidos do enorme poder de fogo que vinha da margem da estrada. O comerciante, Chip, e o freguê sobrevivente, o senhor camisa de flanela, contemplavam o caminhão desgovernado com idênticas expressões de impotência e espanto. E foi com este ar ausente que o dono do mercado limpou o sangue ao lado da cabeça e o sacudiu no chão como água. Seu machucado era pior que o de Ed e Roland avaliou, mas o homem nem parecia ter consciência disso. Talvez fosse a sorte dele. Para os fundos, o pistoleiro disse a Ed. Agora! Boa pedida! Roland agarrou pelo braço o homem com a camisa de flanela. Os olhos do homem deixaram imediatamente o caminhão e foram para o pistoleiro. Roland fez sinal para ele recuar e o cavaleiro quase idoso abanou a cabeça. Sua inquestionável rapidez foi uma dádiva inesperada. Do lado de fora, a carga do caminhão finalmente virava, esmagando um dos carros estacionados. E talvez os capangas escondidos atrás dele era o que Roland mais queria. O caminhão deixava cair primeiro as toras que iam em cima depois todas elas. E houve um barulho horrível, muito demorado, de metal sendo arranhado. Chegou a fazer o barulho dos tiros parecerem insignificante. 2. Eddie agarrou o dono do mercado exatamente como Roland tinha agarrado o outro homem, mas Chip nem chegou perto do discernimento ou do instinto de sobrevivência de seu freguês. Apenas continuou de olhos arregalados, vendo tudo através do buraco rombudo onde suas vitrines tinham ficado. Olhos cheios de choque e temor enquanto o caminhão de madeira lá fora entrava na fase final de seu balé autodestrutivo. A cabine do motorista desengatada da carreta supercarregada contorcendo-se, descendo impetuosamente a lombada atrás do mercado e entrando na mata. A carga foi virando pelo lado direito da estrada, criando uma enorme e veloz onda de sujeira e deixando para trás um sulco profundo, um chevrolet amassado e dois capangas igualmente amassados. Mas havia muitos outros no lugar de onde aqueles tinham vindo. Ou assim parecia? O tiroteio continuava. — Vamos, Chip! Hora de correr! disse Eddie. E desta vez, quando ele empurrou o comerciante para os fundos da loja, Chip realmente se apressou, embora sempre olhando pelo ombro e limpando o sangue do lado do rosto. À esquerda, nos fundos do mercado, havia um anexo com uma lanchonete. Tinha um balcão, alguns bancos altos, três ou quatro mesas, e uma antiga armadilha para lagostas em cima de uma prateleira que tinha um monte de revistas pornográficas, ultrapassadas. Quando eles alcançaram esta parte do prédio, o tiroteio, vindo lá de fora ficou mais intenso. E sua natureza foi novamente alterada, desta vez por uma explosão. Era o tanque de combustível do caminhão de madeira, Eddie presumiu. Neste momento, sentiu o zumbido de uma bala e viu um buraco redondo e negro aparecer no quadro pendurado na parede, pintado com um farol. — Quem são esses caras? Chip perguntou num tom perfeitamente descontraído. — Quem é você? — Eu estou ferido. Meu filho esteve no Vietnã, você sabe? Viu aquele caminhão? Eddie não respondeu a nenhuma das perguntas. Apenas sorriu, abanou a cabeça e empurrou Chip na direção de Roland. Não fazia a menor ideia de onde estavam ou como iam sair daquela porra. A única coisa de que tinha certeza absoluta era que Calvin Tower não estava lá, o que provavelmente era bom. Tower podia ou não ter trazido do inferno esta fornada de fogo e enxofre. Mas o fogo e enxofre tinham tudo a ver com o velho Cal. Disso Eddie não tinha a menor dúvida. Se ao menos Cal tivesse... De repente, uma afiada pontada de calor foi rasgando seu braço e Eddie gritou de surpresa e de dor. Um momento depois, outra pontada acertou-o na barriga da perna. A parte de baixo de sua perna direita explodiu numa dor intensa e ele tornou a gritar. Eddie! Roland arriscou um olhar para trás. Você está... É... Bem... Vá... Vá! À frente deles, agora, havia uma divisória barata de compensado com três portas. Uma tinha a inscrição homens, outra moças e uma terceira uso exclusivo dos funcionários. funcionários! Eddie gritou. Ele baixou os olhos e viu, a uns sete centímetros abaixo do joelho direito, um buraco cercado de sangue na calça jeans. A bala não tinha explodido o joelho, o que era ótimo, mas, ó, mamãe, aquilo doía como a coisa mais filha da puta de toda a criação. No teto, um globo de luz explodiu. O vidro choveu sobre a cabeça e os ombros de Eddie. — Eu tenho seguro, mas só Deus sabe se o seguro cobre algo assim, disse Chip naquele tom perfeitamente descontraído. Limpando mais sangue do rosto, sacudiu-o da ponta dos dedos para o chão e as gotas formaram uma mancha de tinta rorschache. Balas zumbiam em volta deles. Eddie viu uma delas dar um piparote no colarinho de Chip. Em algum lugar atrás deles, Jack Andoline, o velho duplo feio, gritava em italiano. Por alguma razão, Eddie não achou que ele estivesse comandando uma retirada. Roland e o freguês de camisa de flanela atravessaram a porta de uso exclusivo dos funcionários. Eddie foi atrás, sustentado pelo vinho da adrenalina e arrastando Chip. Era um depósito de tamanho bastante razoável. Eddie sentiu o cheiro de diferentes tipos de cereal, uma espécie de aroma de hortelã e, principalmente, de café. Agora, o senhor camisa de flanela tinha tomado a frente. Passando por plataformas de estocagem e empilhadas de latas de conservas, Roland desceu rapidamente com ele o corredor central do depósito. Eddie capengou corajosamente ao longo do espaço, sempre rebocando o dono do mercado. O velho Chip tinha perdido muito sangue por causa do ferimento na cabeça e Eddie continuou achando que ele ia desmaiar a qualquer momento, mas Chip realmente parecia conservar, bem, pelo menos um sopro de vida. E naquele momento perguntava a Eddie o que acontecer a Ruth Beamer e sua irmã. Se estava se referindo às duas mulheres que estavam no mercado, Eddie tinha certeza que estava, era melhor que Chip continuasse desmemoriado. Havia outra porta nos fundos. O senhor camisa de flanela abriu-a e saiu. Roland puxou-o de volta pela camisa, depois ele mesmo saiu abaixado. Eddie pôs Chip ao lado do senhor camisa de flanela e se colocou na frente dos dois. Atrás deles, balas perfuravam a porta uso exclusivo dos funcionários, criando sobressaltados olhos brancos de luz do sol. Ed, Roland resmugou, comigo. Eddie capengou até ele. Ali havia uma rampa de carregamento e, além dela, perto de meio hectare de terreno feio, mexido. Latas de lixo tinham sido empilhadas de forma desordenada à direita da rampa e havia duas caçambas de lixo à esquerda, mas parecia que ninguém se interessara em colocar lixo em nenhuma delas. Havia também várias pilhas de latas de cerveja, pilhas grandes o bastante para despertar a atenção de algum arqueólogo futuro. Nada como relaxar na varanda de trás após um duro dia no mercado, Eddie pensou. Roland estava apontando o revólver para outra bomba de gasolina, uma bomba mais enferrujada e mais velha que as da frente. Nela havia uma única palavra. Diesel, disse Roland. Isso quer dizer combustível. É, não é? É, disse Eddie. Chip, a bomba do diesel funciona? Claro, claro, disse Chip num tom de voz desinteressado. Muita gente abastece aqui. Posso botar para funcionar, senhor, disse o camisa de flanela. É melhor que eu faça. É difícil. Será que você e seu parceiro me dão cobertura? Sim, disse Roland. Derrame aí, e sacudiu um dedão para o depósito. Ei, não, disse Chip sobressaltado. Quanto tempo demoraram essas coisas. Eddie não poderia dizer, não tinha certeza, só estava consciente de uma clareza que até então só conhecera uma vez, quando jogara adivinhações para o monoblame. Ela dominou tudo com seu brilho, mesmo a dor na parte de baixo de sua perna, onde a tíbia podia ter sido lascada por uma bala. Estava consciente de como a coisa cheirava esquisita ali, carne podre, produto mofado, o aroma de fermentação de mil vem aí preguiça e do perfume divinamente suave de abeto que vinha da mata além do perímetro daquele mercadinho imundo de beira de estrada. Ouviu o barulho de um avião em algum quadrante distante do céu. Sabia que gostava do senhor camisa de flanela porque o senhor camisa de flanela estava ali, estava com eles, unido a eles dois, naqueles poucos minutos, pelo mais forte dos laços. Mais se bem que não deviam ter se passado muito mais que noventa segundos desde que Roland dera início à retirada deles, ou certamente teriam sido vencidos, houvesse ou não aquele caminhão desgovernado. Roland apontou para a esquerda, mas ele mesmo virou à direita. Ele e Eddie pararam, um de costas para o outro, na rampa de carregamento, a cerca de dois metros um do outro, revólveres erguidos ao lado dos rostos como homens prontos para começar um duelo. O senhor camisa de flanela pulou da ponta da rampa ágil como um grilo e agarrou a manopla cromada do lado da velha bomba diesel. Começou a girá-la rapidamente. Nas pequenas janelas os números rodaram para trás, mas em vez de retornar aos zeros, pararam em 0019. O senhor camisa de flanela rodou quando os números se recusaram a descer, ele abanou os ombros e puxou a mangueira de seu suporte enferrujado. John, não! Chip gritou parado no umbral do depósito, levantando as mãos uma limpa a outra sangrenta até o alto do braço. Saia do caminho, Chip, ou você vai... Dois homens se arremessaram pelo lado de Eddie vindo da parte da frente do mercado de East Stoneham. Ambos usavam calças jeans e camisas de flanela, mas ao contrário da camisa de Chip, suas roupas pareciam novas em folha, com as dobras ainda nas mangas. Compradas especialmente para a ocasião, Eddie não tinha dúvida. E Eddie reconheceu muito bem um dos capangas. Vira-o pela última vez no restaurante da mente de Manhattan, a livraria de Calvin Tower. Eddie também já tinha matado uma vez aquele sujeito. Dez anos no futuro se dava para acreditar. no torre inclinada, o boteco de balazar e com o mesmo revólver que ele agora levava na mão. O trecho de uma letra do velho Bob Dylan lhe ocorreu, algo sobre o preço que você tem de pagar para não ser obrigado a passar duas vezes pela mesma coisa. — Ei, narigão! Eddie gritou como fazia cada vez que encontrava aquela particular peça de escória. — Como vai, parceiro? Na verdade, George Biondi realmente não parecia estar indo bem. Nem mesmo sua mãe o devia ter considerado muito apresentável, mesmo nos anos dourados, aquele bico pavoroso. E agora seus traços estavam inchados e descoloridos por contusões que começavam a melhorar só agora. A pior delas ficava bem entre os olhos. — Foi eu que fiz essa, Eddie pensou. nos fundos da livraria do Tower. Era verdade, mas parecia algo que tinha acontecido há mil anos. — Você! disse George Biondi. Ele parecia espantado demais até para erguer o revólver. — Você! Aqui! — Eu aqui! Eddie concordou. — Quanto a você, devia ter ficado em Nova York. E dito isso, ele explodiu a cara de George Biondi. A cara do amigo dele também. O camisa de flanela apertou a manopla da mangueira da bomba e um diesel escuro esguichou do bico. Molhou o chip, que gritou indignado e cambaleou para a rampa de carregamento. arde! — Arde! bradou ele. — Nossa! Como arde! Para, John! John não largou. Outros três homens saíram do mercado, se arremessaram pelo lado de Roland e, depois de dar uma olhada no rosto calmo e terrível do pistoleiro, tentaram retroceder. Estavam mortos antes que pudessem fazer mais do que tirar uma vez do chão os calços das botas novas de cano curto. Ed pensou na meia dúzia de carros e no grande Winnebago estacionados do outro lado da rua e ainda teve tempo de se perguntar exatamente quantos homens Balazar havia enviado naquela pequena expedição. Certamente, não apenas seus próprios caras. Como teria pago pelos importados? — Não teve de pagar, Ed pensou. Alguém o encheu de grana e o mandou às compras. Quantos capangas de fora da cidade era possível? e o convenceu de que os alvos mereciam esse tipo de gasto. Do interior do mercado veio um baque surdo, mas com um certo eco. Fuligem foi soprada pela chaminé subindo na nuvem mais escura e oleosa que se erguia da amassada carreta de madeira. Ed achou que alguém havia jogado uma granada. A porta do depósito saltou das dobradiças, se projetou até o meio do corredor cercada por uma nuvem de fumaça e caiu com o estrondo. Logo, o sujeito que atirara a granada iria lançar outra e com o chão do depósito agora coberto por uma camada de um centímetro de óleo diesel. veja se consegue que ele vá mais devagar disse Roland. Ainda é preciso molhar mais um pouco lá dentro. Randolini ir mais devagar? Ed perguntou. Como eu consigo isso? Com sua boca incansável! Roland gritou e Ed viu uma coisa maravilhosa, comovente. Roland estava sorrindo, quase rindo. Ed também olhou para o camisa de flanela, John, e fez um gesto circular com a mão direita. Continue bombeando! Jack! gritou. Não tinha ideia de onde Andolini poderia estar naquele momento, por isso berrou o mais alto que pôde. E como crescera perambulando pelas ruas menos palatáveis do Brooklyn, o seu alto era bastante alto. O seu alto era bastante alto. O seu alto era bastante alto. Houve uma pausa. O tiroteio diminuiu, depois parou. Ei! Jack Andolini respondeu. Parecia surpreso, mas de um modo bem humorado. Ed duvidou que estivesse realmente surpreso e não teve nenhuma dúvida. O que Jack queria era vingança. Fora ferido na área da estocagem atrás da livraria de Tower, mas isso não era o pior. Fora também humilhado. Ei, espertinho! Não foi você o cara que enfiou um cano no meu queixo e quis mandar meus miolos para o outro lado do rio? Cara, fiquei com uma marca. Ed podia vê-lo enquanto fazia este comentário mesquinho e deprimente. Não parava de gesticular quando a imposição os homens que haviam sobrado. Quantos eram? Oito? Dez? Talvez? Deus sabia que um bom punhado já estava fora de ação. E onde estariam os sobreviventes? Dois do lado esquerdo do mercado, mais dois à direita. O resto com o Monsier granadas. E quando Jack estivesse pronto, todos iam disparar. Só que bem na superfície do novo e raso lago de diesel. Ou pelo menos era o que Ed esperava que acontecesse. tem o mesmo revólver comigo hoje? Ele gritou para Jack. Desta vez eu vou enfiar no cu. O que acha? Jack riu. Um som tranquilo, relaxado. Encenação, mas das boas. Por dentro, Jack devia estar a mil. Coração batendo a mais de cento e trinta. Pressão sanguínea superando os cento e sessenta. Era isso. Não apenas vingança de algum pequeno punk que se atrever a fazer um ataque de surpresa, mas o maior trabalho de sua fedorenta carreira de mau elemento. A grande tacada. Sem a menor dúvida, Balazar dava as ordens. Mas Jack Andoline era o elemento presente, o marechal de campo. E desta vez, a tarefa não era apenas surrar um dono de bar viciado em jogo e drogas que não pagou a conta ou convencer algum proprietário judeu de uma joalheria da Lenox Avenue de que ele precisava de proteção. Aquilo era uma verdadeira guerra. Jack era esperto, pelo menos em comparação com a maioria da fauna de rua que Eddie conhecia enquanto usava drogas e andava com o irmão Henry. Mas Jack era também estúpido de algum modo fundamental. Um modo que nada tinha a ver com índices de QI. O punk que estava naquele momento zombando dele já o batera uma vez. E muito vigorosamente. Mas Jack Andoline conseguia esquecer aquilo. O diesel escorria serenamente pela rampa de estocagem e avançava pelas tábuas velhas e empenadas do depósito do mercado. John, isto é, sai, camisa de flanela e anki, dispensou a Roland um olhar indagador. Roland respondeu primeiro, balançando a cabeça e depois tornando a girar a mão direita. Mais. — Onde está o cara da livraria, espertinho? A voz de Andoline. Agradável como antes, mas agora mais próxima. Então ele tinha cruzado a estrada. Eddie calculava que ele estava logo na entrada do mercado. Realmente uma pena o diesel não ser mais explosivo. — Cadê o tower? Basta entregar o homem e deixamos você e o outro cara em paz. Até a próxima vez. Claro, Eddie pensou e se lembrou de uma pergunta que Susana às vezes fazia em seu melhor rosnado pela boca de Detta Walker para indicar que não acreditava em nada do que a pessoa dizia. — E não vou gozar na sua boca ou melar seu cabelo. Aquela emboscada fora montada especialmente para pistoleiros de passagem. Eddie tinha quase certeza. os maus elementos podiam saber ou não onde Tower estava. Não confiava em absolutamente nada que saía da boca de Jack Andoline. Mas alguém souber exatamente onde e quando a porta não encontrada daria passagem a Eddie e Roland e tinha transmitido essa informação a Balazar. — Que era o rapaz que envergonhou seu rapaz, Sr. Balazar? O garoto que tirou Jack Andoline e George Beyond do Tower antes que o Tower tivesse tempo de ceder e entregar o que você queria? Ótimo. É aqui que ele vai aparecer. Ele e mais um. E, aliás, toa essa grana. Dá pra comprar um exército de mercenários, todos de sapatos de duas cores. Talvez não seja o bastante, porque o garoto é duro e seu parceiro é pior. Mas talvez vocês tenham sorte. Mesmo se não der, mesmo se o sujeito chamado Roland escapar, deixando um punhado de caras mortos pra trás. Bem, pegar o garoto já é um começo. E sempre tem mais matadores, não é? Com certeza. O mundo está cheio deles. Os mundos. E quanto a Jake e Callahan? Também houver uma festa de recepção à espera deles e fora 22 anos depois deste quando? O pequeno poema na cerca ao redor do terreno baldio sugeria isso, se referindo a sua esposa como Susana Mio dividida garota minha. Estacionou seu xxxxxx no Dixie Pig no ano de 1999. Mas se tivesse havido mesmo uma recepção à espera deles, era possível que ainda estivessem vivos? Eddie se agarrou a uma ideia. Se algum membro do catete morresse, Susana, Jake, e Callahan ou mesmo Oi, ele e Roland saberiam. Se estava se iludindo a esse respeito, sucumbindo a alguma fantasia romântica, azar o seu. 3. Roland olhou o homem de camisa de flanela e passou o lado da mão pela garganta. John abanou a cabeça e puxou ao máximo a manopla da bomba de gasolina. Chip, o dono do mercado, estava agora parado ao lado da rampa de carregamento e seu rosto, onde não estava ensopado de sangue, tinha um ar decididamente sombrio. Roland achou que logo ele ia perder os sentidos. Melhor assim. Jack, o pistoleiro gritou. Jack Andoline. Sua pronúncia do nome italiano foi uma bela coisa de se ouvir, ao mesmo tempo precisa e cantante. É o irmão mais velho do espertinho? Andoline perguntou. Parecia estar se divertindo e parecia estar mais perto. Roland o situou na frente do mercado, talvez no ponto exato onde ele e Eddie tinham passado. Jack não esperaria muito tempo para fazer seu próximo movimento. Estavam na zona rural, mas mesmo assim havia gente por perto. Alguém já estaria vendo o rolo de fumaça da carreta de madeira tombada se erguendo no ar. Logo, as sirenes seriam ouvidas. Pode-se dizer que eu sou o capataz de Eddie, disse Roland. Ele apontou para o revólver na mão de Eddie e depois apontou para o depósito e em seguida apontou para si mesmo. Espere pelo meu sinal. Eddie abanou a cabeça. Por que não o manda sair da toca, mi amigo? disse Andoline. Tem nada a ver com você. Eu levo o espertinho e deixo você livre. É com ele que quer conversar. Será um prazer conseguir as respostas de que preciso. Nunca vai nos pegar, disse Roland num tom gentil. Você esqueceu a face de seu pai. É um saco de merda com pernas. Seu verdadeiro papai é um homem chamado Balazar, de quem você vive lambendo o cu. os outros sabem disso e riem de você. Olhem o Jack, eles dizem. Toda aquela puxação de saco só o deixa mais feio. Houve uma breve pausa. Então? Tenha uma boca meio suja, cavaleiro. A voz de Andoline era uniforme, mas todo falso bom humor sumira dela e todo riso. Mas é só falação e não faz mal. Por fim, uma sirene rompeu na distância. Roland acenou primeiro para John, que o observava com atenção, e depois para Eddie. Falta pouco, dizia aquele aceno. Balazar continuará construindo suas torres de cartas muito tempo depois de você não passar de um punhado de ossos numa cova rasa, Jack. Alguns sonhos são proféticos, mas não os seus. Os seus são apenas sonhos. cala a boca! Ouve as sirenes? Seu tempo está quase... Vão! Jack Andoline gritou. Vão! Peguem os dois! E quero a cabeça desse velho foderador que está me ouvindo! Eu quero a cabeça dele! Um objeto negro e redondo desenhou um arco preguiçoso através do buraco onde existira a porta para uso exclusivo dos funcionários. Outra granada. Roland estava à espera dela. Atirou uma vez do quadril e a granada explodiu em pleno ar transformando a frágil parede entre o depósito e a cantina numa tempestade de destroços perigosos cortantes. Houve gritos de surpresa e agonia. Agora, Ed! Roland gritou e começou a atirar no diesel. Ed juntou-se a ele. A princípio, Roland não pensou que ia acontecer alguma coisa, mas então uma fraca ondulação de chama azul apareceu no corredor central e avançou serpenteando para onde estivera a parede dos fundos. Não foi o bastante. Deuses como queria que o combustível fosse do tipo que chamavam de gasolina. Roland puxou o cilindro do revólver, deixou os cartuchos vazios caírem ao lado das botas e recarregou. À sua direita, senhor, disse John quase num tom de conversa e Roland se jogou no chão. Uma bala passou pelo lugar onde ele estivera. A segunda deu um piparote nas pontas do cabelo comprido. Só tivera tempo de recarregar três das seis câmaras do revólver, mas isso era ter mais uma bala do que precisava. Os dois capangas foram arremessados para trás com idênticos buracos no centro de suas testas, logo abaixo das linhas do cabelo. Outro desordeiro avançou pelo canto do depósito para surpreender Eddie pelo lado e encontrou Eddie esperando por ele com um sorriso no rosto ensanguentado. O sujeito largou imediatamente o revólver e começou a erguer as mãos. Eddie pôs uma bala em seu peito antes que as mãos atingissem a altura dos ombros. Ele está aprendendo, Roland pensou. Deus o ajude, mas está. Este tiroteio está um pouco lento para o meu gosto, rapaz, disse John saltando para a rampa de estocagem. O interior do mercado mal se via atrás dos rolos de fumaça da granada desviada, mas vieram voando balas através dela. John pareceu indiferente e Roland agradeceu ao K por colocar um homem tão bom em seu caminho, um homem tão duro. John tirou do bolso da calça um objeto quadrado de prata, mexeu na ponta e produziu uma boa chama com o golpe do polegar sobre a pequena roda. Atirou agilmente o isqueiro chamejante no depósito. Chamas explodiram por todo lado com um ruído de um pão. O que está havendo com vocês? Andoline gritou. Peguem-nos! Por que você mesmo não faz isso? Roland falou puxando a perna da calça de John para longe do diesel. John pulou para trás na rampa de estocagem e perdeu o equilíbrio. Roland o segurou. Chip, o dono do mercado, escolheu aquele momento para desmaiar, se arremessando para o solo coberto de lixo com um gemido tão baixo que foi quase um suspiro. Ei, venha! Eddie atiçou Andoline. Venha, espertinho! Qual é a sua, espertinho? Não mande um garoto fazer trabalho de homem? Onde já se viu? Quantos caras você tem aí? Duas dúzias? E continuamos em pé? Venha! Venha fazer você mesmo! Ou vai passar o resto da vida lambendo o cu de Enrico Balazar, hã? Mais balas atravessaram a fumaça e as chamas, mas os capangas que estavam no interior do mercado não mostraram interesse em tentar atacar através do fogo, que era cada vez mais forte. E mais ninguém apareceu pelos lados do prédio. Roland apontou para a parte de baixo da perna direita de Eddie, onde havia um buraco. Eddie ergueu o polegar, mas a perna da calça jeans realmente estava ficando muito cheia abaixo do joelho. Algo inchava lá dentro. Quando ele se moveu, a bota fazia um barulho de coisa encharcada. A dor atingira um firme e duro limite que parecia latejar no ritmo da batida do coração. Contudo, ele estava começando a acreditar que o osso ficaria intacto. Talvez, Eddie admitiu, porque queria acreditar nisso. A primeira sirene tinham se juntado mais duas ou três e elas estavam se aproximando. Vão! gritou Jack, que agora parecia à beira da histeria. Vão, seus fodidos de merda! Vão pegá-los! Roland achou que os maus elementos restantes podiam ter atacado dois minutos atrás. Talvez mesmo trinta segundos atrás, se Andoline tivesse liderado pessoalmente o ataque. Mas agora a opção de ataque frontal já não existia e Andoline tinha de saber disso se estivesse com homens de ambos os lados do prédio. Roland e Eddie os pegariam como pássaros de barro numa disputa de tiro em dia de feira. A única estratégia viável que restava seria o sítio ou um longo movimento de flanco através dos bosques, mas Jack Andoline não tinha tempo para um nem para o outro. Manter posição ali, contudo, podia apresentar seus próprios problemas. por exemplo, lidar com a polícia local ou com o corpo de bombeiros se eles chegassem primeiro. se eles chegassem primeiro. Roland puxou John para perto de si e falou em voz baixa. Precisamos sair daqui agora. Pode nos ajudar? Ah, eu acho que sim. O vento mudou de direção. Uma corrente de ar atravessou as vitrines quebradas na frente do mercado, passou pelo lugar onde tinha havido uma parede divisória e saiu pela porta dos fundos. A fumaça do diesel era preta e gordurosa. John tossiu e tentou sacudi-la com a mão. Venham comigo. Vamos de pressa. John atravessou correndo a feia extensão de solo devastado atrás do prédio. Passou por cima de um caixote quebrado e abriu caminho entre um incinerador enferrujado e uma pilha de peças de máquinas mais enferrujadas ainda. Na maior dessas peças havia um nome que Roland já tinha visto em suas andanças. John Diddy. Roland e Ed foram atrás protegendo a retaguarda de John dando breves olhares sobre os ombros para evitar alguma emboscada. Roland não tinha perdido de todo a esperança que Andoline fizesse um ataque final e ele pudesse matá-lo como já acontecer uma vez. Na praia do Mar Ocidental no passado quando ele era dez anos mais novo. Enquanto agora Roland pensou me sinto pelo menos mil anos mais velho. Mas no fundo isso não era verdade. Sim, ele estava agora sofrendo finalmente os males com que um homem velho podia razoavelmente contar. Mas tinha de novo um catete para protegê-lo e não qualquer catete mas um formado de pistoleiros. Um catete que lhe dera uma nova motivação de viver com uma força que ele não esperava. Tudo agora significava algo para ele não apenas a torre negra mas tudo. então ele queria que Andoline viesse e se matasse Andoline naquele mundo tinha a impressão de que Andoline permaneceria morto porque aquele mundo era diferente tinha uma ressonância que faltava em todos os outros mesmo no seu próprio sentia isso em cada osso e em cada nervo. Roland ergueu os olhos e viu exatamente o que esperava ver uma fileira de nuvens. Nos fundos do solo árido uma trilha entrava na mata seu início marcado por um par de rochas de granito de bom tamanho. E ali o pistoleiro viu um rendilhado padrão de sombras sombras que se sobrepunham mas apontavam todas para o mesmo lugar. Era preciso olhar com atenção mas uma vez identificado o padrão se tornava inconfundível. Como na versão de Nova York onde ele encontrara a sacola vazia no terreno baldio e Susana vira os mortos errantes este era o verdadeiro mundo o mundo onde o tempo corria sempre numa mesma direção. Talvez conseguissem pular para o futuro se encontrassem uma porta como ele tinha certeza que Jake e Callahan haviam feito pois Roland se lembrava do poema sobre a cerca e agora compreendia pelo menos parte da coisa. Mas talvez as pessoas nunca voltassem para o passado. Este era o verdadeiro mundo onde nenhum rolar de dados poderia jamais ser desfeito o mundo que estava mais próximo da torre negra e sem dúvida eles continuavam no caminho do feixe de luz. John levou-os para um caminho na mata que percorreram rapidamente afastando-se das colunas de densa fumaça negra e do lamento cada vez mais próximo das sirenes. 4. Não tinham avançado sequer 400 metros quando Eddie começou a ver lampejos azuis através das árvores. O caminho estava forrado de galhos de pinheiros e quando chegaram à última encosta a que levava a um lago comprido e estreito de extasiante beleza Eddie viu que alguém tinha construído um corrimão de bétulas. Atrás dele havia uma pequena doca penetrando na água. Amarrada na doca havia uma lancha. É minha, disse John. Eu vim pegar algumas mercadorias e fazer um lanche. Eu não esperava tanta emoção. Bem, você a teve, disse Eddie. É, isso é verdade. Cuidado aqui nessa última parte, vocês não querem ir de bunda. John desceu lepidamente o final da encosta, segurando-se no cercado para manter o equilíbrio e antes deslizando que andando. Nos seus pés havia um par de botas velhas e puídas que teriam parecido perfeitamente normais no mundo médio, Eddie pensou. Eddie deu um passo à frente, protegendo a perna machucada. Roland se colocou ao lado dele. De trás do grupo veio o barulho repentino de uma explosão, tão intensa e brusca quanto aqueles primeiros tiros de rifles de alta potência, mas muito mais alta. deve ser o propano do chip, disse John. Como disse? Roland perguntou. Gás, Eddie explicou em voz baixa. Está se referindo a gás? É, gás de fogão, John concordou. Entrando na lancha, ele agarrou a corda de starter do Envy Hood e deu um puxão. O motor, uma pequena, mas robusta coisa de vinte cavalos com barulho de máquina de costura, pegou de primeira. Entrem, rapazes, e vamos sair desta área, disse John num tom de resmungo. Eddie pulou. Roland parou um instante para bater três vezes na garganta. Eddie já ouviu executar aquele ritual no início de outra viagem por água aberta e lembrou a si mesmo que não devia esquecer de lhe perguntar a respeito disso. Nunca teve essa oportunidade. Antes que a questão tornasse a lhe ocorrer, a morte se meteu entre os dois. Cinco Com o máximo de graça e tranquilidade que uma coisa movida a motor poderia alcançar, o barco avançava sobre a água. Patinava em seu próprio reflexo sob um céu do mais cristalino azul de verão. Atrás deles, o rolo de fumaça negra manchava esse azul, subindo cada vez mais alto e se espalhando. Nas margens do pequeno lago, dezenas de pessoas, a maioria de short ou outros trajes de banho, voltavam-se na direção da fumaça, mãos erguidas para se protegerem do sol. Nenhuma ou poucas notaram a óbvia, mas nada espalhafatosa passagem da lancha. É o logo queio waiting, se estiverem interessados em saber, disse John. Apontou para a frente, onde a língua cinza de outra doca se projetava sobre a água. Ao lado dela havia uma pequena e bem cuidada casa de barcos, branca, com remate verde, a porta aberta para cima. Quando se aproximaram, Roland e Eddie viram uma canoa e um caiaque balançando lá dentro, amarrados. barcos. A casa de barcos é minha, acrescentou o homem de camisa de flanela. Barcos foi pronunciado de um modo impossível de reproduzir com simples letras. Burcos seria provavelmente a ideia mais próxima, mas os dois identificaram a palavra. Era o modo como se falava em cala. Parece bem conservada, disse Eddie, principalmente para dizer alguma coisa. Oh, yeah, concordou John. Eu cuido muito. Estou sempre fazendo alguma carpintaria por aqui. Não é uma boa referência ter um abrigo de barcos em ruínas, certo? Eddie sorriu. Acho que não. Minha casa fica a uns oitocentos metros da água. Meu nome é John Cullum. Ele estendeu a mão direita para Roland, enquanto a esquerda continuava mantendo a lancha em seu luna de fumaça e na direção da casa de barcos. Roland pegou a mão que era agradavelmente áspera. Sou Roland de Chayne, Chaylet. Longos dias e belas noites, John. Eddie também estendeu a mão. Eddie Dean do Brooklyn. Um prazer conhecê-lo. John apertou descontraidamente a mão de Roland, mas seus olhos observaram Eddie com atenção. Quando as mãos se separaram, ele disse. Meu jovem, alguma coisa acabou de acontecer? É verdade, não é? Não sei, disse Eddie sem completa honestidade. Há muito tempo você não vai ao Brooklyn, não é, filho? Não vou para Morehouse nem para nenhuma outra house, disse Eddie Dean e logo rapidamente, antes que a informação lhe escapasse. Mia se apoderou de Susana. Se apoderou dela no ano de 1999. Susie pode ir para o Dogon, mas de nada vai adiantar. Mia desativou os controles. Não há nada que Susie possa fazer. Ela está sequestrada. Ela ... Ela... Eddie parou. Por um momento, tudo estivera tão claro, como um sonho no instante de acordar. Então, como tão frequentemente acontece com os sonhos, a coisa ficou embaçada. Ele nem mesmo saberia dizer se fora realmente uma mensagem de Susana ou pura imaginação. Meu jovem, alguma coisa acabou de acontecer? Então, Cullum também sentira. Não for imaginação. Parecia mais provável ter sido alguma forma do toque. John esperou e, quando mais nada partiu de Eddie, ele se virou para Roland. se o parceiro costuma viver assim, com a cabeça no ar? Nem sempre sai, quero dizer, senhor. Senhor Cullum, eu agradeço por ter nos ajudado quando precisamos de ajuda. Agradeço muito, muito. Seria terrivelmente deseducado de nossa parte pedir mais alguma coisa, só que... só que vocês precisam sair daqui. E é, pesquei. John fez uma repentina correção de curso em direção ao pequeno abrigo de barcos com sua abertura quadrada. Roland estimou que estariam lá em cinco minutos. Para ele, estava ótimo. Não fazia objeções a viajar naquele apertado barquinho a motor, que andava um tanto devagar com o peso de três homens crescidos lá dentro, mas o lago Keywadden era exposto demais para o seu gosto. Se Jack Andoline ou algum sucessor se substituísse em Jack, fizesse algumas boas perguntas a aqueles paspalhões da região e acabar descobrindo alguém que se lembraria da pequena lancha com os três homens. E também falariam do abrigo de barcos com o belo remate verde. O abrigo de burcos de John Cullum, espero que possa ajudar, diriam essas testemunhas. Melhor estarem mais avançados no caminho do feixe antes disso acontecer, e com John Cullum enfiado num lugar seguro. Neste caso, Roland julgava seguro o sujeito estar a umas três miradas da linha do horizonte ou cerca de cem rodas. Não tinha dúvidas de que Cullum, um completo estranho, tinha salvas vidas dos dois interferindo de forma decisiva no momento certo. A última coisa que Roland queria era que o homem perdesse a vida dele pela mesma razão. Bem, eu vou fazer o que puder por vocês, eu já me decidi, mas quero perguntar uma coisa enquanto tenho chance. É de Roland trocaram um breve olhar. Vamos responder se pudermos, disse Roland. O que significa dizer vamos responder John de East Stonerham se julgarmos que a resposta não lhe causará problemas. John assentiu. Parecia estar se concentrando. Eu sei que não são fantasmas, porque todo mundo viu os dois lá dentro do mercado e acabei de trocar um aperto de mão com vocês. E também vejo as sombras lançadas pelos dois. apontou para o lado do barco onde os dois se achavam. Parecem reais como as coisas reais. Então a minha pergunta é a seguinte. Vocês são aparecidos? Aparecidos, disse Eddie. Olhou para Roland, mas Roland manteve um ar impassível. Eddie tornou a olhar para John Cullen sentado na polpa e rumando para a casa de barcos. Desculpe, mas não nos últimos anos tem havido muitos deles por aqui, disse John. Em Waterford, Stonehenge, East Stonehenge, Lowell, Sweden, até mesmo em Bridgetown, em Denmark. Este último nome de município soou como Dinamark. John viu que os dois continuavam confusos. Aparecidos são pessoas que apenas aparecem, disse ele. às vezes estão vestidas com roupas fora de moda como se viessem de antes, se poderia dizer. Um estava nu como um urubu caminhando bem pelo meio da rota 5. Foi visto por Junior Engström no final de novembro. Às vezes falam outras línguas. Um se aproximou da casa de Don Hussert em Motherford. Ficou sentado na cozinha. Donnie é um aposentado professor de história do Vanderbilt College e gravou o sujeito. O cara tagarelou um pouco depois entrou na lavanderia. Donnie imaginou que estivesse procurando o banheiro e foi atrás dele para mostrar o caminho, mas o sujeito sumiu-se. não havia nenhuma porta por onde pudesse ter saído, mas ele sumira. Donnie passou a gravação para quase todo mundo no departamento de línguas do Vandy. Ninguém reconheceu as palavras que o sujeito falou. Um disse que só podia ser uma língua completamente inventada, como o Esperanto. Sabem o Esperanto, rapazes? Roland balançou a cabeça numa negativa. Eu já ouvi falar, Ed respondeu com cautela, mas não sei o que realmente... E às vezes, disse John, baixando a voz enquanto resvalavam para as sombras da casa de barcos, às vezes estão feridos ou desfigurados, arruinados. Roland reagiu tão bruscamente que a lancha deu uma balançada. Por um momento estiveram realmente bem próximos de cair na água. O quê? O que você disse? Fale de novo, John, pois gostaria de ouvir bem essa palavra. John deve ter achado que era apenas um problema de compreensão verbal, porque desta vez se esmerou em pronunciar a palavra mais cuidadosamente. Arruinados. Como pessoas que tivessem estado numa guerra nuclear, numa zona de testes ou coisa parecida? Vagos mutantes, disse Roland. Acho que as pessoas podem estar falando sobre os vagos mutantes. Aqui nesta cidade. Eddie assentiu pensando nos greys e pubes de Lund, pensando também numa colmeia disforme e nos monstruosos insetos que nela rastejavam. John desligou o pequeno Evinhud, mas durante algum tempo os três continuaram sentados, ouvindo a água bater surdamente contra o casco de alumínio da embarcação. Vagos mutantes, disse o velho, parecendo quase saborear as palavras. É, acho que seria um bom nome para eles, mas não são os únicos. Existem animais também e pássaros que ninguém jamais tinha visto por aqui, mas é principalmente com os aparecidos que as pessoas têm se preocupado e conversado entre si. Donnie Hussard chamou alguém que conhecera na Universidade de Oak e esse sujeito, por sua vez, chamou alguém do Departamento de Estudos Psíquicos. Incrível terem uma coisa dessas numa verdadeira universidade, mas parece que tem mesmo. E a mulher dos estudos psíquicos disse que é assim que essa gente tem sido chamada, aparecidos. E depois, quando tornam a desaparecer, o que sempre acontece, com exceção de um sujeito em East Canway Village que morreu, são chamados saídos. A senhora disse que alguns cientistas que estudam essas coisas, acho que podem chamá-los cientistas, embora eu conheça muita gente que não concordaria com isso, acreditam que os aparecidos são alienígenas, vindos de outros planetas. espaçonaves os desembarcariam e depois tornariam a recolhê-los. A maioria, no entanto, acha que são viajantes do tempo, vindos de diferentes terras que existiriam enfileiradas à nossa. Há quanto tempo isto vem acontecendo? Ed perguntou. Há quanto tempo os aparecidos vêm chegando aqui? Há dois ou três anos e a coisa tem piorado dia a dia. Eu mesmo já vi algumas dessas criaturas e um dia foi uma mulher de cabeça careca. Ela parecia ter um olho sangrando no meio da testa. Mas vi tudo isso de longe e vocês, caras, estão bem perto. John se inclinou para eles sobre os joelhos ossudos, os olhos azuis como os do próprio Roland, brilhando. A água batia surdamente no barco. Ed sentiu um forte impulso de pegar novamente a mão de John Cullen para ver se ia acontecer alguma outra coisa. Havia uma outra canção de Dylan chamada Visões de Joana. O que Ed queria não era bem uma visão de Joana, mas algo pelo menos próximo disso. E John estava dizendo vocês rapazes estão bem perto e falando com intimidade. Então eu vou fazer o que puder para ajudá-los a ir em frente porque eu não sinto absolutamente nada de negativo em torno de um ou de outro, mas tenho absoluta certeza de que jamais vi um tiroteio como o que fizeram. Eu só quero saber vocês são aparecidos ou não? De novo Roland e Ed trocaram olhares e então Roland respondeu. Sim, disse ele. Acho que somos sim. Nossa, John murmurou. Em seu temor, nem mesmo o rosto enrugado impediu que parecesse uma criança. Aparecidos? E de onde é que vocês vêm? Podem me dizer? Olhou para Ed, riu do modo como fazem as pessoas quando estão admitindo que você enganou bem elas e disse não do Brooklyn. Mas eu sou do Brooklyn, disse Ed. A única coisa era que não se tratava do Brooklyn daquele mundo e ele agora sabia disso. No mundo de onde viera, um livro infantil chamado Charlie Chuchu foi escrito por uma mulher chamada Barry Evans. No que estava naquele momento fora escrito por alguém chamado Claudia e Inês Backman. Barry Evans parecia real e Claudia e Inês Backman parecia falsa como uma nota de três dólares. Mas Ed estava passando cada vez mais a acreditar que Backman era o verdadeiro nome. E por que? Porque veio como parte deste mundo. Eu sou do Brooklyn, só que não... bem, não o mesmo. John Cullen continuava olhando para eles, os olhos arregalados, a expressão infantil de assombro. E o que me diz daqueles outros sujeitos? Os que se emboscaram esperando vocês, eles são... Não, disse Roland, eles não. E não temos mais tempo para conversar, John, não agora. Ficou cuidadosamente em pé, agarrou uma viga do barco e pulou o paradoca com um pequeno estremecimento de dor. John foi depois e Eddie por último, que teve de ser ajudado pelos dois outros homens. O firme latejar da barriga da perna direita cederam um pouco, mas a perna continuava dura e dormente, difícil de controlar. Vamos passar da sua casa, disse Roland. Precisamos encontrar um sujeito. Com a benção, acho que você pode nos ajudar. Talvez possa nos ajudar em muito mais que isso, Eddie pensou e foi com eles para a luz do sol, capengando com a perna dolorida e trincando os dentes. Nesse momento, Eddie se achou capaz de matar um santo em troca de uma dúzia de comprimidos de aspirina. Linha Comala, pão, fermento, vão para o inferno ou sobem ao céu. Quando atiram armas e o fogo é quente, você tem de enfiá-las no forno. Resposta Comala vem a sete, gemido e sal para fermento, aquecê-los, batê-los no vento e enfiá-los no forno. Fim do CD MP3 1 CD MP3 1 CD MP3 2 Da pasta 8 Até a pasta 16 Oitava estrofe Passando a Bola 1 No verão de 1984 85, quando o uso que Eddie fazia da heroína avançava silenciosamente pela fronteira da terra das drogas de recreação em direção ao reino dos hábitos realmente maus, Henry Dean conheceu uma moça e, por algum tempo, ficou apaixonado por ela. Eddie achou que Sylvia Goldover era uma skunk tipo El Supremo, axilas cheirando mal e respiração de dragão brotando de um par de lábios tipo Mick Jagger, mas manteve a boca fechada, porque Henry a achava bonita e Eddie não queria faltar com o respeito aos sentimentos de Henry. Naquele inverno, os jovens amantes passaram um bom tempo andando em Coney Island, na praia varrida pelo vento, ou indo ao cinema em Times Square, onde sentavam na última fila e se masturbavam assim que a pipoca e a caixa tamanho gigante de Goobers acabavam. Eddie mantinha uma atitude filosófica sobre a nova pessoa na vida de Henry. Se Henry conseguia superar aquele terrível mau hálito e realmente entrelaçar sua língua com a de Sylvia Goldover, palmas pra ele. O próprio Eddie passou boa parte daqueles três meses quase inteiramente cinzentos, sozinho e dopado no apartamento onde morava com o irmão. Não se importava, até gostava de ficar sozinho. Se Henry estivesse ali, teria insistido em ligar a TV e teria irritado incessantemente Eddie com suas fitas de histórias sobre o fantástico e o bizarro. Ah, rapaz, Eddie vai escutar suas historinhas de duendes, ogos e anões engraçadinhos. Sempre chamando os ogros de ogos e sempre chamando os entes de amedrontadoras árvores ambulantes. Henry achava esquisito qualquer porra inventada. Eddie tinha, às vezes, tentado dizer ao irmão que não havia nada mais falso que o mundo mostrado à tarde pela TV. Mas Henry não dava a menor importância a isso. Das novelas, sabia tudo sobre as gêmeas más, do hospital geral ou a madrasta igualmente má em A Luz Guia. Sob muitos aspectos, o grande caso de amor de Henry Dean que acabou quando Sylvia Goldover roubou 90 dólares de sua carteira, deixou um bilhete dizendo desculpe Henry no lugar do dinheiro e foi para destino ignorado com o antigo namorado. Foi um alívio para Eddie. Ele se sentava no sofá da sala, punha as fitas de John Gilgud, lendo a trilogia dos Anéis de Tolkien, se injetava heroína na parte de dentro do braço direito e viajava para as florestas de Mirkwood ou as minas de Moria com Frodo e Sam. Gostara muito dos hobbits e achava que poderia passar o resto da vida em Hobbiton, onde o tabaco era a pior droga que rolava e os irmãos mais velhos não ficavam dias inteiros atormentando os caçulas. O pequeno chalém que John Cullum tinha no bosque o fazia voltar com surpreendente força à aqueles dias e à aquele período sombrio da sua vida, pois o chalé transmitia de alguma forma uma sensação de convívio hobbit. A mobília da sala era pouca mas perfeita, um sofá e duas poltronas com aqueles paninhos brancos nos braços e encosto alto onde a cabeça podia descansar. A foto na parede em preto e branco com moldura dourada devia ser da família de Cullum e a foto na parede oposta só podia ser de seus avós. Havia um certificado emoldurado de agradecimento do departamento de bombeiros voluntários de East Stoneyham. Havia uma gaiola com um periquito que piava amigavelmente e uma gata junto à lareira. A gata ergueu a cabeça quando eles entraram olhando atenta mas hospitaleiramente para os recém-chegados. Logo voltou a dormir. Havia um cinzeiro de pé ao lado do que tinha de ser a poltrona preferida de Cullum e nela havia dois cachimbos um de espiga de milho e um briar. Havia também uma antiquada rádio vitrola Emerson o rádio com um mostrador de várias bandas e um grande e trabalhado botão para a sintonia mas nenhuma televisão. A sala tinha um cheiro agradável de tabaco e folhagens. Por mais incrivelmente arrumada que fosse um simples olhar bastava para revelar que o homem que morava ali não era casado. A sala de estar de John Cullum era uma modesta ode às alegrias da vida de solteiro. Como está sua perna? John perguntou. Parece que pelo menos parou de sangrar mas você está mancando bastante. Eddie riu. E uma filha da puta de uma dor disse mas consigo andar então acho que posso me dar por muito feliz. O banheiro é ali se quiser se lavar disse Cullum apontando. Acho melhor disse Eddie. A lavada foi dolorosa mas também um alívio. A ferida na perna era profunda mas o osso parecia estar realmente intacto. O machucado no braço não chegava a preocupar. A bala cortara mas saíra graças a Deus e havia mertiolato no armário de remédios de Cullum. Eddie derramou no buraco arreganhou os dentes com a dor e depois antes que perdesse a coragem aplicou o medicamento na perna e na laceração do couro cabeludo. Tentou se lembrar se Frodo e Sam tiveram de enfrentar algo que se aproximasse dos horrores do mertiolato e não conseguiu se lembrar de nada. Bem, é claro que eles tinham duendes para curá-los não tinham? Eu tenho uma coisa que pode ajudar disse Cullum quando Eddie reapareceu. O velho foi para o cômodo ao lado e voltou com um vidro marrom de remédios. Lá dentro havia três comprimidos que ele depositou na palma da mão de Eddie e dizendo Isto é de quando caí no gelo no inverno passado e quebrei a maldita clavícula. Percodan é o nome do remédio. Eu não sei se ainda estão na validade mas os olhos de Eddie brilharam. Percodan disse ele logo atirando os comprimidos na boca antes que John Cullen pudesse responder Não quero um pouco d'água para tomar filho? Negativo disse Eddie engolindo entusiasticamente Vai melhor no seco. Numa mesa ao lado da lareira havia um estojo de vidro cheio de bolas de beisebol e Eddie se aproximou para dar uma olhada. Oh meu Deus ele exclamou você tem uma bola assinada por Mel Parnell e outra por Left Groove porra. Isso não é nada disse Cullen pegando o cachimbo briar. Deu uma olhada na prateleira de cima. Tirando uma bolsa de tabaco Prince Albert da gaveta de um console começou a encher o cachimbo. Roland parecia observá-lo com atenção. Você fuma? Roland abanou afirmativamente a cabeça e tirou um pedacinho de folha do bolso da camisa. Talvez eu possa enrolar um. Ah, eu também posso ajudá-lo nisso, disse Cullen tornando-a deixar o quarto. O cômodo que havia atrás era um escritório não muito maior que um armário. Embora a escrivaninha Dickens que havia nele fosse pequena, Cullen teve de contorná-la andando de lado. Santo Deus, disse Ed vendo outra bola de beisebol. Autografada pelo Baby? Ah, disse Cullen. Antes dele se tornar um Yankee, bolas autografadas pelos Yankees não valem nada. Esta foi assinada quando Ruth ainda usava meia vermelha. Ele mudou de assunto. Aqui estão, eu sabia que tinha. Pode estar velho, mas a coisa fica muito mais velha quando não há nenhum. Minha mãe costumava dizer, pode pegar, senhor. Meus sobrinhos deixou. De qualquer modo, ele ainda não tem idade para fumar. Cullen passou ao pistoleiro um masto de cigarros, três quartos cheio. Roland virou-os pensativamente na mão, depois apontou para o nome da marca. Eu vejo a figura de um dromedário, mas não é isso que diz aqui, é? Cullen sorriu para Roland com uma espécie de cauteloso espanto. Não, não, disse ele. A palavra é camel, mas quer dizer a mesma coisa. Ah, disse Roland, tentando dar a impressão de que estava entendendo. Puxando um dos cigarros, examinou o filtro e pôs o início do cigarro na boca. Não, não, é do outro lado, disse Cullen. Sério? Ah, Jesus, Roland, ele tem um Bob Doer, duas bolas do Ted Williams, uma do Johnny Pesky, uma do Frank Malzone. Esses nomes não significam nada para você, não é? John Cullen perguntou a Roland. Não, disse Roland. Meu amigo, obrigado. Ele riscou o fósforo que Cy Cullen ofereceu. Há muito tempo que meu amigo não tem vindo para estas bandas. Eu acho que sente falta. Nossa, disse Cullen. Aparecidos, aparecidos em minha casa. Eu nem posso acreditar. Onde está Dewey Evans? Eddie perguntou. Não tem uma bola do Dewey Evans? É perdão? Cullen perguntou. Isto saiu pá-dão? Talvez ainda não o chamassem assim, disse Eddie quase para si mesmo. Dwight Evans, o ponta-direita? Ah, Cullen abanou a cabeça. Bem, nesse armário só tem o melhor, percebe? Dewey é muito bom, acredite, disse Eddie. Talvez ainda não esteja no momento de ir para o Hall da Fama de John Cullen, mas espere alguns anos. Espere até 86. E, aliás, John, como fã do mesmo jogo, queria lhe dizer duas palavrinhas, está bem? Claro, disse Cullen. Saiu exatamente como a palavra era dita em Cala. Clauro. Clauro. Roland, enquanto isso, der uma tragada no camel. Soprou a fumaça e olhou para o cigarro franzindo a testa. As palavras são Roger Clemens, disse Eddie. Lembre esse nome. Ah, Clemens, disse John Cullen, mas num tom de dúvida. Débilmente, da extremidade oposta do lago Keywadden, veio o barulho de mais sirenes. Roger Clemens. Ah, eu vou me lembrar. Quem é ele? Vai querer o nome dele numa bola, tenho certeza, disse Eddie, batendo na estante. Talvez para colocar na mesma prateleira do Baby. Os olhos de Cullen brilharam. Filho, me diga uma coisa, o Red Sox conseguiu ser campeão? Eles... Isto não é fumo, disse Roland. Não passa de ar sujo. Concedeu a Cullen um olhar de reprovação que foi tão anti-Roland que fez Eddie sorrir. Não tem absolutamente gosto nenhum. As pessoas realmente fumam isso? Cullen tirou o cigarro dos dedos de Roland, quebrou o filtro e devolveu. Tente agora, disse, voltando a dar atenção a Eddie. Então, eu dei a maior força a você do outro lado da água. Acho que está me devendo uma. Eles algum dia vencerão a série? Pelo menos até sua época? O sorriso de Eddie desapareceu e ele olhou seriamente para o velho. Eu digo se realmente quiser saber, John. Mas quer mesmo? John refletiu dando uma baforada no cachimbo. Ah, eu acho que não, disse. Saber estragaria. Só lhe digo uma coisa, Eddie continuou num tom jovial. Os comprimidos que John lhe dera estavam fazendo efeito e ele já se sentia jovial, pelo menos um pouco. Procure não morrer antes de 1986. Esse ano vai ser fora de série. Vai? Vai ser absolutamente especial. Então Eddie se virou para o pistoleiro. O que vamos fazer com nossa tralha, Roland? Até aquele momento o assunto ainda nem passara pela cabeça de Roland. As poucas posses mundanas dos dois, das ótimas e novas facas de entalhe de Eddie compradas no armazém do Tuque, a antiga bolsa de Roland que ele ganhara do pai do outro lado do horizonte do tempo, também tinham sido atiradas quando atravessaram a porta. Quando foram soprados através da porta. O pistoleiro achou que suas tralhas tinham ficado jogadas no chão da frente do mercado de East Stonerham, embora não pudesse se lembrar com certeza. Estivera concentrado de modo demasiado febril em chegar com Eddie a um lugar seguro antes que algum sujeito de rifle com mira telescópica estourasse suas cabeças. Doía pensar naquelas mochilas companheiras de longa viagem ardendo no fogo que agora, sem a menor dúvida, teria consumido o mercado. Doía ainda mais imaginá-las nas mãos de Jack Andoline. Roland teve uma breve, mas nítida imagem de sua bolsa pendurada no cinto de Andoline como troféu de batalha, o couro cabeludo do inimigo e estremeceu. Roland, e quanto ao nosso... Temos nossos revólveres e essa é toda a bagagem de que precisamos, disse Roland mais rudimente do que pretendia. Jake tem o livro do chuchu e posso fazer outra bússola se precisarmos de uma. Quanto ao mais... É, mas se está falando de suas posses, filho, eu posso fazer algumas perguntas sobre elas quando chegar a hora, disse Roland. Mas, por enquanto, acho que seu amigo tem razão. Eddie sabia que o amigo tinha razão. Seu amigo estava quase sempre certo, o que era uma das poucas coisas que Eddie ainda detestava nele. Queria suas tralhas, maldição, e não apenas por causa de uma calça, jeans limpa e duas camisas limpas, nem pela munição extra ou a faca de entalhe, por melhor que ela fosse. Havia um cacho do cabelo de Susana em sua carteira de couro e os fios ainda carregavam um ligeiro sopro do cheiro dela. Era isso que ele lamentava. Mas o que estava feito, estava feito. — John, ele perguntou, — que dia é hoje? A arrepiada sobrancelha grisalha do homem se elevou. — Não sabe mesmo? E quando Eddie abanou negativamente a cabeça, 9 de julho, ano de nosso senhor de 1977. Eddie soltou um assobio silencioso por entre os lábios franzidos. Roland, com o último toco do cigarro dromedário fumegando entre os dedos, fora até a janela para dar uma olhada. Nada atrás da casa, além de árvores e alguns sedutores reflexos azuis do que Cullen chamava o K. Wadden. Mas aquela coluna de fumaça negra ainda se elevava no céu, como se quisesse lembrá-lo de que qualquer sensação de paz que pudesse ter sentido naqueles arredores era apenas ilusão. Tinham de sair de lá. E por mais preocupados que estivessem por Susana Dean, tratava-se agora de encontrar Calvin Tower e resolver o problema com ele. E tinham de fazer isso depressa, porque... como se lesse sua mente e concluindo seu pensamento, Eddie disse... Roland, está se acelerando. O tempo deste lado está se acelerando. Eu sei. Isso significa que qualquer coisa que façamos temos de fazer direito logo da primeira vez, porque neste mundo não se pode voltar para o passado. Não há segunda chance. Roland também sabia disso. 2 O homem que estamos procurando é da cidade de Nova York, disse Eddie a John Cullen. E há, como muitos daqueles que rondam por aqui no verão. Seu nome é Calvin Tower e está com um amigo chamado Aaron Dipno. Cullen abriu a estante de vidro com as bolas de beisebol, tirou uma com Carl Yastrzemski escrito no ponto doce com aquela caligrafia estranhamente perfeita de que só atletas profissionais parecem ser capazes. Segundo Eddie, era a ortografia que custava a eles. E começou a jogá-la de uma mão para a outra. Pessoas de fora realmente enchem aqui assim que entra junho. Sabe disso, não sabe? Eu sei, disse Eddie, já meio sem esperanças. Era possível que o velho duplo feio já tivesse encontrado Calvin Tower. Talvez a emboscada no mercado devesse servir apenas de sobremesa para Jack. Acho que você não pode... Se não posso, então é melhor eu me aposentar, disse Cullen com algum espírito, atirando a bola e as para Eddie que a agarrou com a mão direita e passou as pontas dos dedos da mão esquerda sobre as costuras vermelhas. A sensação fez subir um bolo totalmente inesperado à sua garganta. Se uma bola de beisebol não diz que você está em casa, o que pode dizer? Só que aquele mundo não era mais sua casa. John tinha razão, ele era um aparecido. Aonde está querendo chegar? Roland perguntou enquanto Eddie lhe atirava a bola. Roland nem precisou desviar os olhos de John Cullen para pegá-la. Não me preocupo com nomes, disse John, mas conheço praticamente todo mundo que vem para esta cidade. Conheço pelo visual. Acho que não perco um único traço físico de quem passa na minha frente. Vocês querem saber quem está na área, não é? Roland abanou a cabeça, compreendendo perfeitamente o que ele dizia. Me digam como é a aparência do cara. Tem cerca de um metro e oitenta e pesa... Ah, eu diria um pouco mais de cem quilos. Peso pesado, então. Pode crer, já está com grandes entradas na testa. Eddie levou as mãos à própria cabeça e empurrou o cabelo para trás, expondo as têmporas. Uma delas ainda vertia sangue graças à sua quase fatal passagem pela porta não encontrada. Ele estremeceu um pouco com a dor que isto provocou no alto do braço esquerdo, mas ali o sangramento já havia parado. Eddie estava mais preocupado com a bala que se alojara na perna. Naquele momento, o percodã de Cullen estava lidando com a dor, mas se a bala continuava lá e Eddie achava que talvez continuasse, teria de ser retirada de alguma forma. Qual é a idade dele? Cullen perguntou. Eddie olhou para Roland, de que só sacudiu a cabeça. Será que Roland chegara realmente a ver o Tower? Naquele momento particular, Eddie não podia lembrar. Achava que não. Acho que está na faixa dos cinquenta. É o colecionador de livros, não é? Cullen perguntou e riu com a expressão de surpresa de Eddie. Eu já disse. Eu mantenho um olho atento em cima do pessoal do verão. Você nunca sabe quando alguém vai mostrar que é mal pagador. Talvez até abertamente ladrão. Oito ou nove anos atrás tivemos uma mulher de New Jersey que acabou se revelando incendiária. Cullen sacudiu a cabeça. Parecia uma bibliotecária de cidade pequena. O tipo de senhora que não enxotaria um ganso. E estava tocando fogo em celeiros por toda Stoneham, Lovell e Waterford. Como sabe que o homem trabalha com livros? Roland perguntou e atirou a bola para Cullen que imediatamente atirou-a para Eddie. Disso não sei, disse John. Só sei que os coleciona porque foi o que ele contou a Jane Sargos. Jane tem uma pequena loja bem no acesso para Dimity Road na Rota 5. Fica a cerca de um quilômetro e meio ao sul daqui. A Dimity Road é onde o sujeito que vocês procuram está com o seu amigo. Se é que falamos das mesmas pessoas, eu acho que sim. O nome do amigo dele é Dipenor, disse Eddie atirando a bola e as para Roland. O pistoleiro pegou-a, atirou-a para Cullen, depois foi até a lareira e jogou a guimba do cigarro na pequena pilha de troncos atrás da grade. Eu não me preocupo com nomes, como já disse, mas o amigo é magricela e parece ter uns setenta anos. Anda como se os quadris doessem um pouco e usa óculos com armação de metal. É esse o cara, tudo bem, disse Eddie. Já neitei um pequeno ponto chamado Country Collectibles. Tem alguma mobília em exposição, cômodas, armários e coisas assim. Mas a especialização dela são louças, artigos de vidro e livros antigos. Só de olhar você vê que são antigos. Então, Cal Tower, o quê? Entrou e começou a olhar as coisas? Eddie não podia acreditar naquilo, mas ao mesmo tempo podia. Tower relutar em deixar Nova York, mesmo após Jack e George Beyond terem ameaçado queimar seus livros mais valiosos, bem diante de seus olhos. E assim que chegar ali com Deep No, o tolo se identificou nos correios para poder receber correspondência ou pelo menos o amigo Aaron se identificara e no tocante aos maus um era tão bom quanto o outro. Callahan deixara um bilhete para Calvin Tower mandando que paraste divulgar sua presença em East Stoneham. Como pode ser tão idiota? Dizia a última nota do Perry a Cy Tower e parece que a resposta foi ainda mais burra que um saco de martelos. Bem, disse Callahan, ele fez muito mais do que apenas dar uma olhada na loja. Seus olhos azuis como os de Roland estavam brilhando. Comprou 200 dólares em coisa para ler, pagos com cheques de viagem. Depois pediu a Jane uma relação dos cebos na área. Os poucos que existem são os... Os poucos que existem são o Notions em Norway e o tal de Seu Lixo, Meu Tesouro em Freiburg. Depois ele a fez anotar os nomes de alguns habitantes locais que têm coleções de livros e às vezes os vendem em casa. Jane estava tremendamente entusiasmada. Contou a conversa dele pela cidade toda. Foi o que fez? Eddie pôs a mão na testa e gemeu. Era o homem que tinha conhecido, sem dúvida. Era Calvin Tower de volta à vida. O que estaria pensando? Que bastava se safar para o norte de Boston para ficar seguro? Sabe como podemos encontrá-lo? Roland perguntou. Ah, eu posso fazer melhor que isso. Eu posso levá-los ao lugar onde eles estão. Roland estivera atirando a bola de uma mão para a outra. Agora parava e balançava a cabeça. Não. Você vai para outro lugar. Que lugar? Qualquer lugar onde fique seguro, disse Roland. Mais que isso, sai. Não preciso saber. Nem eu, nem ele. Bem, eu não estou entendendo muito bem o que se passa, mas essa história não está me agradando. Não importa. O tempo é curto. Roland pensou, depois disse. Tem um cartomobile? Cullen pareceu momentaneamente confuso, depois riu. Positivo. Eu tenho um cartomobile e um caminhão mobile. Estou bem aparelhado. A última palavra saiu como aparelhado. Então pode nos mostrar o lugar onde encontraremos Tower na Diamond Road. E quanto a Eddie, Roland hesitou um instante. Eddie, você ainda sabe dirigir? Roland, você está me magoando. Roland, nunca um sujeito muito bem-humorado, mesmo nos melhores dias, não sorriu. Voltou sua atenção para o Dantet, pequeno salvador que o Capo zera no caminho deles. Assim que encontrarmos Tower, você seguirá seu curso, John. Seu caminho é diferente do nosso. Na realidade, você só vai tirar uma pequena folga, se prefere que eu diga assim. Dois dias devem bastar. Depois poderá voltar a seus negócios. Roland esperava que o assunto com Tower ali em East Stoner estivesse resolvido até o pôr do sol, mas não quis se amaldiçoar dizendo isso. Eu acho que ainda não percebeu que estou numa fase de muito trabalho, disse Cullen, estendendo as mãos para Roland lhe atirar a bola. Eu tenho de pintar a casa de barcos. Eu tenho um celeiro que precisa de uma mexida no telhasse e ficar conosco, disse Roland. Provavelmente jamais consertará outro celeiro. Cullen olhou com uma sobrancelha levantada, sem dúvida tentando avaliar a seriedade de Roland e não gostando muito do resultado. Enquanto isto se passava, Eddie retornava à questão. Roland tinha ou não visto Tower com seus próprios olhos? e agora percebia que sua primeira resposta a essa questão fora errada. Roland tinha, sim, visto Tower. Claro que tinha. Fora Roland quem puxou aquela estante cheia das primeiras edições de Tower para dentro da gruta da porta. Roland olhava diretamente para ele. O que viu foi provavelmente distorcido, mas... Essa linha de pensamento avançou e pelo aparentemente inevitável processo de associação, a mente de Eddie voltou aos preciosos livros de Tower, raridades como o Dogan de Benjamin Slytman Jr. e Salen de Stephen King. Eu vou só pegar minhas chaves e saímos logo, disse Cullen, mas antes que ele pudesse se virar, Eddie chamou. Espere. Cullen olhou com um ar meio cômico. Temos de conversar, um pouco mais, eu acho, e estendeu as mãos para a bola de baseball. Eddie, nosso tempo é curto, disse Roland. Eu sei disso. Provavelmente melhor do que você, já que é em cima de minha mulher que o relógio corre mais. Se eu pudesse, deixaria essa bosta do Tower para Jack e me concentrava em voltar para Susana. Mas o K não me deixará fazer isso. Seu maldito e velho K. precisamos. Cale a boca. Eddie nunca falara assim com Roland, mas naquele momento as palavras saíram por conta própria e ele não sentiu nenhum impulso para retirá-las. Em sua mente ouvia um fantasmagórico canto de Cala. Comala, vem, vem, a palestra não está feita. O que você tem na cabeça? Cullen perguntou a Eddie. Um homem chamado Stephen King. Conhece esse nome? E viu pelos olhos de Cullen que ele conhecia. 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 Três. Ed, disse Roland num modo estranhamente hesitante que o homem mais novo jamais ouvira. Está tão perdido quanto eu. Não era uma ideia confortadora. Andoline ainda pode estar nos procurando. Pior, pode estar procurando Tower, agora que escapamos por entre seus dedos. E como Cy Cullen deixou perfeitamente claro, Tower se colocou numa posição de presa fácil. Escute, Eddie respondeu. Estou dando um palpite aqui, mas desconfio que seja bem mais que um palpite. Encontramos um homem, Ben Sleitman, que escreveu um livro em outro mundo. O mundo de Tower. Este mundo. E conhecemos outro, Donald Callahan, que era um personagem num livro de um segundo mundo. De novo, este mundo. Callahan tinha atirado a bola e Eddie agora a rebatia com a mão por baixo, com força, a Roland. O pistoleiro pegou-a facilmente. Pode não parecer uma grande coisa, mas afinal temos sido atormentados por livros, não é? O Dogan, o Mágico de Oz, Charlie Chuchu, até mesmo a redação final de Jake. E agora, Salen, acho que se esse Stephen King é real... Ah, ele é real, ele é, disse Callahan, olhando de relance pela janela e vendo o lago Key Warden, prestando atenção no som das sirenes na outra margem. E vendo a coluna de fumaça que se espalhava pelo céu azul com seu feio borrão. Ele estendeu as mãos para a bola de beisebol e Roland atirou-a num pequeno arco cujo apogeu quase arranhou o teto. E li esse livro que vocês tanto comentam. Comprei-o na cidade, na Bookland. Também achei excelente. Uma história de vampiros. E, ah, ouvi o autor falando disso no rádio. Diz que tirou a ideia do Drácula. Você ouviu o escritor no rádio, disse Ed. Estava com uma sensação tipo através dos olhos do espelho junto ao buraco do coelho ao largo de um cometa. procurou atribuí-la ao percodã, mas não deu certo. De repente, sentiu-se estranhamente irreal. Uma espécie de sombra através da qual se podia quase enxergar. Sombra fina como... Bem, fina como uma página de livro. Percebia que aquele mundo com o feixe do tempo no verão de 1977 parecia real de um modo como os demais ondes e quandos, incluindo aquele de onde vinha, não pareciam. E essa percepção era totalmente subjetiva, não era? Na verdade, qualquer um podia ser um personagem na história de algum escritor ou um pensamento efêmero ou um cisco momentâneo no olho de Deus? Pensar naquilo era absurdo e uma certa soma de tais pensamentos poderia induzir realmente à loucura. E, no entanto, Dada a Shun, Dada a Xi, não se preocupe, você tem a chave. Chaves, minha especialidade, Eddie pensou. E então? King é uma chave, não é? Cala, Calahan. O rei rubro, Stephen King, rei. Será Stephen King o rei rubro deste mundo? Roland tinha se acalmado. Eddie tinha certeza de que não fora fácil para ele, mas o difícil fora sempre na cabeça de algum babaca andando de ônibus. A especialidade de Roland. Se tem perguntas a fazer, pode fazer. E o pistoleiro fez o gesto circular com a mão direita. Eu mal sei por onde começar, Roland. As ideias que tenho são tão grandes, tão... não sei, tão fundamental e fodidamente assustadoras. Melhor ficar na simplicidade, então. Roland pegou a bola quando Eddie a atirou, mas já parecia consideravelmente impaciente com aquele passar de bola. Nós realmente temos de nos pôr a caminho. Como Eddie sabia muito bem, faria suas perguntas enquanto estivessem rodando, se todos pudessem viajar no mesmo veículo. Mas não podiam, e Roland jamais guiar um veículo a motor, o que tornava impossível que Eddie e Cullen fossem no mesmo carro. Tudo bem, disse Eddie. Quem é ele? Vamos começar com isso. Quem é Stephen King? Um escritor, disse Cullen, dispensando a Eddie um olhar que dizia, o que você tem na cabeça, filho? Mora em Brighton, com a família. Pelo que tenho ouvido, é um sujeito bastante simpático. A que distância está Brighton? Ah, a 30, 40 quilômetros. Que idade ele tem? Eddie estava tateando, tremendamente consciente de que as perguntas certas podiam estar ali, só que não tinha ideia clara de que perguntas poderiam ser estas. John Cullen fechou um olho e pareceu calcular. Não é muito velho, diria. Se entrou nos 30, acabou de chegar lá. Este livro, Salen, foi um best-seller? Não sei, disse Cullen. Muita gente por aqui leu, isso eu posso dizer. Porque se passa no Maine. E por causa dos anúncios que teve na TV, vocês sabem. Fizeram também um filme deste primeiro livro, mas eu nunca fui ver. Parece que é muito sangrento. Como se chamava? Cullen pensou, depois balançou a cabeça. Eu não sei se consigo me lembrar, disse. Era apenas uma palavra e estou bem certo que era um nome de moça, mas é o máximo que posso dizer. Talvez ainda me ocorra. Ele não é um aparecido, é? Cullen riu. Nascido e criado bem aqui no estado do Maine. Eu acho que isso torna muito vivido. Roland estava olhando para Eddie com impaciência crescente e Eddie achou melhor desistir. Aquilo estava pior que um programa de perguntas e respostas. Mas, maldição, P.R. Callahan era real e também estava num livro de ficção escrito por aquele tal de King e King morava numa área que era um imã para o que Callahan chamava de aparecidos. A descrição de um desses aparecidos lembrara muito a Eddie e uma serva do Rei Rubro. Uma mulher de cabeça calva que parecia ter um olho sangrando no centro da testa, John havia dito. Hora de deixar aquilo de lado e se preocupar com Tower. Por mais irritante que pudesse ser, Calvin Tower possuía um certo terreno vazio onde a mais preciosa das rosas do universo florescia em estado selvagem. Além disso, ele conhecia todo tipo de coisa sobre livros raros e as pessoas que os tinham escrito. Muito provavelmente sabia mais sobre o autor de Salen que sai Callahan. O tempo ia dizer. Mas tudo bem, disse Eddie atirando a bola de volta para o Callahan. Tranque essa coisa e vamos para Dymity Road. Se não se importa, só mais duas perguntas. Callahan encolheu os ombros e devolveu a bola e as a estante. Você que está convidando. Eu sei, disse Eddie. E de repente, pela segunda vez desde que cruzara aquela porta, Susana pareceu estranhamente próxima. Ele a viu sentada numa sala cheia de equipamentos de pesquisa e vigilância, todos de aparência antiquada. Era o Dogan de Jake, sem dúvida, mas imaginado por Susana. Ele a viu falando a um microfone e, embora não pudesse ouvi-la, reparou na barriga inchada, no rosto assustado. Agora, Susana parecia muito grávida. Grávida e pronta para entrar em trabalho de parto. Eddie sabia muito bem o que ela estava dizendo. Venha, Eddie. Me salve, Eddie. Salve a nós dois. Faça isso antes que seja tarde demais. Eddie, Roland chamou. Você ficou cinza? Há algum problema com a perna? É, disse Eddie, embora naquele momento a perna não estivesse absolutamente doendo. Pensou de novo em entalhar uma chave. A terrível responsabilidade de poder fazer aquilo tinha de ser enfrentada, porque lá estava ele de novo, exatamente na mesma situação. Tinha domínio de alguma coisa? Sabia que sim. Mas do quê? É, minha perna. Passou o braço na testa para limpar o suor. John, com relação ao nome do livro, Salém, na verdade é sobre Jerusalém, certo? Yeah. É o nome da cidade do livro. Yeah. O segundo livro de Stephen King. Yeah. Seu segundo romance. Eddie, disse Roland, Acho mesmo que já chega. Eddie enxotou-o com a mão e fez uma careta por causa da dor no braço. Sua atenção estava fixada em John Callan. Não há nenhuma Jerusalém por aqui, certo? Callan olhou para Eddie como se ele estivesse louco. Claro que não. É uma história inventada, sobre pessoas inventadas numa cidade inventada. é sobre vampiros. Sim, Eddie pensou. E se eu dissesse a você que tenho razões para acreditar que vampiros são coisas reais, para não mencionar demônios invisíveis, bolas de cristal e bruxas, você ficaria absolutamente certo de que eu era maluco, não é? Por acaso, sabe-se Stephen King morou a vida inteira nesta tal de Bridgeton? Não, não morou. Mudou-se com a família para cá há uns dois anos, talvez três anos atrás. Acho que morou primeiro em Wynham quando veio da parte norte do estado, ou talvez em Raymond, seja como for, numa da cidade sobre Big Sebagu. Seria correto dizer que esses aparecidos que você mencionou têm chegado desde que o sujeito se mudou para a região? As espessas sobrancelhas de Cullen se elevaram e depois se juntaram. Um apito alto e ritmado começou a chegar até eles vindo da água. Parecia uma buzina de serração. — Bem, disse Cullen, pode haver alguma coisa aí, filho? Pode ser apenas coincidência, mas talvez não. Ed abanou a cabeça. Sentia-se emocionalmente exausto, como um advogado no fim de um longo e difícil interrogatório. — Vamos embora, ele disse a Roland. — Pode ser uma boa ideia, disse Cullen inclinando a cabeça na direção dos toques ritmados da buzina. — É o barco de Ted Wilson. Ele é o chefe de polícia do condado. É também o guarda florestal. Desta vez John atirou para Ed um molho de chaves de carro em vez de uma bola de beisebol. — Estou dando a você o hidramático. Para o caso de estar mesmo um pouco enferrujado, o caminhão tem câmbio manual. Venha atrás de mim e, se tiver algum problema, toque a buzina. — Eu vou, sim, acredite, disse Ed. Quando saíam com John Cullen, Roland perguntou. — De novo, Susana? Foi por isso que a cor sumiu do seu rosto? Ed abanou afirmativamente a cabeça. — Vamos tentar ajudá-la, disse Roland. Mas este pode ser nosso único caminho para ela. Ed sabia disso. Também sabia que, quando conseguissem alcançá-la, talvez fosse tarde demais. Linha Comala Ka Tino está nas mãos do destino. Não importa se és ou não realidade, já é cada vez mais tarde. Resposta Comala venha oito, já é cada vez mais tarde. Não importa a sombra que jogues, estás nas mãos do destino. Estás nas mãos do destino. Pasta 9 Nona estrofe Ed Morde a Língua 1 Perry Callahan tinha feito uma breve visita ao correio de East Stonerhan quase duas semanas antes da batalha no mercado de Chip McAvoy. No correio, o antigo padre da paróquia de Jerusalém Slot escreveram uma nota apressada. Embora endereçado tanto a Aaron Depenor quanto a Calvin Tower, o bilhete no interior do envelope fora dirigido ao segundo e seu tom não era particularmente amigável. 27 de 6 de 77 Tower Sou amigo do cara que o ajudou naquela história do Andorline. Não importa onde esteja, precisa sair daí. Procure um celeiro, um acampamento abandonado, até mesmo um velho galpão se for preciso chegar a tanto. Provavelmente não terá conforto, mas não esqueça que a alternativa é ser morto. E cada palavra que estou dizendo é séria. Deixe algumas luzes acesas onde está agora e deixe o carro na garagem ou diante da casa. Escondam um bilhete com indicações do lugar para onde for, debaixo do tapete do banco do motorista ou embaixo de um degrau da varanda dos fundos. Entraremos em contato. Não esqueça que somos os únicos que podem aliviá-lo do fardo que você carrega. Mas se vamos ajudá-lo, você também tem de nos ajudar. Callahan, do Eld. E que esta ida à agência do Correio seja a sua última. Como pode ser tão idiota? Callahan tinha arriscado a vida para deixar este bilhete e Ed, sob o encanto do treze preto, quase perder a dele. E o resultado efetivo desses riscos e bilhetes urgentes? Ora, Calvin Tower tinha iniciado uma alegre excursão pela área rural do oeste do Maine, visitando cebos atrás de livros raros e esgotados. Seguindo John Cullen pela rota 5 com Roland sentado silenciosamente do seu lado, depois virando atrás de Cullen na Dimity Road, Ed sentia seu humor se aproximar perigosamente da zona vermelha. Voltei de pôr as mãos nos bolsos e morder a língua, pensou. Mas neste caso não sabia sequer se esses velhos expedientes iam funcionar. 2 A cerca de 3 quilômetros da rota 5, o Ford F-150 de Cullen dobrou à direita saindo da Dimity Road. A entrada tinha duas placas num poste enferrujado. A de cinza dizia Rocket Road. Embaixo havia outra, mais enferrujada ainda, que prometia chalés na beira do lago para finais de semana ou temporada. A Rocket Road era pouco mais que uma trilha serpenteando por entre as árvores e Eddie seguia a boa distância de Cullen para se esquivar do forte rastro de poeira que o velho caminhão do novo amigo deles ia atirando para trás. O cartomobile era outro Ford, algum modelo anônimo de duas portas que Eddie não teria sabido identificar sem dar uma olhada no cromo da traseira ou no manual do proprietário. Mas ele sentia uma espécie de vibração religiosa por estar avançando por uma estrada não com um cavalo solitário no meio das pernas, mas com várias centenas deles prontos para disparar ao menor movimento de seu pé direito. Também era bom ouvir o som das sirenes ficando para trás, cada vez mais longe. As sombras das árvores debruçadas sobre a estrada os engoliam. O cheiro dos pinheiros e abetos era simultaneamente doce e ácido. Belo lugar, disse o pistoneiro. Um homem podia passar o resto da vida aqui. Foi seu único comentário. O caminhão de Cullen começou a cruzar entradas numeradas de casas. Embaixo de cada número uma pequena inscrição dizia Jeffords, locações. Eddie pensou em lembrar a Roland que tinham conhecido um Jeffords na cala que o tinham conhecido muito bem, mas resolveu ficar calado. Teria sido bater na tecla do óbvio. Passaram o quinze, o dezesseis e o dezessete. Cullen parou brevemente para observar o número dezoito, depois estendeu o braço pela janela e fez sinal para seguirem. Eddie estava pronto para seguir antes mesmo do gesto, sabendo perfeitamente bem que o chalé dezoito não era o que eles queriam. Cullen virou no próximo acesso de garagem. Eddie foi atrás, os pneus do sedã agora sussurrando numa grossa camada de folhas caídas de pinheiro. Pedacinhos de céu azul começaram mais uma vez a aparecer entre as árvores, mas quando finalmente atingiram o chalé dezenove e tiveram uma vista da água, Eddie percebeu que aquele, ao contrário do Keywadin, era um verdadeiro lago. Ainda assim, provavelmente não muito mais largo que um campo de futebol. O chalé parecia ter dois quartos. Havia uma varanda fechada com tela de frente para a água e duas cadeiras de balanço meio gastas, mas que pareciam confortáveis. Uma chaminé de metal saía do teto. Não havia garagem nem carro estacionado na frente, embora Eddie achasse que dava para perceber o lugar onde um carro tinha estado. Só que, com a cobertura de folhada, era difícil dizer com certeza. Cullen desligou o motor do caminhão. Eddie fez o mesmo com o carro. Agora havia apenas o marulhar da água contra as pedras, o sopro da brisa através dos pinheiros e o suave som do canto dos passarinhos. Quando Eddie olhou para a direita, viu o pistoleiro sentado com as mãos habilidosas de longos dedos dobradas pacificamente no colo. O que está achando da coisa? Eddie perguntou. Tranquila. A palavra foi dita à maneira de cala. Tranquila. Alguém aqui? Acho que sim. Tem. Perigo? Tem. Do meu lado. Eddie olhou para ele franzindo a testa. Você, Eddie, você quer matá-lo, não é? Após um momento, Eddie admitiu que sim. Esta parte descoberta de sua natureza, simples e selvagem, às vezes o deixava pouco à vontade, mas ele não podia negar que ela estivesse ali. Mas quem, afinal, a fizera aflorar e a afiara até o máximo possível? Roland abanou a cabeça. Entrou na minha vida. Depois de anos, vagando no deserto. Tão solitário quanto qualquer eremita. um jovem melancólico e introspectivo, cuja única ambição era continuar tomando uma droga que fez pouco mais do que fazê-lo fungar e ter vontade de dormir. Este era um irresponsável egoísta, um falsário com pouca coisa boa. Mas que boa aparência eu tinha, disse Eddie. Não se esqueça disso. Um gato que era uma verdadeira máquina do amor. Roland olhou-o sem sorrir. se eu conseguir naquela época resistir à tentação de matá-lo, Eddie de Nova York. Você pode conseguir resistir à tentação de matar Calvin Tower agora. E com isso, Roland abriu a porta de seu lado do carro e saltou. Bem, você está dizendo, Eddie falou para o interior do carro de Cullen e depois também saltou. 3. Cullen ainda estava atrás do volante do caminhão quando primeiro Roland e depois Eddie se aproximaram. O lugar me parece vazio, disse. Mas estou vendo uma luz na cozinha. Uhum, disse Eddie. John, eu tenho... Não me diga, você tem outra pergunta. A única pessoa que conheço que tem mais perguntas é meu sobrinho neto Aidan. Ele só tem três anos. Vamos lá, pergunte. Você pode apontar com precisão o centro da atividade dos aparecidos nesta área nos últimos anos? Eddie não tinha ideia do motivo que o levava a fazer tal pergunta, mas de repente ela lhe parecera vitalmente importante. Cullen pensou e respondeu. Havia do casco da tartaruga em Lowell. Você parece ter certeza. Já, se lembra quando mencionei meu amigo Donnie Russert, o professor de história de Vandy? Eddie abanou a cabeça. Bem, após encontrar uma dessas criaturas em pessoa, ele se interessou pelo fenômeno. Escreveu vários artigos sobre o assunto, embora nenhuma revista respeitável o publicasse, por mais bem documentados que estivessem os fatos que abordava. Ele diz que escrever sobre os aparecidos no oeste do Maine ensinou-lhe algo que jamais esperara aprender numa idade tão avançada, que há coisas em que as pessoas simplesmente não acreditam, mesmo quando você consegue provar que existem. Donnie costumava citar o verso de um poeta grego. A coluna da verdade tem um buraco no meio. De qualquer modo, Cullen continuou, ele tinha um mapa da área das sete cidades pendurado numa parede do estúdio. Stonehenge, East Stonehenge, Waterford, Lowell, Sweden, Freiburg e East Freiburg, com taxinhas espetadas para cada aparecido reportado. Você entende? Entendo muito bem, com certeza, disse Eddie. E vou acrescentar. E a via do casco da tartaruga é o coração da área. Ora, há seis ou oito taxinhas espetadas ali e a maldita estrada não pode ter mais de três quilômetros de uma ponta à outra. É apenas um anel que sai da rota sete, corre pela costa do lago Quezari, volta a sete. Roland estava olhando para a casa. Agora se virou para a esquerda, parou e estendeu a mão esquerda para o cabo de madeira de sândalo de seu revólver. John, disse ele. Foi bom nos encontrarmos, mas está na hora de você se safar daqui. Já? Tem certeza? Roland abanou a cabeça. Os homens que vieram para cá são loucos, disse. A casa ainda tem o cheiro dos tolos. E é em parte como eu sei que eles não saíram daí. Você não é da espécie deles. John Cullen sorriu debilmente. Eu espero que não, disse ele. Mas eu gostaria de agradecer pelo elogio. Então ele fez uma pausa e coçou a cabeça grisalha. Se é um elogio... Não comece a achar que não estava falando sério quando você chegar à rodovia. Ou pior, não comece a achar que não estivemos absolutamente aqui, que você sonhou tudo isso. não volte para sua casa, nem mesmo para apanhar uma camisa. Já não é mais segura. Vá para outro lugar. Há pelo menos três miradas na direção do horizonte. Cullen fechou um olho e pareceu calcular. Nos anos cinquenta, eu passei dez anos miseráveis como guarda na prisão federal do Maine, disse ele. Mas conheci um homem incrivelmente gentil chamado... Roland balançou a cabeça e levou aos lábios os dois dedos restantes da mão direita. Cullen assentiu. Bem, esqueci o nome dele, mas ele mora lá em Vermont e tenho certeza de que vou me lembrar, talvez até do endereço, quando estiver atravessando a divisa de New Hampshire. Algo do que ele disse pareceu a Eddie um tanto falso, mas Eddie não conseguiu acertar na coisa e acabou achando que era apenas paranoia. John Cullen não escondia nada nas mangas, certo? Espero que fique bem, disse agarrando a mão do velho. Longos dias e belas noites. O mesmo para vocês, rapazes, respondeu Cullen, trocando um aperto de mão com Roland. Ficou um momento segurando os três dedos da mão direita do pistoleiro. Acho que foi Deus que salvou minha vida lá atrás, não acha? Quando as balas começaram a voar. Sim, disse o pistoleiro, se preferir assim, e que agora ele vá com você. E quanto àquele meu velho Ford, vamos deixar aqui ou em algum lugar perto daqui, disse Eddie. Você vai encontrá-lo ou alguém vai, não se preocupe. Cullen sorriu. Era exatamente o que eu ia pedir que fizessem. Vai com Deus, disse Eddie. Cullen sorriu. Eu desejo o mesmo para você, filho, e tome cuidado com esses aparecidos, ele fez uma pausa. Alguns não são lá muito bonitos, é o que dizem. Cullen engrenou o caminhão e partiu. Roland ficou a observá-lo se afastar e disse, Dantette, o pequeno salvador. Era tão útil para descrever John Cullen, agora que ele saíra de suas vidas como os velhos habitantes de River Crossing, quanto qualquer outro rótulo. E ele se fora, certo? Embora houvesse algo estranho no modo como falara do amigo em Vermont. Paranoia. Simples paranoia. Eddie tirou-a da cabeça. Eddie tirou-a da cabeça. e tirou-a da cabeça. Quatro. Como não havia qualquer carro à vista e, portanto, nenhum tapete do lado do banco do motorista sob o qual olhar, Eddie ia examinar o que havia embaixo do degrau da varanda. Mas antes que pudesse dar mais que um simples passo naquela direção, Roland agarrou seu ombro com uma das mãos e apontou com a outra. O que Eddie viu foi uma encosta coberta de mato descendo até a água e o telhado do que provavelmente seria outra casa de barcos, os beirais verdes cobertos por uma camada de folhas secas de pinheiros. Tem alguém ali, disse Roland, os lábios mal se movendo. Provavelmente o menor dos dois tonos e está nos observando. Levante suas mãos. Roland, você acha que é seguro? Sim. Roland ergueu as mãos. Eddie pensou em perguntar a base de sua conclusão e soube a resposta sem perguntar. Intuição. Era a especialidade de Roland. Com um suspiro, Eddie ergueu as mãos até os ombros. Dipno! Roland gritou na direção do abrigo de barcos. Ah, não dipno! Somos amigos e nosso tempo é curto. Se está aí, saia! Precisamos palestrar! Houve uma pausa e então uma voz de velho gritou. Qual é o nome do senhor? Roland de Shain, de Shilid e da linhagem do Eld. Eu acho que sabe disso. E qual é a sua ocupação? Trabalho com o chombo, Roland respondeu e Eddie sentiu um arrepio retezar seus braços. Uma longa pausa. Então, mataram Calvin? não, que nós tenhamos conhecimento, Eddie retornou. Se sabe de alguma coisa, por que não vem até aqui e nos conta? Você não é o cara que apareceu enquanto Carl estava negociando com aquele puto do Andoline? Eddie sentiu outro pulsar de raiva com a palavra negociando. Ela punha de forma muito distorcida o que de fato estava acontecendo na sala dos fundos de Tower. Uma negociação? Foi o que ele disse que era aquilo? E então, sem esperar pela resposta de Aaron de Pinot, é, sou o cara. Vem até aqui fora e vamos conversar. Nenhuma resposta. Vinte segundos se passaram. Eddie respirou o fundo antes de chamar novamente de Pinot. Roland pôs a mão no braço de Eddie e balançou a cabeça. Outros vinte segundos transcorreram e houve então o guincho enferrujado de uma mola quando a porta de tela foi empurrada. Um homem alto e magro saiu da casa de barcos piscando como coruja. Com uma das mãos segurava pelo cano uma grande pistola automática preta. De Pinot ergueu-a sobre a cabeça. É uma bereta e está descarregada, disse. Meu único pente de balas está no quarto, embaixo das minhas meias. Armas carregadas me deixam nervoso, ok? Eddie virou os olhos. Aqueles Falcon eram bobalhões, como Henry poderia ter dito. Ótimo, falou Roland. Continue se aproximando. E, milagres ao que parecia sempre aconteciam, de Pinot obedeceu. Cinco. O café que ele fez era muito melhor que qualquer café que tivessem tomado em Calabrine Sturges, e melhor que qualquer café que Roland tivesse tomado desde seus dias em Megis, o café espumoso que bebia quando cavalgava pela baixa. Havia também morangos. Cultivados em estufa e comprados em loja, disse de Pinot. Mas Eddie foi arrebatado pela doçura da fruta. Estavam os três sentados na cozinha da Jafford deslocações, chalé 19, tomando café e mergulhando os grandes morangos no açucareiro. Quando a palestra chegou ao fim, os três pareciam assassinos que tinham mergulhado as pontas dos dedos no sangue derramado da última vítima. O revólver descarregado de Dipno ficara jogado no peitorio da janela. Dipno estivera na rua fazendo uma caminhada na Rocket Road quando ouviu os tiros altos nítidos e depois explosões. Entrar correndo no chalé, não que fosse capaz de correr muito depressa na sua atual forma física, explicou. E quando viu a fumaça começar a subir no sul, achou que voltar para o abrigo de barcos poderia sem dúvida ser uma atitude sensata. Já então estava quase convencido de que por trás do tiroteio havia aquele meliante italiano Andoline. O que está querendo dizer por voltar ao abrigo de barcos? Ed perguntou. Dipno mexeu os pés debaixo da mesa. Parecia extremamente pálido, com manchas roxas sob os olhos e poucos tufos de cabelo, finos como felpa de dente de leão na cabeça. Ed se lembrava de Tower dizendo que dois anos atrás Dipno receberam um diagnóstico de câncer. Hoje a cara não estava muito boa, mas Ed havia visto gente, especialmente na cidade de Lude, com aparência muito pior. O velho Gacher, amigo de Jake, fora um deles. Aaron, Ed chamou. O que você quis dizer por... Ouvi a pergunta, disse ele num certo tom de irritação. Tínhamos recebido um bilhete via aposta restante, ou melhor, Cal recebera, sugerindo que nos mudássemos do chalé para algum lugar próximo e mantivéssemos uma conduta muito discreta. O bilhete era de um homem chamado Callahan. Vocês o conhecem? Roland e Ed abanaram a cabeça. Esse Callahan, se pode dizer que ele deu uma boa bronca no Cal? Cal Cala Callahan, Ed pensou e suspirou. Cal é, de um modo geral, um homem decente. Não admite levar bronca, mas o fato é que acabou se mudando comigo por alguns dias para a casa de barcos. Dipno fez uma pausa, possivelmente envolvido numa breve luta com sua consciência. Depois continuou. Na realidade, dois dias. Só dois. E então, Cal disse que éramos malucos, que ficar num lugar úmido só servia para piorar sua artrite e que podia ouvir como minha respiração ficara difícil. Se continuar assim, vai acabar naquela merdinha de hospital em Norway, disse ele, com pneumonia além de câncer. Diz que não havia a menor chance de Andoline nos encontrar ali, enquanto o rapaz isto é você, ele apontou o dedo torto e manchado de morango para Ed. Ficaste de boca fechada. Aqueles miliantes de Nova York não conseguem ir além de Westport sem uma bússola, disse Cal. Sem uma bússola, disse Cal. Ed gemel. Pela primeira vez na vida, estava realmente detestando ter acertado em suas deduções. Cal achava que tínhamos sido muito cuidadosos, mas quando eu disse bem, alguém nos encontrou, este Callahan nos encontrou, Cal só respondeu, é, é claro. De novo, o dedo apontado para Ed. Você deve ter dito ao Sr. Callahan para que posta restante encaminhasse o bilhete. E Cal acrescentou, só consegui acertar a posta restante. Acredite em mim, Aaron, estamos seguros aqui. Ninguém sabe exatamente onde estamos, exceto a corretora de imóveis, e ela mora em Nova York. Depenô espreitou sob as sobrancelhas revoltas, depois mergulhou um morango no açúcar e comeu metade dele. Foi assim que você soube exatamente onde nos encontrar, Ed? Através da corretora? Não, disse Ed. Foi um habitante local. Eles nos trouxeram direto a você, Aaron. Depenô se recostou. Ai! É ai mesmo, disse Ed. Vocês se mudaram de volta para este chalé, e Cal continuou a procurar livros em vez de ficar escondido aqui lendo um. Correto? Depenô baixou os olhos para a toalha de mesa. Vocês têm de compreender que Cal é muito dedicado ao que faz. Os livros são a vida dele? Não, disse Ed secamente. Cal não é dedicado. Cal é obcecado. É isso que ele é. Pelo que sei, você é um libel, disse Roland, falando pela primeira vez desde que Depenô levara-os para o chalé. Acendera outro dos cigarros de Cullen, após tirar o filtro, como o homem tinha mostrado, e agora fumava com uma expressão que não parecia a Ed minimamente satisfeita. Um libel? Não sei, um advogado. Ah, bem, sim, mas me aposentei desde que precisamos que interrompa seu retiro, pelo tempo suficiente de preparar um certo papel, disse Roland, e logo explicou que tipo de papel queria. Depenô estava abanando a cabeça antes que o pistoleiro dissesse mais que meia dúzia de palavras, e Ed presumiu que Tower já colocara o amigo a par de uma parte do assunto. Nenhum problema, mas Ed não gostava da expressão no rosto de Depenô. Ele, no entanto, deixou Roland terminar. Ao que parecia, aposentado ou não, Depenô não esquecer o básico na relação com clientes potenciais. Quando teve certeza de que Roland tinha acabado, Depenô disse, Acho que devo lhe dizer que Calvin decidiu conservar um pouco mais esse bem específico. Ed bateu no lado não machucado de sua cabeça, tendo o cuidado de usar a mão direita para este pequeno teatrinho. o braço direito estava se enrijecendo e a perna começava mais uma vez a latejar entre o joelho e o tornozelo. Achava possível que o velho e bom Aaron estivesse viajando com alguns analgésicos pesados e anotou mentalmente que devia lhe pedir alguns. desculpe disse Ed mas levei uma pancada na cabeça ao chegar a esta encantadora cidadezinha e acho que isso comprometeu minha capacidade de audição. Pensei ter ouvido você dizer que sai que o senhor Tauer decidiu não nos vender o terreno. Dipnô sorriu um tanto débilmente. O senhor sabe perfeitamente bem o que eu disse. Mas devia vendê-lo para nós. Era exatamente o que dizia o testamento de seu tataravô Stefan Thorne. Carl disse que não foi bem assim. Aaron respondeu num tom suave. Pegue outro morango senhor Dean. Não obrigado. Pegue outro morango Ed disse Roland passando-lhe a fruta. Ed pegou. Depois de pensar em esmagá-lo contra seu comprido alto e feio nariz só para causar impacto mergulhou o primeiro num pires de creme de leite depois no açucareiro. Começou a comer. E droga, era difícil continuar amargo com tamanha doçura inundando a boca. Um fato do qual Roland, de Pinot também, é claro, estava sem dúvida consciente. segundo Cal, disse de Pinot. Não havia nada no envelope que veio de Stefan Thorin, salvo o nome deste homem, inclinou a cabeça quase inteiramente calva para Roland. O testamento de Thorin, coisa que nos tempos antigos era às vezes chamada de carta morta e está muito desaparecido. Eu sabia o que havia no envelope, disse Ed. Ele me perguntou e eu sabia. Foi o que ele me contou, de Pinot olhou com ar impassível. Ele disse que foi um truque que qualquer mágico de rua pode fazer. Ele também disse a você que prometeu nos vender o lote se eu lhe dissesse o nome? Que porra! Ele prometeu! Ele alega ter estado sob considerável pressão ao fazer essa promessa. Eu tenho certeza que estava. Será que o filho da puta acha que não vamos pagar? Ed perguntou as têmporas latejando de raiva. Alguma vez na vida ficara tão furioso? Possivelmente uma vez. Quando Roland se recusara a deixá-lo voltar para Nova York para que pudesse comprar heroína? Será que acha? Porque vamos pagar. Podemos conseguir cada centavo que e até mais. Eu juro pela face de meu pai e pelo coração de meu Jim. Me escute com atenção, rapaz, porque isto é importante. Ed olhou para Roland. Roland balançou ligeiramente a cabeça, depois esmagou o cigarro com o salto da bota. Ed tornou a olhar para Deep No em silêncio, mas com um olhar carregado. Ele diz que este é exatamente o problema. diz que vocês lhe pagariam uma soma ridiculamente baixa como sinal. Um dólar é a soma usual nesses casos e depois não vão pagar o resto. Alega que você tentou hipnotizá-lo e levá-lo a crer que você fosse um ser sobrenatural ou alguém com acesso a seres sobrenaturais para não mencionar um acesso a milhões de Holmes Dental Corporation, mas ele não se deixou enganar. Ed abriu a boca de espanto. Estas são as coisas que Calvin diz, continuou Deep No no mesmo tom calmo de voz. Mas não são necessariamente as coisas em que Calvin não acredita. Que diabo está querendo dizer? Calvin tem dificuldade em se desfazer das coisas, disse Deep No Ele é muito bom para descobrir livros raros e esgotados, você sabe. Um verdadeiro Sherlock Holmes literário e tem compulsão para adquiri-los. Eu tenho visto caçar o proprietário de um livro que ele quer. Acho que não há outra palavra que possa dar conta da coisa. Até o sujeito ceder e concordar em vender. Às vezes tenho certeza só para que Cal pare de telefonar. Graças a seus talentos, a localização de sua loja e a considerável soma de dinheiro que ganhou quando fez 26 anos, Cal deveria ter se tornado um dos mais bem sucedidos negociantes de livros raros de Nova York ou mesmo de todo o país. Seu problema não é comprar, mas vender. Depois que consegue um item que realmente trabalhou para adquirir, detesta desfazer-se dele. Mas lembro quando um colecionador de livros de São Francisco ou um sujeito quase vender uma primeira edição autografada de Moby Dick. Cal fez mais de 70 mil dólares nessa única transação, mas passou uma semana sem dormir. Ele se sente mais ou menos da mesma maneira com relação ao terreno da esquina da segunda avenida com a rua 46. É o único bem real além dos livros que ainda tem. E está convencido que você quer roubá-la dele. Houve um breve período de silêncio. Mas no fundo, disse Roland por fim, ele sabe que não é bem assim, não é? Senhor Dexainho, não entendo o que... É, você entende, disse Roland. Não falei a verdade? Sim, disse Dipno. Eu creio que conhece Cal. No fundo, ele sabe perfeitamente que somos homens de honra, gente que pagará por sua propriedade, a não ser que morra antes de fechar o negócio, não é? Sim, provavelmente, mas será que ele entende que se ele transferir para nós a propriedade do terreno e se deixarmos essa transferência perfeitamente documentada ante o Jim de Andoline, o chefe dele, um homem chamado Balazar... Já ouvi falar, disse secamente Dipno. Aparece de tempos em tempos nos jornais. Que se fizermos isso, Balazar o deixará em paz? Isto é, se Balazar puder ser levado a compreender que o terreno não está mais em poder de seu amigo e que qualquer esforço para se vingar em Sightower vai lhe custar caro? Dipno cruzou os braços sobre o peito estreito e esperou. Olhava para Roland com uma espécie de fascinação inquieta. Em suma, se seu amigo Calvin Tower nos vender aquele terreno, os barão, não acha que no fundo ele sabe disso? Sim, disse Dipno. Só que ele tem esta excentricidade com relação à posse das coisas. Faça uma minuta, disse Roland. Objeto? A quadra de terreno baldio na esquina daquelas duas ruas. Tower, o vendedor. Nós como compradores. Ed interveio. Dipno estava balançando a cabeça. Eu posso fazer isso, mas não o convencerão a vender, a menos que disponham de uma semana e não sejam avessos a usar ferros quentes nos pés dele, ou talvez nos testículos. Ed murmurou alguma coisa à meia-voz. Dipno perguntou o que ele havia dito. Ed não respondeu. O que ele dissera fora, parece boa ideia. Vamos convencê-lo, disse Roland. Não ficaria tão certo disso, meu amigo. Vamos convencê-lo, Roland repetiu. Falava em seu tom mais seco. Do lado de fora, um carrinho anônimo, um típico hertz de aluguel, na opinião de Ed, avançou para a frente do chalé e parou. Morda língua, morda língua, Ed disse a si mesmo. Mas quando Calvin Tower saltou vigorosamente do carro, não dispensando ao veículo desconhecido, parado em sua porta, mais que um olhar extremamente rápido, Ed sentiu as têmporas começando a esquentar. Fechou as mãos em punhos e quando as unhas se cravaram na pele das palmas das mãos, sorriu numa amarga apreciação da dor. Tower abriu a mala do cheve alugado e tirou de lá uma grande bolsa. Sua leva mais recente, Ed pensou. Tower olhou brevemente para trás, viu o céu enfumaçado, deu de ombros e continuou a caminhar para o chalé. Tem razão, Ed pensou. Tem razão, seu puto. Só alguma coisa pegando fogo. O que isso interessa a você? A despeito do latejar de dor que aquilo causava seu braço febril, Ed apertou os punhos com mais força, enfiando as unhas mais fundo. Não pode matá-lo, Ed, disse Susana. Sabe disso, não sabe? Sabia mesmo? E mesmo que soubesse, daria ouvidos à voz de Suzy ou a qualquer outra voz sensata? Ed não sabia. O que sabia era que a verdadeira Susana se fora. Susana tinha um macaco chamado Mia nas costas e desaparecera na goela do futuro. Tower, por outro lado, estava ali. O que, de certa forma, fazia sentido. Ed lera em algum lugar que os sobreviventes mais prováveis de uma guerra nuclear seriam as baratas. Não importa, docinho. Morda a língua e deixe Roland tratar disso. Não pode matá-lo. Não, Ed supunha que não. Não, pelo menos até Sightower ter assinado na linha pontilhada. Depois disso, é claro. Depois disso... Depois disso... Depois disso... Seis. Aaron! Tower chamou ao subir os degraus da varanda. Roland olhou para Deep No e pôs um dedo nos lábios. Aaron! Ei, Aaron! Tower parecia forte e feliz por estar vivo. Não alguém fugindo, mas um homem num ótimo descanso de feriadão. Aaron, eu fui até a casa daquela viúva em East Freiburg e olha só, ela tem todos os livros que Herman Wook escreveu, não as edições do Clube do Livro, que é o que eu esperava encontrar, mas... O crank da mola enferrujada da porta de tela sendo esticada foi seguido pela batida dos sapatos na varanda. As primeiras edições da Double Day, Marjorie Morning Star, The Canemanity, eu torço para alguém do outro lado do lago ter o seguro de incêndio em dia, porque... entrou, viu a Aaron, viu Roland sentado na frente de Dipno olhando-o firmemente com aqueles assustadores olhos azuis de profundas rugas nos cantos. E no final de tudo viu Eddie, mas Eddie não o viu. No último momento Eddie e Dean colocaram as mãos apertadas entre os joelhos e baixaram a cabeça, de modo que seu olhar estava fixado nelas e nas tábuas do chão abaixo delas. Ele estava bem, literalmente, mordendo a língua. Havia duas gotas de sangue do lado de seu polegar direito. Fixou os olhos nelas. Fixou cada grama de sua atenção nelas, porque se olhasse para o dono daquela voz jovial, Eddie certamente o mataria. Viu o nosso carro? Viu, mas não se deteve para dar uma olhada melhor. Não gritou nem perguntou ao amigo quem estava lá ou se estava tudo bem. Se a Aaron estava bem. Porque ele tinha um cara chamado Herman Wook na cabeça. Não edições do Clube do Livro, mas a coisa real. Sem preocupação, amigo. Porque você, Tower, não tem mais imaginação de curto prazo que Jack Andoline. Você e Jack, só uma dupla de baratas maltrapilhas correndo pelo piso do universo. Olho no troféu, certo? Olho na porra do troféu. — Você, disse Tower. A felicidade e o entusiasmo tinham desaparecido de sua voz. — O cara de... — O cara de lugar nenhum, disse Eddie sem erguer a cabeça. — Aquele que livrou você de Jack Andoline quando você estava a dois minutos de dar uma cagada na calça. E é assim que você agradece. — Você é mesmo esquisito, não é? Assim que parou de falar, Eddie tornou a morder a língua. Suas mãos apertadas estavam tremendo. Esperava que Roland interviesse. Certamente ele o faria. Eddie não esperava ter de lidar sozinho com aquele monstro egoísta. Não seria capaz de fazê-lo. Mas Roland não disse nada. Tower riu. O som foi tão nervoso e frágil quanto for a sua voz quando ele percebeu quem estava sentado na cozinha de seu chalé alugado. — Ah, senhor... senhor Dean, realmente, acho que exagerou a seriedade daquela situação. — Do que eu me lembro, disse Eddie, ainda sem erguer a cabeça. — É do cheiro da gasolina. Disparei o revólver do meu Dean. Está lembrado? Acho que tivemos sorte de não haver vapores e de eu ter atirado para o lado certo. Tinham derramado gasolina por todo o canto onde fica sua escrivaninha. Iam queimar seus livros favoritos. Ou eu deveria dizer seus melhores amigos, sua família. — Porque é isso que eles são para você, não é? — E de Pinot? Que porra que ele é? Só um cara velho cheio de câncer que fugiu para o norte com você quando você precisou de um companheiro de fuga. — Você o deixaria morrer numa sarjeta se alguém lhe oferecesse uma primeira edição de Shakespeare ou alguma coisa especial de Ernest Hemingway. — Não gostei nada do que disse, Tower gritou. Fiquei sabendo que minha livraria se incendiou por completo e que por um descuido não estava segurada. Estou arruinado e é tudo culpa sua. Quero você fora daqui. — Você relaxou no seguro quando precisou de dinheiro vivo para comprar aquela coleção de roupa Longcasted do espólio de Clarence Malford no ano passado, disse suavemente a Aaron de Pinot. — Você me disse que a falta de pagamento do seguro era apenas temporária, mas... — Era, disse Tower, que parecia simultaneamente insultado e surpreso, como se nunca tivesse esperado ser contrariado pelo amigo. Provavelmente nunca tinha. — Era apenas temporária? Maldição! — Mas culpar este rapaz, continuou de Pinot no mesmo tom equilibrado e pesaroso. — Parece extremamente injusto. — Quero você fora daqui, Tower rosnou para Eddie. — Você e também seu amigo. Não quero fazer negócios com você. Se algum dia pensou que eu queria, foi uma incompreensão. Pronunciou a última palavra como se anunciasse a entrega de um troféu. Ela foi quase gritada. Eddie apertou as mãos ainda com mais força. Nunca estivera mais consciente do revólver que estava carregando. Ele adquirira uma espécie de peso que se fazia malignamente sentir. Seu corpo exalava um cheiro de suor. Podia senti-lo. E agora gotas de sangue começavam a surgir entre suas palmas e a cair no chão. Podia sentir os dentes começando a afundar na língua. Bem, era certamente um meio de esquecer a dor na perna. Eddie decidiu dar à língua em questão um indulto breve e condicional. O que eu me lembro mais claramente de minha visita a você... Você tem alguns livros que me pertencem, disse Tower. Eu os quero de volta. Insisto nisso. Cale a boca, Cal, disse de Pinot. O quê? Agora Tower não parecia apenas levemente ofendido. Parecia chocado, quase sem fôlego. Pare de falar bobagens. Você ganhou o sabão e sabe disso. Se tiver sorte, a coisa não passará de um sabão. Calhe a boca e pelo menos uma vez na vida. Aceite a carapuça como um homem. Escute bem o que ele está dizendo, disse Roland num tom de seca aprovação. O que eu lembro mais claramente, Eddie continuou. É como você ficou horrorizado com o que eu disse a Jack sobre como eu e meus amigos encheríamos a praça Grand Army de cadáveres se ele não desistisse. Alguns deles, mulheres e crianças. Você não gostou disso, mas sabe de uma coisa, Cal. Jack Andoline está aqui, neste exato momento. Aqui, em Isto Stoneham. Você mente, disse Tower. Ficou quase sem fôlego dizendo isso, transformando as palavras num grito inalado. Deus, Eddie respondeu. Que bom se fosse mesmo mentira. Vi duas mulheres inocentes morrer em Cal. Aconteceu no mercado. Randoline montou uma emboscada e se você fosse um homem devoto, devoto. Suponho que não reze, a não ser que exista alguma primeira edição em risco de se perder. Se você fosse devoto, cairia de joelhos e rezaria ao Deus dos egoístas, obcecados, gananciosos, indiferentes e desonestos donos de livrarias, para que tenha sido uma mulher chamada Mia quem contou ao Jim de Balazar, onde nós poderíamos ser encontrados. Ela, não você. Porque, se eles tiverem seguido, você, Calvin, o sangue daquelas duas mulheres está em suas mãos. A voz de Eddie ia aos poucos se elevando e, embora ele continuasse olhando firmemente para baixo, todo o seu corpo começara a tremer. Podia sentir os olhos saltando nas órbitas e as veias de tensão inchando no pescoço. Podia sentir os testículos se contraindo, ficando tão pequenos e duros quanto caroços de pêssego. Mais que tudo, podia sentir o desejo de saltar pela sala com a naturalidade de um bailarino e enterrar as mãos no pescoço gordo e branco de Calvin Tower. Estava esperando que Roland interviesse, torcendo para Roland intervir, mas o pistoleiro não se mexia e a voz de Eddie continuava a subir para o inevitável grito de fúria. Uma dessas mulheres morreu de imediato, mas a outra continuou em pé por alguns segundos. Uma bala arrancou o topo de sua cabeça. Acho que foi uma bala de metralhadora e pelos segundos que permaneceu de pé, ela parecia um vulcão. Só que estava lançando sangue em vez de lava. Bem, mas provavelmente foi Mia quem abriu o bico. Tenho a impressão de que foi ela. Não é uma sensação inteiramente lógica, mas felizmente para você é forte. Mia usando o que Susana sabia e querendo proteger o chapinha. Mia? Rapaz, senhor Dean, não conheço. Cale a boca! Eddie gritou. Cale a boca, seu rato! Seu mentiroso! Seu renegado! Projeto ganancioso, avarento e porco de homem! Por que não espalhou alguns cartazes pela rua? Ei, sou Cowher Tower! Estou vivendo na Rocket Road em East Stoneham. Venham me fazer uma visita, a mim e a meu amigo, a Aaron. Tragam os revólveres! Aos poucos, Eddie foi erguendo os olhos. Lágrimas de raiva rolavam pelo rosto. Tower recuara para a parede de um dos lados da porta, os olhos úmidos e arregalados na face redonda. O suor brotava na testa. Ele segurava a sacola com os livros recentemente adquiridos contra o peito como um escudo. Eddie o encarava. O sangue gotejou entre as mãos fortemente apertadas. A mancha de sangue no braço da camisa tinha começado de novo a se espalhar. Agora um filete de sangue corria também pelo lado esquerdo de sua boca. E Eddie e Dean achavam que agora entendiam o silêncio de Roland. aquele trabalho era seu. Porque ele conhecia Tower por dentro e por fora, certo? Conhecia muito bem. Afinal, em certa época, não muito tempo atrás, o próprio Eddie achava que, além da heroína, tudo no mundo era sem cor e sem importância. Teria conseguido ver alguma coisa que não fosse heroína para trocar ou vender? Não chegar a um ponto onde teria literalmente prostituído a própria mãe para conseguir mais uma dose? Não era por isso que estava tão furioso? Aquele terreno na esquina da segunda avenida com a rua 46 nunca foi seu, disse Eddie. Nem de seu pai, nem de nenhum de seus avós até chegar a Stefan Thorne. Vocês eram apenas curadores, da mesma forma como tenho a custódia do revólver que uso. Nego isso. Sério? Aaron perguntou. Que coisa estranha. Ouvi você falar daquele pedaço de terra usando quase exatamente essas palavras. Aaron, calhe a boca! Ouvi muitas vezes, concluiu calmamente de Pinot. Houve um estalido. Eddie deu um pulo fazendo irradiar outra pontada de dor pela perna a partir do buraco na canela. Era um fósforo. Roland estava acendendo outro cigarro. O filtro já estava ao lado de dois outros sobre a toalha que cobria a mesa. Pareciam pequenas pílulas. Não esqueci o que conversamos, falou Eddie ficando repentinamente calmo. A raiva saíra dele como veneno tirado de uma presa de cobra. Roland o deixara cuidar da coisa sozinho e apesar da linha língua e das palmas das mãos estarem sangrando. Ele estava agradecido por isso. Seja o que for que eu tenha dito, eu estava sob pressão. Estava com medo que você mesmo quisesse me matar. Você disse que tinha um envelope de março de 1846. Diz que havia uma folha de papel no envelope e um nome escrito na folha. Você disse nego isso. Você disse que se eu pudesse dizer o nome escrito naquele pedaço de papel, você me venderia o lote. Por um dólar de sinal. E com a promessa de que lhe pagaríamos bem mais, milhões a mais, entre aquele momento e, digamos, 1985. Tower explodiu numa risada. E por que não me oferecer a ponte do Brooklyn também? Você me fez uma promessa e agora seu pai está vendo você tentar quebrá-la. Nego cada palavra que você diz, Calvin Tower gritou. Continue negando até o inferno, disse Ed. E agora vou lhe dizer uma coisa, Carl. Uma coisa que me ensinou meu coração machucado, mas ainda vivo. Você está comendo um prato amargo. Você não dá conta porque alguém lhe disse que era doce e seu paladar está entorpecido. Não tenho a menor ideia do que você está falando. Você está louco? Não, disse Aaron. Não está. O louco é você. se não lhe der ouvidos. Acho que ele está lhe dando uma chance de redimir a razão de sua vida. Desista, Carl, disse Ed. Pelo menos uma vez na vida. Dê ouvidos ao anjo melhor e não ao outro. Esse outro detesta Carl. Ele só quer matá-lo. Acredite em mim. Eu sei. Silêncio no chalé. Do lago veio o pio de um mergulhão. Do outro lado vinha o barulho menos agradável de sirenes. Calvin Tower lambeu os lábios e disse. Está dizendo a verdade sobre Andoline? Ele está realmente nesta cidade? Sim, disse Ed, que agora podia ouvir o vup-vup-vup-vup de um helicóptero se aproximando. Um aparelho de alguma rede de TV? Não seria cinco anos cedo demais para essas coisas? Especialmente ali, no meio do mato? Os olhos do livreiro se deslocaram para Roland. Tower fora surpreendido e foi o objeto de um monte de culpa, mas o homem já estava recuperando alguma compostura. Ed podia ver isso e ponderou, não pela primeira vez, como a vida seria mais simples se as pessoas ficassem nos pombais para onde tinham sido destinadas no começo. Ele não queria perder tempo pensando em Calvin Tower como um homem corajoso ou até primo em segundo grau das pessoas de caráter, mas talvez fosse ambas as coisas. Bem que se danasse. Você é realmente Roland de Gilead? Roland olhou através das espirais de fumaça de cigarro subindo no ar. Você diz a verdade, eu digo obrigado. Roland de Gilead? Sim. Filho de Steven? Sim. Neto de Alarico? Os olhos de Roland piscaram com o que provavelmente era surpresa. O próprio Ed ficou espantado, mas o que ele mais sentiu foi uma espécie de alívio cansado. As perguntas que tal ele estava fazendo só podiam significar duas coisas. Primeiro, ele tinha observado mais que apenas o nome ou profissão de Roland. Segundo, estava cedendo. De Alarico, sim, disse Roland. Aquele do cabelo ruivo. Eu não sei nada acerca do cabelo, mas sei por que ele foi para Garland. Você não? Foi matar um dragão. E conseguiu? Não. Chegou tarde demais. O último dragão que havia naquela parte do mundo havia sido morto por outro rei. Bom que depois foi assassinado. Agora, para a surpresa ainda maior de Ed, Tower se dirigiu hesitantemente a Roland numa linguagem que era, na melhor das hipóteses, prima de segundo grau do inglês. O que Ed ouviu foi alguma coisa tipo Tontinhas Linhágue, Rolú, Gangstiarma, Ustefalcon, Permastearma? Roland assentiu e respondeu na mesma língua, falando devagar e esmeradamente. Quando acabou, Tower se encostou na parede e, distraídamente, deixou cair a saca de livros no chão. — Foi um tolo, disse. Ninguém o contradisse. — Roland, se importaria de ir até lá fora comigo? Eu preciso... Eu... Preciso... Tower começou a chorar. Disse mais alguma coisa naquela linguagem desconhecida, mais uma vez terminando numa inflexão crescente, como se estivesse fazendo alguma pergunta. Roland se levantou sem responder. Ed também se levantou, fazendo uma careta por causa da dor na perna. Ali havia uma bala, sem dúvida. Ele podia senti-la. Agarrou o braço de Roland e puxou-o para baixo e sussurrou no ouvido do pistoleiro. — Não esqueça que Tower e Dipno têm um encontro na lavanderia da Baía da Tartaruga daqui a quatro anos. Diga a ele que é na rua 47, entre a segunda e a primeira. Provavelmente ele conhece o lugar. Tower e Dipno eram... São... serão aqueles que vão salvar a vida de Don Callahan. Tenho quase certeza disso. Roland abanou a cabeça e caminhou para Tower que inicialmente se encolheu e depois se endireitou com um esforço consciente. Roland pegou sua mão à maneira da Cala e levou-a para fora. Depois que os dois saíram, Ed disse a Dipno. Faça o documento. Ele vai vender. Dipno olhou-o ceticamente. Acha realmente que vai? Sim, disse Ed. Realmente acho. Realmente acho. Sete. Redigir o documento de compra e venda não demorou muito tempo. Dipno encontrou um bloco na cozinha, no alto de cada folha, havia o desenho de um castor correndo e a legenda minhas coisas importantes a fazer e começou a escrever, parando de vez em quando para fazer alguma pergunta a Ed. Quando acabaram, Dipno olhou para o rosto brilhante de suor de Ed. Tenho alguns comprimidos de percocete, disse. Quer alguns? Claro, disse Ed. Se os tomasse naquele momento, achava, esperava que estaria pronto para o que queria que Roland fizesse quando voltasse. A bala ainda estava lá dentro e com certeza lá dentro e tinha de sair. O que me diz de quatro? Os olhos de Dipno avaliaram. Eu sei o que estou fazendo, disse Ed e então acrescentou. Infelizmente. Oito. A Aaron encontrou alguns band-aides infantis no armário de remédios do chalé. Branca de neve numa caixinha, Bambi na outra e colocou-os no buraco do braço de Ed após passar mais um pouco de antisséptico na entrada e nos pontos de saída da ferida. Então, enquanto pegava um copo d'água para os comprimidos descerem, perguntou de onde Ed vinha. porque, embora você use o revólver com autoridade, disse, é muito mais parecido comigo e com o Cal do que com ele. Ed sorriu. Há uma razão muito boa para isso. Eu cresci no Brooklyn, Cup-up City, e pensou. E se eu dissesse a você que na realidade ainda estou lá neste exato momento, Ed e Dean, o garoto de 15 anos mais tarado do mundo correndo solto nas ruas. Para aquele Ed e Dean, a coisa mais importante do mundo é continuar vivo. Coisas como a queda da Torre Negro ou algum sujeitinho tremendamente mal chamado Rei Rubro vão continuar a não preocupá-lo por... Então, ele observou o modo como a Aaron de Pinow estava olhando e abandonou depressa o interior de sua própria mente. O que foi? Tem alguma meleca pingando do meu nariz ou coisa parecida? Cup-up City não fica no Brooklyn, disse de Pinow. Era como se falasse para uma criança pequena. Cup-up City fica no Bronx. Sempre ficou. Isso é... Ed começou pretendendo acrescentar ridículo, mas antes que pudesse pronunciá-la, a palavra pareceu oscilar em seu eixo. De novo, ele foi dominado por aquela sensação de fragilidade, aquela sensação de todo um universo ou todo um contínuo de universos feitos de cristal em vez de aço. Não havia meio de falar racionalmente do que estava sentindo, porque nada havia de racional no que estava acontecendo. encontrado. Existem mais mundos que este, disse ele. Era o que Jake disser a Roland antes de morrer. Vá, então. Há outros mundos além desses. E, sem dúvida, ele estava certo, porque voltou. Sr. Dean, de Pinow parecia preocupado. — Não sei do que está falando, mas ficou muito pálido. Eu acho que devia se sentar. Eddie se deixou levar para a cozinha sala do chalé. Será que ele próprio sabia do que estava falando? Como Aaron de Pinow, certamente um velho morador de Nova York, podia afirmar com tanta segurança e descontração que a Cop-up City ficava no Bronx quando Eddie sabia que ficava no Brooklyn? Não compreendia de todo, mas compreendia o suficiente para ficar tremendamente assustado. Outros mundos. Talvez um número infinito de mundos, todos girando no eixo que era a torre. Todos eram semelhantes, mas havia diferenças. Diferentes políticos retratados nas notas de dinheiro. Diferentes marcas de automóveis. Takuro Spirits em vez de Datsunts, por exemplo. E diferentes primeiras divisões de times de beisebol. Nesses mundos, um dos quais fora dizimado por uma praga chamada de supergripe, você podia saltar no tempo de um lado para o outro, passado e futuro, porque, porque de algum modo vital, eles não são o verdadeiro mundo. Ou, se são reais, não são o mundo essencial. Sim, deve ser algo assim. Seu mundo original era um dos outros, estava convencido disso. assim como Susana. E Jake 1 e Jake 2, o Jake que havia caído e o Jake que havia sido literalmente puxado da boca do monstro e salvo. Mas o mundo onde estava era um mundo chave. E ele sabia disso porque era por profissão chaveiro. Dada a Shun, dada a Xi, não se preocupe, você tem a chave. Mary Weavans, não de todo real. Claudia e Inês Bachman, real. Mundo com a Copa City no Brooklyn, nada de todo real. Mundo com a Copa City no Bronx, real, por mais difícil que fosse para engolir. E ele tinha ideia de que Callahan havia cruzado do mundo real para um dos outros muito tempo antes de ter embarcado em suas estradas de esconderijo. Tinha cruzado sem mesmo saber. Contara algo sobre encomendar o corpo de um menino num funeral e como, depois disso, ele achava que depois disso tudo tinha mudado. Ed comentou ao se sentar. Tudo mudou. Sim, sim, disse a Aaron de Pinot, dando palmadinhas no ombro dele. Procure ficar calmo. O Perry foi de um seminário em Boston para Lowell. Isso foi real. Mas a cidade de Sallenslot não é real. Foi inventada por um escritor chamado... Vou pegar uma compressa fria para sua testa. Boa ideia, disse Ed fechando os olhos. Sua mente rodopiava. Real, não real. Ao vivo ou gravado? O professor aposentado, amigo de John Callahan, tinha razão. A coluna da verdade tinha mesmo um buraco no meio. Ed se perguntava se alguém conhecia a profundidade desse buraco. Nove. Foi um Calvin Tower diferente que voltou ao chalé com Roland quinze minutos depois. Um Calvin Tower tranquilo e disciplinado. Perguntou a De Pinot se ele tinha feito um recibo de compra e venda e, quando este assentiu, Tower não disse nada. Só abanou afirmativamente a cabeça. Foi até a geladeira e voltou com várias latas de cerveja Blue Ribbon que distribuiu. Ed recusou, não querendo misturar álcool com os perks. Tower não fez um brinde, mas tomou metade de sua cerveja de uma única vez. Não é todo dia que sou comparado à escória da terra por um homem que promete me transformar num milionário e também me aliviar do mais pesado fardo que oprime meu coração. Lá, Aaron, este papel teria valor em juízo? Aaron De Pinot concordou com a cabeça. Com um certo pesar, Ed observou. Então, tudo bem, disse Tower. E após uma pausa, tudo bem, vamos fazer, mas não tomou a iniciativa de assinar. Roland falou com ele naquela outra linguagem. Tower se contraiu e logo assinou seu nome num rápido rabisco, os lábios apertados numa linha tão estreita que a boca parecia quase não estar ali. Ed assinou pela TET Corporation, maravilhando-se em como a caneta parecia estranha em sua mão. Não conseguia se lembrar de quando segurar uma caneta pela última vez. Assim que a coisa ficou pronta, houve uma reversão no humor de Sightower. Ele olhou para Ed e lamentou num tom esganiçado que foi quase um grito. — Aí está! Eu sou agora um indigente. Me deu meu dólar. Me prometeu um dólar. — Tenho uma cagada a caminho e preciso de alguma coisa para limpar a bunda. Então ele pôs as mãos sobre o rosto. Ficou assim por vários segundos enquanto Roland dobrava o papel assinado. De Pinot servira de testemunha para as duas assinaturas e o colocava no bolso. Quando Tauer tornou a baixar as mãos, seus olhos estavam secos e o rosto recomposto. Parecia até mesmo haver um toque de cor nas faces anteriormente pálidas. — Acho que estou realmente me sentindo um pouco melhor, disse ele e virando-se para Aaron. — Acredita que esses dois merdões possam estar certos, ah? — Eu acho que é uma possibilidade real, disse Aaron sorrindo. Eddie, enquanto isso, tinha pensado num meio de descobrir com certeza ou quase com certeza se aqueles dois homens eram os que tinham salvo Callahan dos irmãos Hitler. Um deles tinha dito que... — Escutem, disse Eddie, há uma certa frase em Iídice, eu acho. — Gai Kockniff en Yom. Sabem o que significa? Algum de vocês? Dipnoa tirou a cabeça para trás e riu. — Sim, é Iídice, claro. É o que dizia minha mãe quando ficava furiosa conosco. Quer dizer, vai cagar no mar. Eddie abanou a cabeça para Roland. Nos próximos dois anos, um daqueles homens, provavelmente Tower, compraria um anel com as palavras ex-libris gravadas. Talvez, que maluquice era aquilo, porque o próprio Eddie Dean teria posto a ideia na cabeça de Cal Tower. E Tower, o Calvin Tower egoísta, ganancioso, mesquinho e ávido por livros, salvaria a vida do padre Callahan com aquele anel no dedo. Ficaria tremendamente assustado. Dipnoa também, mas faria a coisa. E? A essa altura, Eddie olhou por acaso para a caneta com a qual Tower assinar o recibo de compra e venda. Uma bique-clique perfeitamente ordinária e a enorme verdade do que acabara de acontecer o atingiu. Agora era deles o terreno. Era deles o terreno baldio. Deles, não da sombra Corporation. A rosa era deles. Eddie se sentiu como se tivesse levado um tiro forte na cabeça. A rosa pertencia à Tete Corporation, que era a firma de Dechaim, Dean, Dean, Chambers e Oi. A rosa era agora a responsabilidade deles, para o melhor ou para o pior. tinham vencido aquele round, o que não alterava o fato de que Eddie tinha uma bala na perna. Roland, disse ele, queria que você fizesse uma coisa por mim. Dez. Dez minutos mais tarde, Eddie deitava no chão de linoleo do chalé na ridícula ceroula de Calabrine Sturgis, comprida até o joelho. Numa das mãos segurava um cinto de couro que passara toda uma vida anterior, impedindo que as calças de Aaron de Pinot caíssem. A seu lado havia uma bacia com um líquido marrom escuro. O buraco na perna, com cerca de sete centímetros e meio, ficava abaixo do joelho e um pouco à direita da tíbia. A carne em volta dele tinha inchado, se transformando num cone pequeno e duro. Esta cratera de vulcão em miniatura estava naquele momento coroada com um brilhante coágulo roxo e vermelho de sangue. Tinham sido colocadas duas toalhas dobradas sob a barriga da perna de Eddie. — Você vai me hipnotizar? ele perguntou a Roland. Então olhou para o cinto que estava segurando e soube a resposta. — Ah, merda! Não vai, não é? — Não há tempo. Roland estivera remexendo no gavetão à esquerda da pia. Agora se aproximava de Eddie com um alicate numa das mãos e uma faca de descascar frutas e legumes na outra. Eddie achou que formavam uma combinação extremamente feia. O pistoleiro se pôs de joelhos ao lado dele. Tauer e Dipno ficaram na sala lado a lado observando aquilo de olhos arregalados. — Havia uma coisa que Corti nos dizia quando éramos garotos. — disse Roland. — Quero ouvi-la, Eddie. — Se acha que vai ajudar? — Claro. A dor sobe. Do coração à cabeça. A dor sobe. Dobre o cinto de Aaron e coloque-o na boca. Eddie fez o que Roland dizia sentindo-se muito ridículo e muito assustado enquanto os faroestes tinham visto uma versão daquela cena. Às vezes John Wayne mordia um pedaço de pau e às vezes Clint Eastwood mordia uma bala. Ele acreditava que num ou noutro seriado de TV Robert Culp tinha realmente mordido um cinto. — Mas é claro que temos de remover a bala, Eddie pensou. Nenhuma história desse tipo ficaria completa sem pelo menos uma cena onde uma memória repentina, chocante em sua nitidez, o atingiu e o cinto caiu de sua boca. Ele realmente gritou. Roland estava prestes a mergulhar seus rudes instrumentos cirúrgicos numa bacia onde havia o resto da solução antisséptica. Olhou preocupado para Eddie. — O que foi? Por um momento Eddie não pôde responder. Parecia ter ficado decididamente sem ar, os pulmões achatados como duas velhas câmaras de ar. Estava se lembrando de um filme que vira com seu irmão quando eram garotos. fora de tarde na TV no apartamento onde moravam. Aquele que ficava no Brooklyn, no Bronx, na Cup-Up City. Era quase sempre Henry quem escolhia o que viam, pois era maior e mais velho. Eddie não reclamava muito e quando o fazia não exagerava. Idolatrava o irmão mais velho. Quando de fato reclamava, acabava fazendo o irmão agarrá-lo pela nuca com o Dutch Rub ou o velho índio corda queimada no braço. Henry Gustavo era dos faroestes. O tipo de filme onde, mais cedo ou mais tarde, algum personagem tinha de morder um pedaço de pau, um cinto ou uma bala. Roland, disse ele. A voz já era apenas um débil chiado. Roland, escute. Estou ouvindo muito bem. Havia um filme. Eu já falei sobre os filmes, não foi? Histórias contadas com imagens em movimento. Às vezes, eu e Henry ficávamos em casa e assistíamos na TV. A televisão é basicamente uma máquina de cinema doméstica. Uma máquina de merda, diriam alguns, Tauer acrescentou. Eddie o ignorou. Um dos filmes que vimos foi sobre aqueles camponeses mexicanos, Falken, se podem ser chamados assim, que alugavam uns pistoleiros para protegê-los dos bandidos. Os bandidos assaltavam todo ano a aldeia deles e roubavam as colheitas. Isso não faz você se lembrar de alguma coisa? Roland olhou com um ar sério e uma espécie de tristeza. Sim, na verdade faz. É o nome da aldeia de Tian. Sempre me pareceu familiar, mas eu não sabia por quê. Agora sim. O filme se chamava sete homens e um destino. Por falar nisso, Roland, quantos éramos nós naquele dia no fosso à espera dos lobos? — Se incomodariam de nos dizer do que estão falando? Lipnó perguntou. Mas embora o Tom tenha sido gentil, tanto Roland quanto Eddie o ignoraram. — Você, eu, disse Roland depois de uma rápida checada na memória. Susanna, Jake, Margaret, Zalia e Rosa. Havia mais gente. Os irmãos gêmeos Tavory, o filho de Ben Slytman, mas os lutadores eram sete. — Sim, e o que me vem à cabeça é a existência de um diretor para o filme. Quando se está filmando, tende a haver um diretor para pôr as coisas em ordem. Ele é o Jim. Roland assentiu. — O Jim de sete homens e um destino. Era um homem chamado John Sturges. Roland pensou mais um pouco. — Car, disse ele. Eddie explodiu numa risada. Simplesmente não conseguiu evitá-la. Roland tinha sempre a resposta. 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 Onze. — Para suportar a dor, disse Roland, você tem de morder o cinto no instante em que senti-la. Está entendendo? No instante exato. Segure o cinto com os dentes. Percebi. Mas faça rápido. Eu vou fazer o melhor que puder. Roland mergulhou o alicate e depois a faca no antisséptico. Eddie esperou com o cinto na boca esticado entre os dentes. Uma vez percebido o padrão básico era impossível deixar de vê-lo, não é? Roland era o herói do espetáculo, o guerreiro de cabelos grisalhos que seria encarnado por algum astro de cabelos grisalhos, mas de vital importância, como Paul Newman ou Eastwood na versão de Hollywood. Ele, Eddie, era o cara jovem, cujo papel caberia ao mais quente astro jovem do momento. Tom Cruise, Emílio Esteves, Rob Lowe, alguém nessa linha. E ali estava um cenário que todos conhecíamos, o chalé na floresta e uma situação que tínhamos visto muitas vezes, mas ainda apreciávamos, puxando a bala. Só o que faltava era o sinistro som de tambores à distância. E, Eddie percebeu, provavelmente não havia os tambores porque já havia passado a parte dos tambores sinistros na história, os deuses tambores. E que acabaram se revelando versão amplificada de uma música de ZZ Top sendo irradiada por alto-falantes nas esquinas das ruas na cidade de Land. A situação deles estava se tornando cada vez mais difícil de negar. Eram personagens na história de alguém. Todo este mundo. Eu me recuso a acreditar nisso. Me recuso a acreditar que fui criado no Brooklyn pelo simples erro de algum escritor algo que acabará sendo corrigido numa nova versão. Ei, Perry, estou com você. Me recuso a acreditar que sou um personagem. Esta é a porra da minha vida. Continue, Roland, disse ele. Tire essa coisa de dentro de mim. O pistoleiro derramou um pouco do antisséptico da bacia sobre a tíbia de Eddie e depois usou a ponta da faca para tirar o sangue coagulado da ferida. Com isso feito, ele baixou o alicate. Prepare-se para morder a dor, Eddie. Ele murmurou e um instante mais tarde foi o que Eddie fez. Doze. Roland sabia o que estava fazendo. Já tinha feito aquilo antes e a bala não entrara demais na carne. A coisa toda durou cerca de noventa segundos, mas foi o minuto e meio mais longo da vida de Eddie. Por fim, Roland bateu de leve com o alicate numa das mãos fechadas de Eddie. Quando Eddie conseguiu desenrolar os dedos, o pistoleiro deixou cair uma bala achatada nela. Sou vener, disse ele. Parou bem no osso. Foi a raspada que você ouviu. Eddie olhou para o pedaço de chumbo amassado e depois atirou no chão de linoleo como se fosse uma bola de gude. Eu não quero ficar com isso, disse enxugando a testa. Tower, sempre colecionador, pegou a bala jogada no chão. De pinô, enquanto isso, examinava com silenciosa fascinação as marcas de dentes no cinto. Cal, disse Eddie, se apoiando nos cotovelos. Você tinha um livro em sua mala. Quero aqueles livros de volta, disse Tower de imediato. E é melhor ir cuidando bem deles, rapaz. Eu tenho certeza que estão em ótimo estado, Eddie respondeu, dizendo a si mesmo que talvez tiveste morder a língua de novo. Ou agarre o cinto de Aaron e torne a mordê-lo se a língua não servir. É melhor estar em meu jovem. Agora eles são tudo o que me resta. Sim, juntamente com cerca de quarenta outros em diversos cofres de banco, disse Aaron de pinô, ignorando completamente o olhar brabo que o amigo lhe atirava. O Ulisses assinado é provavelmente o melhor, mas há Folhos Esplêndidos de Shakespeare, uma série completa de Faulkner assinados. Aaron, não quer por favor calar a boca? E um Huckleberry Finn que você pode converter num sedã Mercedes-Benz em qualquer dia da semana, de pinô concluiu. De qualquer modo, um deles era um livro chamado Salém, disse Ed. Escrito por um homem chamado Stephen King, Tower concluiu. Ele deu uma última olhada na bala, depois a pousou na mesa da cozinha perto do açucareiro. Me disseram que ele mora perto daqui. Peguei dois exemplares do Salém e três do primeiro romance, Carrie a estranha. Estava pensando em dar uma chegada em Brickton e voltar com os exemplares assinados. Agora acho que isso não vai acontecer. Não entendo o que os torna tão valiosos, disse Ed e então. Ei, Roland, isso dói. Roland estava checando a bandagem improvisada em volta da ferida na perna de Ed. Fique quieto, disse ele. Tower não deu atenção à interrupção. Ed o voltara mais uma vez para seu assunto favorito, sua obsessão, sua querida, o que Gollum nos livros de Tolkien teria chamado sua preciosidade. O senhor se lembra do que eu lhe disse quando estávamos discutindo o The Hogan se prefere? Eu disse que o valor de um livro raro, como o de uma moeda rara ou um selo raro, é criado de diferentes modos. Às vezes é apenas um autógrafo. Seu exemplar de Salen não está assinado. Não, porque este autor especificamente é muito jovem e ainda não é muito conhecido. Talvez um dia passe a significar alguma coisa, ou talvez não. Power levantou os ombros quase como se dissesse que estava submisso ao K. Mas este livro em particular? Bem, a primeira edição teve uma tiragem de apenas 7.500 exemplares e quase todos foram vendidos na Nova Inglaterra. Por quê? Porque o sujeito que escreveu é da Nova Inglaterra? Sim. Como tão frequentemente acontece, o valor do livro é criado inteiramente por acaso. Uma cadeia local de TV decidiu promovê-lo intensamente. Chegaram a produzir um comercial, o que foi uma coisa quase sem precedentes no nível da publicidade regional. E deu certo. A Bookland do Maine pediu 5.000 exemplares da primeira edição, quase 70% da tiragem, e vendeu praticamente tudo. Assim como aconteceu com The Hogan, havia erros de impressão na apresentação. Não no título, neste caso, mas na orelha. Você pode identificar uma cópia autêntica de Salen pelo preço cortado na orelha. No último minuto, a Double Day decidiu subir o preço de R$7,95 para R$8,95 e pelo nome do padre na orelha. Roland ergueu os olhos. O que houve com o nome do padre? No livro é Padre Callahan, mas na orelha alguém escreveu Padre Corden, que na realidade é o nome do médico da cidade. E foi o que bastou para lançar o preço de um exemplar de nove dólares para novecentos e cinquenta, disse Ed num tom maravilhado. Tal ela sentiu. Foi o que bastou. Tiragem pequena, orelha cortada, erro de impressão. Mas há também um elemento de especulação nas edições raras que os colecionadores acham realmente excitante. É uma maneira de descrever o fenômeno, De Pinot comentou secamente. Por exemplo, suponha que este tal de King se torne famoso ou aclamado pela crítica. Admito que as chances são pequenas, mas suponha que aconteça. As primeiras edições disponíveis de seu segundo livro são tão raras que em vez de setecentos e cinquenta dólares, meu exemplar pode acabar valendo dez vezes mais. Fez cara feia para Ed. Então é melhor que você esteja cuidando bem dele. Tenho certeza que continuará em bom estado, disse Ed, se perguntando o que Calvin Tower ia pensar se soubesse que um dos personagens do livro tinha o exemplar de uma prateleira de sua reitoria, uma reitoria também possivelmente ficcional. A dita reitoria ficava numa cidade que era gêmea fraterna da cidade de um velho filme estrelado por Hugh Brinner como gêmeo de Roland e apresentando Horst Bushelloss como o duplo de Ed. Ele ia pensar que você estava maluco, era isso que ia pensar. Ed ficou de pé, oscilou um pouco e agarrou-se à mesa da cozinha. Após alguns momentos o mundo se firmou. Consegue andar? Roland perguntou. Conseguia antes, não é? Mas ninguém tinha cavado aí. Ed deu alguns passos a título de experiência e fez sim com a cabeça. A canela acendia com uma pontada de dor cada vez que ele deslocava o peso para a perna direita. Mas sim, conseguia andar. vou lhe dar o resto do meu percocete, disse Aaron. Eu posso conseguir mais. Ed abriu a boca para dizer que sim, com certeza, me dá mais, e então viu como Roland o olhava. se Ed aceitasse a oferta de dipno o pistoleiro não ia falar nada para não lhe causar constrangimentos. Mas sim, seu Jim estava observando. Ed pensou na fala que dirigira a tower. Toda aquela coisa poética sobre como Calvin estava comendo uma refeição amarga. Era verdade, poesia ou não. Mas aparentemente isso não impediria que Ed se sentasse na mesma mesa de jantar. Primeiro alguns percodã, depois alguns percossete. Ambos medicamentos parecidos demais com a heroína. Então quanto tempo Ed levaria para se cansar das drogas leves e começar a procurar algum verdadeiro alívio para a dor? Acho que vou abrir mão do Perx, disse Ed. Nós vamos para Brickton. Roland olhou espantado. Vamos? Vamos. Podemos conseguir algumas aspirinas no caminho. As mina, disse Roland com inequívoca simpatia. Tem certeza? Lipinot perguntou. Tem, disse Ed. Sim. Fez uma pausa e depois acrescentou. Eu lamento. Eu lamento. Eu lamento. Treze. Cinco minutos depois estavam os quatro parados no estreito tapete de folhas de pinheiro junto à porta, ouvindo sirenes e contemplando a fumaça e agora começava a ficar menos espessa. Impaciente, Ed sacudia numa das mãos as chaves do Ford de John Cullen. Roland tinha lhe perguntado duas vezes se aquela viagem para Brickton era necessária e Ed respondera duas vezes que tinha quase certeza que sim. Da segunda vez acrescentara quase esperançoso que Roland como Jim podia, se assim desejasse, mandar que não fossem. Não. Se você acha que devemos visitar este contador de lorotas, vamos lá. Eu só gostaria que você soubesse por quê. Acho que quando chegarmos lá, nós dois vamos compreender. Roland abanou a cabeça, mas ainda não parecia satisfeito. Eu sei que está tão ansioso quanto eu para deixar este mundo, este nível da torre. Para você querer ir contra isso, sua intuição tem de ser forte. Era, mas havia mais alguma coisa. Ouvira novamente Susana, a mensagem vindo mais uma vez da versão que ela fizera do Dogan. Era prisioneira em seu próprio corpo, pelo menos Ed achava que era o que estava tentando lhe dizer. Mas ela estava no ano de 1999 e estava bem. Receber a mensagem enquanto Roland agradecia a Tower e dipnou pela ajuda. Ed estava no banheiro. Entrara no banheiro para urinar, mas se esquecera completamente disso e se limitara a ficar sentado na tampa do vaso, cabeça baixa, olhos fechados, tentando enviar uma mensagem a Suzana, tentando pedir que retardasse o máximo possível o nascimento. Capitara dela a sensação de luz do dia, Nova York, no início de tarde, e isso era mal. Jake e Callahan tinham atravessado a porta não encontrada para Nova York à noite. Ed vira isso com seus próprios olhos. Talvez conseguissem ajudá-la, mas só se ela pudesse fazer Mia ir mais devagar. Enrole, foi a mensagem que enviou, ou tentou enviar a Suzana. Tem de escurecer antes que ela consiga levá-la para onde pretende ter o bebê. Está me ouvindo? Suzy, você está me ouvindo? Responda se estiver. Jake e Perry Callahan estão chegando e você tem de aguentar firme. Junho respondeu uma voz ansiosa. Junho de 1999. As moças andam na rua com as barrigas aparecendo e... Então veio a batida na porta do banheiro e a voz de Roland perguntando se Ed não estava pronto. Antes que o dia terminasse pretendiam chegar à via do casco da tartaruga na cidadezinha de Lowell. Um lugar onde os aparecidos eram comuns, segundo John Cullen, e onde a própria realidade talvez fosse igualmente frágil. Antes, no entanto, iam passar em Bridgetown e, se tudo desse certo, encontrar o homem que parecia ter criado Donald Callahan e a cidade de Salenslot. Seria o máximo se King estivesse na Califórnia trabalhando numa versão para o cinema ou algo do gênero, Ed pensou, mas não acreditava que isso fosse acontecer. Continuavam no caminho do feixe, no caminho do cá. Era bem possível que Cy King também andasse por lá. Tenham muito cuidado, rapazes. disse de Pinot. Vão encontrar policiais por todo lado, para não mencionar Jack Andoline e o que tiver sobrado de seu alegre bando. Falando de Andoline, disse Roland, acho que chegou a hora de vocês dois irem para algum lugar onde ele não esteja. Tower se encolherizou, o que correspondeu à expectativa de Ed. Ir agora? Você deve estar brincando. Eu tenho uma lista de quase uma dúzia de pessoas na área que colecionam livros. Compram, vendem, trocam. Alguns sabem o que estão fazendo, mas outros... Ele fez um gesto de corte com tesoura como se tosqueasse uma ovelha invisível. Em Vermont também há gente tirando livros velhos dos celeiros e querendo vender, disse Ed. Não esqueça como o encontramos com facilidade. Foi você que tornou a coisa fácil, Cal. Ele tem razão, disse a Aaron, e quando Calvin Tower, em vez de responder, limitou-se a baixar a cara irritada para olhar os sapatos, Dipno olhou de novo para Ed. Mas pelo menos eu e Cal temos carteira de motorista para mostrar. Se formos parados pela polícia local ou federal, coisa que aposto nenhum de vocês dois tem. Aposta ganha, disse Ed. E aposto que não poderão mostrar nenhuma autorização para portar esses revólveres de tamanho descomunal. Ed baixou de relance os olhos para o imenso revólver, incrivelmente antigo, preso logo abaixo de seu quadril. Depois, com ar divertido, voltou a olhar para Dipno. Outra aposta ganha, disse. Então tenham cuidado. Depois que saírem de East Stoneland, estejam muito atentos para saber onde estão se metendo. Obrigado, disse Ed estendendo a mão. Longos dias e belas noites. Dipnoa apertou. Uma bela coisa para dizer, filho, mas acho que ultimamente minhas noites não têm sido lá muito agradáveis. E se as coisas no departamento médico não derem rapidamente uma guinada para melhor, meus dias certamente também não serão particularmente longos. Serão mais longos do que pode imaginar, disse Ed. Tem um bom motivo para crer que você tem pelo menos outros quatro anos pela frente. Dipnoa encostou o dedo num lábio e apontou para o céu. Oh, que a boca do homem consiga alcançar o ouvido de Deus. Ed se virou para Calvin Tower enquanto Roland trocava um aperto de mão com Dipno. Por um momento, Ed achou que o livreiro não ia aceitar o aperto de mão, mas por fim ele o fez, com um certo mau humor. Longos dias e belas noites, sai Tower. Você fez a coisa certa. Eu fui coagido e você sabe, disse Tower. A loja perdida, o terreno perdido, e prestes a ter de interromper as primeiras verdadeiras férias que tive nos últimos dez anos. Microsoft, Ed disse abruptamente, e depois, limões. Tower piscou. Como disse, limões, Ed repetiu e riu alto. 14. Perto do fim de uma vida quase inteiramente inútil, Henry Dean, o grande sábio e eminente viciado, tinha desfrutado duas coisas mais que todas as outras. Ficar dopado e ficar dopado explicando como ia fazer sua grande jogada no mercado de ações. Em matéria de investimentos, ele se considerava um verdadeiro E.F. Hilton. Mas uma coisa eu definitivamente jamais investiria, brother, Henry disse um dia quando estavam em cima do teto. A conversa acontecera pouco antes da viagem de Eddie para as Bahamas como mula de cocaína. Uma coisa em que eu, Apple, solutamente jamais enfiaria meu dinheiro era em toda essa merda de computador. Microsoft, Macintosh, Sanyo, Sankio, Pentium, tudo isso. Parecem muito populares, Eddie arriscara. Não que se importasse muito, mas que diabo, era uma coisa quente. Especialmente a Microsoft, a coisa quente. Henry rira num tom indulgente e fizera gestos masturbatórios. Minha pica, essa é a coisa quente. Mas é, é, as pessoas estão indo em massa para essa porra, jogando todos os preços para cima. E quando observo isso acontecendo, sabe o que vejo? Não, o quê? Limões. Limões? Eddie perguntara. Achava que estava seguindo o raciocínio de Henry, mas de repente se sentira perdido. Claro que o pôr do sol estava lindo naquela tarde e em certos momentos Eddie estivera colossalmente dopado. Você ouviu o que eu disse? Henry disser empolgado com o tema. Porra de limões! Será que não lhe ensinaram nada na escola, brother? Limões são esses animaizinhos que vivem lá na Suíça ou em lugares parecidos. E de vez em quando, acho que a cada dez anos, não tenho certeza, eles se tornam suicidas e se atiram dos rochedos. Ah, disse Eddie, mordendo com força o interior das faces para não explodir numa risada maluca. — Esses limões, eu achei que você pretendia se referir aos que usamos para fazer limonada. — Foda-se, Henry dissera, continuando a falar no tom indulgente que os grandes e eminentes às vezes reservam para os pequenos e mal informados. de qualquer modo, o meu ponto é que toda essa gente que está correndo para investir na Microsoft, na Macintosh e não sei o que mais, no nervoso nexo veloz do grande chips, tudo o que vão fazer é deixar a porra do Bill Gates e do Steve Ford em empregos ainda mais ricos. Esta merda de computador vai estar morta e enterrada por volta de 1995. Todos os peritos dizem isso. E as pessoas continuam investindo. limões de merda atirando-se dos rochedos na porra do mar. Só limões de merda, Eddie concordou, prendendo a língua no céu da boca para que Henry não pudesse ver como ele estava perto de perder o controle. Via bilhões de limões galegos trotando para a ponta dos penhascos, todos usando shorts vermelhos de Cooper e pequenos tênis brancos como os M&M's num comercial de TV. — Sim, a época boa de se entrar na porra da Microsoft foi em 1982, disse Henry. Dá para imaginar que ações vendidas por 15 dólares naquele tempo estão sendo vendidas agora por 35? Ah, cara! — Limões, disse Eddie num tom de devaneio, contemplando as cores do crepúsculo começando a desbotar. A essa altura tinha menos de um mês de vida em seu mundo. Aquele onde a Copa City ficava e sempre tinha estado no Brooklyn e Henry tinha menos de um mês para viver. Ponto. — Pois é, Henry disser estendendo-se ao lado dele. — Cara, eu queria ter investido em 1982. 15 Agora, ainda segurando a mão de Tower, Eddie dizia. — Eu sou do futuro. Sabe disso, não sabe? — Sei que ele diz que você é. Sim. Tower sacudiu a cabeça para Roland, depois tentou libertar sua mão. Eddie continuou segurando. — Me escute, Cal. Se ouvir e depois agir conforme eu lhe disser, vai poder ganhar cinco, talvez dez vezes mais do que aquele seu terreno baldio poderia valer no mercado de imóveis. — Ah, conselhos de um homem que não tem sequer um par de meias, disse Tower, tentando mais uma vez libertar a mão. E Eddie continuou segurando. Há pouco, achava que suas mãos não conseguiriam apertar mais nada, mas agora elas já estavam mais fortes, assim como sua determinação. — Conselhos de um homem que viu o futuro, Eddie corrigiu. — E o futuro são os computadores, Cal. O futuro é a Microsoft. Vai conseguir se lembrar disso? — Eu vou, disse Aaron. Microsoft. — Nunca ouvi falar, disse Tower. — Não, Eddie concordou. — Acho que ainda nem existe, mas logo vai surgir e será enorme. Computadores, computadores para todos, ou pelo menos era esse o plano. Será o plano. O cara de plantão é Bill Gates. Sempre Bill, nunca William. Por um instante ocorreu-lhe que, como aquele mundo era diferente do mundo em que ele e Jake tinham sido criados, o mundo de Cláudia e Inês Bachman em vez de Barry Weavans, talvez o grande gênio dos computadores não fosse Gates. Podia ser, por exemplo, alguém chamado Shin K. Ford, mas Eddie sabia que isso não era provável. Aquele mundo estava muito próximo do seu. Os mesmos carros, as mesmas marcas de refrigerantes. Coca e Pepsi em vez de nós, alá. As mesmas caras no dinheiro. Achava que podia apostar que Bill Gates, para não mencionar Steve Jobs a Reno, fosse aparecer na hora certa. Se bem que, sob certo ponto de vista, ele pouco se importasse com isso. Calvin Tower era, sob muitos aspectos, um merda completo. Por outro lado, Tower, assim como ele, tinha resistido ao máximo a andoline e balazar. Fizeram pé firme com relação ao terreno baldio, e agora Roland tinha o recibo de compra e venda no bolso. Deviam a Tower um razoável retorno pelo que o homem lhes vendera. Isso não tinha relação com o fato de gostarem muito ou pouco do sujeito, o que era provavelmente a sorte do velho Cal. Você vai poder comprar uma ação dessa Microsoft, disse Ed, por 15 dólares em 1982. Por volta de 1987, que foi quando entrei numa espécie de férias permanentes. Essas ações vão valer 35 dólares cada. Um ganho de 100%, um pouco mais. é o que você diz, comentou Tower, conseguindo por fim livrar sua mão. Se ele diz isso, Roland falou, é porque é verdade. Diga obrigado, Ed acrescentou. Ocorreu-lhe que ele estava sugerindo que Tower desse um salto consideravelmente grande, baseado nas observações de um tremendo ex-viciado, mas achou que, naquele caso, Tower podia fazer isso. Vamos, disse Roland, fazendo aquele gesto circular com os dedos. Se temos de falar com o escritor, vamos logo. Ed entrou para trás do volante do carro de Cullen, tendo a súbita certeza de que jamais voltaria a se encontrar com Tower ou a Aaron de Pino. Com exceção de Perry Callahan, nenhum deles voltaria a falar com os dois. As separações tinham começado. — Passem bem, disse. Que os dois fiquem bem. — E você também, disse de Pino. — Sim, disse Tower, pela primeira vez sem um único traço de mau humor. — Boa sorte para vocês. Longos dias e belas noites, ou seja lá como se diga. O espaço dava para dar volta sem entrar em marcha a ré, o que agradou a Ed. Ele ainda não estava muito treinado na marcha a ré. Enquanto Ed seguia para Rocket Road, Roland olhou pelo ombro e acenou. Um comportamento que lhe era extremamente inabitual e algum espanto deve ter transparecido na expressão de Ed. — É a parte final do jogo, disse Roland. Todo pelo qual trabalhei e tudo que esperei por todos esses longos anos. O fim está chegando. Eu sinto isso. Você não? Ed balançou afirmativamente a cabeça. Era como aquele momento numa obra musical em que todos os instrumentos começam a avançar rapidamente para algum inevitável clímax cheio de acordes. — Susana? Roland perguntou. — Ainda viva. — Mia? — Ainda no controle. — O bebê? — Ainda chegando. — E Jake? — Padre Callahan? — Ed parou na estrada, olhou para os dois lados e fez o contorno. — Não, disse. — Deles não tenho ouvido nada. E você? Roland sacudiu a cabeça. De Jake em algum lugar no futuro, protegido apenas por um ex-padre católico e um trapalhão, havia apenas silêncio. Roland esperava que estivesse tudo bem com o garoto. Por hora, não havia mais nada que ele pudesse fazer. linha, comala, vem também. Tens de cruzar a linha. Quando finalmente a coisa conseguires, te sentirás muito bem. Resposta, comala, vem nove. Te sentirás muito bem. Mas para conseguires a coisa, terás de cruzar também. Coisa, terás de cruzar também. Coisa, terás de cruzar também. Pasta 10. Décima estrofe. Susana Mio dividida Menina Minha. 1. John Fitzgerald Kennedy morreu hoje à tarde no Hospital Memorial de Parkland. Esta voz, esta voz pesarosa. A voz de Walter Cronkite num sonho. O último pistoleiro da América está morto. Ah, discórdia! 2. Enquanto Mia deixava o quarto 1919 do New York Plaza Park, que logo seria o Regal UN Plaza, um empreendimento sombra North Central. Ah, discórdia! Susana caiu num desmaio. Do desmaio, ela passou para um sonho selvagem cheio de notícias selvagens. 3. A voz seguinte é de Shet Huntley, co-âncora do The Huntley Brinkley Report. É também, de um modo que lhe parece incompreensível, a voz de Andrew, seu motorista. Dien e Nu estão mortos, diz essa voz. Agora se mexem os cães de guerra, a era das desgraças começa. A partir daqui, o caminho para a colina Jericó está pavimentado com sangue e pecado. Ah, discórdia! Árvore de Shariu! Vem à colheita! Onde estou? Olha ao redor e vê uma parede de concreto repleta de um cerrado amontoado de nomes, slogans e desenhos obscenos. No meio, onde alguém sentado no beliche deve vê-lo, há esta saudação. Alô, negra, bem-vinda a Oxford, não deixe o sol descer em você aqui. Em sua calça, o meio das pernas está úmido. A roupa de baixo está realmente ensopada e ela se lembra por quê. Embora o reitor tivesse sido notificado com bastante antecedência, os tiras se demoraram o máximo que puderam, esportivamente ignorando o couro crescente de súplicas para uma visita ao banheiro. Nada de vasos nas celas, nada de pias, sequer um balde de lata. Ninguém precisava ser um gênio para avaliar corretamente a situação. As pessoas deviam urinar nas roupas, deviam entrar em contato com suas naturezas, essencialmente animais, e finalmente ela o fizesse, ela, Odetta Holmes. Não, ela pensa, sou Suzana, Suzana Dean, fui feita de novo prisioneira, de novo encarcerada, mas continuo sendo eu. Houve vozes vindo do fundo de sua ala de celas de prisão, vozes que retomam o presente. Devia pensar que vende uma televisão lá fora, ela supõe, mas tem de ser um truque. Alguma brincadeira de muito mau gosto? Por que mais Frank McGee estaria dizendo que o irmão do presidente Kennedy, Bob, está morto? Por que David Garraway do programa Today estaria dizendo que o filho pequeno está morto? Que John John morreu numa queda de avião? Que tipo de terrível mentira fazem você ouvir quando está na cela fedorenta de uma cadeia sulista com a roupa de baixo grudada no meio das pernas? Por que está a búfalo Bob Smith do How Do The Show gritando Cozabunga, garotos? Martin Luther King está morto! E todos os garotos gritando de volta. Comala, venha, ei! Amamos as coisas que dizeis. Negro bom é negro morto. Mate hoje um crioulão. O homem que vem pagar a fiança logo estará aqui. Isso é o que ela precisa para continuar firme. Isso. Ela vai até as grades e as agarra. Sim, aquela é a cidade de Oxford. Tudo bem. Oxford de novo. Dois homens mortos à luz do luar. Alguém tem que investigar logo. Mas ela vai sair e vai voar, voar, voar para casa. E não muito tempo depois haverá um mundo inteiramente novo para explorar. Com uma nova pessoa para amar e uma nova pessoa para ser. Comala, venha, venha. A jornada está só começando. Ah, mas isso é mentira. A jornada está quase terminada. O coração dela sabe. Uma porta se abre no corredor e passos vêm estalando em sua direção. Ela observa, ávida, esperando o homem que vem pagar a fiança ou um guarda com um molho de chaves. Mas em vez disso é uma negra com um par de sapatos roubados. É seu próprio antigo eu. É Odetta Holmes. Não foi para Moray House. Foi para a Universidade de Colúmbia e frequentou todos aqueles barzinhos do village e chegou ao Castelo do Abismo, aquela casa também. Preste atenção, diz Odetta. Só quem pode tirá-la disso é você mesma, garota. – Aproveite essas pernas enquanto você as tem, querida. A voz que ouve saindo de sua boca é rude, com um certo tom agressivo na superfície e medo por baixo. A voz de Odetta Walker. – Tu não vai demorar para perder elas. Elas vão ser cortadas fora pelo trem A. Aquele famoso trem A. Um cara chamado Jack Morty vai te empurrar da plataforma na estação de Christopher Street. Odetta olha calmamente para ela e diz. – O trem A não para lá. Nunca parou lá. Que merda tu está dizendo, puta? Odetta não se deixa enganar pela voz irada ou os palavrões. Sabe com quem está falando e sabe do que ela está falando. A coluna da verdade tem um buraco no meio. Essas não são as vozes do gramofone, mas as de nossos amigos mortos. Eles são fantasmas nas salas da ruína. Volte para o Dogan, Susanna. E não esqueça o que estou dizendo. Você é que tem de salvar a si mesma. Você é que tem de resgatar a si mesma da discórdia. 4. Agora é a voz de David Brinkley dizendo que alguém chamado Stephen King foi atropelado e morto por uma minivan quando caminhava perto de sua casa em Lowell, uma pequena cidade no oeste do Maine. King tinha 52 anos diz ele e era autor de muitos romances entre os quais se destacavam A Sentinela, O Iluminado e Salém. Há discórdia diz Brinkley. O mundo fica mais escuro. 5. Odetta Holmes a mulher que Susanna um dia foi aponta por entre as grades da cela para trás dela. Odetta torna a dizer Só você pode salvar a si mesma. Mas o caminho da arma é o caminho da danação assim como da salvação. No fim não há diferença. Susanna se vira para onde o dedo está apontando e fica horrorizada com o que vê. O sangue. Bom Deus, o sangue. Há uma bacia cheia de sangue e nela uma monstruosa coisa morta. Um bebê morto que não é humano. E será que foi ela mesma que o matou? Não, grita ela. Eu jamais faria isso. jamais faria. Então o pistoleiro morrerá e cairá à torre negra, diz a terrível mulher parada no corredor. A terrível mulher que está usando sapatos de Trud e Damascus. Discórdia, sem dúvida. Susanna fecha os olhos. Será que ela pode se obrigar a desmaiar? Será que pode desmaiar e escapar daquela cela, daquele mundo terrível? Pode. Cai para frente no escuro entre os bips suaves das máquinas. A última voz que ouve é a de Walter Cronkite, dizendo que Dien e Nu estão mortos, que o astronauta Alan Shepard está morto, que Lyndon Johnson está morto, que Richard Nixon está morto, que Elvis Presley está morto, e que Rock Hudson está morto, que Roland de Jailid está morto, que Ed de Nova York está morto, que Jake de Nova York está morto, que o mundo está morto, os mundos, a torre está caindo, um trilhão de universos estão se fundindo e tudo é discórdia, tudo é ruína, tudo está acabado. Acabado. 6. Susana abriu os olhos e olhou febrilmente ao redor, lutando para respirar. Quase caiu da cadeira em que estava sentada. Era uma daquelas capazes de rolar de um lado para o outro, de fronte aos painéis de instrumentos cheios de botões giratórios, interruptores e luzes piscando. No alto, as telas dos monitores em preto e branco. Ela estava de volta ao Dogan, Oxford. Dien e Nu estão mortos. Fora apenas um sonho. Um sonho dentro de um sonho, se você quiser. Este era outro, mas um pouco melhor. A maioria dos monitores de TV que tinham mostrado imagens de Calabrine Sturges da última vez que ela lá estivera, exibiam agora uma tela branca ou testes de padrões de imagens. Num deles, contudo, havia o corredor do 19º andar do Plaza Park Hotel. A câmera avançava para os elevadores e Suzana percebeu que era através dos olhos de Mia que ela estava observando aquilo. Meus olhos, pensou. Sua raiva não era muita, mas ela sentiu que poderia ser alimentada. Teria de ser alimentada se ia de fato pensar na coisa inominável que vira em seu sonho. A coisa no canto de sua cela de xadrez em Oxford. A coisa na tigela do sangue. São meus olhos. Ela os sequestrou. Só isso. Outro monitor de TV mostrava Mia chegando ao saguão do elevador, examinando os botões e pressionando aquele marcado com a seta desce. Estamos prontas para ver a parteira, Suzana pensou, olhando severamente para o monitor e logo deixando escapar um riso breve, sem humor. Estamos prontas para ver a parteira, a maravilhosa parteira de Oz. Por causa, por causa, por causa, por causa, por caos, por causa das coisas maravilhosas que ela faz. Ali estavam os controles que ela reprogramou para uma considerável inconveniência. Diabo, dor. Tempo emocional ainda em 72. O interruptor de encaixe com a inscrição chapinha continuava virado para adormecido e no monitor acima dele, o chapinha permanecia quieto em preto e branco. Nenhum sinal daqueles inquietantes olhos azuis. O absurdo botão de fogão com a marca Trabalho de Parto continuava em dois, mas ela viu que a maioria das luzes que tinham uma coloração âmbar da última vez que estiver ali estavam agora ficando vermelhas. Havia mais rachaduras no chão e o antigo soldado morto no canto da sala tinha perdido a cabeça. A vibração cada vez mais forte das máquinas derrubara o crânio do alto da espinha. O crânio caíra virado para o teto e ria para as luzes fluorescentes. O ponteiro do mostrador Susana Mio chegar ao fim da faixa amarela. Quando Susana deu conta ele já passava o vermelho. Perigo, perigo, Diane e Nu estão mortos. Papa Doc do Valier está morto. Jack Kennedy está morta. Tentou mexer nos controles um após outro confirmando o que já sabia. Estavam emperrados nas marcações. Talvez Mia não tivesse sido capaz de mudar os botões, mas prender as marcações do jeito que estavam. Aquilo ela conseguira fazer. Veio um guincho e um estalido dos alto-falantes acima dela. Alto-so bastante para lhe dar um susto. Depois, chegando através de fortes explosões de estática, a voz de Eddie. —Souzi, ei, está me ouvindo? Em... Lê, faça isso antes. Para onde? Ter... Bebe? Está me ouvindo? Na imagem do monitor, que era imaginava como a visão de Mia, as portas do elevador do centro se abriram. A mama puta sequestradora entrou. Susana mal reparou. Ela agarrou o microfone e empurrou o interruptor para o lado. —Eddy! gritou. Estou em junho. Junho de 1999. As moças andam na rua com as barrigas e as alças dos sutiãs aparecendo. — Cristo! O que estava tagarelando? Fez um poderoso esforço para limpar a mente. —Eddy! Não estou ouvindo você bem. Diga de novo, docinho. Por um momento só houve mais estática somada a um ocasional e fantasmagórico gemido de feedback. Estava prestes a tentar de novo o microfone quando a voz de Eddie retornou, desta vez um pouco mais clara. —Enrole! Jake! Perry Call! Firme! Enrole! Antes ela para onde ter o bebê! Se você confirme! —Estou ouvindo você. Sobre isso não há dúvida! gritou ela. Agarrava o microfone prateado com tanta força que ele tremia em suas mãos. —Estou em 1999, mas não escuto você tão bem quanto eu queria, docinho. Diga de novo e diga se está tudo bem com você. Mas Eddie foi embora. Depois de chamar meia dúzia de vezes por ele e não conseguir mais que aquele borrão de estática, tornou a pousar o microfone e tentou imaginar o que ele estivera tentando lhe dizer. Procurava pôr de lado a alegria de simplesmente saber que Eddie ainda podia estar tentando lhe dizer alguma coisa. —Enrole! disse ela. Essa parte, pelo menos, chegara alta e clara. Enrole! Como em mate o tempo. Achou que sobre isso praticamente não havia dúvida. Eddie queria que retardasse Mia, talvez porque Jake e Perry Callahan estivessem chegando. Sobre isso não tinha tanta certeza e, sem dúvida, não gostava muito da ideia. Jake era um pistoleiro, tudo bem, mas era também apenas uma criança. e Susana desconfiava que o Dixie Pig estava cheio de gente muito perigosa. Enquanto isso, na visão de Mia, as portas do elevador estavam de novo se abrindo. A mama puta sequestradora tinha chegado ao saguão. Por hora, Susana tiraria Eddie, Jake e Perry Callahan da cabeça. Recordava-se de como Mia se recusara a tomar a frente, mesmo quando suas pernas de Susana Mia ameaçaram desaparecer sob o corpo que compartilhava com Mia. Porque ela estava, parafraseando o trecho de algum velho poema, sozinha e assustada num mundo que jamais criara. Porque estava acanhada. E, meu Deus, as coisas no saguão do Plaza Park tinham mudado enquanto a mama puta sequestradora esperava o telefonema no andar de cima. Tinham mudado bastante. Suzana se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na beirada do principal painel de instrumentos do Dogan e o queixo nas palmas das mãos. E isto podia ser interessante. 7. Mia saiu do elevador. De repente, tentou voltar atrás, chocando-se contra as portas com força suficiente para fazer seus dentes baterem com um pequeno estalido. Olhou em volta, desnorteada, a princípio sem entender muito bem como a pequena saleta que subia e descia tinha desaparecido. Susana, o que houve com ela? Nenhuma resposta da mulher de pele escura cujo rosto ela agora usava, mas Mia descobriu que realmente não precisava de uma. Podia ver o lugar onde a porta se abria e fechava. Se empurrasse o botão, provavelmente a porta se abriria de novo, mas ela teve de conter o repentino e forte desejo de voltar ao quarto 1919. Seu assunto ali estava concluído. Agora, seu verdadeiro assunto era em algum lugar além das portas do saguão. Olhou para a porta do elevador com aquele tipo de desânimo que pode fazer a pessoa morder os lábios e descambar para o pânico após uma única palavra dura ou olhar irritado. Ficaram lá em cima por pouco mais de uma hora e durante esse tempo a calmaria do saguão do hotel após o almoço chegar ao fim. Meia dúzia de táxis vindos do La Guardia e do Kennedy haviam encostado na frente do hotel mais ou menos ao mesmo tempo. O mesmo acontecera com um ônibus japonês de excursão vindo do aeroporto de Newark. A excursão começara em Sapporo e consistia em cinquenta casais com reservas no Plaza Park. Agora o saguão estava rapidamente se enchendo de gente conversando. A maioria tinha olhos escuros, amendoados e cabelos pretos e brilhantes. Em volta dos pescoços presos em correias exibiam objetos oblongos. De vez em quando alguém suspendia um desses objetos e o apontava para outra pessoa. Havia um clarão brilhante risos e gritos de Domo! Domo! Três filas estavam se formando no balcão. A bela mulher que tinha feito o registro de Mia numa hora mais calma se juntavam agora dois outros funcionários, todos trabalhando como loucos. O saguão de teto alto ecoava com uma mistura de risos e conversas numa estranha língua que, aos ouvidos de Mia, soava como um chio reio de pássaros. O conjunto de espelhos aumentava a confusão geral, fazendo o saguão parecer duas vezes mais cheio do que realmente estava. Mia se encolheu sem saber o que fazer. — Frente! gritou um funcionário da recepção tocando um sino. O som pareceu atravessar os confusos pensamentos de Mia como uma flecha de prata. — Frente! Por favor! Um homem sorridente, cabelo preto grudado no crânio, pele amarela, olhos amendoados atrás de óculos redondos, se aproximou afobado de Mia, segurando uma das coisas oblongas que disparavam clarões. Mia se concentrou disposta a matá-lo se ele atacasse. — Tira a foto meu e esposa? Oferecia-lhe a coisa do clarão. querendo que ela o tomasse da mão dele, Mia recuou um pouco com medo que a coisa funcionava à base de radiação, com medo que os ladrões pudessem causar dano ao bebê. — Susana? O que eu faço? Nenhuma resposta. Claro que não. Ela realmente não podia esperar a ajuda de Susana depois do que tinha acabado de acontecer, mas... O homem sorridente continuava lhe empurrando a máquina do clarão. Parecia um pouco confuso mas principalmente destemido. — Tira a foto, né? E pôs a coisa oblonga na mão dele. Dando um passo atrás, o homem colocou o braço em volta de uma senhora que parecia exatamente igual a ele, exceto pelo cabelo muito preto cortado ao longo da testa no que Mia achou parecido com o corte de cabelo de uma menininha. Até os óculos redondos eram iguais. — Não, disse Mia. — Não, me desculpem. — Não. O pânico agora estava muito próximo e era muito intenso, girando, rodopiando bem na frente dela. — Tira a foto, né? Matamos o bebê, né? E o primeiro impulso de Mia foi deixar a coisa oblonga cair no chão. Só que ela podia quebrar e liberar a malignidade que alimentava os clarões. pousou-a então cuidadosamente no chão, sorrindo com ar de desculpas para o assombrado casal japonês. O homem continuava com o braço em volta da esposa. Depois correu pelo saguão na direção da lojinha. Até a música do piano tinha se alterado. Em vez das antigas melodias tranquilas, agora ele martelava alguma coisa sincopada e dissonante, uma espécie de dor de cabeça musical. Preciso de uma blusa porque há sangue nesta. Vou pegar a blusa e depois vou para o Dixie Pig na rua 61 com a Lexington Worth. Quero dizer, Lexington, Lexington. E vou ter meu bebê. Vou ter meu bebê e toda esta confusão vai acabar. Vou dar risada quando me lembrar do medo porque passei. Mas a loja também estava cheia. Mulheres japonesas, enquanto esperavam que os maridos completassem os registros no hotel, examinavam os suvenires e trocavam palavras entre si naquela língua de passarinho. Mia viu blusas empilhadas num balcão, mas havia mulheres por toda a volta examinando-as. E havia uma fila junto ao balcão. — Susana, o que devo fazer? Você tem de me ajudar. Nenhuma resposta. Susana estava ali. Mia podia senti-la, mas não ia ajudar. E realmente, Mia pensou, eu ajudaria se estivesse no lugar dela? — Bem, talvez ajudasse. Alguém teria que lhe oferecer algo em troca, é claro, mas... — E o que eu quero de você é a verdade? Susana disse friamente. Alguém esbarrou em Mia quando ela parou na porta da loja. Mia se virou erguendo as mãos. Se fosse um inimigo ou algum inimigo de seu chapinha, arrancaria os olhos dele. — Pleidão, disse uma sorridente mulher de cabelo preto. Como homem, estava segurando uma das coisas oblongas de clarão. No meio da coisa havia um olho circular de vidro que contemplava Mia. Podia ver seu próprio rosto nele, pequeno, escuro e desnorteado. — Tila foto, né? Tila foto meu e de meu amigo? Mia não fazia ideia do que a mulher estava dizendo. o que ela queria ou o que devia fazer com a caixa que produzia clarões. Só sabia que havia gente demais ali. Gente por toda parte. Aquilo era um hospício. Através da vitrine da loja, viu que a frente do hotel estava igualmente apinhada de gente. Havia carros amarelos e compridos, carros pretos, com janelas atrás, das quais não se via ninguém, embora as pessoas lá dentro, sem dúvida, enxergassem o lado de fora. Um enorme transporte prateado parou barulhento no meio fio. Havia dois homens de uniformes verdes no meio da rua, soprando apitos, também prateados. Em algum lugar por perto, alguma coisa começou a trepidar muito alto. Para Mia, que nunca tinha ouvido uma britadeira, a coisa soava como metralhadora, mas ninguém do lado de fora estava correndo para as calçadas. Ninguém sequer parecia assustado. Como ia conseguir chegar sozinha ao Dixie Pig? Richard P. Saire tinha dito que, com certeza, Susana poderia ajudá-la a encontrar o caminho, mas Susana permanecia teimosamente silenciosa e Mia estava à beira de perder inteiramente o controle. Então, Susana falou de novo. Se eu der uma pequena ajuda, levá-la a um lugar tranquilo onde possa recuperar o fôlego e, pelo menos, tomar alguma providência com relação à blusa, me dará respostas diretas? Sobre o quê? Sobre o bebê, Mia. E sobre a mãe? Sobre você? Já dei. Acho que não. Acho que foi tão reservada quanto... Bem, quanto eu. Eu quero a verdade. E por quê? Quero a verdade. Susana repetiu e logo caiu em silêncio, recusando-se a responder a qualquer outra pergunta de Mia. E, quando mais um homenzinho sorridente se aproximou com outra coisa clarão, os nervos de Mia cederam. Naquele momento, a simples travessia do saguão do hotel parecia uma tarefa maior do que suas forças. Como conseguiria continuar avançando até o local daquele Dixie Pig? Depois de tantos anos em Fedic, Discórdia, Castelo do Abismo, estar entre tanta gente a deixava com vontade de gritar. E, afinal, por que não dizer à mulher de pele escura o pouco que sabia? Ela, Mia, filha de ninguém, mãe de um, estava firmemente com a rédea. Que mal haveria em contar um pouco da verdade. Tudo bem, disse. Vou fazer o que me pede, Susana. Odeta, ou quem quer que você seja. Mas me ajude. Me tire daqui. Susana Dean tomou a frente. Tomou a frente. Oito. Havia um banheiro feminino adjacente ao bar do hotel, depois do piano, contornando o balcão. Duas das senhoras de pele amarela, cabelo preto e olhos meio fechados, estavam nas pias, uma lavando as mãos, a outra arrumando o cabelo, ambas conversando no jargão de passarinho. Nenhuma delas prestou atenção à senhora Cocujim, que passou por elas e foi para um compartimento. Pouco depois, a deixaram em abençoado silêncio, só interrompido pela música fraca que fluía dos alto-falantes no alto do banheiro. Mia observou como o trinco funcionava e entrou. Estava prestes a sentar no vaso sanitário quando Susana disse — Vire pelo avesso. — O quê? — A blusa, mulher. Vire a blusa pelo avesso, pelo amor de seu pai. Por um momento, Mia não reagiu. Estava atordoada demais. A blusa era um rude e calum-ca de malha, o tipo de pulover simples usado por ambos os sexos no tempo mais fresco, no país dos campos de arroz. Tinha o que Odetta Holmes teria chamado de gola-canoa. Não havia botões e, sim, claro, poderia ser facilmente virada pelo avesso, mas... Susana, visivelmente impaciente. — Vai ficar parada como lua de Comala o dia inteiro? Vire pelo avesso e, desta vez, enfie por dentro do jeans. Por quê? Vai lhe dar um visual diferente? Susana respondeu prontamente, mas essa não era a razão. O que ela queria era dar uma boa olhada em si mesma abaixo da cintura. Se suas pernas fossem as de Mia, seriam, com toda a probabilidade, pernas brancas. Estava fascinada e um tanto nauseada com a ideia de ter se tornado uma espécie de mestiça com todos os tons. Mia ficou parada mais um instante, às pontas dos dedos, esfregando o rude volume da blusa sobre a pior das manchas de sangue que ficava sobre o seio esquerdo, sobre o coração. — Vire do avesso. No saguão, uma dúzia de ideias semi-concretas tinham-lhe atravessado a cabeça. Usar a tartaruga de marfim para encantar as pessoas na loja fora provavelmente a única que se aproximara do viável, mas simplesmente virar a maldita coisa pelo avesso não fora uma delas. O que apenas revelava, ela supunha, como estivera perto do pânico mais completo. Mas agora... Precisava de Susana para o breve tempo que ia permanecer naquela superpovoada e desorientadora cidade tão diferente dos tranquilos aposentos do castelo e das tranquilas ruas de Feddick? Precisava de Susana para ir de lá até a esquina da rua 61 com a avenida Lexingworth? Lexington, disse a mulher capturada dentro dela. Lexington. Continua se esquecendo disso, não é? Sim, sim, disse ela. E não havia razão para se esquecer de uma coisa tão simples. Talvez nunca tivesse estado em Moray House ou no House, mas não era assim tão estúpida. Então, por quê... Por quê? Ela perguntou de repente. Por que você está sorrindo? Por nada, disse a mulher dentro dela, mas que continuava sorrindo, quase rindo. Mia pôde sentir a coisa e não gostou. Lá em cima, no quarto 1919, Susana chegar a gritar com ela num misto de terror e fúria, acusando-a de trair o homem que ela, Susana, amava, o homem atrás de quem seguia. O que fora suficientemente verdadeiro para deixar Mia envergonhada. Ela não gostava de se sentir desse jeito. Gostava mais da mulher que trazia por dentro quando havia gemendo, chorando, totalmente desconcertada. O sorriso a deixava nervosa. Esta versão da mulher de pele marrom estava tentando virar a mesa. Talvez achasse que já virara a mesa. O que era impossível, é claro, pois Mia estava sob a proteção do rei, mas... Me diga por que está sorrindo. — Ah, que importância tem isso? disse Susana. Só que agora já parecia ser aquela outra, a outra cujo nome era Deta. Mia não se limitava a antipatizar com Deta. Chegava a ter um certo medo dela. — É só que havia o tal sujeito chamado Sigmund Freud, Pimentinha. Um branco safado, mas não estúpido. E ele diz que quando alguém está sempre esquecendo alguma coisa, pode ser porque essa pessoa quer esquecer. — Isso é idiotice, disse Mia friamente. Além do compartimento onde estava tendo esta conversa mental, a porta se abriu e mais duas senhoras entraram, ou melhor, pelo menos três ou quatro. Tagarelavam na linguagem de passarinho e davam risadinhas de um modo que fez Mia apertar os dentes. — Por que eu iria esquecer o lugar onde estão me esperando para me ajudar a ter meu bebê? — Bem, este Freud, um elegante branco vienense safado, fumador de charuto. Ele alegava que temos outra mente por baixo da nossa mente. Ele a chamou de subconsciente ou inconsciente ou alguma porra consciente. Eu não estou, claro, dizendo que exista essa coisa, só que ele dizia que havia. — Enrole, Ed lhe dissera. Até aí tinha certeza. Faria o melhor que pudesse, só esperando que não estivesse contribuindo ao fazer isso para a morte de Jake e Callahan. — E aí, Freud safado, Detta continuou, diz que, sob muitos aspectos, a mente subconsciente ou inconsciente é mais esperta que aquela que está em cima. É capaz de reconhecer verdades mais depressa que aquela que está em cima. E talvez essa sua mente entenda o que venho há muito tempo lhe dizendo, que seu amigo Saire não passa de um mentiroso e safado cu de rato que vai roubar teu bebê. E não sei, talvez retalhá-lo naquela bacia e depois dá-lo como comida aos vampiros, como se eles fossem cães e teu bebê nada mais que uma tigelona de ração bonzo ou pedigree. Xiii, calhe a boca, vire essa boca para lá. Do outro lado, junto às pias, as mulheres passarinhos riram de um modo tão estridente que Mia sentiu os olhos estremecerem, ameaçando-se liquefazer nas órbitas. Teve vontade de se atirar para fora do compartimento, agarrar as cabeças delas e atirá-las contra os espelhos. Teve vontade de fazer isso várias vezes até que o sangue esguichasse até o teto e seus cérebros. Calma, calma, disse a mulher dentro dela, que agora já soava de novo como Suzana. Ela está mentindo. Essa puta está mentindo. Não, Suzana respondeu, e a convicção nessa única e tão curta palavra bastou para disparar uma flecha de medo contra o coração de Mia. Ela diz o que lhe vem na cabeça. Isso não se discute, mas ela não mente. Vamos lá, Mia, vire essa blusa pelo avesso. Com uma última explosão de riso de encher os olhos de lágrimas, as mulheres passarinhos saíram do banheiro. Mia puxou a blusa pela cabeça expondo os seios de Suzana, que eram da cor de café com um borrifo muito pequeno de leite. Os mamilos, sempre pequenos como mudas de amora, estavam agora bem maiores. Mamilos ansiando por uma boca. As marcas avermelhadas pelo lado de dentro da blusa eram mínimas. Mia tornou-a vesti-la, desabotoando a frente da calça jeans para colocá-la por dentro. Suzana contemplou fascinada o ponto logo acima da região pubiana. Ali, sua pele adquirir um tom que lembrava leite com um mínimo borrifo de café. Abaixo estavam as pernas brancas da mulher que encontrara no torreão do castelo. Suzana sabia que se Mia continuasse a baixar o jeans, veria as canelas arranhadas e com cascas de feridas que já observara quando Mia, a verdadeira Mia, olhara pela discórdia para o clarão vermelho indicando o castelo do rei. Algo naquilo assustou terrivelmente Suzana e após um momento de consideração, não mais que isso, a razão voltou a ela. Se Mia tivesse apenas substituído as partes das pernas que Odetta Holmes perdera para o trem do metrô quando Jack Mort a empurrou para os trilhos, a pele só seria branca dos joelhos para baixo, mas suas coxas eram brancas também e a área da virilha estava ficando. Que estranha licantropia era aquela. Da espécie corpo roubado, Detta respondeu num tom jovial, logo estará com uma barriga branca, seios brancos, pescoço branco, bochechas brancas. Pare com isso, Susana advertiu, mas quando Detta Walker deu ouvidos às advertências dela, dela ou de qualquer outra pessoa, e então, como se não bastasse, tu terá um cérebro branco, garota, um cérebro de Mia, e não será engraçado? Claro que sim, então tu vai ser inteiramente Mia, todos estarão cagando quando tu resolver viajar bem na frente do ônibus. Então a blusa ficou esticada sobre os quadris, a calça jeans foi de novo abotoada. Mia sentou-se desse jeito na tampa do vaso. Na frente dela, rabiscado na porta, estava uma pichação. Bango Skank espera o rei. — Quem é Bango Skank? Mia perguntou. — Não faço ideia. — Acho... Era difícil, mas Mia se obrigou. — Acho que devo a você uma palavra de agradecimento. — A resposta de Suzana foi fria e imediata. — Agradeça-me com a verdade. — Primeiro me diga por que, no final das contas, você me ajudaria após eu... Desta vez, Mia não pôde terminar. Gostava de se imaginar como corajosa, pelo menos corajosa como tinha de ser por estar a serviço do seu chapinha, mas desta vez não pôde terminar. — Após você entregar quem eu amo a homens que, quando se vai ao fundo da coisa, não passam de recrutas da infantaria do rei Rubro, após você ter decidido que não fazia mal que matassem o meu homem desde que você pudesse conservar o seu, é isso que quer saber? Mia detestava ouvir alguém dizer a coisa daquela maneira, mas suportou. Teve de suportar. — Sim, minha senhora, se preferir assim. Desta vez, quem respondeu foi a outra com aquela voz, grosseira, esganiçada, debochada, triunfante e odiosa, que era ainda pior que o riso estridente das mulheres passarinhos, muito pior. — Mas meus rapazes escaparam, tá aí, foderam completamente aqueles brancos safados, e os que não balearam estouraram em pedacinhos. Mia experimentou uma profunda sensação de mal-estar. Fosse aquilo verdade ou não, aquela mulher de riso perverso, sem a menor dúvida, acreditava que era verdade. E se Roland e Ed e Dean ainda estavam vivos? Não era possível que o rei rubro não fosse assim tão forte, tão onipotente, como a tinham informado? Não seria mesmo possível que tivesse sido induzida a erro sobre... — Pare, pare. Você não pode pensar assim. há outra razão para que eu tenha ajudado. A mulher áspera se fora e a outra estava de volta, ao menos por hora. — Qual é? — É meu bebê também, disse Susana. — Não quero que seja morto. Não acredito em você. Mas acreditava. Porque a mulher por dentro tinha razão. Mordred, Dechaim, de Jailid e Discórdia pertencia a ambas. a Má podia não se importar, mas a outra, Susana, sentia claramente a força da maré do Chapinha. E se ela estivesse certa sobre Saire e quem quer que estivesse à sua espera no Dixie Pig, se eles fossem mentirosos e vigaristas... — Pare com isso. Pare. Não tenho mais nenhum lugar para onde ir a não ser para eles. — Tem, Susana disse rapidamente. — Com o Treze Preto você pode ir para qualquer lugar. — Você não entende. ele me seguiria. Ele o seguiria. — Você tem razão, eu não entendo. Ela na realidade entendia ou achava que entendia, mas... — Enrole, ele dissera. — Tudo bem, eu vou tentar explicar. Eu mesma não entendo tudo. Há coisas que não sei, mas vou lhe dizer o que puder. Obrigado. Antes que pudesse concluir, Susana estava caindo de novo como Alice no buraco do coelho. Pelo vaso sanitário, pelo piso, pelos canos sob o chão, em direção a outro mundo. Direção a outro mundo. Direção a outro mundo. Nove. Nenhum castelo no final da queda. Não desta vez. Roland tinha contado algumas histórias de seus anos de perambulação. As enfermeiras vampiras e os doutorzinhos da Elúria. As águas caminhantes do East Downey. E, é claro, a história de seu primeiro amor arruinado. E isso foi um pouco como cair numa daquelas histórias. Ou, talvez, num dos seriados. Faroestes adultos, como eram chamados. Na ainda relativamente nova rede ABC de televisão. Sugarfoot, com Ty Harden. Maverick, com James Garner. ou, a preferida de Odetta Holmes, Cheyenne, estrelada por Clint Walker. Um dia, Odetta escreveu uma carta para o diretor de programação da ABC, sugerindo que eles poderiam simultaneamente desbravar novos terrenos e conquistar toda uma nova audiência se fizessem uma série sobre um cowboy negro andarilho nos anos após a guerra civil. Nunca obteve resposta. Achava que o próprio envio da carta fora ridículo. uma perda de tempo. Havia uma cocheira para cavalos de aluguel com uma placa na frente dizendo o conserto de arreios barato. A placa sobre o hotel prometia quartos tranquilos, boas camas. Havia pelo menos cinco saluns. Na frente de um deles, um robô enferrujado andava com passos rangentes e virava a cabeça volumosa de um lado para o outro. Pelo alto-falante em forma de buzina no centro da cara rudimentar, transmitia uma chamada para a cidade vazia. Moças, 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 algumas humanas, algumas cyber, mas quem se importa? Você não vai notar a diferença. Fazem o que você quiser sem se queixarem. Não existe o não no vocabulário delas. Proporcionam satisfação a cada gesto. Moças, moças, moças. Algumas são cyber, outras são reais. Você não pode dizer a diferença quando tem uma sensação. Fazem o que você quiser. Fazem o que você quiser. Ao lado de Susana, seguia a bonita e jovem mulher branca de barriga inchada, pernas arranhadas e cabelo preto caindo nos ombros. Agora, quando as duas cruzavam a fachada vistosa e falsa do mais divertido saloon de Fedik, bar e pista de baile, ela estava usando um desbotado vestido de pano xadrez que anunciava o avançado estado de gravidez de um modo que o fazia parecer anormal, quase um sinal do apocalipse. As sandálias usadas no torreão do castelo tinham sido substituídas por botas lascadas e gastas de couro cru. Ambas usavam aquelas botas e os calços batiam surdamente na calçada de tábuas. De uma das mais afastadas e desertas salas de baile veio o ritmo áspero, sincopado, de uma peça de jazz tocada no piano e o trecho de um velho poema ocorreu a Susana. Um punhado de rapazes estava fazendo algazarra no Malamute Salon. Susana olhou sobre a meia porta de vai e vem e não ficou minimamente surpresa ao ver as palavras Malamute Salon a suas ordens. Diminuiu suficientemente o passo para poder espreitar sobre a porta de vai e vem e viu um piano cromado tocando sozinho, teclas empoeiradas subindo e descendo, somente uma caixa de música construída, sem dúvida, pela sempre popular North Central Positronics, divertindo uma sala vazia, fora um robô morto e bem no canto, dois esqueletos atravessando a fase final do processo de decomposição, aquela que os transformaria definitivamente de osso para pó. Mais longe, no final da única rua da cidade, erguia-se a parede do castelo. Era tão alta e tão larga que tapava a maior parte do céu. Susana bateu abruptamente com o punho no lado da cabeça. Depois, estendeu as mãos na frente do corpo e estalou os dedos. — O que você está fazendo? Mia perguntou. — Por favor, me diga. — Me certificando de que estou aqui, fisicamente aqui. — Está. — Assim parece. Mas como pode ser? Mia balançou a cabeça, indicando que não sabia. Pelo menos com relação a isso, Susana estava inclinada a acreditar nela. também não houve qualquer palavra de discordância por parte de Deta. — Não era o que eu esperava, disse Susana olhando-a em volta. — Realmente não era o que eu esperava. — Não? perguntou sua companheira e sem muito interesse. Mia estava se movendo com aquele desajeitado, mas estranhamente simpático andar gingado de pata que parece ser o mais adequado às mulheres nos últimos estágios da gestação. — E o que você estava esperando, Susana? — Alguma coisa mais medieval, eu acho, mais parecida com aquilo. Apontou para o castelo. Mia deu de ombros, como para dizer ame-o ou deixe-o e depois perguntou. — Aquela outra está com você? A nojenta? Estava se referindo a Deta, é claro. — Está sempre comigo. É parte de mim, exatamente como seu chapim é parte de você. — Mas ainda morria de vontade de saber como Mia podia estar grávida se for a ela, Susana, quem ganhara a foda. — Logo a minha parte vai sair de mim, disse Mia. — Será que você nunca vai se livrar da sua? — Achei que já tivesse me livrado, disse Susana e falava a verdade. — Mas ela voltou. — Principalmente, eu acho, para lidar com você. — Eu a detesto. Sei disso. E Susana sabia mais. Mia também sentia medo de Deta. Temia-a muito, muito. — Se ela se intrometer, nossa palestra termina. Susana deu de ombros. — Ela vem quando quer e fala quando quer. Ela não me pede autorização. À frente delas, naquele mesmo lado da rua, havia um arco com uma placa em cima. Estação FEDIC Monopatrícia interrompido. Leitor dos polegares inoperante. Mostre seu bilhete. A North Central Positronics agradece pela sua compreensão. A placa não interessou a Susana tanto quanto as duas coisas que jaziam na imunda plataforma da estação além dela. Uma boneca de criança reduzida a pouco mais que uma cabeça e um braço desengonçado. e mais atrás uma máscara sorridente. Embora a máscara parecesse feita de aço, boa parte dela parecia ter apodrecido como carne. Os dentes despontando do sorriso eram grandes caninos. Os olhos eram de vidro, lentes, Susana teve certeza, sem dúvida também manufaturadas pela North Central Positronics. Em volta da máscara havia alguns farrapos e tiras de pano verde, que sem a menor dúvida foram o capuz daquela coisa. Susana não teve dificuldade em relacionar os restos da boneca com os restos do lobo. Sua mamãe, como Deta às vezes gostava de dizer às pessoas, especialmente aos rapazes tarados no estacionamento dos motéis de beira de estrada, não criara nenhum tolo. Era para cá que os traziam, disse ela. Para onde os lobos traziam os gêmeos que roubavam de Calabrine e Sturgis, onde eles... O quê? Os operavam. Não vinham apenas de Calabrine e Sturgis, disse Mia num tom de indiferença. Mas, e é, vinham para cá. E assim que os bebês chegavam, eram levados para aquilo ali. Um lugar que você também vai reconhecer, tenho certeza. Ela apontou para o outro lado da única rua de Feddick mais adiante. A última construção, antes que a muralha do castelo encerrasse abruptamente a cidade, era um comprido galpão concert com paredes imundas de metal corrugado e um enferrujado telhado curvo. Pelo lado que Susana podia ver, as janelas tinham sido vedadas com tábuas. Também ao longo desse lado havia um poste de ferro. Nele estavam amarrados talvez uns setenta cavalos, todos cinza. Alguns tinham caído e jaziam com as pernas esticadas e rígidas. Um ou dois tinham virado a cabeça na direção das vozes das mulheres, mas de repente pareceram congelados naquela posição. Era sem dúvida um comportamento que nada combinava com cavalos, mas sem dúvida aqueles cavalos não eram de verdade. Eram robôs, ciborgues ou qualquer um daqueles termos muito especiais que Roland usava. Muitos pareciam ter sido atropelados ou estar completamente esgotados. Na frente do galpão havia uma placa de ferro que a ferrugem já comia. Nela uma inscrição. North Central Positronics Ltd. Sede de FEDIC, Arco 16, Estação Experimental. Segurança máxima, entrada proibida sem código de acesso verbal e impressão visual. — É outro Dogan, não é? Susana perguntou. — Bem, sim e não, disse Mia. Na realidade, é o Dogan de todos os Dogans. Para onde os lobos traziam as crianças? — E é, e tornarão a trazê-las, disse Mia. Pois a obra do rei continuará assim que este distúrbio, provocado por seu amigo pistoleiro, passar. Não tenho a menor dúvida disso. Susana olhou com verdadeira curiosidade. — Como pode falar de modo tão cruel e parecer tão serena? Perguntou. — Trazem as crianças para cá e limpam suas cabeças como se limpassem cuias. Crianças que não tinham feito mal a ninguém. O que eles devolvem são grandes e desajeitados idiotas que atingem seu tamanho máximo, agoniados de dor e frequentemente morrem da mesma maneira terrível. o que você ia fazer, Mia, se o seu filho fosse jogado na cela de um daqueles cavalos, gritando o seu nome e estendendo os braços? Mia ficou vermelha, mas foi capaz de enfrentar os olhos de Susana. — Cada um tem que seguir a estrada onde o K plantou seus pés, Susana de Nova York. Minha missão é gerar meu chapinha, criá-lo e assim dar fim à missão de seu Dean e à vida dele. — É maravilhoso como todo mundo parece julgar que sabe exatamente para que foi destinado pelo K, disse Susana. — Não acha que é maravilhoso? — Acho que está tentando zombar de mim porque está com medo, disse Mia secamente. — Se isto a faz se sentir melhor, então e é, continue. Ela abriu os braços com ar sarcástico e se curvou brevemente por cima da sua grande barriga. tinha um parado na calçada junto a uma loja com uma placa que dizia chapelaria e artigos para senhoras de fronte ao Dogan de Ferdick. Susana pensou, enrole, não esqueça que essa é a outra parte de sua tarefa aqui, ganhar tempo, manter naquele banheiro feminino pelo maior tempo possível este corpo esquisito que nós aparentemente compartilhamos. — Não estou brincando, disse Susana. Só estou pedindo que se ponha no lugar de todas aquelas outras mães. Mia balançou a cabeça com raiva, o cabelo muito preto esvoaçando em volta das orelhas e batendo nos ombros. — Não faz o destino delas, minha senhora, nem elas fizeram o meu. Vou poupar minhas lágrimas, obrigada. Quero ouvir minha história ou não? — Sim, por favor. então vamos sentar, pois minhas pernas estão doloridas e cansadas. — E cansadas. — E cansadas. 10. No jean, puppy e saloon, passando algumas pobres fachadas de lojas na direção da qual elas tinham vindo, encontraram cadeiras que ainda aguentavam o peso delas. Mas nenhuma das duas experimentou qualquer simpatia pelo saloon propriamente dito, que cheirava poeira e morte. Arrastaram as cadeiras para a calçada de tábuas onde Mia se sentou com um nítido suspiro de alívio. — Logo, disse ela, logo você dará à luz, Susana de Nova York. E eu também. — Talvez, mas não estou entendendo nada disto. Principalmente não entendo por que está correndo ao encontro desse tal de Sire, quando sem dúvida você sabe que ele serve ao rei rubro. — Calada, disse Mia sentada com as pernas abertas, contemplando a rua deserta, a enorme barriga diante de Susana. — Foi um homem do rei quem me deu a chance de cumprir o único... — Foi um homem do rei quem me deu a chance de cumprir o único destino que o Ká me reservou. Não Sire, mas alguém muito maior que ele. Alguém a quem Sire tem de prestar contas. um homem chamado Walter. Susana estremeceu ao ouvir o nome do antigo oponente de Roland. Mia se virou para ela com um sorriso frio. — Estou vendo que reconheceu o nome. Bem, talvez isso nos poupe alguma conversa. Deus sabe que já houve conversa demais para o meu gosto. Não foi para isso que fui feita. Fui feita para gerar meu chapim e criá-lo, não mais que isso. e não menos. Susana não deu resposta. Matar seria seu ofício. Matar tempo era sua tarefa atual. Mas, na verdade, ela começava a achar a ideia fixa de Mia um tanto cansativa, para não dizer assustadora. — Sou o que sou e estou feliz com isso, disse Mia, como se tivesse captado o pensamento. — E daí, se os outros não gostam. Cuspo neles. — Falado como Deta Walker no seu estado mais briguento, Susana pensou, mas não deu resposta. Parecia mais seguro se manter em silêncio. Após uma pausa, Mia continuou. — Mas eu estaria mentindo se não admitisse que estar aqui me traz de volta certas lembranças. E é? E inesperadamente, ela deu uma risada. Da mesma forma inesperada, o som foi bonito e melódico. — Conte a sua história, disse Susana. — Desta vez me conte tudo. Temos tempo antes que o trabalho de parto comece de novo. — Acha que sim? — Acho. — Me conte. Por alguns momentos, Mia se limitou a contemplar a rua com sua poirenta cobertura de Ogã e seu ar de triste e antigo abandono. Esperando que a história começasse a ser contada, Susana reparou pela primeira vez na natureza parada e sem sombra de Fédic. Podia-se ver tudo muito bem e não havia lua no céu, como na noite em que estavam no torreão do castelo. Ela, no entanto, ainda hesitava em chamar aquilo de luz do dia. — Não há tempo. Uma voz suspirava dentro de Susana. Ela não sabia de quem. Isto é um lugar entre... Susana. Um lugar onde as sombras são canceladas e o tempo prende a respiração. Então, Mia contou sua história. Era menor do que Susana imaginava, mais curta do que ela queria, dada a recomendação de Eddie para ganhar tempo, mas explicava muita coisa. Até mais do que Susana tinha esperado. Ela ouviu com raiva crescente e por que não? Ao que parecia, havia sido mais do que estuprada naquele dia no círculo de pedras e ossos. Fora também roubada. O mais estranho roubo a que uma mulher jamais foi submetida. E aquilo ainda estava se passando. 11 olhe ali, possa isso lhe fazer bem, disse a mulher de barriga grande sentada ao lado de Susana na calçada de tábuas. Olhe e veja Mia antes que ela ganhasse seu nome. Susana olhou para a rua. A princípio não viu nada, a não ser uma roda de carroça jogada num canto, um bebedouro lascado e há muito tempo seco, e uma estrelada coisa prateada que parecia a roseta perdida da espora de algum cowboy. Então, lentamente, uma figura imprecisa se formou. Uma mulher nua. A beleza era ofuscante. Mesmo antes de ela ficar totalmente visível, Susana reconheceu-a. Sua idade era qualquer uma. O cabelo negro batia nos ombros, seu ventre era plano, o umbigo uma taça graciosa em que qualquer homem que já tivesse amado as mulheres gostaria de mergulhar a língua. Susana, ou talvez Deta, pensou. Diabo, até eu podia mergulhar a minha. Escondida entre as coxas da mulher fantasma, havia uma graciosa fenda. Ali havia uma diferente maré de atração. Essa sou eu quando cheguei aqui, disse a versão grávida sentada ao lado de Susana. Falou quase como alguém que estivesse mostrando os slides das férias. Essa sou eu no Grand Canyon, essa sou eu em Seattle, essa sou eu na Grande Represa do Vale, essa sou eu na rua principal de Fedic, vamos ao próximo. A mulher grávida era também bonita, mas não tão feericamente quanto o espectro na rua. A mulher grávida aparentava por exemplo uma certa idade, vinte e tantos anos, por exemplo, e tinha o rosto marcado pela experiência, boa parte dela dolorosa. Eu disse que era um elemental, aquele que fez sexo com seu Jim, mas era mentira. Como acho que você suspeitou? Menti, não por querer tirar alguma vantagem, mas só, não sei, por uma espécie de avidez, eu acho. Queria que o bebê fosse meu de todas as formas. Seu desde o início. E é, desde o início. Você está certa. Observavam a mulher nua subindo a rua, braços balançando, os músculos das costas compridas sendo flexionados, os quadrices sacudindo de um lado para o outro naquele eterno, incansável pêndulo de movimento. Ela não deixava pegadas no Ogã. Eu lhe disse que as criaturas do mundo invisível foram deixadas para trás quando o primal recuou. A maioria morreu, como acontece aos peixes e demais animais marinhos atirados numa praia e deixados à mercê do ar que vai estrangulá-los. Mas há sempre quem se adapta, e eu fui um desses desventurados. Vaguei de um lado para o outro e, quando encontrava gente nas terras devastadas, assumia a forma que você vê. Como um modelo numa passarela, um modelo que tivesse esquecido de vestir a última criação parisiense que devia estar mostrando, a mulher na rua girou no rastro de seus pés, as nádegas tensionando com uma suave e fascinante descontração que momentaneamente criou cavadas em forma de lua crescente. ela começou a caminhar de volta. O cabelo balançava ao lado de orelhas que não tinham qualquer outro ornamento e os olhos logo abaixo do corte reto das franjas estavam fixos num horizonte distante. Quando encontrava alguém com um pau, o fudia, disse Mia. Isso eu tinha em comum com o demônio elemental que primeiro tentou ter intercurso com o seu só e depois conseguiu ter intercurso com o seu Jim e isso também contribuiu para a minha mentira, eu acho. Julguei seu Jim razoavelmente bonito. Um leve traço de desejo engrossou a voz de Mia. A Deta em Susana achou a coisa sexy. A Deta em Susana entreabriu os lábios num terrível sorriso de compreensão. Eu os fodia e se eles não conseguiam se libertar eu os fodia até a morte. Como se fosse nada. Depois do grande vale fomos ao parque Yosemite. Se importaria de dar a seu Jim um recado meu, Susana? Se tornar a vê-lo? E é, se quiser. Certa vez ele conheceu um homem, um mau sujeito, chamado Amos de Pape, irmão do Roy de Pape que andava com Eldred Jonas em Megis. Seu Jim acredita que Amos de Pape morreu por uma picada de cobra e em certo sentido foi isso que aconteceu. Mas a cobra fui eu. Susana não disse nada. Não fodi com eles por sexo. Não fodi com eles para matá-los. Embora pouco tenha me importado quando senti que morriam e que seus paus finalmente broxavam dentro de mim como pingentes de gelo derretendo. Na verdade, eu não sabia por que estava fodendo com eles até que cheguei aqui, a Fédic. Naqueles primeiros dias ainda havia homens e mulheres neste lugar. A morte rubra não chegara, percebe? A rachadura na terra atrás da cidade estava lá. Mas a ponte sobre ela permanecia forte, segura. Aquelas pessoas eram obstinadas, tentando resistir, mesmo quando começaram os rumores de que o castelo de Escórdia estava assombrado. Os trens ainda vinham, embora não em horários regulares. As crianças, Suzana perguntou. Os gêmeos? Ela fez uma pausa. Os lobos? Não. Tudo isso foi duas dúzias de séculos mais tarde. Ou mais. Mas agora me escute. Houve um casal em Fédic que teve um bebê. Você não faz ideia, Suzana, de Nova York. Como isso era raro e como era maravilhoso naqueles dias, quando a maioria das pessoas eram tão estéreis quanto os próprios elementais. E quem não era, geralmente só produzia vagos mutantes ou monstros tão terríveis que eram mortos pelos pais se respiravam mais de uma vez. A maioria deles morria logo. Ah, aquele bebê! Bateu as mãos. Os olhos brilharam. Era gordinho, rosado e não era maculado por uma só marca de nascença. Era perfeito. E após um simples olhar, descobri para que eu fora feita. Eu não estava fodendo por sexo ou porque no coito me sentisse quase mortal ou porque isso levasse à morte a maioria dos meus parceiros, mas para ter um bebê como o daquele casal, como o Michael deles. Ela baixou ligeiramente a cabeça e continuou. pensei em tomá-lo, você entende. Quis ir até o homem, fodê-lo até deixá-lo louco e depois suspirar em seu ouvido que ele devia matar a garota. E quando ela tivesse chegado à clareira no fim do caminho, eu já o teria fodido até a morte e o bebê, aquele belo bebezinho rosado, ficaria comigo. Você entende? Sim, disse Susana. Ela se sentia um pouco nauseada. Na frente delas, no meio da rua, a mulher fantasmagórica dava mais uma volta e começava tudo de novo. Mais abaixo, o robô propagandista buzinava sua fala aparentemente eterna. Moças, moças, moças! Algumas humanas, algumas cyber. Mas quem se importa? Você não vai notar a diferença. Mas descobri que não podia me aproximar, disse Mia. Era como se um círculo mágico tivesse sido traçado ao redor deles. Era o bebê, eu acho. Então veio a praga, a morte rubra. Algumas pessoas disseram que alguma coisa fora aberta no castelo, alguma jarra de coisa demoníaca que devia ter ficado trancada para sempre. Outros disseram que a praga saíra da fenda, do que chamavam bunda do demônio. De um modo ou de outro, era o fim da vida em Fedic, da vida na beira do castelo da discórdia. Muitos partiram a pé ou em carroças. O bebê Michael e seus pais ficaram à espera de um trem. A cada dia, eu ficava na expectativa que adoecessem, que as manchas vermelhas aparecessem nas bonitas bochechas e nos bracinhos gordos do bebê. Mas nunca apareceram. Nenhum dos três adoeceu. Talvez estivessem mesmo num círculo mágico. Acho que só podem ter estado. E um dia chegou um trem. Era Patrícia, o mono. Você sabe. Sim, disse Susana. Sabia tudo o que queria sobre a companheira mono do Blaine. Um dia, sua rota a deve ter levado para cá, assim como para Lude. E é, tomaram o trem. Fiquei observando da plataforma da estação, enxugando minhas lágrimas invisíveis e soltando meus gritos que ninguém ouvia. Tomaram o trem com seu doce bebezinho. Só que ele já estava com três ou quatro anos, andava e falava. E partiram. Tentei segui-los, mas não consegui, Susana. Estava aprisionada aqui. Conhecer meu propósito foi o que me levara a essa condição. Susana duvidava disso, mas decidiu não fazer comentários. Passaram-se anos, décadas e séculos. Em fé de que sobravam apenas os robôs e os corpos sem sepultura, deixados pela morte rubra. Corpos que viraram esqueletos e, em seguida, pó. Então, alguns homens vieram de novo para cá, mas não me atrevia a chegar perto deles porque eram seus homens. Ela fez uma pausa. Homens dele. Do rei rubro. E é, aqueles com os buracos na testa sangrando sem fim. E foram para lá. Ela apontou para o Dogan de Fedic, a estação experimental Arco 16. E logo, suas amaldiçoadas máquinas estavam de novo funcionando, como se eles ainda acreditassem que máquinas pudessem sustentar o mundo. não é claro que sustentar o mundo seja o que eles querem fazer. Não, não, não eles. Trouxeram camas. Camas? Susana exclamou sobressaltada. Na rua, diante delas, a mulher fantasmagórica caminhava mais uma vez em seu próprio rastro e dava a volta fazendo uma graciosa pirueta. E é, para as crianças, embora ainda faltassem longos anos para que os lobos começassem a trazê-las e para que você entrasse na história de seu dia. Mas aquele tempo chegou sim e um dia Walter veio me ver. Não pode fazer essa mulher na rua desaparecer? Susana perguntou abruptamente e um tanto irritada. Eu sei que é uma versão sua, percebo a ideia, mas ela me deixa, não sei, nervosa. Não pode fazer com que vá embora? E é, se quiser. Mia franziu os lábios e soprou. A mulher tão perturbadoramente bela, espírito sem nome, desapareceu como fumaça. Por vários momentos, Mia ficou em silêncio, de novo reunindo os fios de sua história. Walter me enxergou, ela continuou. não como os outros homens. Mesmo aqueles que fodi até a morte só viam o que queriam ver ou o que eu quis que eles vissem. Ela sorriu numa desagradável recordação. Fiz alguns morrerem achando que estavam fodendo as próprias mães. Devia ter visto a cara deles. O sorriso desbotou. Mas Walter me viu. Como era a aparência dele? Difícil dizer, Susana. Usava um capuz e dentro dele sorria. Era um homem muito sorridente e palestrou comigo. Ali. Apontou para o mais divertido salum de Fedic com um dedo que estremeceu um pouco. Nenhuma marca na testa, certo? Não. Tenho certeza que não, pois ele não é um daqueles que Perry Callahan chama de homens baixos. Aqueles que trabalham como sapadores. Que são sapadores e nada mais. Então Susana começou a sentir a raiva, embora tentasse não deixá-la transparecer. Mia tinha acesso a todas as suas memórias, o que significava a todos os feitos e segredos mais íntimos do catete. Era como alguém descobrir que estiver um ladrão em casa que havia experimentado suas calcinhas. além de roubar o dinheiro e remexer nos papéis mais pessoais. Era terrível. Walter é, eu suponho, o que você chamaria de primeiro-ministro do Rei Rubro, disse Mia. Costuma viajar disfarçado e é conhecido em outros mundos sob outros nomes, mas é um homem que está sempre sorrindo, rindo. Viu rapidamente, disse Susana, usando o nome de Flag. Espero encontrá-lo de novo. se realmente o tivesse conhecido, não desejaria uma coisa dessas. Os sapadores de que você falou, onde eles estão? Ora, em Trovoada, você não sabe? Nas Terras da Sombra. Por que está perguntando? Só por curiosidade, disse Susana, parecendo ouvir a voz de Eddie. Pergunte qualquer coisa para ela responder. Enrole, nos dê uma chance para alcançar vocês. esperava que Mia não pudesse ler seus pensamentos quando estavam assim separadas. Porque se pudesse, ela, Susana, estaria de vez sem canoa num rio de merda. Vamos voltar ao Walter. Podemos falar um pouco dele? Mia assinalava uma fatigada submissão em que Susana não conseguiu acreditar de todo. Quanto tempo se passara desde a última vez em que Mia tiver um ouvinte para algum assunto que tivesse vontade de contar? A resposta, Susana supôs, era que provavelmente isso nunca acontecera. E as perguntas que Susana estava fazendo, as dúvidas que estava expondo, certamente algumas delas tiveram de passar pela cabeça de Mia. Seriam banidas rapidamente como blasfêmias? Vamos lá, esta não era uma mulher burra. A não ser que a obsessão a tornasse burra. Susana supunha que valia a pena dar mais atenção a essa ideia. Susana, o trapalhão comeu sua língua? Não, eu só estava pensando que alívio deve ter sido quando Walter a procurou. Mia pensou um instante e sorriu. O sorriso a alterou fazendo-a parecer menina, ingênua e tímida. Susana teve de se lembrar que aquela não era uma expressão em que pudesse confiar. Sim, foi, claro que foi. depois de descobrir seu objetivo na vida e ser presa aqui por isto, depois de ver os lobos se aprontando para estocar as crianças e operá-las, depois de tudo isso, Walter chega, o próprio demônio, mas que pelo menos pode vê-la, pelo menos pode ouvir sua triste história. E ele te faz uma oferta. Disse que o rei rubro me daria um filho, falou Mia, encostando suavemente as mãos no grande globo da barriga. Meu Mordred, cujo tempo finalmente chega. 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 Doze. Mia apontou de novo para a estação experimental Arco 16, o que chamara Dogan dos Dogans. O último vestígio de seu sorriso se prolongou nos lábios, mas agora não havia neles felicidade ou satisfação real. Os olhos brilhavam de medo e, talvez, de reverência. Foi onde me modificaram, me tornando mortal. Antigamente, houve muitos lugares assim. Deve ter havido, mas dou o pescoço ao cotelo se aquele não for o único que sobrou em todo o mundo interior, em todo o mundo médio ou no fim do mundo. É um lugar, ao mesmo tempo, maravilhoso e terrível. Foi para lá que me levaram. Não entendo o que está querendo dizer. Susana estava pensando em seu próprio Dogan. Que era, é claro, baseado no Dogan de Jake. Certamente, um lugar estranho com luzes piscando e inúmeros monitores de televisão, mas não assustador. Embaixo dele, há galerias que passam sob o castelo, disse Mia. No fim de uma delas, há uma porta que se abre no lado de Trovoada que dá para cala, logo embaixo da última orla de escuridão. É essa porta que os lobos usam quando partem em suas excursões de pilhagem. Susana abanou a cabeça. Isso explicava muita coisa. Traziam as crianças de volta pelo mesmo caminho? Não, minha dama. Posso lhe garantir. Como acontece com muitas portas, a que leva os lobos de Fede que ao lado de Trovoada que dá na cala só serve numa direção. Quando se está do outro lado, a porta não existe mais. Porque não é uma porta mágica, certo? Mia sorriu, abanou a cabeça e deu palmadinhas no joelho da outra. Susana olhou-a com crescente interesse. É outra coisa de gêmeos. Acha que sim? Acho. E desta vez o cara de um focinho do outro são ciência e magia, racional e irracional, são e insano. Não importa o jeito de chamá-los, sempre se formem em qualquer situação um par duplamente amaldiçoado. E é? Acha que sim? Sim. Portas mágicas, como a que Eddie encontrou e pela qual você me levou para Nova York, vão em ambas direções. As portas que a North Central Positronics fabricou para substituí-las quando o primal recuou e a magia enfraqueceu. Essas portas levam apenas a uma direção. Não estou certa? Acho que está sim. Talvez não tenham tido tempo de descobrir como transformar o teletransporte numa via de mão dupla antes de o mundo seguir adiante. Assim, os lobos vão de trovoada para o lado da cala por uma porta e voltam a Fédic de trem. Certo? Mia assentiu. Susana já não achava que só estivesse tentando matar o tempo. Talvez aquelas informações fossem úteis mais tarde. E depois que os homens do rei, os homens baixos do PR, escavam os cérebros das crianças, o que acontece? Levam-nas por galerias sob o castelo até uma estação dos lobos. Depois um trem as conduz pelo resto da viagem para casa. É. Mas afinal, por que se preocuparem mandá-las de volta? Não sei, minha dama. E então a voz de Mia ficou mais baixa. Há uma segunda porta embaixo do castelo da discórdia. Uma porta nas salas em ruína. Uma porta que leva... Ela umedeceu os lábios. Que leva para o Todash. Todash? conheço a palavra, mas não entendo o que há de tão mal. Há um número infinito de mundos. Seu Jim tem razão a esse respeito. E mesmo quando esses mundos estão muito próximos, como alguns dos múltiplos de Nova York, há infinitos espaços entre eles. Pense nos espaços entre as paredes internas e as paredes externas de uma casa. Espaços onde é sempre escuro. mas o fato de um lugar estar sempre escuro não quer dizer que esteja vazio. Percebe isso, Suzana? Há monstros na escuridão Todashi. Quem havia dito aquilo? Roland? Ela não tinha certeza e que importância tinha. Achava que entendia o que Mia estava dizendo e se assim fosse era horrível. Há ratos nas paredes, Suzana. Morcegos nas paredes. todo tipo de inseto sugador, mordedor nas paredes. Pare com isso. Já consegui fazer uma ideia. Há porta que fica embaixo do castelo, um dos erros deles, não tenho dúvida. Não vai absolutamente para lugar nenhum. Leva à escuridão entre mundos, ao espaço Todashi, mas não espaço vazio. Sua voz ficou ainda mais baixa. Aquela porta está reservada para os piores inimigos do rei rubro. Por ela são atirados numa escuridão onde poderão sobreviver cegos, vagando e insanos durante anos. Mas no fim, algo sempre os encontra e os devora. Monstros cuja imagem nossas mentes não seriam capazes de suportar. Suzana se viu tentando imaginar uma tal porta e o que esperava atrás dela. não queria, mas não pôde evitar. Sua boca secou. No mesmo tom baixo, como num terrível tom de confidência, Mia continuou. Há muitos lugares onde o povo antigo tentou reunir magia e ciência, mas talvez só tenha sobrado um ali, disse ela apontando a cabeça para o Dogan. Foi para lá que Walter me levou, para me fazer mortal e me tirar para sempre do caminho do primal. Para me fazer como você. Como você. 13. Mia não sabia tudo, mas pelo que Suzana podia entender, Walter, Flagg, tinha oferecido uma barganha faustiana par excellence à entidade que mais tarde seria conhecida como Mia. Se estivesse disposta a abrir mão de sua condição quase eterna, mas incorpórea e tornar-se uma mulher mortal, Mia poderia engravidar e gerar uma criança. Walter foi honesto ao lhe mostrar o pouco que estaria obtendo pelo muito que estava cedendo. O bebê não se desenvolveria como uma criança normal, como se desenvolver o bebê chamado Michael diante dos olhos invisíveis, mas reverentes de Mia, e ela só ficaria sete anos com ele, mas, ah, que anos maravilhosos seriam. Além disto, Walter fora cuidadosamente reticente, deixando Mia formar suas próprias imagens, como o amamentaria e daria banho no bebê sem esquecer de lavar as tenras dobras atrás dos joelhos e orelhas, como o beijaria na fenda cheirosa entre as placas pouco articuladas dos ombros, como passearia com ele segurando as duas mãos do bebê quando ele estivesse aprendendo a andar, como leria histórias para ele mostrando o velho astro e a velha mãe no céu, contando a história de como Rusty e Sam roubou o melhor pedaço de pão da viúva, como o abraçaria e encheria suas faces com lágrimas de gratidão quando ele pronunciasse a primeira palavra, que seria, é claro, mamãe. Susana ouvia aquele arrebatado relatório com um misto de piedade e cinismo. Certamente, Walter fizeram um trabalho muito bom ao lhe vender a ideia e, como sempre, o melhor modo de fazer isso foi a deixar a vítima fazer o trabalho de venda. Chegar a propor um período adequadamente satânico de posse da criança. Sete anos. Assine, por favor, na linha pontilhada, madame, e, por favor, não ligue para esse bafo de enxofre. É um cheiro que eu simplesmente não estou conseguindo tirar das minhas roupas. Susana entendeu o pacto, mas teve dificuldade de engolí-lo. Aquela criatura desistira da imortalidade em troca de enjoo matinal, inchaço, seios doloridos e, nas últimas seis semanas de gravidez, a necessidade de urinar aproximadamente a cada 15 minutos. Mas espere, pessoal, há mais. Dois anos e meio trocando fraldas ensopadas de mijo e carregadas de merda. Levantando no meio da noite quando a criança grita com a dor do primeiro dente de leite que cai. Coragem, mãe. Só há 31 para cair. Aquele primeiro vômito mágico. Aquele primeiro jato comovente de urina pela ponte de seu nariz que o guri deixa escapar quando você está trocando a fralda. E sim, haveria magia. Embora nunca tenha tido um filho, Susana sabia que, se a criança fosse o resultado de uma união amorosa, haveria magia mesmo nas fraldas sujas e nas cólicas. Mas ter a criança e depois vê-la tirada de você justamente quando a coisa está melhorando, justo quando a criança se aproxima do que a maioria das pessoas acredita ser a idade da razão, da responsabilidade e da confiabilidade? E depois ser carregada para o horizonte vermelho do rei rubro? Era uma ideia terrível. E será que Mia ficara tão estupidificada pela iminente maternidade a ponto de não perceber que, mesmo o pouco que lhe fora prometido, estava agora sendo reduzido? Walter Flagg fora ao encontro dela em Feddick, o lindo local do day after da morte rubra, e lhe prometer a sete anos com o filho. Mas, no telefone do Plaza Park, Richard Sire já falava de apenas cinco. Seja como for, Mia tinha concordado com os termos do homem sombrio. E será que ele enfrentara mesmo alguma dificuldade para conseguir que Mia fizesse aquilo? Ela fora talhada para a maternidade, saíra do primal com esse imperativo, tomar a plena consciência da coisa desde que vira o primeiro bebê humano perfeito, o menino Michael. Como poderia ter dito que não? Mesmo que a oferta tivesse sido de apenas três anos ou mesmo de um só ano com o bebê? Seria como achar que um velho viciado fosse recusar a oferta de uma seringa cheia. Mia tinha sido levada para a estação experimental Arco 16. Fizera um tour na estação guiada pelo sorridente, sarcástico e sem a menor dúvida assustador Walter, que às vezes se autodenominava Walter do fim do mundo e às vezes Walter do mundo total. Ela vira a grande sala cheia de camas esperando as crianças que viriam ocupá-las. Na cabeceira de cada uma havia um capuz de aço inox ligado a um segmentado tubo de ferro. Mia não queria pensar a que objetivo aquele equipamento poderia servir. Ela também ficara conhecendo algumas das passagens sob o castelo do abismo e conhecera locais onde o cheiro de morte era forte, sufocante. Mia, houve uma escuridão vermelha e ela... Você já era mortal nesse momento? Susana perguntou. Passa a impressão de que talvez já fosse. Estava a caminho de ser, disse ela. Era um processo que Walter chamava de devenir. Tudo bem, continue. Mas então as recordações de Mia se perderam numa sombria fuga. Não Todash, mas longe de agradável. Uma espécie de amnésia e era vermelha. Uma cor da qual Susana passara a desconfiar. Será que a transição da mulher grávida do mundo do espírito para o mundo da carne, sua viagem para Mia, fora cumprida por meio de algum outro tipo de portal? A própria Mia parecia não saber. Só sabia que tinha havido um tempo de escuridão, de inconsciência, ela supunha. E, de repente, ela havia acordado. Acordei como você me vê. Só que ainda não grávida, é claro. De acordo com Walter, Mia não poderia realmente conceber um bebê, mesmo como mulher mortal. Carregá-lo, sim. Concebê-lo, não. O que se passou, então, foi que um dos demônios elementais prestou um grande serviço ao rei Rubro, pegando o sêmen de Roland como fêmea e transmitindo-o a Susana como macho. E tinha havido outra razão também por trás da oferta de maternidade. Walter não a mencionara, mas Mia sabia qual era. É a profecia, disse, olhando para a rua deserta e sem sombras de Fadik. Do outro lado, um robô que parecia o Andy na cala permanecia silencioso e enferrujado na frente do Fadik Café, cuja placa prometia boas refeição a preço baixo. Que profecia? Susana perguntou. Aquele que completa a descendência do Elde conceberá um filho de incesto com sua irmã ou sua filha, e o filho será marcado com o calcanhar vermelho para que seja conhecido. é ele quem vai deter a respiração do último guerreiro. Mulher, eu não sou a irmã de Roland e nem sua filha. Você talvez não tenha reparado numa pequena mas básica diferença na cor de nossas peles, ou seja, o fato de a dele ser branca e a minha ser preta. Susana, no entanto, não deixava de ter uma noção do que a profecia poderia significar. Laços de família, afinal, se formavam de muitos modos, o sangue era apenas um deles. Ele não lhe disse o que é um gin? Mia perguntou. Claro que disse. O gin é um líder. Se tivesse sob sua responsabilidade um país inteiro, em vez de apenas duas ou três merdinhas de revólveres, o gin seria um rei. Líder, rei, você diz a verdade. Agora, Susana, seria capaz de me garantir que essas palavras não são apenas pobres substitutas para uma outra? Susana não deu resposta. Mia abanou a cabeça como se tivesse ouvido alguma e estremeceu quando uma nova contração a atingiu. A contração passou e ela continuou. O esperma era de Roland. Acredito que possa ter sido de alguma forma preservado pela ciência do povo antigo, enquanto o demônio elemental virou-se pelo avesso e fez homem de mulher. Mas essa não é a parte importante. A parte importante é que o esperma viveu e encontrou a outra parte de si mesmo como ordenado pelo K. Meu óvulo. Seu óvulo. Quando fui estuprada no círculo de pedras. É a verdade. Susana hesitou refletindo. Finalmente enxergueu os olhos. Acho que é como eu já disse. Você não gostou lá atrás e não deve gostar agora, mas, menina, você é apenas a babá. Desta vez não houve raiva. Mia apenas sorriu. Quem continuou tendo suas regras mesmo quando acordava enjoada de manhã? Você. E quem está hoje de barriga? Eu estou. Se houver alguma babá aqui, Suzana de Nova York, a babá é você. Mas como pode ser? Você sabe? Mia sabia. Pia. 14. O bebê, Walter tinha lhe dito, seria transmitido a Mia, mandado para ela célula por célula, exatamente como um fax é mandado linha a linha. Suzana abriu a boca para dizer que não sabia o que era um fax, mas logo a fechou. Compreendi o espírito do que Mia dizia, o que bastava para enchê-la de uma terrível combinação de temor e raiva. Estava grávida. Num sentido real, estava grávida naquele exato instante. Mas o bebê estava sendo enviado por fax para Mia. Era um processo que tinha a marcha ou começado devagar e se acelerado. A segunda hipótese, ela pensou, porque à medida que o tempo passava, sentia-se menos grávida em vez de mais. O pequeno volume em sua barriga voltara em grande parte a se reduzir. E agora entendia como tanto ela quanto Mia podiam estar sentindo uma forte ligação ao chapinha. O bebê, de fato, pertencia às duas. Passara de uma para outra como uma transfusão de sangue. Só que quando querem tirar seu sangue e passá-lo para outra pessoa, pedem sua permissão. Isto é, se são médicos e não um dos vampiros de Perry Callahan, você está muito mais próxima de um desses, Mia, não está? Ciência ou magia? Susana perguntou. Qual delas permitiu que roubasse meu bebê? Mia ficou um pouco vermelha, mas ao se virar, conseguiu enfrentar diretamente os olhos de Susana. Não sei, disse ela. Provavelmente uma mistura de ambas e não seja tão arrogante. Ele está em mim, não em você. Se alimenta dos meus ossos e do meu sangue, não do seu. E daí? Pensa que isso muda alguma coisa? Você o roubou com a ajuda de um mágico sujo? Mia sacudiu a cabeça numa negativa veemente, o cabelo se agitando tempestuoso em volta do rosto. Não era meu? Susana perguntou. Então por que não foi você quem teve de comer as rãs no pântano, os leitões no chiqueiro e só Deus sabe que outras coisas nojentas? Por que precisou de todo aquele absurdo faz de conta em torno das mesas de banquete no castelo onde você fingia ser aquela que comia? Em suma, docinho, por que o alimento de seu chapinha tinha de descer pela minha garganta? Por que por que Susana viu que os olhos de Mia estavam se enchendo de lágrimas? Porque isto é terra pilhada, terra devastada, o lugar da morte rubra, as torres da discórdia. Eu não alimentaria meu chapinha aqui. Foi uma boa resposta, Susana reconheceu, mas não a resposta completa. E Mia também sabia disso. Porque o bebê Michael, o perfeito bebê Michael, fora concebido ali, se desenvolvera ali, continuava se desenvolvendo quando Mia o viu pela última vez. E se estava tão certa do que dizia, por que as lágrimas tinham brotado em seus olhos? Mia, estão mentindo para você sobre o chapinha. Você não sabe de nada, não seja tão detestável. Eu sei. E sabia. Mas não havia prova, maldição. E como se provava uma sensação, mesmo uma sensação tão forte quanto aquela? flag, Walter, se você preferir, lhe prometeu sete anos, ela continuou. Sire disse que talvez tenha cinco. De repente vão lhe passar um cartão quando você chegar a este Dixie Pig, válido por três anos de criação de criança, ver o carimbo. Vai aceitar isso também? Isso não vai acontecer. Você é tão nojenta quanto a outra. Calhe essa boca! É preciso ter coragem para chamar a mim de nojenta. Você que não vê a hora de dar à luz uma criança predestinada a matar o pai. Pouco me importa. Está muito confusa, moça, encurralada entre o que quer que aconteça e o que vai acontecer. Como sabe que não vão matá-lo antes que ele possa completar seu primeiro choro? Triturá-lo e dá-lo como alimento para aqueles sapadores de merda? Calhe a boca! uma espécie de super alimento? Tudo resolvido num piscar de olhos? Calhe a boca! Eu já disse! Calhe a boca! A verdade é, você não sabe o que vai acontecer, não sabe de nada, é apenas a babá, só a babysitter. Sabe que estão mentindo, sabe que nunca cumprem o que prometem e, no entanto, continua avançando. E você quer que eu cale a boca? Sim, sim, não calo, disse Susana num tom severo, pegando Mia pelos ombros. Eles pareceram extremamente ossudos sob o vestido, mas quentes, como se Mia estivesse com alguma febre. Não calo, porque o bebê é realmente meu e você sabe disso. Gatos podem ter filhotes no forno, mocinha, mas isto jamais os transformará em pães de minuto. bem, voltaram mesmo à fúria total. O rosto de Mia se contorceu em algo ao mesmo tempo horrível e infeliz. Nos olhos de Mia, Susana achou que podia ver a criatura angustiada, ansiosa, sofredora que aquela mulher fora um dia. E mais alguma coisa. Uma faísca que podia ser transformada em crença, se houvesse tempo. Vou fazer com que se calhe, disse Mia e de repente o horizonte da rua principal de Fedic se abriu, exatamente como no torreão do castelo. Atrás dele havia uma espécie de escuridão pesada, não vazia. Ah, não, não vazia. Susana sentiu muito claramente isso. As duas começaram a cair naquela direção. Mia as impeliu para o escuro. Susana tentou impedir, mas sem qualquer êxito. E enquanto elas rolavam para a escuridão, Susana ouviu um pensamento monótono girar em sua cabeça, fluir num interminável círculo vicioso. Ah, Susana Mia, dividida a moça minha, jogando a carga. 15. No Dixie Pig, no ano de... Antes que este irritante, mas tão imperioso jingle pudesse completar uma última volta pela cabeça de Susana Mia, a cabeça em questão bateu em alguma coisa. Algo duro o bastante para fazer uma galáxia de estrelas brilhantes explodir no campo de visão. Quando a coisa ficou mais limpa, Susana viu em letras muito grandes na frente dos olhos NK Espe. Ela recuou e viu Bango Skank Espera o Rei. Era a pichação que havia do lado de dentro da porta do compartimento do banheiro. Sua vida era assombrada por portas. Fora assim, ao que parece, desde que a porta da cela fora batida com força nas suas costas em Oxford, Mississippi, mas aquela estava trancada. Bom, estava começando a acreditar que portas trancadas apresentavam menos problemas. Logo, no entanto, a porta se abriria e os problemas começariam de novo. Mia Eu disse a você tudo o que sabia. Agora vai me ajudar a chegar ao Dixie Pig ou terei de fazer isso sozinha? Hã? Se for preciso, eu faço. Principalmente com a tartaruga para me ajudar. Susana Eu vou ajudar. Mas a quantidade de ajuda que Mia ia receber de Susana dependia da hora. Quanto tempo tinham estado ali? As pernas de Mia pareciam completamente dormentes dos joelhos para baixo. Suas nádegas também. E Susana achava que isso era um bom sinal. Mas sob aquelas lâmpadas fluorescentes podia ser qualquer hora. Que importância isso tem para você? Mia perguntou desconfiada. Que importa saber que horas são? Susana se empenhou em buscar uma explicação. O bebê? Você sabe que o que eu fiz só vai impedi-lo de nascer por um certo tempo, não sabe? Claro que sei. É por isso que quero me mexer. Tudo bem. Vamos ver o dinheiro que nosso companheiro Matz nos deixou. Mia pegou o pequeno maço de notas e olhou-as sem compreender. Pegue a que diz Jackson. Eu vergonha. Não consigo ler. Deixe que eu tome a frente. Posso ler? Não. Tudo bem, tudo bem. Calma. É o sujeito com o cabelo branco comprido penteado para trás como o de Elvis. Não conheço esse tal de Elvis. Não importa. O sujeito está bem no alto da nota. Bom, agora ponho o resto do dinheiro no bolso, bem arrumado, com cuidado. Segure a nota de 20 na palma da mão. Ok. Vamos ralar. Ralar o quê? Mia, calhe a boca. Calhe a boca. 16. Quando tornaram a entrar no saguão, andando devagar sobre pernas que formigavam como se estivessem sendo espetadas por alfinetes e agulhas, Susana sentiu-se marginalmente encorajada ao ver que lá fora estava escurecendo. Não conseguir enrolar a outra até tarde da noite, sem dúvida, mas pelo menos já se livrara do dia claro. O saguão estava movimentado, mas a coisa já não era febril. A bela moça eurasiana que fizer o registro das duas, se fora, completara seu turno. Sob o todo de entrada, dois novos porteiros com grandes uniformes verdes apitavam chamando os táxis para os hóspedes, muitos usando smokings ou cintilantes vestidos longos. Vão a festas, disse Susana, ou talvez ao teatro. Isto não me interessa, Susana. Precisamos pegar um dos homens de uniforme verde para conseguir um veículo amarelo? Não. Vamos pegar um táxi na esquina. Acha mesmo melhor? Ah, pare com essa desconfiança. Está se pondo a caminho da morte sua ou do bebê, tenho certeza, mas reconheço sua intenção de fazer a coisa certa e vou manter minha promessa. Sim, acho melhor. Tudo bem. Sem dizer mais nada, muito menos sem se desculpar, Mia saiu do hotel, virou à direita e começou a caminhar para o Ramarx Gild Plaza 2, na segunda avenida, na direção da bela Canção da Rosa. 17. Na esquina da segunda com a rua 46, uma carruagem de metal pintada de vermelho desbotado estava parada no meio-fio. O meio-fio era amarelo naquele ponto e um homem de uniforme azul, um guarda da vigília, a jogar pela arma na cintura, parecia estar discutindo o fato com um homem alto, de barba branca. Mia sentiu dentro dela um movimento de sobressalto. Susana? O que é? Esse homem. O guarda da vigília? Ele? Não, o que usa barba. É extremamente parecido com o Renschink. Renschink, dos manis. Não está reparando? Mia não reparava nem se importava. Deduziu que estacionar carruagens num meio-fio amarelo era proibido e o homem de barba, embora parecesse saber disso, não queria tirar o veículo. Continuou montando um cavalete onde logo colocaria uma figura. Mia percebeu que era uma velha discussão entre os dois homens. Vou ter de aplicar uma multa, reverendo. Faça o que tem de fazer a gente, Benswick. Deus o ama. Bom, eu gosto muito de ouvir isso. Quanto à multa, o senhor vai rasgá-la, certo? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim diz a Bíblia e abençoado seja o livro sagrado do senhor. Posso concordar com isso, disse Benswick da vigília, tirando um bloco de papel grosso do bolso de trás da calça e começando a rabiscar alguma coisa, o que também tinha a aparência de um velho ritual. Mas deixe-o lhe dizer uma coisa, Harrigan. Mais dia, menos dia, a prefeitura vai responsabilizá-lo por suas ações e vão enfiar coisas bravas em seu debochado ano sagrado. Só espero estar aqui quando isso acontecer. O guarda rasgou uma folha do bloco, aproximou-se da carruagem de metal e pôs o papel sob um negro deslizador de vidro na frente. Suzana se divertindo. Está levando uma multa. Sem dúvida, ao que tudo indica, não a primeira. Mia, momentaneamente interessada, apesar do mau humor. O que está escrito do lado desta carruagem, Suzana? Houve um ligeiro tranco quando Suzana tomou parcialmente a frente e a sensação de um apertar de olhos. Para Mia, foi uma sensação estranha, como ter cócegas profundas dentro da cabeça. Suzana, ainda num tom divertido, diz, Igreja do Sagrado Deus Bomba, reverendo Harold Harrigan. E também diz, sua contribuição será recompensada no céu. O que é céu? É outro nome para a clareira no final do caminho. Ah! Benzik, da vigilância, estava se afastando com as mãos entrelaçadas atrás das costas, seu considerável traseiro fazendo volume sob a calça do uniforme azul, o dever cumprido. Enquanto isso, o reverendo Harrigan arrumava duas gravuras no display. A primeira mostrava um homem sendo retirado do xadrez por alguém num manto branco. A cabeça do sujeito do manto brilhava. A outra gravura mostrava o cara do manto branco virando as costas para um monstro com pele vermelha e chifres na cabeça. O monstro com chifres parecia irritado com o sai manto branco, irritado como um urso. Susana, o pessoal deste mundo vê o rei rubro como essa coisa vermelha? Susana, acho que sim. É satã, se quer saber. Senhor do submundo. Peça que o reverendo nos consiga um táxi. O que acha? Com a ajuda da tartaruga. De novo desconfiada. Ao que parece, Mia não conseguia controlar essa reação. Acha melhor? Estou sendo sincera. Ai, por Jesus Cristo, mulher. Tudo bem, tudo bem. Mia parecia um tanto sem jeito. Caminhou para o reverendo Harrigan tirando do bolso a tartaruga de marfim. 18 O que precisava ser feito ocorreu num lampejo a Susana. Ela se retirou de Mia. Se a mulher não conseguisse um táxi com a ajuda daquela tartaruga mágica, não haveria qualquer esperança. E fechando com força os olhos, visualizou o Dogan. Quando os abriu, estava lá. Agarrou o microfone que usara para falar com Eddie e apertou o interruptor. Harrigan, disse no micro. Reverendo Earl Harrigan, está aí? Está me ouvindo, docinho? Está me ouvindo? 19 O reverendo Earl Harrigan fez uma pausa em seu trabalho pelo tempo suficiente para ver uma negra, uma negra realmente muito vistosa, Deus fosse louvado, entrar num táxi. O táxi partiu. Tinha muito que fazer antes de dar início a seu sermão noturno. A pequena escaramuza com o agente Benzik fora apenas o aquecimento. Mas mesmo assim continuou parado, vendo as lanternas traseiras do táxi e cintilarem, piscarem. Será que alguma coisa acabara de acontecer com ele? Será que... Era possível que... O reverendo Harrigan caiu de joelhos na calçada, inteiramente indiferente aos pedestres que por ali passavam, assim como a maioria dos pedestres ficaram indiferentes a ele. Juntou suas grandes e velhas mãos, levando-as à altura do queixo. Sabia que a Bíblia afirmava que rezar era uma coisa particular, melhor praticada dentro do armário de cada um e ele passara muito tempo de joelhos curvados no seu, sim, senhor. Mas ele também acreditava que Deus queria que as pessoas vissem de vez em quando como era a imagem de um homem rezando, porque a maioria delas, Deus seja louvado, tinha esquecido da coisa. E não havia lugar melhor, mais simpático para falar com Deus que aquela esquina da segunda avenida com a rua 46. Havia ali uma atmosfera cantante, clara e doce. Ela elevava o espírito, clareava a mente e, só para mencionar, clareava a pele também. Não era a voz de Deus que se manifestava ali e o reverendo Harrigan não era tão blasfematoriamente burro para achar que fosse, mas desconfiava que fosse a voz de anjos. Sim, Deus fosse louvado, Deus bomba, a voz do serafim. Deus, será que você deixou cair um pequeno Deus bomba em mim? Eu quero saber se a voz que acabei de ouvir era sua ou minha. Nenhuma resposta, como em tantas vezes não houve resposta. Ia pensar no assunto mais tarde. Por hora, tinha um sermão para preparar. Um show a fazer, se a pessoa quisesse ser perfeitamente vulgar. O reverendo Harrigan foi até sua van, estacionada, como sempre, na faixa amarela do meio fio e abriu as portas de trás. Pegou os folhetos, o prato de coleta forrado de seda que puseram a seu lado na calçada e um sólido cubo de madeira. O cubo em cima do qual ia subir. Não vão erguer as mãos para o céu e gritar aleluia? E sim, irmãos. Vocês parados aí. Não vamos dar amém? Linha. Comala, venha, veja. É a outra de novo. Talvez você conheça seu nome e seu rosto, mas isso não afaz sua amiga. Resposta, Comala, venha, desce. Ela não é sua amiga. Se você a deixa se aproximar demais, ela vai destruí-la de novo. Ela vai destruí-la de novo. Pasta 11 Décima primeira estrofe O Escritor 1 Quando alcançaram o pequeno shopping center na cidade de Bridgetown, um supermercado, uma lavanderia e uma drogaria surpreendentemente grande, tanto Roland quanto Eddie sentiram a coisa. Não apenas o canto, mas uma força que se juntava. A força os elevou como algum louco e maravilhoso elevador. Eddie se viu pensando no pó mágico da fada Sininho e na pena mágica do Dumbo. Era como andar perto da Rosa, mas não era bem isso. Não havia um sentido de sagrado ou santidade naquela pequena cidade da Nova Inglaterra, mas alguma coisa se passava ali e era poderosa. dirigindo desde East Stonyham, seguindo as placas para Bridgetown, de uma estradinha a outra, Eddie sentir ainda outra coisa. O inacreditável frescor daquele mundo. As profundezas verdes das florestas de pinheiros sob aquele verão tinham uma vitalidade que ele jamais encontrara, da qual sequer suspeitava existir. Os pássaros que voavam pelo céu, mesmo o mais comum dos pardais, suspendiam a respiração para admirá-los. As próprias sombras no solo pareciam ter uma consistência aveludada, como se fosse possível encostar a mão nelas, suspendê-las, se a pessoa quisesse, levá-las embora debaixo do braço, como tapetes. A certa altura, Eddie perguntou a Roland se ele não estava sentindo aquilo. — Estou, disse Roland. — Eu sinto, vejo, ouço. — Eddie, eu toco a coisa. Eddie abanou a cabeça. Ele também tocava. Aquele mundo estava de fato além da realidade. Era anti-todache. Isso era a maneira mais próxima que se podia dizer. Estavam bem no coração do feixe. Eddie podia sentir o feixe carregando-os como um rio que desce uma garganta em direção à queda d'água. — Mas tenho medo, disse Roland. É como se estivéssemos nos aproximando do centro de tudo. Da própria torre, talvez. Como se a própria busca, após todos esses anos, tivesse se tornado uma finalidade em si mesma. E o que está no fim é assustador. Eddie assentiu. Ele concordava. Certamente tinha medo. se não fosse a torre que emitia aquela estupenda força. Então era alguma coisa potente, terrível e aparentada com a rosa. Mas não inteiramente igual. Uma gêmea da rosa? Podia ser que sim. Roland olhou para o estacionamento e as pessoas que chegavam e partiam sob um céu de verão cheio de lentas nuvens gordas, aparentemente inconscientes de que o mundo inteiro cantava de pujança em volta delas e que todas as nuvens fluíam ao longo de uma mesma e antiga trilha nos céus. As pessoas eram inconscientes de sua própria beleza. Eu costumava pensar, disse o pistoleiro, que a coisa mais terrível seria alcançar a torre negra e encontrar vazia a sala do topo. O Deus de todos os universos, morto ou mesmo não existente. Mas agora, suponha que haja alguém ali, Ed. Alguém responsável que se revela. Não pôde terminar. Ed conseguiu. Alguém que se revela apenas como outro imbustor? É isso? Não Deus morto, mas um Deus de cabeça fraca? Malicioso? Roland abanou afirmativamente a cabeça. Aquilo não era, de fato, exatamente do que tinha medo, mas achava que Ed tinha realmente chegado perto. Como pode ser, Roland? Levando em conta o que estamos sentindo? Roland encolheu os ombros como se quisesse dizer que qualquer coisa podia ser. Seja como for, que opção nós temos? Nenhuma, disse Roland sombriamente. Todas as coisas servem ao feixe. ou se lá o que fosse a grande força cantante, ela parecia estar vindo da estrada que ia do shopping center para o oeste, entrando de novo na mata. A estrada do Kansas, segundo a placa, o que fazia Ed pensar em Dorothy, em Totó e no Monoblaine. Ele engrenou a primeira no Ford emprestado e começou a avançar. O coração batia em seu peito com uma força lenta, espantada. Talvez Moisés tivesse se sentido assim ao se aproximar da sarça ardente que continha Deus. Talvez Jacó tivesse se sentido assim quando, ao despertar, encontrou um desconhecido radiante e louro no acampamento. O anjo com quem ia lutar. Ed achou que provavelmente tinha um sentido coisa parecida. Experimentava a certeza de que outra parte da jornada estava chegando ao fim. outra resposta devia ser encontrada logo adiante. Deus morando na estrada do Kansas, na cidade de Bridgetown, no Maine, devia parecer loucura, mas não parecia. — Só não me faça morrer, Ed pensou virando para o oeste. — Preciso voltar à minha querida. Por isso, por favor, não me faça morrer. Seja você quem for ou o que for. — Cara, estou tão assustado, disse ele. Roland estendeu o braço e deu um aperto em sua mão. Um aperto em sua mão. 2. A cinco quilômetros do shopping center atingiram uma estrada de terra que avançava pelos pinheiros à esquerda. Tinham visto outros caminhos irmos, mas Ed passara por eles sem recuar um instante dos firmes cinquenta quilômetros por hora que vinha mantendo. Naquela estrada, porém, ele parou. As duas janelas da frente estavam abaixadas. Puderam ouvir o vento nas árvores, o mal-humorado grito de um corvo, o não tão distante zumbido de um barco a motor e o ronco do motor do Ford. Excluindo umas cem mil vozes cantando em tosca harmonia, aqueles eram os únicos sons. A placa indicando o desvio dizia apenas estrada particular. Mesmo assim, Ed balançava afirmativamente a cabeça. — É esta. — Sim, eu sei. Como está sua perna? — Doendo. — Não se preocupe com ela. — Vamos em frente? — Temos de ir, disse Roland. — Teve razão em pedir que viéssemos. O que está aqui é a outra metade disto. Bateu no papel em seu bolso. O papel onde a propriedade do terreno baldio era transmitida à Teth Corporation. — Acha que este tal de King é um gêmeo da Rosa? — Você diz a verdade. Roland sorriu ante sua própria escolha de palavras. Ed achou que raramente vira alguém tão triste. — Pegamos o modo de falar da Cala, não foi? — Jake primeiro, depois todos nós. — Mas vai passar. — Vamos avançar, disse Ed. Não era uma pergunta. — É, o que será perigoso. Só que, talvez nada seja tão perigoso quanto o que estamos experimentando aqui. Vamos rodar? — Só um minuto. — Roland, você não se lembra de ter ouvido Suzana mencionar um homem chamado Moses Carver? — Um talo. O que quer dizer um homem de negócios? Ficou com o negócio do pai dela quando Cy Holmes morreu. Estou certo? — É. Foi também padrinho de Suzy. Ela disse que era inteiramente confiável. — Está lembrado de como ficou furiosa quando eu e Jake sugerimos que Moses podia ter roubado o dinheiro da companhia? Roland assentiu. — Eu confio no julgamento dela, disse Eddie. — E você? — Eu também. — Se Carver for honesto, podemos deixá-lo encarregado das coisas que precisamos cumprir neste mundo. À primeira vista, nada daquilo parecia muito importante comparado com a força que Eddie sentia brotar a seu redor. Mas ele achou que era. Talvez não tivessem mais que uma chance de proteger a Rosa agora e assegurar sua sobrevivência mais tarde. Tinham de fazer a coisa certa e Eddie sabia que isso significava não opor resistência à vontade do destino. Numa palavra, ao K. — Suzy diz que, quando você a puxou de Nova Iorque, a Holmes Dental valia oito ou dez milhões. Se Carver for tão bom quanto eu espero que seja, a companhia pode já estar valendo de doze a quatorze milhões. — Isso é muito? — Dê lá, disse Eddie, atirando a mão aberta para o horizonte e vendo Roland abanar a cabeça. — Parece engraçado falar em usar os lucros de um processo de tratamento dentário para salvar o universo. Mas é justamente disso que estou falando. E o dinheiro que a fada dos dentes deixou a Susana pode ser apenas o começo. Veja a Microsoft, por exemplo. — Lembra quando mencionei esse nome a Tower? — Devagar, Eddie, disse Roland sacudindo a cabeça. — Vá com calma, por favor. — Não, eu sinto muito, disse Eddie respirando fundo. — É este lugar, o cântico, os rostos. Não vê os rostos nas árvores, nas sombras? — Vejo muito bem. — Me deixo um pouco louco. Desculpa. O que está passando na minha cabeça é a possibilidade de unir a Holmes Dental com a Tet Corporation e usar nosso conhecimento do futuro para transformá-la num dos mais ricos conglomerados da história do mundo, com recursos comparáveis aos da Sombra Corporation, ou talvez da própria North Central Positronics. Roland deu de ombros e ergueu a mão sem entender como Eddie podia estar falando de dinheiro na presença da imensa força que fluía pelo leito do feixe e passava através deles arrepiando os pelos em suas nucas, fazendo os poros formigarem, transformando cada sombra da mata num rosto atento. Como se uma multidão tivesse se juntado ali para assistir ao desempenho dos dois na cena crucial de um drama. — Eu sei como está se sentindo, mas o que estou dizendo é importante, Eddie insistiu. — Acredite que é. Vamos supor, por exemplo, que cresçamos rápido o bastante para comprar a North Central Positronics antes que ela possa surgir como força neste mundo. Roland, podemos inverter os processos. Como você pode desviar o rio possível com nada mais que uma pá lá nas cabeceiras onde é somente um filete de água? Neste momento, os olhos de Roland brilharam. — Tomar conta, disse ele. — Desviar os objetivos do rei Rubro, transformando-os nos nossos. — Sim, talvez fosse possível. Sem dúvida, não íamos agir pensando unicamente no que acontecia em 1977 ou 1987, o ano em que eu vim, ou mesmo em 1999, o ano para onde Suzy foi. No mundo de 1999, Eddie percebia que Calvin Tower poderia estar morto e a Aaron de Pinot com certeza. A última ação dos dois no drama da Torre Negra, salvar Donald Callahan dos irmãos Hitler, poderia estar a muito concluída. Ambos já teriam sido varridos do palco e levados para a clareira no final do caminho. Ao encontro de Gacher e Roots, Benny Slytman, Susan Delgado, Cala, Callahan, Susan, Susanna e o homem do Tic Tac. Até mesmo ao encontro de Blaine e Patrícia. Roland e seu catete também chegariam, cedo ou tarde, àquela clareira. No final, se dessem uma sorte fantástica ou fossem suicidamente corajosos, só a Torre Negra ficaria de pé. Se pudessem estirpar pela raiz a North Central Positronics, talvez conseguissem salvar todos os feixes que tinham sido quebrados. Mesmo, no entanto, que fracassassem, dois feixes poderiam ser suficientes para manter a torre no lugar, a Rosa em Nova York e um homem chamado Stephen King no Maine. A cabeça de Eddie não tinha provas de que houvesse mesmo essa possibilidade, mas seu coração acreditava que sim. O que está em jogo, Roland, são os séculos futuros. Roland fechou um punho, bateu levemente com ele no painel empoeirado do velho Ford de John Cullen e abanou a cabeça. Qualquer coisa pode ser construída naquele terreno, percebe? Continuou Eddie. Qualquer coisa. Um prédio, um parque, um monumento, o National Gramophone Institute, desde que a Rosa permaneça lá. Esse tal de Carver pode legalizar a TET Corporation, talvez trabalhando em conjunto com a Aaron de Pinot. É, disse Roland. Gostei do de Pinot. Tinha um ar confiável. Eddie também pensava assim. Sem dúvida, disse. Podem cuidar da documentação de que precisamos para que ninguém conteste nossa posse da Rosa. A Rosa tem sempre de permanecer, não importa o que façam do terreno. E tenho a impressão de que ela vai permanecer, de que sempre vai estar lá. 2007, 2057, 2525, 3700, diabo, antes de 19.000. Pois ela pode ser frágil, mas acho que é imortal. Só que temos de aproveitar a nossa chance e fazer a coisa certa. Porque estamos no mundo chave, onde você nunca tem oportunidade de continuar a fazer o entalhe quando a chave não gira. Acho que neste mundo não existe possibilidade de fazer de novo. Roland refletiu um pouco sobre isto e apontou para a estradinha de terra que avançava entre as árvores, que entrava numa floresta de rostos atentos e vozes que cantavam. Era uma harmonia de todas as coisas, enchendo a vida de valor, de significado, algo capaz de conduzir à verdade, ao reconhecimento da claridade. E quanto ao homem que mora no final desta estrada, Ed? Se for um homem. Acho que é. E não só devido ao que disse John Cullen. É o que eu sinto aqui. Ed bateu no peito, um pouco acima do coração. Eu também. Você acha, Roland? É, eu acho. Ele é imortal, você acha? Já ouvi muita coisa na vida e já ouvi rumores de muito mais. Mas nunca conheci um homem ou uma mulher que vivessem para sempre. Não acho que ele precise ser imortal. Acho que tudo que precisa fazer é escrever a história certa. Porque algumas histórias realmente vivem para sempre. A compreensão iluminou os olhos de Roland. Enfim, Ed pensou. Enfim, ele enxerga. Mas quanto tempo o próprio Ed levara para enxergar e depois engolir a coisa. Deus sabia que ele já devia ser capaz de tal proeza. Depois de ter visto tantos prodígios, mas este último passo lhe fugira. Até descobrir que Perry Callahan tinha aparentemente saído vivo e, respirando de um livro de ficção chamado Salém, não o levara a tomar aquele último passo. A gota d'água fora descobrir que a Copa City ficava no Bronx, não no Brooklyn. Pelo menos neste mundo, que era o único mundo que importava. Talvez não esteja em casa, disse Roland enquanto ao redor deles o mundo inteiro esperava. Talvez este homem que nos fez não esteja em casa. Você sabe que está. Roland assentiu e a velha luz tinha brotado em seus olhos, luz de uma chama que jamais se extinguira, a chama que, desde Jailid, vinha iluminando seu caminho ao longo do feixe. Então vamos, gritou num tom rouco. Vamos, pelo amor de seu pai. Se King for Deus, nosso Deus, vou encará-lo no olho e perguntar a ele qual é o caminho para a torre. Por que não perguntar primeiro qual é o caminho para a Susana? Assim que a pergunta lhe saiu da boca, Eddie lamentou o que a tivesse feito e torceu para o pistoleiro não responder. Roland não respondeu. Limitou-se a agitar os dedos restantes da mão direita. Vá, vá. Eddie pôs em primeira o câmbio do Ford de Cullen e pegou a estradinha de terra. Ela os conduziu sob uma grande força cantante que pareceu atravessá-los como um vento, transformando-os em algo tão insubstancial quanto o pensamento ou um sonho na cabeça de algum deus adormecido. Na cabeça de algum deus adormecido. Na cabeça de algum deus adormecido. Três. Quatrocentos metros à frente havia uma bifurcação na estrada. Eddie entrou à esquerda, embora a placa apontando para lá dissesse Rauden, não King. A poeira levantada pela passagem deles era vista no retrovisor. O cântico era um doce ruído, derramando-se nele como uma bebida. As raízes dos cabelos de Eddie continuavam se arrepiando e os músculos estavam trêmulos. Se tivesse necessidade de sacar o revólver, Eddie achava que provavelmente deixaria a maldita coisa cair. Mesmo que conseguisse segurar a arma, seria impossível apontar. Não entendia como o homem que estavam procurando, vivendo tão próximo do som daquele cântico, conseguia comer ou dormir, para não falar em escrever histórias. Mas, obviamente, King não estava apenas próximo do som. Se Eddie estivesse certo, King era a fonte do som. Mas se tem uma família, como eles convivem com isso? E mesmo que não tenha, o que dizer dos vizinhos? Ali havia uma entrada de garagem à direita e... Eddie, pare! Era Roland, mas inteiramente diferente do que costumava ser. O bronzeado ganho em cala era agora uma tintura fina sobre uma palidez imensa. Eddie parou. Roland mexeu na maçaneta a seu lado e, não conseguindo fazê-la funcionar, ergueu-se e se debruçou até a cintura na janela. Eddie ouviu o retinir da fivela do cinto contra a faixa de cromo na borda da fenda do vidro e vomitou na relva. Quando se recostou no banco, parecia ao mesmo tempo exausto e exaltado. Os olhos que se viraram para encontrar os de Eddie eram azuis, antigos, brilhantes. Continue seguindo. Roland, você tem certeza? Roland se limitou a retorcer os dedos, olhando bem à frente através do empoeirado para-brisas do Ford. Ande, ande, pelo amor de seu pai! Eddie seguiu adiante. Adiante. 4. Era o tipo de casa que os corretores de imóveis chamavam de casa-térrea. Eddie não ficou surpreso. O que, de fato, surpreendeu um pouco foi como o lugar era modesto. Então, ele se lembrou que nem todo escritor era um escritor rico, o que provavelmente era duplamente verdade para os escritores jovens. Ao que parece algum erro tipográfico transformar o segundo livro de King numa peça estimada entre bibliomaníacos, mas Eddie duvidava que algum dia ele recebera alguma comissão sobre esse tipo de coisa, ou royalties, se preferissem chamar assim. Contudo, o carro parado no acesso circular diante da casa era um Jeep Cherokee com aparência de carro novo. Tinha uma bela faixa com motivos indígenas dos lados e sugeria que Stephen King também não estava exatamente passando fome pelo amor à arte. No jardim da frente havia um trepa-trepa com um monte de brinquedos de plástico espalhados ao seu redor. O coração de Eddie se comprimiu com a visão daquilo. Uma lição que a Carla se esmerava em ensinar era que as crianças complicam as coisas. Ali viviam crianças pequenas a julgar pelo aspecto dos brinquedos. E agora elas recebiam a visita de uma dupla de homens usando armas de grosso calibre. Homens que não estavam pelo menos naquele momento estritamente em seu juízo perfeito. Eddie desligou o motor do forte. Um corvo grasnou. Um barco a motor a julgar pelo som maior que aquele que tinham ouvido antes passou zumbindo. Atrás da casa um sol brilhante cintilou na água azul e as vozes cantavam Venha, 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 venha com a mala. Ouviu-se um barulho quando Roland abriu a porta e saiu um pouco trôpego. Quadril dolorido virada seca. Eddie saltou sobre pernas que pareciam duras como pedaços de pau. Sabe? É você? Isto veio do lado direito da casa. E agora correndo à frente da voz e do homem dono da voz veio uma sombra. Nunca é de vir a uma que o deixasse tão cheio de terror e fascinação. Ele pensou e com absoluta certeza. Mais atrás vem quem me fez. Mais atrás é ele e é, sei que é. E as vozes cantavam. Comala, vem a três o homem que me fez. E esqueceu alguma coisa, querida? Sua última palavra saiu no tom arrastado do baixo leste. querida, o modo como John Cullen teria falado. E então apareceu o homem da casa. Então apareceu ele. Viu-os e parou. Viu Roland e parou. As vozes cantantes pararam com ele e mesmo o ronco do barco a motor pareceu parar. Por um momento o mundo inteiro ficou numa espécie de limbo. Então o homem se virou e correu. Não, contudo, antes de Eddie ver o tremendo espanto no olhar de reconhecimento daquele rosto. Roland foi de imediato atrás dele como gato atrás de um pássaro. 5 Mas Psy King era um homem, não um pássaro. Não sabia voar e realmente não havia lugar algum para onde correr. O gramado lateral se estendia por um suave declive só interrompido por uma área cimentada que podia ter sido um poço ou algum tipo de sumidouro. Além do gramado, havia uma faixa mínima de areia também repleta de brinquedos. Na frente, o lago. O homem atingiu a beira do lago, deu uma pisada forte na água e se virou tão desajeitadamente que quase caiu. Roland parou derrapando na areia. Ele e Stephen King se entreolharam. Eddie se achava talvez uns 10 metros atrás de Roland observando os dois. O canto recomeçara assim como o forte zumbido do barco a motor. Talvez aqueles barulhos jamais tivessem cessado, mas Eddie continuava achando que tinham. O homem dentro d'água pôs a mão nos olhos como uma criança. Vocês não estão aí, disse. Estou, sai. A voz de Roland foi ao mesmo tempo gentil e cheia de respeitoso temor. Tire as mãos de seus olhos, Stephen de Brickton. fique com as mãos baixas e me veja o melhor que puder. Talvez eu esteja tendo um colapso nervoso, disse o homem na água que aos poucos foi baixando as mãos. Usava óculos grossos com uma severa armação escura. Uma haste fora emendada com um pedaço de fita isolante. Seu cabelo era preto ou castanho muito escuro. A barba era definitivamente preta. Os primeiros fios brancos chamando a atenção pelo brilho. Usava uma calça jeans sob uma camiseta comprida que dizia The Ramones Rocket to Russia e Gabba Gabba Ray. Era como se estivesse começando a ganhar a gordura da meia-idade, mas ainda não era gordo. Era alto e tão pálido quanto Roland. Eddie não chegou a se espantar quando reparou como Stephen King era parecido com Roland. Dada a diferença de idade, ninguém jamais os consideraria gêmeos, mas talvez pai e filho. Sim, facilmente. Roland bateu três vezes na base da garganta e balançou a cabeça. Não foi o bastante. Não dava. Eddie viu com fascínio e horror o pistoleiro cair de joelhos entre o amontoado de coloridos brinquedos de plástico e pôr a mão torta na testa. Salve, contador de histórias, disse ele. — Venho eu, Roland de Chayne, que era de Jailid, e Eddie Dean, de Nova York. Você se abre conosco, se abrimos convosco. King riu. Dada a força das palavras de Roland, Eddie achou o riso chocante. — Eu, cara, disse King. — Isto não pode estar acontecendo. E então para si mesmo. — Pode? Roland, ainda de joelhos, continuou como se o homem parado na água não tivesse rido nem falado. — Você nos reconhece pelo que somos e o que fazemos? — Seriam pistoleiros, se fossem reais. King observava Roland através das lentes grossas dos óculos. — Pistoleiros em busca da torre negra. — É isso, Eddie pensou enquanto as vozes se elevavam e o sol brilhava na água azul. — Nota 10. — Você diz a verdade, sai, disse Roland. — Procuramos apoio e socorro, Stephen de Bridgeton. Vai nos prestar? — Senhor, eu não sei quem é seu amigo, mas quanto a você... — Cara, eu criei. Não pode estar aí porque o único lugar onde você realmente existe é aqui. Ele bateu com a mão fechada no centro da testa como se parou de assa e Roland. Depois apontou para a casa, a casa térrea. — E ali? — Você também está ali, eu acho. Na gaveta de uma escrivaninha ou talvez de uma caixa na garagem. Você é um assunto inacabado. Já não penso em você, a... a... A voz tinha ficado rala. Agora King começava a balançar como alguém que estivesse ouvindo alguma música baixa, mas deliciosa, e os joelhos vergaram. Ele caiu. — Roland? — Eddie gritou, por fim se atirando para a frente. — O homem teve um puta infarte? Já sabendo ou talvez esperando que não fosse bem assim. Porque o cântico estava forte como nunca, as faces nas árvores e sombras igualmente nítidas. O pistoleiro estava se curvando e agarrando King, que já tinha começado a se sacudir um pouco sob os braços. — Ele só desmaiou. E quem poderia censurá-lo? Me ajude a levá-lo para dentro de casa. Seis A suíte principal tinha uma esplêndida vista do lago e um horrível tapete roxo no chão. Eddie sentou-se na cama e viu, através da porta do banheiro, King tirando os tênis molhados, a camiseta, a calça e parando um momento entre a porta e a parede azulejada para trocar a cueca samba-cansão molhada por uma cueca seca. Não fizeram objeções a que Eddie o seguisse até o quarto. Desde que voltara a si e não ficara mais de trinta segundos desacordado, exibiu uma calma quase assustadora. Ele saiu do banheiro e foi até a cômoda. — Isso é algum trote? Perguntou, remexendo a gaveta em busca de uma calça jeans seca e uma nova camiseta. Para Eddie, a casa de King sugeria dinheiro, pelo menos algum. As roupas, no entanto, Deus sabia o que sugeriam. — Alguma coisa que Mack, McCutcheon e Floyd Calderwood poderiam ter inventado? — Não conheço esses homens e isto não é trote. — Talvez não, mas aquele sujeito não pode ser real. King vestiu a calça jeans. Falava com Eddie num tom de voz razoável. — Entenda, fui eu quem escreveu sobre ele. Eddie balançou a cabeça. — Eu já tinha imaginado isso, mas mesmo assim ele é real. Eu tenho andado com ele por... — Quanto tempo? Eddie não sabia. — Por algum tempo. Você escreveu sobre ele, mas não sobre mim? — Está se sentindo rejeitado, é? — Eddie riu, mas estava mesmo se sentindo rejeitado. Pelo menos um pouco. Talvez King ainda não tivesse chegado ao seu personagem. Se fosse o caso, ele não estava exatamente seguro ou não. — Não me parece um colapso nervoso, disse King, mas isso deve sempre ser o caso. — Não está tendo um colapso nervoso, sai, mas eu sinto certa simpatia pelo modo como se sente. Esse homem, Roland, Roland de Jyled? — Você diz a verdade. — Eu não sei se escrevi ou não a parte de Jyled, disse King. — Eu tenho de checar as laudas, evidentemente, se conseguir achá-las, mas tudo bem, eu... seria como em... não existem bálsamos em Jyled. — Eu não estou entendendo. — Não faz mal. — Eu também não. King encontrou cigarros, palmaus, sobre a cômoda e acendeu um. — Termine o que ia dizer. — Roland me arrastou através de uma porta entre este mundo e o mundo dele. Também me senti como se estivesse tendo um colapso nervoso. Não tinha sido do mundo desta época que Ed havia sido arrastado, mas tinha sido de perto. Naquele tempo, ele vivia correndo atrás de heroína, de manhã à noite, mas a situação já era bastante complicada sem precisar acrescentar essa informação. E havia uma pergunta que tinha de fazer antes que se juntassem novamente a Roland e a verdadeira palestra começasse. — Me diga uma coisa, Sai King, sabe onde fica a Cop-Up City? King estivera transferindo suas moedas e chaves da roupa molhada para a seca, o olho direito torto e muito contraído, ante a fumaça do cigarro enfiado no canto da boca. Agora ele parava e olhava para Ed com as sobrancelhas erguidas. — É uma pergunta capriciosa? — Não. E não vai atirar em mim com o revólver que está usando se eu errar a resposta? — Ed sorriu um pouco. Para um deus, King até que era um sujeito bastante cordial. Então ele se lembrou que Deus havia matado sua irmãzinha usando como ferramenta um motorista embriagado e também seu irmão Henry. Deus criar Enrico Balazar e queimar a Susan Delgado na fogueira. Seu sorriso morreu. — Ninguém vai dar tiros aqui, Sai, disse. — Nesse caso, eu respondo que a Copa City fica no Brooklyn. De onde você veio a julgar pelo seu sotaque? Será que ganhei o ganso do dia da feira? Ed estremeceu como alguém que tivesse sido espetado por um alfinete. — O quê? — É, só uma coisa que minha mãe costumava dizer. Quando meu irmão Dave e eu acabávamos todas as nossas tarefas domésticas e todas tinham ficado bem feitas, ela dizia, — É, rapazes, vocês ganharam o ganso do dia da feira. — Era uma piada. Mas será que ganhei o prêmio? — Ganhou, disse Ed. — Com certeza. King abanou a cabeça e amassou a ponta do cigarro. — É, você é um sujeito legal. Seu parceiro é que não me inspira muita confiança e nunca inspirou. Acho que é parte da razão pela qual abandonei a história. Isto tornou a sobressaltar Ed e ele se levantou da cama para disfarçar isto. — Desistiu da história? — E é, chamava-se a Torre Negra. Ia ser meu o Senhor dos Anéis, minha Gormengast, minha não sei o quê. Uma das características dos 22 anos é que nunca se tem falta de ambição. Não demorei muito a perceber que a coisa era grande demais para o meu pequeno cérebro. e também, eu não sei, seria ultrapassada? Se bem que ultrapassada é um rótulo tão bom quanto qualquer outro, eu acho. Mas o fato, acrescentou num tom mais seco, é que perdi o esboço. — Fez o quê? — É, parece loucura, não é? Mas escrever pode ser uma tarefa louca. Sabia que um dia Ernest Hemingway perdeu um livro inteiro de contos num trem? — Verdade? — Verdade. Não tinha feito nenhuma cópia em carbono. Foi assim. Uf, uma coisa se foi. É mais ou menos o que aconteceu comigo. Uma boa noite de bebedeira, ou talvez eu tivesse me dopado na mescalina, não consigo mais lembrar. Eu fiz o esboço completo para este épico fantástico de cinco mil ou dez mil páginas. Era um bom esboço, eu acho. Dava a coisa alguma forma, algum estilo. e então perdi. Provavelmente voou da traseira de minha moto quando eu estava voltando da porra de algum bar. Nunca tinha me acontecido uma coisa dessas. Sem dúvida, pelo menos com o meu trabalho costumo ter um certo cuidado. — Aham, disse Ed, pensando em perguntar. Será que por acaso você não viu uns caras em roupas espalhafatosas, tipo os caras que dirigem carros maneiros na época em que o perdeu? — Homens baixos para falar certo? Alguém com uma marca vermelha na testa? O tipo de coisa que lembrasse um pouco um círculo de sangue? Nenhuma indicação em suma de que alguém tivesse roubado seu esboço? Alguém que pudesse ter interesse em garantir que a torre negra jamais fosse concluída? — É, vamos até a cozinha. Precisamos palestrar. — Ed torceu para descobrir rapidamente sobre o que deviam palestrar. Ou se lá o que fosse, era melhor conversar com atenção, porque aquele era o mundo real, o mundo onde não dava para refazer. Não dava para refazer. Não dava para refazer. Sete. Roland não fazia ideia de como encher de pó e depois ligar a estranha cafeteira no balcão da cozinha. Mas achou um velho bule de café numa das prateleiras que não era muito diferente do que há muito tempo Halloween Jones carregara em sua mochila quando três garotos chegaram a Megis para contar o gado. O fogão de Cy King funcionava à eletricidade, mas uma criança poderia facilmente descobrir como ligar as bocas. Quando Ed e King entraram na cozinha, o bule estava começando a esquentar. — Eu não uso café, disse King, e foi para a geladeira, passando bem longe de Roland. — E não costumo tomar cerveja antes das cinco, mas eu acho que hoje eu vou abrir uma exceção. — Sr. Dean? — O café vai me fazer muito bem. — Sr. Jyled? — É, deixa aí, Cy King. Também aceito o café e digo obrigado. O escritor abriu uma lata puxando o anel na tampa, um dispositivo que Roland julgou superficialmente esperto e quase estupidamente supérfluo. Houve um assobio, seguido pelo cheiro agradável, comala, venha, venha, de fermento e lúpulo. King tomou pelo menos metade da lata de uma só vez, tirou a espuma do bigode e pôs a lata no balcão. Ainda estava pálido, mas aparentemente controlado e na posse de seu discernimento. O pistoleiro achou que tudo estava indo muito bem, pelo menos até aquele momento. Seria possível que em alguns dos recessos mais profundos de seu coração e mente, King estivesse contando com a visita deles? Que estivesse esperando por eles? Você tem esposa e filhos, disse Roland. Onde estão? A família de Tabe mora no norte, perto de Bangor. Minha filha foi passar uma semana com a avó e o avô. Tabe pegou nosso filho mais novo, Alwyn, que é apenas um bebê, e seguiu pelo mesmo caminho, cerca de uma hora atrás. Eu devo buscar meu filho, Joy, em... consultou o relógio. Mais ou menos uma hora. Eu quis terminar o que estava escrevendo, então, desta vez, vamos em dois carros. Roland ponderou. Podia ser verdade. Era quase certamente um meio de King dizer que, se lhe fizessem alguma coisa, dariam rapidamente pela sua falta. Eu não posso crer no que estou vendo. Eu acho que já repeti isso demais, não é? É exatamente como se uma de minhas histórias estivesse acontecendo. Como Salém, por exemplo, Eddie sugeriu, que enguergueu as sobrancelhas. Então conhece o livro? Será que há um clube literário no lugar de onde vocês vieram, não é? Ele bebeu o resto da cerveja. Bebia, Roland pensou, como alguém que tivesse uma tendência para o álcool. Duas horas atrás, havia sirenes na outra margem do lago, além de uma grande coluna de fumaça. Eu pude ver do escritório. De início, achei que, provavelmente, era apenas uma queimada, talvez em Harrison ou em Stoneham, mas agora já não sei. Será que não teve alguma coisa a ver com vocês, rapaz? Deve, não foi? Ele está escrevendo a coisa, Roland, disse Ed. Ou estava. Diz que parou, mas chamou a história à torre negra. Portanto, ele sabe. King sorriu, mas Roland achou que, pela primeira vez, estava, de fato, profundamente assustado. Sem levar em conta aquele momento inicial em que dobraram o canto da casa e viram os dois, é claro. O momento em que viram a sua criação. É o que sou? Uma criação dele? Tudo parecia errado e certo em igual medida. Pensar naquilo fez a cabeça de Roland doer e um novo bolo tomou conta de seu estômago. Ele sabe, disse King. Isso não me soou bem, rapazes. Numa história, quando alguém diz ele sabe, a próxima linha geralmente é vamos ter de matá-lo. Acredite no que vou lhe dizer, interveio Roland falando com grande ênfase. Matá-lo é a última coisa que íamos querer fazer, sai King. Seus inimigos são nossos inimigos e aqueles capazes de ajudá-lo ao longo do caminho são nossos amigos. Amém, disse Ed. King abriu a geladeira e pegou outra cerveja. Roland viu muitas delas lá dentro alinhadas em congelada reticência. Havia mais latas de cerveja que qualquer outra coisa. Bom, nesse caso, disse ele, podem me chamar de Steve? Oito. Conte a história comigo nela, Roland convidou. King se debruçou no balcão da cozinha e o alto de sua cabeça pegou um raio de sol. Ele tomou um gole da cerveja e refletiu sobre a pergunta de Roland. Ed viu, então, a coisa pela primeira vez, muito vaga, apenas um contraste no sol, talvez. Uma poerenta sombra negra, algo que rondava em volta do homem. Vaga, quase nem ali, mas ali. Como a escuridão que se vê escondida atrás das coisas quando se viaja em Todash. Era a mesma coisa? Ed não pensava que fosse. Quase nem ali. Mas ali. Você sabe, disse King, eu não sou muito bom para contar histórias. Parece um paradoxo, mas não é. É por essa razão que as escrevo. E é como Roland que ele fala ou como eu? Ed se perguntou. Não podia dizer. Muito mais tarde, ia perceber que King falava como todos eles, sem excluir Rosa Munhoz, a mulher que servia ao P.R. Callahan na cala. Então o escritor se animou. Sabem de uma coisa? Quem sabe não consigo encontrar o manuscrito. No andar de baixo eu tenho quatro ou cinco caixas de histórias meio quebradas. A torre negra tem de estar numa delas. Meio quebradas. Histórias meio quebradas. Ed não gostava absolutamente de como aquilo soava. Poderão ler alguma coisa enquanto vou pegar meu garotinho. Ele sorriu exibindo dentes grandes, tortos. E quem sabe já não tenham ido embora quando eu voltar. Aí vou poder começar a achar que jamais estiveram aqui. Ed olhou de relance para Roland que balançou de leve a cabeça. Em cima do fogão a primeira bolha de café cintilou no visor de vidro do bule. Sai, King, Ed começou. Estive. Estive, então. Devíamos discutir nosso assunto agora. Colocando de lado problemas de confiança mútua estamos numa tremenda pressa. Claro, claro, certo. Correndo contra o tempo, disse King e riu. O som foi gostosamente simplório. Ed desconfiou que a cerveja estivesse começando a ter um efeito e se perguntou se o homem não viveria sempre tocado. É impossível dizer com certeza com alguns minutos de conhecimento, mas Ed achava que alguns dos sinais estavam lá. Não lembrava muita coisa das aulas de inglês, mas recordava um ou outro professor dizendo que os escritores gostavam realmente de beber. Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, o sujeito de O Corvo, escritores gostavam de beber. Eu não estou rindo de vocês, rapazes, disse King. Realmente, é contra a minha religião rir de homens que estão com armas na cintura. É só que, no tipo de livros que escrevo, as pessoas estão quase sempre correndo contra o tempo. Gostariam de ouvir a primeira linha de A Torre Negra? Claro, se você se lembrar, disse Ed. Roland não disse nada, mas seus olhos brilharam muito sob sobrancelhas que estavam agora cheias de fios brancos. Ah, eu me lembro. Pode ser a melhor linha de abertura que jamais escrevi. King pôs a cerveja de lado e ergueu as mãos com os primeiros dois dedos de cada uma estendidos e curvados, como se formando aspas. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. O resto pode ter sido tolo e batido, mas, cara, essa foi ótima. ele baixou as mãos e pegou a cerveja. Pela quadragésima terceira vez, isso está realmente acontecendo? Era Walter o nome do homem de preto? Roland perguntou. Um pouco da cerveja de King escapou de sua boca e escorreu pelo peito, molhando a camisa que ele trocara. Roland abanou a cabeça como se aquela fosse toda a resposta de que precisava. não desmaie de novo em cima da gente, disse Ed um tanto agudamente. Uma vez já deu para impressionar. King abanou a cabeça, tomou outro gole de cerveja, parecendo ao mesmo tempo se controlar. Olhou para o relógio. Será, cavalheiros, que vão realmente deixar que eu pegue meu filho? Sim, disse Roland. Acha, King parou para pensar e sorriu. Acha que posso confiar na palavra de vocês? Eu acho que sim, disse Roland sem devolver o sorriso. Ok, então, a Torre Negra, versão condensada das seleções do Reader's Digest. Tenham sempre em mente que história oral não é minha especialidade. Eu vou fazer o melhor que puder. Na verdade, eu vou fazer o melhor que puder. Roland ouviu como se mundos dependessem daquilo. Como estava inteiramente certo, aliás, que dependiam. King começara sua versão da vida de Roland com as fogueiras, o que tinha agradado ao pistoleiro porque confirmavam a humanidade essencial de Walter. Dali, disse King, a história voltava ao encontro de Roland com uma espécie de colono peão na orla do deserto. Brown foi o nome dele. Vida para a sua colheita, Roland ouvia por entre um eco de anos, e vida para você também. Tinha esquecido de Brown e de Zoltan, o curvo de estimação de Brown, mas este estranho não havia esquecido. O que eu gostava, disse King. Era como a história parecia estar indo para trás. De um ponto de vista puramente técnico, era muito interessante. Começo com você no deserto, depois volto um ponto para você encontrando Brown e Zoltan. Aliás, Zoltan era o nome de um guitarrista e cantor de música folk que conheci na Universidade do Maine. De qualquer modo, na cabana do colono, a história volta mais um ponto para você entrando na cidade de Itu, nome tirado de um grupo de rock. Jetrotal, disse Ed. Porra, é claro. Eu sabia que esse nome era familiar. E sobre Zizitop, Steve, você os conhece? Ed olhou para King, viu a incompreensão e sorriu. Eu acho que realmente ainda não é o quando deles. Ou se é, você não está sabendo deles ainda. Roland torceu os dedos. Vamos, vamos. E deu a Ed um olhar sugerindo que ele parasse de interromper. Bem, depois da chegada de Roland a Tal, a história volta a outro ponto para contar como o norte, o comedor de erva, morreu e foi ressuscitado por Valtin. Vocês entendem como a coisa me ligou, não é? A primeira parte foi toda contada em Macharé, tudo visto pelo retrovisor. Roland não tinha interesse pelos aspectos técnicos que pareciam fascinar King. Era a final de sua vida que estavam falando, a vida dele, e para ele tudo sempre andara para frente, pelo menos até ele ter alcançado o mar ocidental e as portas por onde puxara seus companheiros de viagem. Mas Stephen King, ao que parecia, não sabia nada das portas. Tinha escrito sobre o posto de parada e sobre o encontro de Roland com Jake Chambers. Tinha escrito a jornada dos dois, primeiro em direção às montanhas, depois através delas. Tinha escrito da traição de Jake pelo homem que viera a amar e em quem viera a confiar. King observou o modo como Roland baixou a cabeça durante essa parte da narrativa e falou com singular ternura. Não precisa ficar tão envergonhado, Sr. De Chaine. Afinal, fui eu quem o obrigou a fazer aquilo. Mas Roland estava de novo cismado com o tema. King descrevera a palestra de Roland com Walter no poirento gólgota de ossos, a leitura do tarô e a terrível visão que Roland tivera de ir avançando pelas comeiras do universo. Tinha escrito sobre como Roland acordara depois daquela longa noite de leitura da sorte para se descobrir anos mais velho, enquanto Walter estava reduzido a ossos. Finalmente, King disse como escrever a de Roland se aproximando da beira da água e sentando lá. — Você disse, eu gostava muito de você, Jake. Roland abanou afirmativamente a cabeça. — Ainda gosto muito dele. — Você fala como se ele realmente existisse. Roland olhou-o firmemente. — E eu existo? Você existe? King ficou em silêncio. — O que aconteceu, então? Eddie perguntou. — Então, senhor, me desliguei da história. Fiquei intimidado, se preferir, e parei. Eddie também quis parar. Podia ver as sombras começando a se alongar na cozinha e quis ir atrás de Susana antes que fosse tarde demais. Achou que tanto ele quanto Roland faziam uma ideia muito boa de como sair deste mundo. Suspeitava que Stephen King poderia dirigí-los diretamente para a via do casco da tartaruga em Lowell, onde a realidade era fina e, pelo menos de acordo com John Cullen, ultimamente os aparecidos haviam sido abundantes. E King ficaria feliz em orientá-los, feliz em se livrar deles. Mas ainda não podiam ir, e, a despeito de sua impaciência, Eddie sabia disso. Você parou porque perdeu seu esmoço, disse Roland. Esmoço. E não, não, não realmente. King foi a pegar a terceira cerveja e Eddie achou que não era de admirar que o homem estivesse ganhando uma certa barriga. Já consumiram as calorias equivalentes a uma bisnaga e estava entrando na bisnaga número 2. Dificilmente trabalho a partir de um esboço. De fato, bem, não me censurem, mas essa podia ter sido a única vez em que eu tivesse um esboço, porque a coisa ficou grande demais para mim. Estranha demais. Além disso, você se tornou um problema, senhor? Sai, ou como quer que eu o chame. King fez uma careta. Não importa a forma de tratamento, não fui eu que inventei. Pelo menos ainda não, Roland observou. Você começou como uma versão do Homem Sem Nome de Sérgio Leone. Nos faroestes de espaguete, disse Ed. Jesus, é claro. Eu vi uma centena deles no Majestic com meu irmão Henry, quando Henry ainda estava em casa. Quando Henry foi para o Vietnã, eu ia sozinho ou com um amigo meu, Chug Cotter. Aqueles sim, eram filmes para homens. King estava sorrindo. É, disse ele. Mas minha mulher era louca por eles. Explica isso? Legal, Ed exclamou. Sim, Tabe, é uma gata legal. King se virou para Roland. Como Homem Sem Nome, uma versão fantástica de Clint Eastwood, você esteve bem, divertido como sócio. Foi assim que viu? Foi. Mas depois você mudou. Bem diante dos meus olhos. A tal ponto que não pude mais dizer se era o herói, o anti-herói ou nada de herói. Deixar o garoto cair foi a gota d'água. Você disse que me obrigou a fazer isso. King olhou diretamente nos olhos de Roland azul encontrando azul entre um interminável coro de vozes e respondeu Eu menti, irmão. Menti, irmão. Dez Houve uma pequena pausa e todos pareceram refletir. King então falou Você começou a me assustar. Por isso eu parei de escrever sobre você. Coloquei-o numa caixa, depois numa gaveta e dei andamento a uma série de contos que vendi para diversas revistas masculinas. Ele pensou e prosseguiu. As coisas mudaram para mim depois que o despachei, meu amigo. E mudaram para melhor. Comecei a vender minhas histórias. Pedi a Tabe em casamento. Não muito tempo depois comecei um livro chamado Carrie, a Estranha. Não foi meu primeiro romance, mas foi o primeiro que vendi e botou para andar. Tudo isso após dizer adeus, Roland, até a vista. Boas trilhas para você. Então, o que acontece? Um dia, seis ou sete anos mais tarde, viro a quina de minha casa e vejo você parado na porra da minha entrada, alto como um poste, como minha mãe costumava dizer. E agora, pensar que você é uma alucinação trazida pelo excesso de trabalho. É a conclusão mais otimista que posso chegar. Só que não acredito nela. Como poderia? A voz de King ia se elevando e ficando trêmula. Eddie percebeu que não se tratava de medo. Era o traje. Como posso acreditar quando vejo a sombra lançada por você, o sangue na perna dele? Apontando para Eddie e então de novo para Roland. E a poeira em seu rosto? Você acabou com minhas malditas opções e sinto minha mente, eu não sei, em queda? É essa a palavra? Eu acho que é. Em queda. Você não parou, disse Roland, ignorando por completo as últimas observações de King devido ao absurdo que, sem dúvida, representavam. Não? Acho que contar histórias é como empurrar alguma coisa. Empurrar contra a própria ausência de criação, talvez. E um dia, quando você estava fazendo isso, sentiu algo empurrando de volta. King refletiu pelo que Eddie e considerou um tempo muito longo. Depois abanou a cabeça. Talvez você tenha razão, mas eu acho que foi mais que a habitual sensação de a fonte secar. Aqui estou acostumado, embora ela já não aconteça com a mesma frequência de antes. Pois, não sei, um dia simplesmente você começa a achar menos graça de estar sentado ali batendo a sua história nas teclas. Começa a ver tudo menos claramente. Curtir menos o fato de estar contando a você mesmo a história. E aí, para piorar as coisas, começa a nova ideia. Uma ideia realmente notável, brilhante, novinha em folha, na frente do showroom, sem um único arranhão. Completamente não fodida por você, pelo menos ainda não. E, bem, e você sentiu a coisa empurrando de volta. Roland falou no mesmo tom extremamente seco. E é, a voz de King tinha caído tão baixo que Eddie mal podia ouvi-lo. Entrada proibida, não entre. Alta voltagem, fez uma pausa. Quem sabe, perigo de morte. Você não ia gostar daquela sombra tênue que vejo girando à sua volta, Eddie pensou. Aquele nimbo cúmulo escuro. Não sai, acho que não ia gostar absolutamente nada. E o que estou vendo? Os cigarros? A cerveja? Há algum outro vício que atrai você? Um acidente de carro numa noite de bebedeira? Quanto tempo à frente? Quantos anos? Olhou para o relógio que estava na mesa da cozinha de King e ficou desanimado ao ver que eram 13h45 da tarde. Roland, está ficando tarde. O homem tem de buscar o filho. E precisamos encontrar minha esposa antes que Mia tenha aquele bebê que as duas parecem estar compartilhando. e antes que a parte Suzana da dupla não tenha mais utilidade para o rei rubro. Só mais um pouco, disse Roland, baixando a cabeça sem dizer nada. Pensando. Tentando decidir que perguntas seriam as perguntas certas. Talvez só houvesse uma pergunta certa. E era importante, Eddie sabia que era, porque nunca iriam conseguir voltar para o dia 9 de julho do ano de 1977. Talvez conseguissem revisitar esse dia em algum outro mundo, mas não neste. E será que Stephen King existiria em algum desses outros mundos? Eddie achava que talvez não. Provavelmente não. Enquanto Roland pensava, Eddie perguntou a King se o nome Blaine tinha algum significado especial para ele. Não, não particularmente. E quanto a Lude? Como em ludistas? Era uma espécie de seita religiosa que odiava as máquinas, não é? Do século XIX, eu acho. Ou talvez tenham se formado mais cedo. Se eu não estou enganado, no século XIX, os membros da seita irrompiam nas fábricas e despedaçavam as máquinas. Sorriu, exibindo aqueles dentes tortos. Acho que eram o Greenpeace da época. Barry Weavans? Esse nome tem alguma ressonância? Não. Henshik? Henshik dos Moneys? Não, não. O que são os Moneys? Complicado demais para resumir. O que me diz de Cláudia e Inês Bachman? Esse nome significa algum... King explodiu numa risada sobressaltando Eddie. sobressaltando a si próprio a julgar pela expressão do rosto. A esposa de Dick? Exclamou. Que diabo! Como sabe o nome dela? Não sei. Quem é Dick? É Richard Bachman. Eu comecei a publicar alguns de meus primeiros livros em brochura com um pseudônimo. — Bachman é o pseudônimo. Uma noite, quando eu estava bastante embriagado, eu inventei toda uma biografia para ele, inclusive como teria se curado de uma leucemia no início da vida adulta. Viva Dick! Seja como for, Cláudia é sua esposa. Cláudia e Inês Bachman. Só a parte do Y é que eu não sei de onde veio. Ed sentiu como se uma enorme pedra invisível tivesse de repente saído de seu peito e rolado para longe de sua vida. Cláudia e Inês Bachman só tinham dezoito letras. Então alguém ia acrescentar o Y. E por quê? Para completar dezenove letras, é claro. — Cláudia Bachman era apenas um nome. Cláudia e Inês Bachman, porém, essa era a catete. Ed achou que acabara de obter uma das coisas que o tinham levado até ali. Sim, Stephen King os criara. Pelo menos criara Roland, Jake e o padre Callaghan. O resto ainda não fora criado. E King tinha movido Roland como uma pedra num tabuleiro de xadrez. — Vá para Tal, Roland. Durma com Ellie, Roland. Persiga Walter através do deserto, Roland. Mas enquanto movia seu principal personagem pelo tabuleiro, o próprio King fora movido. Aquela letra acrescentada ao nome da mulher de seu pseudônimo deixava isso claro. — Alguma coisa quisera transformar Cláudia Bachman num dezenove. Portanto... — E esteve? — Sim, Ed de Nova York. King sorriu meio sem graça. Ed pôde sentir o coração batendo com força no peito. — O que o número dezenove significa para você? — King pensou. — Lá fora o vento sussurrava nas árvores. Os barcos a motor zuniam e um corvo, ou outra coisa, grasnava. Em breve chegaria a hora das churrascadas nas margens do lago. E depois, talvez uma ida à cidade para um concerto de banda na praça. Tudo naquele melhor de todos os mundos possíveis. Ou somente mais real. Por fim, King balançou a cabeça e Ed soltou um suspiro frustrado. — Lamento. É um número primo. Mas isso é tudo com o que posso atinar. Os primos me fascinam um pouco. Desde as aulas de álgebra 1 do professor Soichak, na Lisbon High School. E acho que eu tinha essa idade quando conheci minha esposa. Talvez ela conteste isso. Tenha um temperamento contestador. — E quanto a 99? — King refletiu um pouco. Depois começou a bater cada item na ponta de um dedo. — Uma idade infernal para se ter. 99 anos quebrando pedras. É uma letra de música. Tem outra música chamada... — Eu acho The Wreck of Old 99. O Naufrágio do Velho 99. Só que, pensando bem, podia ser The Wreck of the Hesperers. O Naufrágio do Vesper, que me vem à cabeça. — 99 garrafas de cerveja no muro. Pegamos uma, passamos em volta e agora são 98 garrafas de cerveja. — Outra música. Além disso, nada. Desta vez foi King quem se virou para o relógio. — Ah, se eu não sair logo, Betty Jones vai ligar para saber se esqueci que tenho um filho. E depois de pegar Joey, devo dirigir mais de 200 quilômetros para o norte. Ainda mais essa. O que pode ficar mais fácil se eu parar com a cerveja. E isso, por sua vez, pode ser mais fácil se eu não tiver uma dupla de espectros armados sentados na minha cozinha. Abanando a cabeça, Roland estendeu a mão para o cinturão, pegou uma bala e começou a fazê-la rolar distraídamente entre o polegar e o indicador da mão esquerda. — Só mais uma pergunta, se não se importar. Então seguiremos nosso caminho e deixaremos que siga o seu. King assentiu. — Então pergunte. Olhou para a terceira lata de cerveja e derramou-a na pia com uma expressão de pesar. — Foi você que escreveu a torre negra? — Para Eddie, a pergunta não fazia sentido, mas os olhos de King se iluminaram e ele abriu um largo sorriso. — Não — disse. — Se algum dia eu fizer um livro sobre o ofício de escrever, e provavelmente seria capaz, dava aula disso antes de parar para escrever, eu vou dizer que não escrevo. — Não escrevi este, nenhum deles realmente. — Eu sei que existem escritores que escrevem, mas não sou um deles. De fato, quando perco a inspiração e começo a depender do enredo, a história em que estou trabalhando geralmente vira uma merda. — Não faço a menor ideia do que está falando — disse Eddie. — É como... — Ah, que legal! A bala rolando de um lado para o outro entre o polegar e o indicador do pistoleiro tinha saltado com naturalidade para as costas da mão, onde parecia avançar pelos nós ondulantes dos dedos de Roland. — É, Roland concordou. — Legal, não é? — Foi assim que você hipnotizou Jake no posto de parada. Foi assim que o fez se lembrar de ter sido morto. — E Susan também — Eddie pensou. Ele hipnotizou Susan do mesmo modo. — Só que você ainda não sabe disso, Sai King. — Ou talvez saiba. Talvez em algum lugar por dentro você saiba disso tudo. — Um dia tentaram me hipnotizar — disse King. — Quando eu era garoto, na feira de Topshan, um sujeito me fez subir no palco e me mandou cacarejar como uma galinha. — Não deu certo. Foi mais ou menos na época em que Buddy Holly morreu. — E o Big Bopper? — E Rich Valens? — Tô dando. — Ah, discórdia. De repente, King balançou a cabeça como se precisasse clarear as ideias e seus olhos passaram da bala nos dedos de Roland para o rosto dele. — Eu disse alguma coisa agorinha? — Não, Sai. Roland baixou os olhos para a bala dançante, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Muito naturalmente. A bala também não deixava de atrair os olhos de King. — O que acontece quando cria uma história? — Roland indagou. — Minha história, por exemplo. — Ah, ela apenas vem — disse King. A voz tinha ficado muito débil. — A palermada. — Entra como um vento. — Essa é a parte boa. E daí sai quando mexo os dedos. A história nunca vem da cabeça. Sai do umbigo ou de algum outro lugar. — Um dia um editor, eu acho que Maxwell Perkins, chamou Thomas Wolfe. Eddie percebeu o que Roland estava fazendo e sabia que provavelmente não seria uma boa ideia se intrometer, mas não pôde se segurar. — Uma rosa — disse. — Uma rosa, uma pedra, uma porta não encontrada. O rosto de King se iluminou de prazer, mas os olhos não se desviaram da bala que dançava entre as cavidades dos nós dos dedos do pistoleiro. — Na realidade, a coisa é uma pedra, uma folha, uma porta — disse ele. — Mas gosto mais da rosa. — Foi inteiramente capturado. Eddie achou que quase podia ouvir o som de sorver enquanto a mente consciente do homem se drenava. Ocorreu-lhe que algo tão simples quanto um toque de telefone naquele momento crítico poderia alterar todo o curso da existência. Ele se levantou, movendo-se serenamente, a despeito da rigidez e da dor na perna, se aproximou no telefone pendurado na parede, torceu o fio nos dedos e fez pressão até o fio romper. — Uma rosa, uma pedra, uma porta não encontrada — King concordou. — Podia ter sido o Wolf, sem dúvida. Maxwell Perkins chamou-o de divino carrilhão de vento. — Ah, perdido! E pelo vento chorado, todas as faces esquecidas. — Oh, discórdia! — Como a história vem até você, sai? Roland perguntou em voz baixa. — Eu não gosto dos aficionados de nova era, nem dos metidos com cristais, nem dos isso não importa, virem a página. Chamam a coisa de canalizar e fica mesmo parecendo alguma coisa em um canal. — Ou por um feixe? Roland perguntou. — Todas as coisas servem ao feixe. — Disse o escritor e suspirou. A tristeza do som foi terrível. Eddie sentiu as costas se eriçarem nas implacáveis ondas de um arrepio. Implacáveis ondas de um arrepio. Implacáveis ondas de um arrepio. Stephen King estava em pé num raio empoeirado do sol da tarde. O sol iluminava seu rosto, a curva do olho esquerdo, a covinha no canto da boca, convertendo cada fio branco do lado esquerdo da barba numa linha de luz. Ele estava na luz, o que tornava mais nítida a ligeira escuridão à sua volta. Sua respiração tinha se reduzido para umas três ou quatro por minuto. — Stephen King — disse Roland — está me vendo? — Ei, pistoleiro, eu estou vendo você muito bem. — Quando me viu pela primeira vez? — Hoje foi a primeira. Roland pareceu surpreso com a resposta e um pouco frustrado. Sem dúvida não era a resposta que estava esperando. Aí King continuou. — Vi Cuthbert, não você. Uma pausa. — Você e Cuthbert, cortando pão e espalhando os miolos sob a forca. Está na parte que já escrevi. — E é, foi assim. Quando Rax, o cozinheiro, foi enforcado. Éramos apenas garotos. Bert lhe contou a história? Mas King não respondeu. — Vi Ed. — Viu muito bem. Uma pausa. — Cuthbert e Ed são gêmeos. — Roland — Ed começou em voz baixa. Roland o silenciou, sacudindo bruscamente a cabeça e pôs na mesa a bala que usara para hipnotizar King. King continuou olhando para o lugar onde a bala estivera como se ainda estivesse vendo lá. Provavelmente estava. Grãos de poeira dançavam em volta daquela escura e desgrenhada cabeça cheia de cabelo. — Onde você estava quando viu Cuthbert e Ed? — No celeiro. A voz de King caiu. Os lábios tinham começado a tremer. — Titia me mandou para lá porque tentamos fugir de casa. — Quem? — Eu e meu irmão Dave. Eles nos pegaram e nos trouxeram de volta. Disseram que éramos maus, maus meninos. — E você teve de entrar no celeiro. — Eu tive. E tive de serrar lenha. — Foi seu castigo. — Foi. Uma lágrima brotou no canto do olho direito de King. Deslizou pelo rosto até a ponta da barba. — As galinhas estão mortas. — As galinhas no celeiro? — Sim, elas. — Novas lágrimas se seguiram as primeiras. — O que as matou? — Tio Warren diz que foi uma gripe avícola. Os olhos delas estão abertos. É um pouco assustador. — Ou talvez mais que apenas um pouco, Eddie pensou, julgando pelas lágrimas e a palidez no rosto do homem. — Você não podia sair do celeiro? — Não, até eu serrar minha parte da lenha. David serrou a dele. É minha vez. Tem aranhas nas galinhas. Aranhas nas tripas. Pequenas aranhas vermelhas. Como manchas de pimenta vermelha. Se subirem em mim, eu vou pegar a gripe e morrer. Só que aí eu vou voltar. — Por quê? — Porque vou ser um vampiro. Um escravo para ele. Seu escriba, quem sabe. Seu escritor de estimação. — Ele quem? — O senhor das aranhas. O rei rubro, encerrado na torre. — Cristo, Roland, Eddie murmurou, e estava tremendo. O que tinham encontrado ali? Que ninho haviam exposto? — Psy King, Steve, quantos anos você tinha? Você tem? — Eu tenho sete. Uma pausa. Mijei nas calças. Eu não quero que as aranhas me mordam. As aranhas vermelhas. — Mas então você, Eddie, me socorreu e fiquei livre. Ele deu um sorriso radiante, as faces brilhando de lágrimas. — Está dormindo, Stephen? Roland perguntou. — E é. Vá mais fundo. — Tudo bem. Eu vou contar até três. Em três, você vai estar o mais fundo que puder. — Tudo bem. Um, dois, três. Em três, a cabeça de King se inclinou para a frente. O queixo descansou no peito. Um filete prateado de barba correu da boca e balançou como um pêndulo. — Agora então sabemos de alguma coisa. Roland disse a Eddie. — Alguma coisa crucial, talvez. Ele foi tocado pelo rei Rubro quando era apenas uma criança. Mas parece que o ganhamos para o nosso lado. Ou você ganhou, Eddie. Você e meu velho amigo, Bert. Seja como for, isso o torna um tanto especial. — E é. E o mundo teria caído no abismo se não fosse a grande tartaruga. Em vez de cair, ele pousou em seu casco. — Foi o que nos contaram e todos nós agradecemos. — Mas comece com as lagostrosidades mordendo meus dedos. — Da-da-dum, da-da-dum, e as malditas lagostas comeram seus dedos. — Da-da-dum, da-da-dum, e as malditas lagostas comeram seus dedos. — King disse e acabou rindo. — Sim. — Teria me poupado muitos problemas se morresse Roland, filho de Steven. — Eu sei. Eddie e meus outros amigos também. Um traço de sorriso tocou os cantos da boca do pistoleiro. — Então, depois das lagostrosidades... — Vem, Eddie. Vem, Eddie. King interrompeu e fez um pequeno e distraído gesto com a mão direita, como para dizer que sabia daquilo tudo e que Roland não devia perder seu tempo. — O prisioneiro, o empurrador, a dama das sombras, o açougueiro e o padeiro, o mau iluminador. Ele sorriu. — É como diz meu filho, Joey. — Quando? Roland piscou apanhado de surpresa. — Quando? 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 King ergueu a mão e Eddie observou espantado como a torradeira, o aparelho de waffles e o escorredor cheio de pratos limpos levantaram e flutuavam no sol. — Está me perguntando quando devia começar de novo? — Sim, sim, sim. — Uma faca subiu do flutuante escorredor de pratos e voou por toda a extensão da cozinha até entrar trêmula na parede. Então tudo voltou de novo ao normal. — Preste atenção à canção da tartaruga — disse Roland. — Ao grito do urso. — Canção da tartaruga — grito do urso. — Maturim — dos livros de Patrick O'Brien. — Chardig — do livro de Richard Adams. — Sim, se prefere assim. — Guardiães do feixe. — Sim, do meu feixe. — Roland olhou-o fixamente. — É o que acha? — Sim. — Então que seja. Quando ouvir a canção da tartaruga ou o grito do urso, terá de começar de novo. — Quando abro meu olho para seu mundo, ele me vê. — Uma pausa. — A coisa. — Eu sei. Tentaremos protegê-lo nessas ocasiões, assim como pretendemos proteger a rosa. King sorriu. — Amo a rosa. — Você a viu? — Ed perguntou. — Sim, já vi em Nova York. Subindo a rua, vindo do U.N. Plaza Hotel. Costumava ficar na Delhi. Tom e Jerry. Nos fundos. Agora está no terreno baldio onde ficava a Delhi. — Você vai contar nossa história até se cansar — disse Roland. — Quando não puder mais contar. — Quando a canção da tartaruga e o grito do urso soarem mais fracos aos seus ouvidos, você vai descansar. — Mas quando puder começar de novo, começará de novo. — Você é Roland? — Zai King? — Eu vou fazer como está dizendo. Vou estar atento à canção da tartaruga. E cada vez que ouvi-la, continuarei com a história. Se eu viver. — Mas você também deve ficar atento à canção dela. — De quem? — De Susana. — O bebê vai matá-la se você não agir rápido. E tente ficar com os ouvidos vigilantes. Ed olhou para Roland assustado. Roland abanou a cabeça. Estava na hora de ir. — Preste atenção, Zai King. Fomos bem recebidos em Bridgeton. Mas agora temos de deixá-lo. — Bom — disse King. E falou com um alívio tão sincero que Ed quase riu. — Você vai ficar aí exatamente onde está. Por dez minutos. Está entendendo? — Sim. Depois vai acordar. Sentindo-se muito bem. Não vai se lembrar de que estivemos aqui. Exceto nos rincões mais fundos de sua mente. Na lama do fundo. Na lama do fundo. Exato. Na superfície vai achar que teve um cochilo. Um cochilo maravilhoso. Revigorante. Vai pegar seu filho e ir para onde tem de ir. Se sentirá muito bem. Continuará com a sua vida. Vai escrever muitas histórias. Mas cada uma delas terá, em maior ou menor grau, algo a ver com esta nossa história. Está entendendo? — Estou — disse King. E ficou tão parecido com Roland quando Roland estava nervoso e cansado que as costas de Ed voltaram a formigar num arrepio. — Porque o que é visto não pode ser invisível. — O que é conhecido não pode ser desconhecido. Fez uma pausa. — Salvo, talvez, na morte. — Sim, talvez. Cada vez que eu ouvir a canção da tartaruga, uma canção que soar como ela, começará de novo nossa história. De fato, a única história que tem de contar. E tentaremos protegê-la. — Estou com medo. — Sei, mas tentaremos. Não é isso. Tenho medo de não ser capaz de terminar. Baixou a voz. Tenho medo que a torre caia e que eu seja responsabilizado por isso. — É assunto do K, não seu — disse Roland. — Nem meu. Com relação a isso, estou satisfeito. — E agora? Ele abanou a cabeça para Ed e se levantou. — Espere — disse King. Roland olhou para ele, sobrancelhas erguidas. — Tenho privilégios de correio, mas para usar só uma vez. — Parece um cara num acampamento de prisioneiros de guerra, Ed ponderou. E em voz alta... — Quem lhe concede privilégios de correio, grande Steve? A testa de King se enrugou. — Gan? Ele próprio se perguntou. — É Gan? E então, como o sol rompendo pela névoa da manhã, a testa se suavizou e ele sorriu. — Acho que sou eu — ele disse. — Posso mandar uma carta para mim mesmo. Talvez até uma pequena encomenda. Mas só uma vez. Seu sorriso se ampliou, transformando-se num riso. — Tudo isto é mais ou menos como um conto de fadas, não é? — Sim, de fato — disse Ed, pensando no palácio de vidro que encontraram no meio da Interestadual do Kansas. — O que você faria? — Roland perguntou. — Para quem mandaria uma mensagem? — Para Jake — disse prontamente King. — E o que ia dizer a ele? A voz de King se transformou na voz de Ed e Dean. Não era uma aproximação. Era a voz exata. O som deixou Ed e congelado. — Da-da-shum, da-da-shá — King entoou. — Não se preocupe, você tem a chave. Esperaram, mas aparentemente não havia mais. Ed olhou para Roland e agora foi a vez de o homem mais jovem mexer os dedos no gesto de — Vamos já! Roland balançou afirmativamente a cabeça e os dois se encaminharam para a porta. — Essa porra foi tremendamente sinistra — disse Ed. Roland não respondeu. Ed deteve-o com um toque no braço. — E está-me ocorrendo outra coisa, Roland. Aproveitando que ele está hipnotizado, por que não manda que pare de beber e fumar? Principalmente de fumar. É fanático pelos cigarros. Olhou em volta? As porras dos cinzeiros estão por todo lado. Roland parecia estar se divertindo. — Ed, se a pessoa esperar até os pulmões estarem plenamente formados, o tabaco prolonga a vida, não a encurta. É por essa razão que em Jailet todo mundo fumava, menos os mais pobres, e até eles tinham seu papel de palha, mais provavelmente. O tabaco afasta, por exemplo, vapores nocivos e muitos insetos perigosos. Todo mundo sabe disso. — O cirurgião-geral dos Estados Unidos acharia delicioso ouvir o que todo mundo sabia em Jailet, disse Ed secamente. — Que tal, então, a birita? Suponha aquele capote de jipe numa noite em que esteja embriagado, ou entre na interestadual na contramão e bata de frente em alguém. — Depois de pensar um pouco, Roland balançou a cabeça. — Já interferiu o suficiente com sua mente. E com o próprio K. Fiz o máximo que me atrevi a fazer. Teremos de continuar a vigiá-lo pelos anos de qual... Por que está sacudindo a cabeça para mim? A história parte dele. Talvez, mas não vamos ser capazes de vigiá-lo, por exemplo, por 22 anos, a não ser que abandonemos Susana. E eu nunca vou fazer isso. Assim que pularmos para 1999, não haverá mais volta. Não neste mundo. Não neste mundo. Não neste mundo.